Nome do livro, Laranja Mecânica. Autor, Anthony Burgues. Descrição de capa. Capa com tonalidades rosa que possui texturas e variações em todo o preenchimento. Na parte superior, em cinza claro, a ilustração de um crânio de perfil com a massa encefálica e seus gomos em tons rosados expostos. À esquerda, acima dos dentes e ossos nasais, sobreposto à circunferência do olho, a figura de um olho grande, estilizado e colorido. Ao redor da figura do olho, um círculo pontilhado em rosa claro e duas linhas formando um ângulo de 45 graus do centro do olho. Após o círculo, setas rosas para a direita sobrepõem o meio do crânio. Na parte inferior da capa, logo após a ilustração do crânio, o nome do autor riscado em laranja, Anthony Burgues. Abaixo, em letras maiores, o título, Laranja Mecânica. Mais abaixo, a parte superior da ilustração de outro crânio. No rodapé, ao centro, o logo da editora, uma letra N em preto, sem a união dos cantos. Leitura de contracapa Eleito um dos 100 melhores romances em língua inglesa do século XX pela revista Time. A delirante novela sobre violência que Burgues lançou em 1962 parece ter sido escrita ontem por um hacker chapado. O filme que Stanley Kubrick dirigiu em 1971 é brilhante, mas o original de Burgues é ainda mais devastador. Playboy. Laranja Mecânica é um romance brilhante. Alex é mau, depravado, anárquico, um monstrinho puro, e a pureza de sua maldade ilumina seus atos como um halo grotesco. O livro narra seu conflito com o Estado, que remove a sua capacidade de escolha, transformando-o numa concentração de reflexos condicionados, todos bons e positivos. Mas, no todo, Laranja Mecânica é um tour de força e maldade, uma inventiva cartilha em violência total, uma sátira brutal das distorções das mentes individuais e coletivas. The New York Times. Como 1984, de George Hauer, e admirável Mundo Novo, de Adolx Huxley, Laranja Mecânica é um dos símbolos literários da alienação no século XX. Bravo. A qualidade extrema do original de Burgues é a música da gíria, Nadsat, causadora de estranhamento à altura de clássicos da literatura modernista de língua inglesa, como Finnegan Wake, de James Joyce. Folha de São Paulo. Não conheço outro escritor que tenha feito tanta coisa com a linguagem quanto Burgues fez aqui. O fato de que o livro é também muito engraçado talvez passe desapercebido. William Burroughs, autor de Almoço Nu. Leitura de Orelha. Alex é o líder de uma gangue futurista. Junto com os amigos adolescentes George, Pete e Tosco, pratica assaltos, espancamentos e estupros livremente pelas ruas de uma Londres decadente, cujos habitantes têm medo de sair à noite e preferem se distrair com programas de televisão. Um dia Alex vai longe demais e involuntariamente comete um assassinato. Preso, sua única chance de sair da reclusão é participar como cobaia de uma experiência de engenharia social desenvolvida para eliminar tendências criminosas. Uma experiência extremamente dolorosa e tão desumana quanto a ultraviolência que o próprio Alex costumava praticar. Narrada pelo personagem principal, esta brilhante e perturbadora história cria uma sociedade futurista em que a violência atinge proporções gigantescas e provoca uma resposta igualmente agressiva de um governo capitalista, porém totalitário. O clássico de Anthony Burgues frequentemente nos choca ao explorar o verdadeiro significado da liberdade e o conflito entre o bem e o mal. A estranha linguagem utilizada por Alex e sua gangue, soberbamente engendrada pelo autor, empresta uma dimensão quase lírica ao texto. Ao lado de 1984, de George Orwell e admirável Mundo Novo, de Adolf Huxley, Laranja Mecânica é um dos ícones literários da alienação pós-industrial que caracterizou o século passado. Adaptado com a maestria para o cinema em 1971 por Stanley Kubrick, foi eleito um dos 100 melhores romances em língua inglesa do século XX pela revista Time. Anthony Burgues nasceu em Manchester em 1917. Formou-se em inglês pela Universidade de Manchester, serviu no exército e entre 1954 e 1960 trabalhou como professor junto ao Serviço Colonial Britânico na Malásia. Foi neste período que começou sua carreira literária, escrevendo os livros Time for a Tiger, The Enemy in the Blanket e Beds in the East, que compõem o ciclo The Malayan Trilogy. Ao retornar à Inglaterra, recebeu a notícia de que tinha um tumor no cérebro. Os médicos lhe deram no máximo um ano de vida. Mudou-se para a cidade costeira de Rove, no sul da Inglaterra, com a intenção de escrever vários livros para que os direitos autorais pudessem ajudar no sustento de sua esposa depois da sua morte. Um desses livros era a Laranja Mecânica, uma extrapolação para o futuro das brigas de gangues que ele presenciou em sua terra natal ao voltar da Ásia. Mas o diagnóstico estava errado e Burgues viveu até os 76 anos. Ao morrer em 1993, deixou uma grande obra em quantidade e qualidade, entre romances, peças de teatro, inclusive uma adaptação de Laranja Mecânica em versão musical, roteiros de cinema e TV e biografias. Aviso ao leitor. No final deste livro, você vai encontrar um glossário da linguagem Nadsat, que é o dialeto falado por Alex, o protagonista e narrador de Laranja Mecânica e sua gangue. A leitura desse glossário antes da história propriamente dita pode ser interessante para uma compreensão mais imediata da mecânica do texto. Mas, se você quiser experimentar a sensação de profundo estranhamento que os leitores ingleses tiveram, e ainda tem, pois o glossário não é publicado nas edições britânicas, recomendamos descaradamente. Mergulhe primeiro na narrativa bizarra de Alex e sinta o estranhamento de Laranja Mecânica da maneira que seu criador imaginou. E se depois você ainda quiser ler o glossário, tudo bem. Seja qual for a opção, prepare-se. O choque, ou quem sabe o tot-choque, conforme você entenderá adiante, será grande. Mas você vai gostar. Prefácio. Das origens do autor e da Laranja. Antony Burgess era, acima de tudo, um homem de palavra. No sentido mais literal possível, escreveu dezenas de obras, entre ficção e não-ficção, incluindo peças de teatro, biografias e uma interessantíssima introdução à linguagem de James Joyce, Joyce Prick. Além de escritor, Burgess conhecia também a linguagem da música, era compositor. E entre as diversas peças que escreveu para orquestras, destaca-se Blooms of Dublin, uma versão musical de Ulysses. Torna-se ainda mais difícil imaginar um volume tão grande de trabalho, quando ficamos sabendo de duas coisas curiosas a respeito de Burgess. A primeira, que ele começou relativamente tarde a carreira de escritor. Seu livro de estreia, aos 39 anos, foi Time of Tiger, de 1956, o primeiro de uma trilogia sobre o período em que trabalhou como educador no serviço colonial britânico, na Malásia. E a segunda, ao retornar à Inglaterra, em 1960, recebeu a notícia de que tinha um tumor cerebral inoperável e teria, na melhor das hipóteses, um ano de vida. Muitos entrariam em desespero. Burgess, não. Com aquela flema típica que só os ingleses possuem, ele se mudou para a cidadezinha de Rove, na costa sul da Inglaterra, e tomou uma decisão estritamente racional. Escreveria o maior número possível de romances no tempo que lhe restava de vida, com o objetivo de deixar sua mulher confortável com o dinheiro dos direitos autorais. O plano original consistia em escrever dez livros. Burgess conseguiu escrever cinco e meio. O meio livro, na verdade, uma versão inacabada, era a laranja mecânica. O que faz com que este livro esteja hoje em suas mãos, caro leitor, foi um feliz erro médico. O período prognosticado chegou ao fim e nada aconteceu a Burgess. Só assim ele pôde retrabalhar a obra e finalizá-la cerca de um ano mais tarde. O primeiro rascunho de laranja mecânica não ficou inacabado no período em Rove, por falta de tempo, mas por uma preocupação de Burgess. Fascinado por gírias, dialetos, neologismos e o jargão de subgrupos, o que hoje convencionalmente chamamos de tribos urbanas, ele desenvolveu o livro já com o tema e o cenário futurista que conhecemos. Ao voltar da Malásia, levou um grande choque cultural ao constatar o surgimento em poucos anos de cafeterias, música pop e gangues de adolescentes. O que o impressionou em particular foi a rivalidade entre mods e rockers, duas tribos de origem operária que disputavam a predominância no cenário da época, com estilos diferentes de moda e música que tomaram de assalto o mundo. Se você viu filmes como Juventude Transviada ou Clássico com James Dean, vai ter uma ideia aproximada disso. Esses precursores legítimos dos punks cultuavam, acima de tudo, a atitude. Mods andavam de lambreta, nota para as novas gerações. Lambreta é uma marca italiana famosa de scooter que se tornou sinônimo desse veículo por décadas no Brasil. Vestiam roupas de grife e ouviam Sky, o rock pesado e sujo de bandas como The Rue. Os rockers preferiam motocicletas, usavam casacos de couro, geralmente pretos, como o de Marlon Brando em O Selvagem, e ouviam Elvis Presley e Gene Vincent. A revista Enemal publicou aqui no Brasil, nos anos 1980, uma divertida paródia dessas guerras de gangues com a série de quadrinhos Peter Punk, do desenhista espanhol Max. E como era de praxe entre gangues, a pancadaria comia a solta. Burgues ambientou Laranja Mecânica no futuro próximo, num tempo em que a violência adolescente atingiu um nível tão insuportável que gerou uma repressão em igual medida da parte do governo com técnicas pavlovianas de condicionamento, leia-se lavagem cerebral. Mas, como lembra o escritor e editor Blake Morrison no prefácio à edição de 1996 da Pain in Books, ele se preocupava com a efeméride dessa nova linguagem adolescente. O perigo em utilizar o jargão de mods e rockers era que aquilo tudo estaria ultrapassado quando o livro fosse publicado, quanto mais dali a uma geração. Com relutância, Burgues enfiou o primeiro rascunho em uma gaveta e foi cuidar de outros trabalhos. A solução veio em 1961, quando Burgues e sua esposa decidiram passar alguns dias de férias em Leningrado. Foi nesse período que duas coisas influenciaram a reescritura de Laranja Mecânica. A primeira, para se preparar melhor para a viagem, Burgues voltou a estudar o idioma russo que aprenderam na juventude. Foi nesse momento que, em suas próprias palavras, de ocorrer o que o vocabulário dos meus arruaceiros da era espacial podia ser uma mistura de russo e inglês popular temperado com gíria rimada e o falar dos ciganos. A segunda, por incrível que pudesse parecer, o regime totalitário da União Soviética daquela época também estava tendo problemas com gangues de jovens arruaceiros, que nada tinham a ver com os dissidentes políticos que o governo soviético combatia então. Antes mesmo de Burgues chegar a Leningrado, boa parte da revisão do livro estava finalizada. Bastou chegar a hoje ex-União Soviética e as últimas peças do quebra-cabeça se encaixaram. Laranja Mecânica estava pronto. A Trindade Distópica Laranja Mecânica faz parte de uma trindade distópica que coroa a ficção científica do século XX. O livro de Burgues divide com 1984, de George Aura, e admirável Mundo Novo, de Adolfs Huxley, ambos britânicos e pouco mais velhos que ele, a honra de criar um dos cenários mais apocalípticos da literatura de todos os tempos. Entretanto, Laranja Mecânica tem duas características que tornam sua narrativa mais rica e complexa. A primeira é que, embora ambientada numa Inglaterra futurista e inexistente, seus elementos de extrapolação são mais próximos do mundo real do que as visões de Aurel, o mundo inteiramente dominado pelo comunismo totalitário de linha stalinista, e Huxley, uma sociedade perfeitamente rica e feliz, mantida à base de manipulação genética e drogas, mas que exclui e condena a miséria, quem não se adapta ao sistema. Ao extrapolar elementos específicos da sociedade, como gangues e o sistema penitenciário, em vez de propor uma alteração completa da sociedade, Burgess torna o universo de Laranja Mecânica mais reconhecível para o leitor e mais próximo da realidade. Afinal, a violência está cada vez mais próxima de nós no cotidiano. A segunda característica é que a visão pessimista de Burgess tem um contraponto de otimismo ao fim da narrativa. Aqui, quem só conhece Laranja Mecânica pelo filme de Stanley Kubrick precisa de uma explicação adicional. O livro possui uma estrutura de três partes, com sete capítulos cada. Burgess construiu cuidadosamente essa estrutura de 21 capítulos, porque na cultura anglo-americana a idade adulta só é plenamente atingida aos 21 anos. E Laranja Mecânica, antes de tudo, é que os alemães chamam de Bildungsgroman, um romance de formação. A trajetória de Alex da adolescência nada inocente até a maturidade, e o início de uma possível compreensão das responsabilidades adultas, só se completam efetivamente no 21º capítulo. A divisão de cada parte em sete capítulos é baseada no monólogo clássico de Shakespeare sobre as sete idades do homem na peça As You Like It. O filme de Kubrick se baseia na edição americana de Laranja Mecânica, que além de introduzir um glossário de Nadsat à revelia de Burgess, simplesmente cortou o último capítulo, alegando razões conceituais. Um final com um tom mais otimista não combinaria com o resto do livro. Felizmente, essa absurda decisão editorial não foi seguida nas traduções de Laranja Mecânica para outros idiomas. Tanto a primeira edição brasileira deste livro, Arte Nova, 1972, quanto esta que você tem em mãos, contém o texto integral escrito por Anthony Burgess. Nem poderia ser diferente. Não é possível saborear essa suculenta laranja, ainda que mecânica, sem mergulhar a fundo em sua estranha narrativa do começo ao fim. Do estranhamento na laranja Apesar de ter deixado uma obra extensa com vários livros publicados em português, Anthony Burgess ainda é mais conhecido pelos brasileiros devido ao filme de Kubrick. O que pouca gente talvez saiba é que esse não foi seu único envolvimento com a linguagem cinematográfica. As elaboradas línguas pré-históricas faladas no filme A Guerra do Fogo, de Jean-Jacques Anot, de 1981, foram criadas por ele. Assim como parte do roteiro da minissérie de TV Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, de 1977. Embora não fosse um acadêmico, Burgess era um linguista por seus próprios méritos. Tinha uma admiração especial por Jorge e Luiz Borges, e ocasionalmente se referia a ele em seus escritos como seu namesake, ou seja, o que se conhece popularmente no Brasil por Xará, pessoa com o nome de batismo idêntico ao da outra, segundo Ruaz. Por que isso? Porque Burgess havia investigado a origem linguística de seu sobrenome e descobriu que tanto Burgess quanto Borges vinham da mesma raiz, a palavra anglo-saxã Burg, que significa fortaleza, e de onde se originaram as palavras burgo e burguesia. Burgess transformou esse interesse pela força das palavras em uma verdadeira obsessão ao escrever a linguagem das gangues de laranja mecânica, repleta de termos aparentemente incompreensíveis para o leitor. Essa suposta incompreensão, na verdade, agiu como um mecanismo para fazer com que a Inglaterra futurista que ele havia criado fosse mais crível. Por que, afinal, Laranja Mecânica é um livro de ficção científica? E uma das coisas que tornam a literatura de ficção científica tão atraente para o leitor é a capacidade de mergulhá-lo no mundo novo, onde coisas fantásticas ocorrem o tempo inteiro. Por paradoxal que pareça, o padrão da ficção científica está menos na ciência e em inovações tecnológicas do que nas inovações de caráter semiótico, ideias e conceitos diferentes ou simplesmente aplicados de forma diferente da cotidiana. É um procedimento que aproxima o sense of wonder da ficção científica do conceito de estranhamento fundamentado pelo formalista russo Viktor Shlovsky, uma anomalia na chamada ordem natural das coisas, algo que faz com que o leitor saia da sua realidade cotidiana e se depare com uma realidade não necessariamente reconhecível. Segundo o crítico literário Tzvetan Todorov, o grande truque narrativo da ficção científica é tornar esse elemento anômalo algo comum dentro da narrativa. Um exemplo? Em 1968, no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, também de Stanley Kubrick, Ray Wood Floyd, diretor da NASA, viaja até a base lunar americana para investigar um misterioso objeto descoberto lá. O veículo que ele usa para o translado provoca uma sensação de familiaridade e estranhamento nos espectadores. É um avião da Panam. Claro, sabemos que a Panam, companhia aérea que existia de fato em 1968, não possuía veículos para voos desse tipo. E mesmo que existisse tecnologia para isso hoje em dia, a empresa que cedeu sua marca para o filme não existe mais. Abriu falência no início da década de 1990. Outro exemplo, em Naked Lunch, William Burgess, que era fã de Burgess, alterna delírios do protagonista sob o efeito de drogas com uma autobiografia fantástica que inclui contatos com espiões de raças extraterrestres e visitas a regiões estranhas e inexistentes, como a Freeland Republic, um lugar onde se pratica o amor livre e se toma banho sem parar, e a Interzona, uma zona neutra de comércio interespécies, ao mesmo tempo em que costura no corpo da narrativa experiências como usuário de drogas pesadas e a busca do amor homossexual nas ruas de Tanger em 1962, o que naquela época era muito mais passivo de provocar estranhamento dos leitores do que descrições de criaturas de outro planeta. O estranhamento em laranja mecânica já começa pelo título, A Clockwork Orange, no original, retirado de uma gíria kookney, as Queer as a Clockwork Orange, uma expressão que significa algo de muito estranho, quase sempre de cunho sexual. Queer, em inglês, significa ao mesmo tempo estranho e homossexual. Essa sensação de estranheza continua ao longo de todo o livro por intermédio da linguagem Nadsat, a gíria de gangues adolescentes que Burgess adotou criando para substituir as gírias reais dos mods e dos rockers, e que provoca no leitor, pelo menos nas primeiras páginas, uma certa desorientação, que para Burgess era fundamental. Ler este livro é uma das experiências mais fascinantes e bizarras, não só da ficção científica, mas da literatura de todos os lugares e de todos os tempos. Só perde para James Joyce e seu Finnegan's Wake, que, segundo dizem, não era mesmo para ser compreendido. O livro de Burgess pode perfeitamente ser entendido, mas estejam advertidos desde já, é uma experiência que marca para sempre. Hoje, a outra violência da gangue de Alex em Laranja Mecânica, que coincidentemente foi publicada na Inglaterra em 1962, no mesmo ano de Naked Lunch, causa tanto espanto quanto o homossexualismo de Burgess, ou seja, nenhum. Se o mundo globalizado e tecnológico, mas ainda pobre, que Burgess nos deixa entrever nas páginas de seu livro mais famoso, lembra o Sproul e a Ponte, os cenários mais famosos da literatura cyberpunk de William Gibson, não é por acaso. Os escritores cyberpunks devem muito de sua temática laranja mecânica, a comparação entre a alta tecnologia das classes mais favorecidas e a dura e suja realidade dos prédios onde a classe operária se amontoa, a opressão do Estado, o uso de drogas, tanto para a diversão e fuga da realidade quanto para a lavagem cerebral. Assim como William Gibson, Anthony Burgess pintou o mundo como ele já se anunciava naquele hoje longínquo ano de 1962, de laranja, que por uma grande ironia com incidência, é uma das cores da moda deste início de milênio digital, mas também de vermelho e sangue. Fábio Fernandes, doutorando em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo, é jornalista, autor de Interface com o Vampiro, Writers 2000, e a construção do imaginário cyber, William Gibson, criador da cybercultura, inédito. Traduziu cerca de 70 livros, entre os quais Destinos Piores Que a Morte, de Kurt Vonnegut, Ensaios de Amor, de Alan DeBottom, e a série Livros de Sangue, de Clive Barker. Notas sobre a nova tradução brasileira. Das primeiras leituras do original até a última revisão, o processo de tradução de laranja mecânica durou cerca de nove meses. Os cuidados com que cercamos esta narrativa de Anthony Burgess foram tantos que pedem uma explicação ao leitor. A intenção de Burgess era que o leitor fizesse uma imersão radical no texto, vivenciando a narrativa, com uma participação dos tempos sombrios que descreve. Para tornar essa imersão possível, ele criou uma estrutura de narração em primeira pessoa. Quem fala é Alex, o protagonista, que se dirige ao leitor como alguém a quem acabou de conhecer e ao qual conta sua história pregressa, agindo então segundo o princípio do narrador onisciente. Ou seja, aquele que já sabe tudo o que irá acontecer ao longo da trama e vai nos revelando pouco a pouco seus detalhes. Portanto, o leitor é jogado de saída no universo ficcional de laranja mecânica como se fizesse parte dele. Para aumentar ainda mais a sensação de estranhamento, ele é convidado a ouvir a história de Alex da maneira como ele a contaria normalmente a qualquer pessoa de seu universo, e não como Burgess provavelmente a contaria na vida real. É essa maneira de falar pessoal de Alex. Seu idioleto é ela própria a tradução do dialeto da tribo a qual ele pertence, as gangues de rua de uma Inglaterra futurista. Burgess deu a essa linguagem muito particular o nome de Nadset. Este termo é uma transliteração para o idioma russo do sufixo inglês teen, que abrange as idades entre 13 e 19 anos e é traduzido em português como adolescência. Como o próprio uso do russo para batizar essa linguagem indica, essa gíria adolescente, portanto, utiliza palavras russas, abre parênteses, ou corruptelas de determinadas palavras, fecha parênteses, misturadas com o inglês. Mas a linguagem Nadset não se restringe ao uso de substantivos de origem eslava. Ela também se vale de pelo menos duas outras características básicas. A primeira é a que Burgess denominou de Ritman slang, uma espécie de gíria rimada que é uma mistura de kukni, abre parênteses, o modo de falar da classe operária britânica, fecha parênteses, com um vocabulário de repetições típico das crianças em fase de aprendizado da fala. A outra, menos utilizada, mas sempre presente no decorrer da narrativa, é uma espécie de falar pseudo-elizabetano, abre parênteses, o que o crítico Blake Morrison chama em seu prefácio para a edição de 1996 de Laranja Mecânica de inglês shakesperiano ou bíblico, fecha parênteses, uma tentativa de aproximação do rigor formal conhecido por nós através das peças de William Shakespeare ou Christopher Mulroney, escritas no século XVI. Naturalmente, isso é apenas uma simplificação, pois o texto de Burgess está repleto de fragmentos de várias outras diferentes linguagens. O falar sem sentido dos usuários das drogas sintéticas, que pontua alguns momentos do livro, segue uma orientação joyceana em sua caudalosidade, abre parênteses, não de tamanho, mas de espessura, sintática e fonética, fecha parênteses. O mesmo acontece com a gíria dos ladrões mais velhos na prisão, na parte 2. Todas essas linguagens paralelas, que se alternam em Laranja Mecânica, foram vertidas para o português brasileiro, segundo determinados parâmetros de tradução, alguns dos quais são explicados de forma resumida a seguir. Os termos eslavos. Burgess aproveitou muitas palavras russas para construir a linguagem Nadsat. Quase todas tiveram sua grafia alterada por ele, para adquirirem uma sonoridade anglo-russa, abre parênteses, abre parênteses, que pode ser conferida no filme homônimo de Stanley Kubrick, fecha parênteses, asterisco, leitura de asterisco. Não é a única representação não literária de Laranja Mecânica. O próprio Burgess adaptou o livro como um musical em 1987, e a peça foi apresentada pela primeira vez em Londres, em 1990. Desde então, outras cinco versões para o teatro foram exibidas. A BBC lançou a peça em dois CDs de áudio, em 1998. Fim da leitura de asterisco. Por exemplo, a palavra russa, babushka, que significa velha ou avó, é gravada por Burgess como baboshka, e haçudok, cabeçamente, como haçodok. Manter as palavras conforme grafadas pelo autor daria ao leitor brasileiro uma ideia de pronúncia completamente diferente da intenção original. Para preservar essa sonoridade, sempre que necessário, grafamos as palavras foneticamente, abre parênteses, ainda utilizando os exemplos acima, substituímos OO por U e o encontro consonantal CK pela letra K, fecha parênteses, sem, no entanto, exagerar no aportuguesamento desses termos. Em outros casos, como a palavra russa drug, amigo, Burgess grafa o termo, segundo a pronúncia inglesa, drug, mas concluímos que grafá-la foneticamente, trocando o O, O duplo, por U, confundiria o leitor, pois a palavra drug também significa droga em inglês. Neste caso, optamos pela tradução drug, uma forma aportuguesada, cuja pronúncia é semelhante à original e que mantém o estranhamento pretendido e não deixa margem a confusões. O aportuguesamento foi matéria de muitas deliberações ao longo do processo. Optamos, sempre que possível, por não aportuguesar a grafia das palavras eslavas, particularmente os substantivos. A maioria das palavras terminadas em Y tiveram essa letra substituída por I. Abre parênteses. Molodói, Molodói, Nagói, Nagói, fecha parênteses, mas decidimos preservá-la no início de palavras, abre parênteses, Iat, Iazic, Iama, Iama, fecha parênteses, bem como a letra K, Toutchoque, Toutchoque, Vec, Vec, para preservar o estranhamento que um aportuguesamento mais radical, abre parênteses, por exemplo, traduzir Toutchoque por Toutchoque, fecha parênteses, prejudicaria. O caso dos verbos, entretanto, pode levar a uma certa desorientação. O verbo to eat, do russo idit, usado com muita frequência no livro, é o equivalente do verbo inglês to go em todas as suas acepções, pois to go não significa somente ir, mas também pode ser usado em expressões como what's going on, o que está acontecendo, e Burgess aproveitou a mesma polissemia do verbo inglês em seu texto. Portanto, mesmo que essa multiplicidade de sentidos não ocorra normalmente no português, decidimos mantê-la, traduzindo todas as ocorrências de it por itiar, pois o contexto deixa claro qual a acepção utilizada. Em algumas situações, optamos por mudar sutilmente a pronúncia original para facilitar a leitura. Oco, ouvido, foi traduzida como oco em vez de uco, porque a sonoridade lembraria mais a palavra ouvido, ou orelha. Outras palavras com a mesma grafia, como osasne, horrível, e omni, inteligente, foram traduzidas segundo o padrão fonético tradicional, o jasne e omni. A. Rime em slang. Em laranja mecânica, as gangues são compostas por adolescentes, ao contrário do que é mostrado no filme de Kubrick, Malcolm McDowell tinha 28 anos quando interpretou o protagonista Alex. Na verdade, Alex e seus colegas são muito mais jovens. Por isso, em diversos momentos, a linguagem dele se torna um tanto infantil, com jogos de palavras do tipo que seria de se esperar de crianças mais novas, baseado em repetição silábica na mesma palavra ou em palavras adjacentes. Escolhe-u, por exemplo, é Ritman slang, para school, escola, que traduzimos aqui como escola-cola. Notem, neste caso específico, a conotação com o ato de colar que a repetição trouxe em português, e que, embora não tenha sido procurada propositalmente, optamos por preservar. Em casos como Jamioan, traduzido por Geleleica, a repetição não trouxe a reboque nenhuma outra significação. Já Aguto Uts Tripas foi traduzido como Kategutes, um tipo de borracha usada em hospitais que antigamente era feito à base de tripa de gato, Kategute, pois mantém a rima e se adapta bem ao contexto. Em outros casos ainda, a repetição se dá por inferência às gírias da época em que Burgess escreveu o livro, O termo Lucious Glory, que Alex usa para denominar os próprios cabelos, é uma rima com o upper story, andar de cima, que aqui no Brasil era o nosso popular topete. Para manter o clima retrofuturista da história, recorremos aqui não a rima, mas a uma gíria antiga e simples de fácil reconhecimento pelo leitor, basta cabeleira, um termo bastante usado na primeira metade do século XX. Dois termos de tradução especialmente difícil foram Pret-Poly e Cine. O caso de Pret-Poly e gíria rimada para dinheiro, Loli, não parece tão complexo num primeiro momento. Afinal, sinônimos para dinheiro em gíria existem aos montes no Brasil. Grana, arame, tutu são apenas alguns dentre centenas de exemplos, mas encontrar um termo que aparecesse gíria de malandragem e que ao mesmo tempo não soasse brasileiro demais se revelou um desafio. Uma pesquisa mais aprofundada nesse universo de sinônimos acabou nos trazendo de volta à memória a palavra pecúnia. Esse termo, que já caiu em desuso há décadas, possui uma característica interessante. Assim como o Poli, substantivo próprio feminino, pecúnia lembra Petúnia, que é o nome de uma flor e também já foi usado no Brasil como nome próprio. O encadeamento lógico nos levou por associação a criar a expressão Tia Pecúnia, que, acreditamos, transmite a intenção do autor e mantém, pela antiguidade do termo em português, o mesmo teor de estranhamento do original em inglês. Cine demonstrou ser ainda mais complicado de traduzir. Esse sinônimo de cinema no universo de Alex e sua gangue é um trocadilho com a palavra sim, que significa pecado. Este é um dos tristemente famosos casos de intraduzibilidade. Como relacionar pecado e cinema na mesma palavra, sem perda de sentido? Optamos por tangenciar nossa relação cinematográfico-pecaminosa e aplicar o princípio de Ritman slang, criando a palavra cinecínico, que, embora retire o aspecto sexual da equação, preserva a ironia, rimando cinema e cinismo. Uma menção especial merece ser dada a expressão mais frequentemente utilizada por Alex no livro, uma repetição não silábica, mas gramatical, que entra no meio das frases do narrador, mais como um marcador de idioleto, ou seja, um termo que assinala a característica específica do falar, do que propriamente uma expressão que signifique de fato alguma coisa relevante. É o caso de Like, usado à exaustão por Alex como se fosse um sinal de pontuação. Traduzimos Like por tipo assim, que desempenha o mesmo papel, grosso modo, nas conversas entre jovens falantes do português brasileiro. A. Linguagem pseudo-elizabetana. Tanto Joyce quanto Shakespeare e Mark Rowan eram autores da predileção de Anthony Burgess. Além do musical Blooms of Dublin, do livro Joyce Prick, em homenagem ao autor de Finnegan's Wake, Burgess escreveu uma ficção sobre a vida amorosa de Shakespeare, Nada como o Sol, e de Ouro, 2003. E seu último romance, publicado no ano de sua morte, 1993, A Dead Man, Depth Four, foi uma ficção baseada no controvertido assassinato de Christopher Marlowe, dramaturgo contemporâneo de Shakespeare. Talvez esse fascínio pela era elizabetana o tenha feito inserir no jargão da tribo de Alex um falar ainda mais estranho. Quem sabe justamente para transmitir uma expressão de mais maturidade? Abre parênteses. Ou apenas por estar no auge da moda, expressão que Alex usa muito em sua narrativa e que constitui um fator de importância fundamental para ele? Fecha parênteses. As gangues intercalam o uso da linguagem Nadsat e da gíria rimada com o falar que lembra o Middles English, mas sem o mesmo rigor gramatical. Tu e os teus, The and Teen, por exemplo, são expressões salpicadas ao longo do texto, sempre nas falas de Alex e de seus companheiros de gangue, mas a evidência mais forte de que se trata de um falar no fim das contas mais esquisito e talvez até mais infantil do que a Ritman's Lang está no encontro de Alex na parte 3 com um ex-colega e sua esposa, que acha engraçado o jeito de falar do protagonista. E, eis-te aqui e eis-me aqui e que novas me trazes, velho drugue. Apesar da falta de rigor do falar pseudo-elizabetano, que não passa de um arremedo propositalmente mal costurado da linguagem dos tempos de Shakespeare, pesquisamos algumas traduções de Shakespeare em busca de um tom mais adequado na língua portuguesa, entre elas, as edições bilíngues da Nova Fronteira com as traduções de Bárbara e Leodora. Alguns outros casos. O poder de sátira de Burgs era fulminante. Os menores detalhes de Laranja Mecânica nos revelam não só a preocupação com a construção de um universo em termos de história e política, mas também de usos e costumes. E um costume presente em qualquer sociedade é o recurso ao humor. Ácido e contundente, como é de hábito em tempos de repressão, mas ainda assim humor. Um dos pontos de quebra de tensão no texto através do humor está no tratamento dispensado por Alex e sua gangue aos policiais com quem volta e meia se confrontam. Os homens da lei, tão violentos quanto as gangues nadisates, são ridicularizados por meio do recurso mais eficiente para Burgs, a língua. Ao longo da narrativa, policiais são chamados por dois nomes, Millicentes ou Roses. Millicent é nome próprio feminino, pouco usado atualmente na Inglaterra, mas frequente nas páginas dos folhetinhos góticos e românticos da era vitoriana. Ou seja, na cabeça de Alex e sua gangue, Millicent é nome de mulherzinha, logo uma ofensa à masculinidade dos policiais, além de não violar a lógica nadisate, pois há uma ligeira semelhança com o vocábulo russo militia. Entretanto, dada a aparente impossibilidade de se encontrar um nome brasileiro que correspondesse exatamente a Millicent, optamos por um trocadilho, a palavra miliquinha, que reproduz o caráter satírico e ofensivo do termo original. A palavra roses, nadisate para a palavra russa rosque, que significa cara feia, foi por nós traduzida segundo a mesma lógica de sátira, pela humilhação. O trocadilho óbvio com rosas era bom demais para ser posto de lado, razão pela qual criamos as palavras rosas. Ainda com um pé na esfera do humor e da sátira, o falar sem sentido já citado acima, típico dos usuários de drogas sintéticas alucinógenas criadas por bugs, como o sintemesc, uma versão sintética da mescalina, é uma clara homenagem a James Joyce e seu riverum, seu rio caudeloso de imagens e palavras que fluem em Finnegan's Wake. Consultamos para criar uma versão igualmente sonora, pois a sonoridade é a pedra de toque da prosódia joycineana, o panorama do Finnegan's Wake de Haroldo e Augusto de Campos e Finnecus Reven, a monumental tradução de Donald Schuller para a obra-prima de Joyce. O som foi um elemento fundamental na escolha de palavras desta tradução. Para intensificar a sensação de estranhamento, era necessário manter a naturalidade da pronúncia e a cadência do ritmo da narrativa de Burgess. Em alguns casos, a origem russa do termo ajudou mais do que a palavra inglesa, como no verbo to rapt, usado no original como sinônimo de trabalhar. Contudo, conforme nos lembra Blake Morrison, o uso de rapt em inglês coelho é um trocadilho com o verbo russo rabotat, que, embora também signifique trabalhar, tem como raiz a palavra RAB, escravo. Não por coincidência foi seguindo esse raciocínio que o escritor e dramaturgo tcheco Carl Kettbeck em sua peça Rur, criou a palavra robot, um trabalhador mecânico escravo. Nada mais coerente, portanto, que aproveitar a etimologia original e verter to rapt para robotar. Uma das expressões mais utilizadas por Alex ao longo de sua narrativa, entretanto, não precisou de tanta ginástica idiomática. Kiss My Cherries mistura o popular xingamento inglês Kiss My Ass com Cherries, corruptela na dissate da palavra russa sharibek, bola de gude. Beijo e minhas bolas seria uma solução mais imediatamente reconhecível e graficamente aceitável, mas soaria muito artificial. Optamos, então, pela criação de um trocadilho mais próximo da malemolência brasileira, mas que não perde a sonoridade nem a agressividade pré-punk que Burgess queria transmitir. O uso de palavras já existentes na língua portuguesa também serviu como recurso para tradução por sonoridade. É o caso dos verbos to pit, beber e to fly, bagunçar, traduzidos respectivamente por pitar e filar. Embora esses verbos já estejam dicionalizados com outros significados, pitar é fumar e filar é pedir alguma coisa a alguém, optamos por utilizá-los em outro contexto, não só pela homofonia com os termos originais, mas para preservar o estranhamento na leitura. Exemplo semelhante ocorre com a tradução do nome de um dos amigos de Alex. Embora George e Pete sejam nomes ingleses típicos, Blake Morrison nos lembra que eles possuem nomes agradavelmente desenraizados, anglo-russo-americanos. Ou seja, são nomes que, embora escritos em sua forma anglo-americana, também possuem equivalentes eslavos, George e Peter, cuja pronúncia em russo tem um som próximo a de George e Peter. Lógica semelhante é seguida no caso do último amigo. No original, o amigo mais violento da gangue é tratado pelo apelido Jim, em inglês burro e ignorante. Como essa palavra tem uma sonoridade próxima ao do idioma russo e sua tradução era necessária para que o leitor pudesse compreender melhor as características do personagem, optamos por chamá-lo de tosco, com K, para obter um efeito de russificação que traduz com precisão o seu jeito e modo de agir. Para encerrar, não poderíamos deixar de comentar pelo menos um termo intraduzível, mas cuja impossibilidade de tradução confere ao livro um charme especial, o neologismo heavy metal criado por Burgess para descrever o êxtase sentido por Alex ao ouvir a música de seu ídolo Ludwig van Beethoven. Se Burgess não teve a menor intenção de brincar de futurologo com laranja mecânica, não há como não nos admirarmos com a previsão involuntária. A expressão heavy metal só seria criada anos depois, no final da década de 1960, para descrever o blues, rock elétrico e pesado de bandas como The Yardbirds e Led Zeppelin. Pelo contexto, heavy metal, que poderia ser traduzido como metais celestiais, portanto, não poderia nem deveria ser traduzido. Se o ofício do tradutor consiste em tornar o texto produzido um idioma acessível aos leitores de outro com o máximo de fidelidade e o mínimo de perdas, esperamos ter cumprido a missão neste trabalho, que teria sem dúvida ficado mais pobre sem as sugestões valiosas e as horas de brainstorm com o editor Adriano Fromer Piazzi e Aurora Barbosa e o aprendizado do ofício com Paulo Ronay e Daniel Brilhante de Brito. Fábio Fernandes Sumário Parte 1 Capítulo 1 Capítulo 6, pasta 13. Capítulo 7, pasta 14. Parte 3. Capítulo 1, pasta 15. Capítulo 7, pasta 16. Capítulo 3, pasta 17. Capítulo 4, pasta 18. Capítulo 5, pasta 19. Capítulo 6, pasta 20. Capítulo 7, pasta 21. Glossário Nadsat, pasta 22. Pasta 1. Parte 1. Capítulo 1. Então, o que é que vai ser, hein? Éramos eu, ou seja, Alex e meus três drugs, ou seja, Pete, George e Tosco. Tosco porque ele era muito tosco e estávamos no Lactobar Corova botando nossas raçudoques para funcionar e ver o que fazer naquela noite de inverno sem vergonha, fria, escura e miserável, embora seca. O Lactobar Corova era um mesto de leite com, e possa ser, ó meus irmãos, que tenhais esquecido de como eram esses mestros, pois as coisas mudam tão escorre hoje em dia e todo mundo esquece tão depressa porque também quase não se lê mais os jornais mesmo. Bom, o que vendiam ali era leite com tudo e mais alguma coisa. Eles não tinham autorização para vender álcool, mas ainda não havia leis contra prodar algumas das novas véscas que costumavam colocar no bom e velho Moloco. Então você pode pitar com Velocet, Sintemesc, Drencon ou alguma outra vésca que lhe daria uns belos de uns 15 minutos, muito horror show só ali, admirando o Bog e todos os seus anjos e santos no seu sapato esquerdo com luzes espocando por cima da sua mosga. Ou você pode pitar leite com faca dentro, como a gente costumava dizer, e isso te aguçava e te deixava pronto para um 20 contra 1 do cacete. E era isso que estávamos pitando naquela noite com a qual começo essa história. A gente estava com o bolso cheio de denge, por isso não havia realmente necessidade, do ponto de vista de crastar mais tia pecúnia, de dar um tote-choque em algum veque num beco e vidiá-lo nadar no próprio sangue enquanto a gente contava pilhagem e dividia em quatro. Nem ultra-violentar alguma pizza tremelique de cabelos branquinhos em uma loja e sair esmecando com as tripas na caixa registradora. Mas, como dizem, digueiro não é tudo. Nós quatro estávamos no auge da moda, o que naqueles dias era vestir um par de calças pretas bem justas, com o bom e velho molde de geleia, como a gente chamava, encaixado na virilha por dentro das calças para proteger, além do que também formava uma espécie de desenho que dava para vidiar com bastante clareza, dependendo da luz. Eu tinha um em forma de aranha. Betty tinha uma ruca, ou seja, uma mão. George tinha um que era muito extravagante, de uma flor, e o coitado do tosco tinha um muito brega com um litzo, ou seja, rosto de palhaço. Tosco era meio sem noção das coisas e era, sem qualquer sombra de dúvida, o mais tosco de nós quatro. Também vestíamos paletó sem lapela que iam até a cintura, tipo colete, mas com ombros muito grandes dentro. A gente chamava eles de plétios, que eram meio que uma sacaneada em quem tinha ombros daquele tamanho mesmo. Então, meus irmãos, usávamos uns plastrons off-white que mais pareciam purê de cartofé ou batata com uma espécie de desenho feito com garfo. Usávamos o cabelo não muito comprido e tínhamos umas botas horror show ideais para chutar. E então, o que é que vai ser, hein? Havia três devóticas sentadas juntas no balcão, mas nós éramos quatro máltiques e o negócio costumava ser um por todos e todos por um. As esticas também estavam no auge da moda, com perucas roxas, verdes e laranjas nas gulivers, cada qual custando, eu calculei, no mínimo três ou quatro semanas dos salários daqueles esticas e maquiagem combinando, abre parênteses, ou seja, a arco-íris ao redor dos glazes e a rote pintada muito grande, fecha parênteses. Tinham ainda vestidos pretos longos muito retos e na parte bombada usavam crachazinhos tipo assim de prata com nomes de máltiques em cada um, Joy, Mike e outros assim. Normalmente eram os nomes dos vários máltiques com quem elas haviam espetado antes dos 14. Elas não paravam de olhar em nossa direção e eu quase senti vontade de dizer que nós três, abre parênteses, pelo canto da minha rote, ou seja, fecha parênteses, deveríamos sair para fazer um pouco de pó e deixar o coitado do tosco para trás, porque seria apenas uma questão de cupetar para o tosco meio litro de branquinho, mas com um tanto de sintemec misturado, só que isso não seria jogar direito o jogo. Tosco era feio, feio, feio e igualzinho ao seu nome, mas era um tremendo lutador horror show e usava a bota muito bem. Então, o que é que vai ser, hein? O Tchelovec sentado ao meu lado, ali naquele banco comprido e grande de pelúcia que percorria três paredes, estava longe, longe, com os glazes embaçados e meio que borbulhando eslovos tipo, Aristóteles trama, tralha, trabalha, vomitando cíclamens e fica forficuladamente inteligente. Ele estava em outro mundo mesmo, bem distante, lá em órbita, e eu sabia bem como era isso, pois já tinha experimentado essa sensação como todo mundo, mas daquela vez fiquei pensando que era uma vesca tipo assim meio covarde. Oh, meus irmãos, você fica ali jogado depois de tomar um bom e velho moloco, e aí fica com a Messel de que tudo ao seu redor meio que já aconteceu antes. Você até consegue vidiar tudo direitinho, tudo mesmo, com muita clareza. As mesas, o estéreo, as luzes, as esticas e os máltiques, mas era como se fosse uma vesca que antes estava lá, mas agora não está mais. E você fica assim meio que tipo hipnotizado pela sua bota ou pelo seu sapato ou pela unha, tanto faz, e ao mesmo tempo você ficava meio como se te pegassem pelo cangote e sacudissem que nem um gato. Você é sacudido sem parar até não sobrar mais nada. Você perde o seu nome, seu corpo, seu eu, e não está nem aí, e espera até sua bota ou sua unha ficarem amarelas e ficarem cada vez mais amarelas. Então as luzes começam a piscar como explosões atômicas, e a bota ou a unha, ou também pode acontecer uma sujeirinha no fundo das suas calças, se transforma num mestre grande, grande mesmo, maior que o mundo inteiro. E aí você vai justamente ser apresentado ao bom e velho bogue, ou Deus, quando tudo acaba. Você volta para o lado de cá, e aí fica meio que gemendo baixinho, com a rote toda boá boá. Agora isso é muito bacana, mas também é muito covarde. Você não foi posto neste mundo só para entrar em contato com Deus. Esse tipo de coisa pode sugar toda a força e a virtude de um Tchalovec. Então o que é que vai ser, hein? O estéreo estava ligado e dava a impressão de que a golos do cantor ia de um lado para o outro do bar, voando até o teto e depois descendo rapidamente mais uma vez e ricocheteando de uma parede para a outra. Era Bert Lask, rascando uma velharia velha demais chamada Você Estufa Minha Tinta. Uma das três pititizas do balcão, a de peruca verde, ficava estufando e encolhendo a barriga ao ritmo daquilo que chamavam de música. Eu já estava sentindo as faces do bom e velho Moloco começarem a espetar e agora estava prontinho para um pouco de vinte contra um. Aí eu lati. Fora, 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 que nem um cachorro. E dei um tapa horror show no oco, o ouvido do Vec sentado ao meu lado e que estava longe, longe, borbulhando. Mas ele nem sentiu e continuou com seu equipamento telefônico. E quando o farfáculo fica pê, 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 pê. Mais tarde, quando ele saísse do outro mundo e voltasse para cá, ia sentir isso direitinho. Fora para onde? Perguntou George. Ora, vamos dar uma caminhada, eu disse, e vidiar o que aparece. Ó, meus irmãozinhos. Então saímos para dentro da grande note de inverno, descemos a Marganita Boulevard e viramos na Bobt Avenue e foi lá que encontramos aquilo que muito procurávamos, uma brincadeira malenque para começar bem à noite. Era um Vec estar, estilo professor aloprado, de óculos e rote aberta no frio da note. Levava livros embaixo do braço e um guarda-chuva todo esculhambado e estava vendo da Bíblia pública, que pouquíssimos plebeus usavam naquele tempo. Não se viam mesmo muitos dos velhos burgueses na rua, depois que a noite caía, com a falta de policiais e nós bons e jovens maltiniques por aí, e esse Tchelovec, tipo prof, era o único andando em toda a rua. Então nós fomos guleando até perto dele, bem educados, e eu disse, perdoai-me, irmão. Ele fez uma cara, um malenque pugli, quando videou nós quatro assim, chegando tão de mansinho, educados e sorridentes, mas disse, sim, o que foi? Em uma golosa muito alta, tipo professor, como se estivesse tentando nos mostrar que não estava pugli, eu disse, estou vendo que tem livros debaixo do braço, irmão. É de fato um raro prazer, hoje em dia, encontrar alguém que ainda leia, irmão. Ah, ele disse tremendo todo, é mesmo? Sei, sei. E não parava de olhar de um para o outro de nós quatro, vendo que agora estava tipo assim no meio de um quadrado, muito sorridente e educado. Sim, disse eu. Interessar-me-ia enormemente, irmão, se gentilmente me permitisse ver que livros são esses que tens debaixo de teu braço. Nada me agrada mais neste mundo do que um livro bom e decente, irmão. Decente, ele disse. Decente, é. E então Petty esquivatou aqueles três livros dele e os passou para os outros super-escorre. Como eram três, cada um de nós ficou com um livro para vidiar, menos o tosco. O que eu tinha se chamava cristalografia elementar. Então eu o abri e disse. Excelente, é mesmo de primeira. E fiquei ali, verando as páginas. Então eu disse com uma golosa muito chocada. Mas o que é isto aqui? Que eslovo suja é esta? Fico ruborizado só de olhar para ela. Você me decepciona, irmão, de verdade. Mas, ele tentou. Mas, mas. Nossa, disse George. Isto aqui é o que eu chamo de indecência. Tem um eslovo começando com F e outra com C. O livro que estava com ele se chamava O Milagre do Floco de Neve. Nossa, disse o coitado do velho tosco esbotando por cima do ombro de Pet e passando do limite, como sempre fazia. Aqui diz o que ele fez com ela. E tem até a figura e tudo. Ora, ora, ele disse. Você não passa de um velho safado de cabeça suja. Que feio para um velho de sua idade, irmão. Eu disse e comecei a rasgar o livro que estava comigo. E os outros fizeram o mesmo com os deles. Tosco e Pet fizeram um cabo de guerra com o sistema romboédrico. O velhote, tipo prof, começou a cricar. Mas eles não são meus, são propriedade do município. Isso é pura maldade e vandalismo. Ou eslovos assim. E ele meio que tentou tirar os livros de nós à força, o que foi patético. Você merece uma lição, irmão. Eu disse. Ah, merece. Aquele livro sobre cristais que estava comigo possuiu uma capa muito dura e difícil de rasgar as ar em pedacinhos, porque era mesmo estarre. Tinha feito num tempo em que as coisas eram feitas tipo assim para durar. Mas acabei conseguindo arrancar as páginas e jogá-las em punhados como flocos de neve, ainda que grandes por cima daquele vecchio que não parava de cricar. E então os outros fizeram a mesma coisa com os deles. E o bom e velho tosco só ficava dançando como o palhaço que era. Pronto, disse Pet. Está aí o que você merece, seu leitor safado de indecência e porcaria. Seu vecchio safado, eu disse. E então começamos a filar com ele. Pet segurou as rucas dele. Jorge abriu sua rote e tosco arrancou seus hubis falsos, os de cima e os de baixo. Jogou-os na calçada e então eu apliquei neles o bom e velho tratamento esmagabotas, embora fossem difíceis de quebrar, porque eram feitos daquele novo material horror show de plástico. O vecchio começou a fazer uma espécie de chons abafados. Uf, uf, uf. Então Jorge soltou os gubers dele e simplesmente deixou que ele levasse uma narrote sem dentes com o seu punho cheio de anéis. Isso fez o vecchio gemer muito na hora. E foi aí que brotou o sangue, meus irmãos. Muito lindo. Então tudo o que nós fizemos foi puxar suas plates extensas por baixo, deixando ele só de colete e ciroulas. Abre parênteses. Muito starre, tosco se matava de tanto esmecar. Fecha parênteses. E depois o pito chutou lindamente na pança e nós o deixamos ir. Ele saiu meio que cambaleante, porque não tinha sido um tolchoque tão forte assim dizendo. Ai, ai. Sem saber onde estava e nem quem era. Nós rimos dele e então riflamos seus bolsos. Tosco dançando ao redor com o guarda-chuva esculhambado enquanto isso, mas não tinha muita coisa neles. Havia umas cartas starres, algumas delas da tanto de 1960, com Minha querida, minha querida, e essa tepuca toda, um chaveiro e uma caneta velha que vazava. O bom e velho tosco parou com a dança do guarda-chuva e é claro que tinha que começar a ler uma das cartas em voz alta, tipo assim para mostrar a rua deserta que sabia ler. Minha querida, ele recitou em uma golosa assim bem alta, Eu pensaria em você enquanto estiver fora e espero que se lembre de se agasalhar bem quando sair à noite. Então soltou um smack muito chonor, uau, uau, fingindo que estava limpando seu yama com a carta. Tudo bem, eu disse. Deixai-o ir, ó meus irmãos. Nas calças do Vecchio só havia uma lenque de cortador, ou seja, dinheiro. Não tinha mais do que três goles, então jogamos suas moedinhas muquiranas no olho da rua porque era desprezível em relação à quantidade de tia pecúnia que já tínhamos conosco. Então quebramos o guarda-chuva dele e o demos aos ventos que sopravam, meus irmãos. E aí deixamos o Vecchio tipo prof de lado. Não havíamos feito muita coisa, eu sei, mas era meio que o começo da noite e eu não tenho que ficar pedindo desculpa-culpas a ninguém por isso. As facas do leite com agora estavam espetando bonitinho e horror show. A próxima coisa a fazer era a sameadura, que era um jeito de descarregar um pouco do nosso cortador para termos mais um incentivo para crastar uma loja. Além do que, era um jeito de comprar um álibi adiantado. Então entramos no duque de Nova York, na Ames Avenue, e claro, havia três ou quatro babuscas velhas pitando suas pretinhas com espuma por conta do AE, auxílio do Estado. Agora nós éramos malteques muito bonzinhos, sorrindo e dizendo a todos Olá, como vai? Vai bem? Embora as velhas lamparinas enrugadas estivessem começando a tremer na base, segurando os copos com as rucas velhas tremendo e fazendo a espuma derramar na mesa. Deixe a gente em paz, garoto. Disse uma delas que tinha um rosto que parecia um mapa de mil anos de idade. Somos só umas pobres velhas. Mas nós simplesmente fizemos assim com os ubs. Flash, flash, flash. Nos sentamos, tocamos a sineta e esperamos o rapaz aparecer. Quando ele veio, todo nervoso e esfregando as rucas do avental gordurado, pedimos quatro veteranos. Veterano é um rum misturado com cherry brand, que estava na moda, sendo que tinha quem gostasse de uma rodelinha de lima, a variação canadense. Então eu disse ao garoto, Dê a estas pobres e velhas babuscas que estão ali alguma alimentação. Escoceses em copo grande para todas e algo para levar para a viagem. E derramei meu bolso cheio de denja em cima da mesa dela e os três fizeram o mesmo. Oh, meus irmãos! Então copos duplos de ouro de fogo foram trazidos para as lamparinas velhas apavoradas e elas não sabiam o que dizer. Uma delas disse, Obrigada, rapazes! Mas dava para ver que elas achavam que vinha alguma sacanagem por aí. De qualquer maneira, cada qual ganhou uma garrafa de Yankee General, ou seja, conhaque, para levar. E eu dei dinheiro suficiente para que cada uma delas recebesse uma dúzia de pretinhas com espuma na manhã seguinte. E as chinas velhas fedidas deixaram seus endereços no balcão. Então, com o cortador que restou, nós compramos, meus irmãos, todas as tortas de carne, pretes ou salgadinhos de queijo, crispes e chocobars daquele mestre, e tudo isso também era para as velhotas. Então dissemos, Voltamos num minueto, e as velhas petisas ainda estavam dizendo, Obrigada, rapazes! E Deus abençoe vocês, garotos! E estávamos saindo sem um centavo de cortador dos nossos carmas. E isso faz a gente se sentir dobe mesmo, não faz? Disse Pet. Dava para vidiar o pobre do velho tosco, tão tosco que não estava punhando nada daquilo, mas que não falava nenhuma palavra por medo de ser chamado de glupe e menino prodígio retardado. Bem, agora estávamos virando a esquina na direção da Atle Avenue, e tinha uma loja de doces e cânceres ainda aberta. A gente não sacaneava com ele já fazia quase três meses, e o bairro inteiro andava muito quieto como um todo. Então, os miliquinhas ou patrulheiros rosas armados não andavam muito por ali, ficando mais ao norte do rio naquele tempo. Colocamos nossas mascaretas. Coisa nova, horror show mesmo. Um trabalho muito bem feito. Eram os rostos de personalidades históricas. Eles diziam para você o nome quando você comprava. Eu tinha Disraeli, Pet tinha Elvis Presley, George tinha Henrique VIII, e o coitado do bom e velho tosco tinha um veque poeta chamado P.B. Schiele. Era um disfarce de verdade, com cabelo e tudo, e eram feitas de uma veste a plástica muito especial que dava para enrolar e esconder na bota quando você acabasse de usar. Então, nós três entramos. Pete ficou montando o chaço do lado de fora, não que houvesse algo para nos preocupar lá fora. Assim que entramos na loja, fomos direto para cima do dono, o Slows, um veque gordo que nem geleia, que vidiou na hora o que estava acontecendo e foi direto para dentro, onde ficava o telefone e talvez sua pústica bem azeitada, carregada com seis cartuchos miseráveis. O tosco deu a volta naquele balcão escorre feito um passarinho, derrubando pacotes de tubinhos e quebrando um grande display que mostrava uma garota com os zubis reluzindo para os clientes e seus grudis quase saltando para fora para anunciar uma marca nova de cânceres. Aí só deu para vidiar uma espécie de bola grande rolando para dentro da loja, atrás das cortinas, e essa bola era o tosco, o Slows, meio que travando uma luta mortal. Depois deu para esluxar eles arfando, ofegando e chutando atrás da cortina, vencas caindo, palavrões e vidro fazendo craque, craque, craque. Pama Slows e a esposa ficou assim meio que paralisada atrás do balcão. Dava para ver que ela ia clicar socorro a qualquer momento. Então eu dei a volta naquele balcão muito escorre e segurei ela que tinha um peso muito horror show, toda anucando a perfume e com grudis grandes balançando. Eu havia colocado minha ruca em cima da rote dela para impedir que ela gritasse morte e destruição aos quatro ventos do céu, mas essa cadela me deu uma mordida horrível e aí quem clicou fui eu e então ela se abriu lindamente com um grito bacana para os miliquinhas. Bom, então ela teve que ser adequadamente tochocada com um dos pesos da balança e depois levou uma bela de uma pancada com um pé de cabra que eles tinham ali para abrir caixotes e isso fez o vermelho jorrar como um velho amigo voltando. Então coloquei ela no chão, rasguei as plates dela só de brincadeira e dei um chutinho com a bota para que ela parasse de gemer. E vidiando ela ali deitada com os grudis aparecendo, fiquei pensando se devia ou não devia, mas isso era para mais tarde. Então limpamos o caixa, fizemos uma bela pilhagem horror show naquela noite, pegamos algumas caixas dos melhores cânceres cada um e saímos, meus irmãos. Mas como aquele filho da puta era enorme, o tosco não parava de falar. Eu não estava gostando da cara do tosco. Ele parecia sujo e desarrumado, como um veque que havia se metido em alguma briga, o que é claro que ele havia feito. Mas você jamais deve dar na cara que acabou de fazer isso. O plastron dele parecia que havia sido pisado. Sua... sua mascareta tinha sido arrancada e ele estava com o litso sujo de poeira. Então o levamos para um beco e demos uma ajeitada malenque, molhando nossos tásticos em cuspe para chispar a poeira fora. As coisas que fazíamos pelo nosso bom e velho tosco. Voltamos ao duque de Nova York, super escorre, e percebi pelo meu relógio que não havíamos ficado fora mais do que dez minutos. As velhas babuscas ainda estavam ali nas pretinhas, com espuma, e nos escoceses que tínhamos comprado para elas. E dissemos, Olá, garotas, o que vai ser? Elas começaram o velho. Muito gentil, rapazes. Deus abençoe vocês, garotos. E assim nós tocamos a colo-col, e desta vez veio um garçom diferente. Pedimos cervejas misturadas com rum, porque estávamos com as gargantas secas, meus irmãos, e o que quer que as velhas pizzas quisessem. Então eu falei para as babuscas velhas. A gente não saiu daqui, saiu. A gente ficou aqui o tempo todo, não foi? Todas elas entenderam o escorre e disseram, Isso mesmo, rapazes. Não saíram da nossa vista, não mesmo. Deus abençoe vocês, rapazes, bebendo. Não que isso importasse tanto assim, na verdade. Cerca de meia hora se passou antes que os miliquinhas dessem algum sinal de vida. E quando isso aconteceu, apenas dois rosas muito novinhos entraram, muito rosados, debaixo de seus enormes chilemes de cobre. Um deles disse, Vocês aí sabem de alguma coisa sobre o que aconteceu essa noite na loja Slowsy? Nós, perguntei inocente, Por quê? O que aconteceu? Roubo e agressão. Duas hospitalizações. Onde vocês estavam no começo da noite? Não estou gostando desse tom maldoso, eu disse. Eu não gosto dessas insinuações maldosas. Tudo isso pronuncia uma natureza muito suspeitosa, meus irmãozinhos. Eles estiveram aqui a noite toda, rapazes. As velhotas começaram a clicar. Deus abençoe. Nunca vimos rapazes tão gentis e generosos. Estiveram aqui o tempo todo. Estiveram mesmo. A gente não viu eles darem um passo. Não mesmo. Só estamos perguntando, disse o outro jovem miliquinha. Temos nosso trabalho para fazer como todo mundo. Mas, mesmo assim, nos deram aquele olhar mal de aviso antes de saírem. Quando estavam saindo, nós tocamos para eles um pouquinho de música labial. Mas, eu não conseguia deixar de me sentir um pouquinho decepcionado com as coisas do jeito que eram naquela época. Nada contra o que lutar de verdade. Tudo era fácil como tirar doce de criança. Mas, à noite, ainda era mesmo uma criança. PASTA 2 CAPÍTULO 2 Quando saímos do duque de Nova York, vidiamos pela janela comprida e iluminada do bar principal um velho e borbulhante, pianitza ou bêbado, uivando as canções indecentes de seus pais e um blurb, blurb no meio, como se uma orquestra velha de merda estivesse tocando nas suas tripas podres e fedidas. Se tem uma vesca que eu não tolero é essa. Nunca consegui suportar ver um mood todo sujo, rolando, arrotando e bêbado, seja lá qual for a sua idade, mas principalmente quando é realmente starre como aquele ali. Ele estava meio que achatado na parede e suas plates eram uma desgraça, todas vincadas, amassadas e cobertas de lama, cal, sujeira e essas coisas. Então nós pegamos ele e o cobrimos com os belos de uns tolchoques horror show, mas ele ainda continuou cantando. A canção era assim. E eu voltarei para minha querida, minha querida, quando você, minha querida, tiver partido. Mas quando o tosco socou ele algumas vezes naquela sua rote suja de bêbado, ele parou de cantar e começou a cricar. Isso! Me matem, seus covardes miseráveis! Eu não quero viver mesmo, não num mundo fedido como este. Então eu falei para o tosco parar um pouco, porque às vezes me interessava esluxar o que alguns desses decrepes starres tinham para dizer sobre a vida e o mundo. Eu perguntei, ah é? E o que há de fedido nele? Ele gritou, é um mundo fedido, porque ele deixa os jovens baterem nos velhos como vocês fizeram, e não existe mais lei nem ordem. Ele estava clicando alto e acenando com as rucas e fazendo um verdadeiro horror show com as eslovos, só o blur blur bizarro saindo de suas quichas, como se alguma coisa estivesse orbitando ali dentro, ou como se fosse um mood muito mal educado interrompendo algo como um chon. E o véco ficou meio que ameaçando com os punhos gritando. Este mundo não é mais para nenhum velho, e isso quer dizer que não tenho o menor medo de vocês, moleques, porque estou bêbado demais para sentir dor se vocês me baterem, e se me matarem ficarei feliz em morrer. Nós esmecamos e depois sorrimos, mas não dissemos nada. Então ele disse, mas que tipo de mundo é esse? Homens na lua, e homens girando ao redor da terra como mariposas numa lâmpada, e ninguém presta mais atenção às leis e à ordem terrenas. Então, podem fazer o pior que puderem, seus arruaceiros miseráveis covardes. Então ele nos deu um pouco de música labial, exatamente como havíamos feito com aqueles jovens miliquinhas e recomeçou a cantar. Ah, querida, querida terra, por ti eu lutei, e trouxe paz e vitória para ti. Então nós arrebentamos ele bonitinho, sorrindo com nossos litsos de orelha a orelha, mas ele não parava de cantar. Então nós o derrubamos, e ele se estabacou no chão e botou para fora um barril de vômito de cerveja. Isso foi tão nojento que a gente meteu bota nele, um de cada vez, e depois não foi nem música, nem vômito, que saiu da sua rote velha e imunda. Foi sangue. Então tomamos nosso rumo. Foi virando a esquina da usina de Força Municipal que cruzamos com Billy Boy e seus cinco drugs. Agora, naqueles dias, meus irmãos, os grupos eram em sua maioria de quatro ou cinco, sendo assim tipo autogrupos, porque quatro é um número que dava certinho num alto, sendo, portanto, seis o limite máximo para o tamanho das gangues. Às vezes, gangues se juntavam para formar exércitos malenques para uma grande noite de guerra, mas na maioria das vezes era melhor circular em número reduzido. Billy Boy era uma coisa que me fazia querer vomitar, só dividiar sua litso gorda, sorridente, e ele sempre tinha esse vom de óleo bem velho que foi usado para fritar muitas e muitas vezes, até mesmo quando estava vestido com seus melhores plates, como agora. Eles nos vidiaram como nós os vidiamos, e então ficou um clima assim de um vigiando o outro muito silenciosamente. Aquilo ia ser real, aquilo ia ser adequado, ia ser a noja, a uge, a brítiva, e não só punhos e botas. Billy Boy e seus drugs pararam o que estavam fazendo, que era simplesmente se preparar para executar alguma coisa numa devotiquinha chorona que estava ali com eles, e não devia ter mais de dez anos. Ela clicava, mas com as calças ainda no lugar, o Billy Boy segurando ela por uma ruca, e o seu imediato, o Leo, segurando o outro. Eles provavelmente haviam acabado de fazer a parte do ato, que era falar umas eslovos de sacanagem, antes de iniciar uma Malenck de ultraviolência. Quando eles nos videaram chegando, soltaram a pizzazinha buá-buá-bá, porque de onde ela veio tinha muito mais, e ela correu com as perninhas finas e brancas, deixando rastros no escuro, ainda fazendo, ai, ai, ai. Eu disse, sorrindo mui largamente e drugue, ora, ora, se não é o gordo fedido do Billy Boy, Billy Bode em pessoa. Como está tu, barril de banha barata e fedida? Venha levar uma nos árvores, se é que você tem algum árvore, e seu pudim de banho eunuco, e então começamos. Éramos quatro de nós, contra seis dele, como eu já havia indicado, mas o coitado do Tosco, com toda a sua tosqueira, valia por três dos quatro, em loucura pura e briga desleal. O Tosco tinha uma uge, ou corrente horror show, enrolada na cintura, duas voltas, que ele desenrolou, e começou a girar lindamente, na altura dos olhos, ou glazes. Pete e George tinham umas nojas bem afiadas, mas, da minha parte, eu tinha uma brítiva star horror show degoladora, que naquela época eu sabia reluzir e girar como um artista. Então, estávamos dratando na escuridão, e a velha luna, que tinha homens em sua superfície, acabava de aparecer, as estrelas como facas ansiosas, para entrar na drata. Com a minha brítiva, consegui fazer um corte bem na frente, das plates de um dos drugs do Billy Boy, corte mui, mui preciso, sem sequer tocar no plot debaixo da roupa. Então, no meio da drata, esse drug do Billy Boy, de repente, se viu todo aberto, feito uma vagem de ervilha, com a barriga aparecendo, e os coitadinhos dos yarblinhos de fora. E aí, ele ficou muito, mas muito, rasdraz, acenando, gritando, e perdendo a guarda, e deixando o velho tosco, com sua corrente, serpenteando. Uish! E aí, o velho tosco, correnteou ele bem nos glazes. E aquele drug do Billy Boy, saiu cambaleando, e uivando o coração para fora. Estávamos indo muito horror show, e num instantinho, tínhamos posto o imediato do Billy Boy no chão, cegado pela corrente do velho tosco, e rastejando, e uivando como um bicho. Mas, com uma bela butinada na guliver, ele apagou, gol, gol. De nós quatro, o tosco, como sempre, saiu com o pior aspecto, ou seja, estava com o litsu todo ensanguentado, e as calças sujas e amarrotadas. Mas, nós ainda estávamos tranquilos e inteiros. Agora, eu queria, era o gorducho e fedorento do Billy Boy, e lá, estava eu dançando com minha brítiva, como se fosse uma barbeira, a bordo de um navio, em um mar muito agitado, tentando chegar até ele, com alguns belos golpes, em seu litsu sujo e oleoso. Billy Boy tinha uma noja comprida, daquelas que você abre com um giro no pulso. Mas, ele era um malenque mais lento e pesado, em seus movimentos, para avriditar alguém realmente mal. E meus irmãos, foi para mim uma verdadeira satisfação valsar, esquerda, dois, três, direita, dois, três, e escavar a bochechinha esquerda e bochechinha direita, ficando como se duas cortinas de sangue parecessem jorrar ao mesmo tempo, uma em cada lado da tromba suja, gorda e oleosa, sob a luz das estrelas de inverno. O sangue descia como cortinas vermelhas, mas dava para vidiar que o Billy Boy não estava sentindo nada, e ele partiu para cima de mim, como um urso gordo e sujo, tentando me espetar com sua noja. Então, nós esluchamos as sirenes, e percebemos que os miliquinhas estavam chegando, com púscas despontando prontinhas das janelas dos autos de polícia. Sem dúvida, aquela devótica chorona havia contado a eles, porque havia uma caixa para chamar os rosas, que não ficava muito longe da usina de força do Mune. Pegar-vos-ei em breve, não temei, eu gritei, bodinho fedorento, vou arrancar seus árvores lindamente. Então, eles se mandaram devagar, ofegantes, para norte, na direção do rio, exceto o imediato Léo, que roncava no chão, e nós fomos para o lado oposto. Logo, virando a próxima esquina, havia um beco escuro e vazio, e aberto em ambas as pontas, e ali repousamos, ofegando rápido, depois mais devagar, até respirarmos assim, tipo normal. Era como descansar entre os pés de duas montanhas maravilhosas, e muito enormes, sendo estas os flat blocos, e nas janelas de todos os flats, dava para vidiar uma luz azul dançando. Era TV. Naquela noite, estava rolando, o que chamavam de transmissão mundial, o que significava que o mesmo programa, estava sendo vidiado por todo mundo, que quisesse no mundo inteiro, e estes eram, em sua maioria, plebeus de meia-idade e classe média. Um grande, famoso, imbecil, tchelovec, comediante ou cantor negro, ia se apresentar, e estava tudo sendo ricocheteado, pelo satélite de TV especiais no espaço, meus irmãos. Nós esperamos, ofegando, e podíamos esluchar os miliquinhas, sirenando, indo para o leste, por isso sabíamos que agora estava tudo bem. Mas o coitado do tosco ficava olhando para as estrelas, os planetas e a luna com a rote escancarada, como um garoto que nunca tinha vidiado essas coisas antes, e disse, o que será que existe nelas? Como deve ser lá em cima naquelas coisas? Dei-lhe um cutucão com força, dizendo, ora, grupo miserável que és, não pensais nelas. Haverá vida cá para baixo, é o mais provável, com uns sendo esfaqueados, e outros a esfaquear. E agora, com a note ainda molodói, sigamos nós o nosso caminho, ó meus irmãos. Os outros esmecaram, mas o coitado do tosco olhou sério para mim, e depois novamente para as estrelas e para a luna. Então seguimos nosso caminho, beco abaixo, com a transmissão mundial azulando de cada lado. Nós precisávamos agora de um alto, então viramos à esquerda ao sair do beco, sabendo de cara que estávamos em Priestley Place, assim que vidiamos a grande estátua de bronze de um poeta starre, com um lábio superior, tipo assim de macaco, e um cachimbo enfiado numa rote velha caída. Indo para o norte, chegamos ao velho e sujo filmódromo, descansando e caindo aos pedaços, porque ninguém ia mais ali, a não ser uns maltiques como eu e meus drugues, e mesmo assim, só para um grito, um rasgaraz, ou um pouquinho de entra e sai, entra e sai no escuro. Dava para vidiar pelo cartaz na frente do filmódromo, iluminado por um dos refletores sujos de cocô de mosca, que era o filme de cowboy de sempre, com os arcanjos do lado do xerife americano, metendo bala nos ladrões de gado das legiões de combatentes do inferno, o tipo de vesca besta que a filme estatal produzia naqueles dias. Os autos estacionados perto do cine cínico não eram assim tão horror show, a maioria eram umas vescas estagres de merda, mas havia um Durango 95 novinho que eu achava que dava para o gasto. Jorge tinha uma daquelas polichaves, como chamavam, no seu chaveiro, então, num instante, estávamos a bordo, tosco e pete atrás, dando nobres baforadas em seus cânceres, e eu liguei a ignição, dei a partida, e ele grunhiu horror show mesmo, um grunhido com uma sensação vibrátil, gostosa e quentinha, passando por suas categutes. Então, pisei fundo com o Noga, e demos a ré lindamente, e ninguém nos videou saindo fora. Filamos ao redor do que chamavam de periferia por um tempinho, assustando vequios e chinas que atravessavam as ruas e fazendo zigue-zague atrás de gatos e coisas do tipo. Então, pegamos a estrada para o oeste. Não havia muito tráfego. Então, continuei pisando com o velho Noga até quase encostar no chão, e o Durango 95 comeu a estrada como se ela fosse feita de espaguete. Num instante, eram tudo árvores de inverno e escuridão, meus irmãos, com uma paisagem escura. E dali a pouco eu atropelei alguma coisa grande com uma rote resfolegante cheia de dentes no farol. E então, ela gritou e espremeu embaixo, e o velho tosco lá atrás quase arrebentou a Gulliver de tanto rir. Ho, 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 com isso. Então, vimos um jovem malte que com sua estica lulubilando debaixo de uma árvore. Então, nós paramos e sacaneamos eles. Então, atacamos os dois com um par de toteshoques sem muita empolgação, fazendo eles chorarem, e fomos em frente. Agora, nós estávamos a fim da velha visita surpresa. E isso era uma coisa excitante, de verdade. Boa para smacks e ultraviolências. Acabamos chegando a um tipo de vilarejo. E logo, do lado de fora desse vilarejo, havia um tipinho assim de chalé, meio isolado, com um jardinzinho. A luna estava alta no céu agora, e dava para vidiar com clareza esse chalé enquanto eu chegava e pisava no freio, os outros três dando risadinhas, feitos bisumins, e dava para vidiar o nome no portão daquele chalé, lar, um nomezinho meio soturno. Eu saí do alto, ordenando a meus drugs que parassem com as risadinhas e ficassem sérios. Abri o portão malenque e caminhei até a porta da frente. Bati com doçura e delicadeza, e ninguém veio. Então, bati um pouco mais, e dessa vez consegui esluxar alguém se aproximando. Depois, uma tranca sendo aberta, e em seguida a porta senti metrando aberta. E aí, eu vidiei um único glas olhando para mim, e a porta estava com uma corrente. Sim, quem é? Era uma goloz de estica, uma devótica novinha pelo som, e então respondi com um falar muito refinado, a goloz de um verdadeiro cavaleiro. — Pardon, madame. Lamento muitíssimo perturbá-la. Mas meu amigo e eu saímos para uma caminhada, e meu amigo pôs-se mal subitamente, com um ataque muito perturbador, e está lá fora na estrada, caído e gemendo. A senhora faria a gentileza de me deixar usar o seu telefone para telefonar para uma ambulância? — Não temos telefone, disse a devótica. — Desculpe, mas não temos. O senhor terá de ir a outro lugar. Do lado de dentro deste chalé malenque, eu podia eslutear o clac-clac-clac-clique-clac-clac de um veque datilografando. E então a datilografia parou, e a goloz desse tcheloveque chamou. — O que é, querida? — Bem, eu disse. A senhora, em sua bondade, poderia, por favor, lhe dar um copo de água? É como um desmaio, sabe? Parece que ele desmaiou em uma espécie de ataque de desmaio. A devótica meio que hesitou e depois disse — Espere. Então ela saiu, e meus três drugs tinham saído quietinhos do alto e se esgueirado muito horror show. Colocaram suas mascaretas, e então eu coloquei a minha. E aí foi apenas uma questão de eu enfiar a velha ruca e soltar a corrente depois de ter amanciado aquela devótica com minha goloz de cavaleiro, de modo que ela não havia fechado a porta como deveria ter feito, sendo nós estranhos na noite. Nós quatro, então, entramos com tudo, o velho tosco tocando terror como de costume, pulando para cima e para baixo e cantando eslovos indecentes. E era um chalé malenque bonitinho, isso eu tenho que admitir. Todos entramos esmecando no aposento que tinha uma luz acesa, e aquela devótica estava meio que encolhida, uma bela de uma estica novinha, com grudes horror show mesmo. E junto com ela estava um tchelovec, que era o mood dela, também novinho, com ótiques, com aro de tartaruga, e sobre uma mesa havia uma máquina de escrever e muito papel espalhado por toda a parte. Mas havia uma pilhazinha de papel que parecia ser aquilo que ele já tinha datilografado. Então, ali estava outro homem de livros de tipo inteligente, como aquele que havíamos filado algumas horas antes. Mas este aqui era um escritor e não um leitor. De qualquer maneira, ele disse, — O que é isso? Quem são vocês? Como ousam entrar em minha casa sem permissão? E o tempo todo sua golós tremia e suas rucas também. Então eu disse, — Nada, tema. Se medo tiver, dizem vosso coração, ó irmão. Reza para banir-o de pronto. Então George e Pete saíram para procurar a cozinha, enquanto o velho tosco esperava as ordens de pé ao meu lado com a rote escancarada. — O que é isto aqui, hein? Perguntei, pegando a pilha de datilografia de cima da mesa. E o mude com aro de tartaruga, disse, balbuciando. — É justamente o que eu quero saber. O que é isto? O que vocês querem? Saiam imediatamente, antes que eu os ponha para fora. Então o coitado do bom e velho tosco, mascarado como P.B. Shelley, esmecou bem alto, rugindo feito um animal. — É um livro, disse eu. É um livro que você está escrevendo. — Fiz aquela velha golós bem grossa. Sempre tive a maior admiração por aqueles que sabem escrever livros. Então olhei a folha de cima, e lá estava o nome, Laranja Mecânica. E eu disse, mas que título, glupe? Onde já se ouviu falar de uma laranja mecânica? Então eu li uma lenque alto, fazendo um tipo de golós alta de pastor. A tentativa de impor ao homem uma criatura evoluída e capaz de atitudes doces, que escorra suculento pelos lábios barbados de Deus no fim, afirmo que a tentativa de impor leis e condições que são apropriadas a uma criação mecânica, contra isto eu levanto minha caneta e espada. O tosco fez a velha música labial quando ouviu isso, e eu não pude deixar de esmecar. Então comecei a rasgar as folhas e a espalhar os pedacinhos pelo chão. E esse escritor Moody ficou meio que bisumine, e partiu para cima de mim, com os ubes cerrados e amarelos, e as unhas feitas garras, prontas para me pegar. Foi aí que o bom e velho tosco pegou a deixa e sorriu, fazendo, ah, para a boca balbuciante daquele veque, craque, craque, primeiro o punho esquerdo, depois o direito, para que nosso querido e velho drugue, o tinto, vim o tinto de mesa, e igual em todos os lugares, como se tivesse sido fabricado pela mesma empresa, começasse a derramar e a manchar o belo tapete limpo e os pedacinhos do livro que eu ainda estava rasgando. Rasga, ras, rasga, ras. Durante todo esse tempo, aquela devótica, sua adorada e fiel esposa, ficou ali simplesmente paralisada, ao lado da lareira, e então começou a clicar no mesmo ritmo da música emitida pelos socos do velho tosco. Então, George e Pete vieram da cozinha, ambos mastigando, mas, com as mascaretas na cara, dava para fazer isso com ela, sem problema. George com uma coxa fria de alguma coisa em uma ruca, e na outra, meio pedaço de klebe com bastante masno em cima, e Pete com uma garrafa de cerveja espumando pela Gulliver, e uma rucada horror show de bolos de ameixa. Eles começaram a fazer rá, 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 videando o bom e velho tosco dançando ao redor, e socando o veque escritor, até o veque escritor começar a platear, como se o trabalho de toda uma vida estivesse arruinado, fazendo buá, 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 com uma rote ensanguentada, muito quadrada. Mas eram rá, 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 abafado pela comida, e você podia ver pedacinhos do que eles estavam comendo. Eu não gostava disso, porque era muito porco, por isso eu disse, Larguem esse mastiguete, não dei permissão, agarrem esse veque aqui para que ele possa vidiar tudo e não sair de perto. Então eles colocaram a pisca gordurosa em cima da mesa, no meio daquela papelada toda que voava, e foram até o veque escritor, cujos hotes de aro de tartaruga estavam quebrados, mas ainda pendurados, com o bom e velho tosco ainda dançando ao redor, e fazendo ornamentos balançarem no mantel sobre a lareira. Abre parênteses. Então eu varri todos eles dali, e eles não balançaram mais, irmãozinhos. Fecha parênteses. Enquanto ele filava com o autor de laranja mecânica, deixando o litzo dele todo roxo, e pingando como um tipo muito especial de fruta suculenta. Ok, tosco, eu disse. Agora vamos para outra vesca, e que Boggy nos ajude. Então ele agarrou com força a devótica, que ainda estava criquicando num compasso 4x4, muito horror show, prendendo os rucas dela por trás, enquanto eu rasgava isso e aquilo, os outros fazendo rá 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 ainda, e grudes muito horror show, exibindo então seus glazes rosas, ó meus irmãos, enquanto eu me desvestia e me preparava para o mergulho. Ao mergulhar, eslutei gritos de agonia, e esse veque escritor sangrando que George e Pete estavam segurando, quase ficou bisume de uivar com as eslovos mais indecentes que eu já tinha escutado, e outras que ele estava inventando na hora. Então, depois de mim, era justo que o bom e velho tosco tivesse a sua vez, o que ele fez de uma forma bestial, fungando e ivando com sua mascareta de Shelly, sem estar nem aí, enquanto eu segurava ela. Então fizemos uma troca. Tosco e eu agarramos o veque escritor soluçante, que já havia parado de se debater, apenas deixando escapar sem muita vontade aquele tipo de eslovos, como se eles estivessem fora da terra em um bar leite com, e Pete e George deram a eles. Então tudo ficou tipo assim meio quieto, e nós ficamos cheios tipo assim de ódio, então quebramos o que havia para ser quebrado, máquinas de escrever, lâmpadas, cadeiras, e o tosco era típico do velho tosco, apagou o fogo com sua água, e já ia estercar no tapete, porque papel de sobra havia, mas eu disse não. Fora, 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 eu e vei. O veque escritor e sua gina não estavam realmente lá ensanguentados, rasgados, fazendo barulhos, mas sobreviveriam. Então entramos no alto que esperava, e deixei que George assumisse o volante, porque eu estava me sentindo um alenque surrado, e voltamos para a cidade, atropelando coisas esquisitas que guinchavam no caminho. PASTA 3 CAPÍTULO 3 Nós ia catamos de volta para a cidade, meus irmãos, mas logo do lado de fora, não muito longe do que chamavam de canal industrial, videamos que o ponteiro do combustível havia assim tipo despencado, como nossos próprios rá 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 ponteiros também, e o alto estava tossindo, coffe, 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 coffe. Mas não era para se preocupar muito, porque havia uma estação ferroviária piscando azul, acende, apaga, acende, apaga, logo ali pertinho. A questão era se deixávamos o alto para ser subiratado pelos rosas, ou, como nós estávamos sentindo um clima de ódio e morte, se dávamos nele um belo dum tot-choque nas águas estables, para um belo dum plesque alto e pesado antes da morte da noite. Foi por este último que nós decidimos. Então saímos, e freios soltos, todos os quatro tot-chocamos ele até a margem da água suja, que parecia melaço misturado com dejetos de buraco humano. Então, mais um bom tot-choque horror show e lá se foi ele. Tivemos que recuar correndo por medo da sujeira espirrar em nossas plates, mas, splash, ele se foi maravilhosamente para baixo. Adeus, bom e velho drugue, gritou George, e tosco soltou uma grande risada palhaçal. Ho, 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 ho! Então fomos até a estação para pegar o sem parada até o centro, que era como se chamava o meio da cidade. Pagamos nossas passagens, bonitinhos e educados, e aguardamos cavaleirescamente, em silêncio na plataforma, o bom e velho tosco filando com as máquinas de venda, os carmans cheios de moedas malenques, e pronto, se preciso fosse, para distribuir chocobars para os pobres e famintos, embora não houvesse ninguém assim por perto. E então o velho café expresso chegou devagar, com dificuldade, e nós subimos a bordo. O trem parecia quase vazio. Para matar o tempo de três minutos da viagem, nós filamos com o que eles chamavam de estofamento, fazendo uma rasgação horror show legal das tripas às cadeiras, e o bom e velho tosco correndo até a óquina até o vidro quebrar e reluzir no ar frio de inverno. Mas nós todos estávamos sentindo aquele grande cansaço, aço-aço, porque foram a noite de um certo dispêndio de energia, meus irmãos. Apenas tosco, como o animal palhaçal que era, estava todo cheio das alegrias, mas com um aspecto muito imundo e voleando muito a suor, o que era uma coisa que eu realmente tinha contra o bom e velho tosco. Saímos no centro e caminhamos devagar de volta ao lactobar corova, todos fazendo um pouquinho de uá, e exibindo para a lua e as estrelas e a luz dos lampiões nossas obturações nos dentes de trás, porque ainda éramos apenas máltiques em fase de crescimento e tínhamos escola de dia. E quando entramos no corova, achamos que ele estava mais cheio do que quando havíamos saído. Mas o Tchalovec, que havia estado ali borbulhando, fora da terra, em branquinho e sintemesc, ou o que fosse, ainda estava na mesma, dizendo, ouriços, de mal de morto, no ebril, templatônico, temporal. Era provável que já fosse sua terceira ou quarta dose da noite, porque ele tinha aquele olhar pálido, inumano, como se tivesse se tornado uma coisa, e como se seu lixo fosse realmente um pedaço de giz esculpido. Falando sério, se ele queria passar tanto tempo fora da terra, deveria ter ido para um dos cubinhos privados nos fundos e não ter ficado no Grande Mesto, porque aqui, alguns dos máltiques iriam filar com ele, um malenque, embora não demasiado, porque havia poderosos, machuca-bós escondidos no velho corova que podiam impedir qualquer tumulto. De qualquer maneira, o tosco se espremeu do lado desse veque, e com sua grande alpe de palhaço que mostrava sua uva pendurada, ele esfaqueou o pé do veque com seu próprio saboga grande e sujo, mas o veque, meus irmãos, nada ouviu, estando agora acima do corpo. Eram Nadsats leitando, cheirando e filando por ali, abre parênteses, Nadsats era como a gente chamava os adolescentes, fecha parênteses, mas havia alguns dos mais estarris, veques e chinas, abre parênteses, mas não os burgueses, eles nunca, fecha parênteses, rindo e govoretando no bar. Você podia dizer pelas cabelagens e pelas plates soltas deles, abre parênteses, a maioria usava suéteres grandes de fio, fecha parênteses, que eles tinham estado em ensaios nos estúdios de TV virando a esquina. As devóticas do grupo tinham uns litsos muito vívidos e umas rotes enormes, muito vermelhas, exibindo muitos dentes, esmecando para todos os lados e não dando a mínima para esse mundo perverso. E então o disco no estéreo saltou fora da vitrola. Era Johnny de Vago, um coste carrusso, cantando dia sim, dia não. E meio que no intervalo, aquele silêncio curto antes da próxima música, uma dessas devóticas, muito bonita, com um enorme rote sorridente e na casa dos 30 anos, eu diria, subitamente enrompeu num cantar apenas um compasso e meio e era como se ela estivesse dando um exemplo de algo sobre o qual eles estavam govoretando ali. E por um momento, ó meus irmãos, foi como se um grande pássaro tivesse voado para dentro do Lactobar e eu senti todos os pelos malenques do meu plot se arrepiando todinhos e os arrepios subindo com lagartos lentos malenques e depois descendo novamente. Porque eu sabia o que ela cantava. Era de uma ópera de Frederick Gintinfensten chamada Das Betzeg e era o trecho em que ela estava morrendo com a garganta cortada e os eslovos eram melhor assim talvez. De qualquer maneira eu estremeci. Mas o bom e velho tosco assim que esluteou essa dose de canção como um pitaco de carne vermelha quente jogado no seu prato soltou uma de suas vulgaridades que neste caso foi uma trombeta labial seguida de um uivo de cão seguido de dois dedos enfiado duas vezes no ar seguidos de uma tosse palhação. Eu me senti todo com febre como que me afogando em sangue vermelho quente ao eslutear e vidiar a vulgaridade do tosco e eu disse imbecil, imbecil, sujo, babão e sem modos. Então me inclinei na direção de George que estava entre mim e o nojento tosco e soquei o tosco escorre na rote. O tosco fez uma cara muito espantada a rote aberta limpando o crove do Guber com a ruca e alternando olhares espantados para o crove que escorria e para mim. Por que é que foi que você fez isso? Ele perguntou do seu jeito ignorante. Poucas pessoas vidiaram o que eu havia feito e aqueles que vidiaram não deram a mínima. O estéreo estava ligado novamente e tocando uma vesca de guitarra eletrônica muito enjoativa. Eu disse por você ser um imbecil sem modos e sem um duque de ideia de como se comportar publicamente, ó meu irmão. O tosco me lançou um olhar de mal tipo faroeste dizendo não gostei de você ter tido que fazer o que fez então e eu não sou mais seu irmão e nem ia querer ser. Tirou um grande tatusque melecado do bolso e começou a limpar intrigado o fluxo vermelho e olhava para aquilo franzindo a testa como se achasse que o sangue era para outros veques e não para ele. Era como se estivesse cantando sangue para compensar sua vulgaridade quando aquela devótica estava cantando a música mas aquela devótica estava esmecando rá 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 agora com os seus drugs no bar sua rote vermelha trabalhando e seus ubs brilhando sem ter notado a vulgaridade obscena do tosco. O tosco havia feito mal era para mim eu disse se você não gostou e não queria que eu fizesse isso então sabe o que fazer irmãozinho e George disse de um jeito agressivo que me fez olhar está certo não vamos começar isso é com o tosco disse eu o tosco não pode passar toda a sua gisna agindo como criancinha e olhei fuzilando para George tosco disse o crove vermelho já diminuindo o fluxo que direito natural ele tem de achar que ele pode dar ordens e me dar um tolto choque sempre que quiser e árvores é o que eu digo para ele e eu correntava os glazes dele na hora cuidado com isso disse eu mais baixinho que pude com o estéreo ricocheteando pelas paredes e pelo teto e aquela vé que fora da terra rataz do tosco falando mais alto agora o seu fagulha mais perto ultra ideal e eu disse cuidado com isso ó tosco se quiser descontinuar na vida que desejas e árvores disse tosco fungando grande bolches e ar blocos para você o que você fez ali não tinha direito de fazer vou enfrentar você com corrente noja ou brítiva a hora que quiser não tendo você motivo para me dar tolto choques é razoável que eu não aceite isso uma raspada de noja a hora que quiser resfoleguei de volta Pete disse ah o que é que há não vocês dois maltiques não somos drugues não é certo que drugues devam assim se comportar vejam ali alguns maltiques de boca mole esmecando da gente meio que zombando não devemos nos menosprezar o tosco disse eu tem que saber qual é o seu lugar ok espera um pouco disse George que história é essa de lugar é a primeira vez que eu ouço de camaradas aprendendo qual é o seu lugar Pete disse verdade seja dita Alex você não deveria ter dado ao bom e velho tosco aquele tolto choque sem motivo vou dizer isso só dessa vez e nunca mais digo isso com todo respeito mas se fosse comigo que tivesse feito isso você ia ter que responder nada mais digo e afundou o litso no seu copo de leite eu podia me sentir ficando todo ras drás por dentro mas tentei disfarçar ficando calmo é necessário que exista um líder disciplina tem de haver ok nenhum deles escasatou uma palavra ou sequer fez assim com a cabeça por dentro fui ficando mais ras drás mais calmo por fora eu disse porque eu estou há muito tempo no comando somos todos drugs mas alguém precisa estar no comando ok todos meio que fizeram que sim com a cabeça assim meio desconfiados o tosco estava usuchando o restinho do seu crove foi tosco quem falou então ok ok piriripororó um pouco cansado talvez todo mundo esteja melhor não dizer mais nada fiquei surpreso e só um mal em que pugli deslutear o tosco govoreteando aquilo tosco disse caminho da cama é o caminho certo agora então melhor pegarmos o caminho da roça ok fiquei muito surpreso os outros dois concordaram dizendo ok ok eu disse você entendeu aquele toltshock na rock tosco foi a música eu fico todo bisume quando algum veque interfere com uma pizza cantando como foi o caso como foi ali melhor tomarmos o caminho da roça e espaticar um pouco disse o tosco uma longa noite para maltex em fase de crescimento ok 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 fizeram os outros dois eu disse acho melhor irmos todos para casa agora o tosco deu uma sugestão realmente horror show se não nos encontrarmos durante o dia ó meus irmãos então mesmo lugar e mesma hora amanhã assim disse jorge acha que isso pode ser providenciado talvez disse tosco eu chegue um malenque tarde mas mesmo lugar e quase a mesma hora amanhã sim ele ainda estava limpando seu guber embora mais nenhum crove estivesse escorrendo e disse ele tomara que não haja mais nenhuma dessas pitisas cantantes aqui então soltou aquela velha risada abafada que o velho tosco soltava um ahuahua grande e palhaçal parecia que ele era tosco demais mesmo para se ofender com tudo isso então lá fomos nós cada um para o seu caminho eu arrotando a coca gelada que havia pitado eu tinha minha brítiva degoladora na mão caso algum dos drugs do Billy Boy estivesse por perto ali no fat bloco esperando ou qualquer uma das outras bandas grupos ou xaicas que de tempos em tempos entravam em guerra umas contra as outras eu morava com meu papai e minha mama nos flats do fat bloco municipal 18A entre Kingsley Avenue e Wilson Way fui até a grande porta principal sem problemas embora eu tivesse passado por um jovem malte que esparramado clicando e gemendo na sarjeta todo cortado bonitinho e vi na luz do lampião também filetes de sangue aqui e ali como se fossem assinaturas meus irmãos das filadas da noite e vi também logo ao lado do 18A um par de nígenes de devótica sem dúvida rudemente arrancadas do calor do momento ó meus irmãos e entrei no corredor havia boa e velha pintura municipal nas paredes veques e pititizas muito bem desenvolvidos austeros na dignidade do seu trabalho na bancada de trabalho e na máquina sem nenhum plate sobre seus bens desenvolvidos plotes mas é claro que algum dos malte que viviam no 18A tinham como era de se esperar embelezado e decorado a dita grande pintura com lápis e esferográficas adicionando cabelos cilindros duros e eslovos obscenas em palavras saindo das digníssimas rotes daqueles veques e chinas nagóis ou seja nus fui até o elevador mas não havia necessidade de apertar o nópica elétrico para ver se estava funcionando ou não porque ele havia sido todo chocado horror show naquela noite as portas de metal todas amassadas um feito de rara força realmente então eu tive que subir a pé os dez andares xinguei e ofeguei subindo ficando cansado não somente no cérebro mas também no plot eu queria música muito mesmo naquela noite aquela devótica cantora no corova talvez tivesse me instigado eu queria tipo assim um grande banquete de música antes de carimbar o meu passaporte meus irmãos na fronteira do sono e levantarem a chesta listrada para me deixar passar abri a porta do dez barra oito com a minha própria pequena clute e lá dentro nossos aposentos malenques estavam todos silenciosos o P e a M já na sonolândia e a mama havia colocado na mesa um malenque de jantar uns dois lomptiques de carne esponja enlatada com uma fatia de klebe manteiga e um copo do bom moloco gelado o bom e velho moloco sem facas sintesmeque nem drancom dentro o quão perverso meus irmãos o leite inocente sempre iria aparecer para mim agora no entanto bebi comi grunhindo porque estava com mais fome do que eu achava no começo e peguei torta de fruta da dispensa e arranquei pedaços dela para estofar minha rotigulosa então limpei e chupei os dentes limpando rote com a minha yase que eu língua e fui para o meu quartinho ou antro tirando as plates ali estavam minha cama e meu estéreo orgulho da minha gisna e meus discos em seu armário e bandeiras e flâmulas na parede sendo estas últimas as lembranças da minha vida na escola correcional desde que eu tinha 11 anos ó meus irmãos cada qual brilhando e com um brasão de nome ou número sul 4 divisão azul metrô corscol garotos do alfa os pequenos alto-falantes do meu estéreo estavam todos dispostos ao redor do quarto no teto nas paredes no chão então deitado na minha cama esluxando a música eu estava como que preso numa rede nas malhas da orquestra agora o que eu queria primeiro naquela noite era aquele novo concerto para violino do american joffre plautos tocado por odisseus coérilus com a fila harmônica de mar com georgia então tirei o de onde estava cuidadosamente arquivado liguei e esperei então irmãos aconteceu ah êxtase êxtase paraíso fiquei deitado inteiramente na goi virado para o teto minha agulha e ver sobre as rucas no travesseiro glases fechados rote aberta em êxtase esluteando o suco de sons adoráveis ah era lindo a beleza encarnada os trombones esmagavam vermelho dourado sob minha cama e atrás da minha guliver os trompetes prata queimavam triplicentemente e perto da porta os tímpanos rolavam pelas minhas tripas e saiam de novo esmagados como trovões feitos de doces ah era maravilha das maravilhas e então um pássaro feito do mais raro heavy metal ou tipo assim vinho prateado fluindo numa espaçonave a gravidade agora não fazia o menor sentido veio o solo de violino acima de todas as outras cordas e essas cordas eram como uma gaiola de seda ao redor da minha cama então a flauta e o oboé perfuraram como vermes de platina o caramelo espesso espesso de ouro e prata eu estava em completo êxtase meus irmãos P e M no quarto deles logo ao lado haviam aprendido agora a não bater na parede com reclamações do que eles chamavam de barulho eu lhes havia ensinado isso agora eles tomavam pílulas para dormir talvez sabendo da alegria que eu tinha em minha música noturna eles já as tivessem tomado enquanto eu esluteava meus glazes bem fechados para encerrar dentro de mim o êxtase que era melhor do que qualquer bogue ou deus de sintemesc conheci essas adoráveis imagens havia veques e pitisas jovens e estarres deitados no chão gritando por misericórdia e eu esmecava com a boca toda aberta e esmagava seus litços com minha bota e havia devóticas rasgadas e clicando contra as paredes e eu mergulhando com uma slaga dentro delas e realmente quando a música que consistia em apenas um movimento subiu até o ápice de sua torre mais elevada então deitado ali na minha cama com os glazes fechados e as rucas atrás da cabeça surtei senti e gritei ah com muito êxtase e assim a linda música flutuou até seu encerramento reluzente depois disso eu ouvi adorável Mozart o Júpiter e havia novas imagens de diferentes litços para serem esmagados e esparramados e foi depois disso que achei que eu veria só mais um disco antes de cruzar a fronteira e eu queria alguma coisa estarre e forte e muito firme por isso foi Bah o concerto de Brandemburgo só para cordas médias e graves e esluteando com um êxtase diferente do anterior videei novamente aquele nome no papel que eu havia rasgarrasado naquela noite parecia ter sido há tanto tempo aquilo naquele chalé chamado lar o nome falava de uma laranja mecânica ouvindo Bah comecei a ponear melhor o que aquilo significava agora e pensei esluteando e me esvaindo na beleza marrom do star e mestre alemão que eu gostaria de ter totchocado eles com mais força e os rasgado em pedacinhos para depois atirá-los no seu próprio chão pasta 4 capítulo 4 na manhã seguinte acordei às 8 horas ó horas meus irmãos e como ainda estava me sentindo surrado esmurrado esgotado e travado e meus glasses estavam colados horror show mesmo com cola do sono decidi que não iria à escola pensei em ficar um malenque mais na cama uma hora ou duas digamos e então me vestir bem bonito talvez até mesmo fazer splish splash na banheira preparar uma torrada para mim e esluchar o rádio ou ler a gazeta tudo o de noque e depois no pós-almoço se eu ainda quisesse itiar até a velha escola-cola e ver o que estava valetando naquele grande trono de aprendizado gloop inútil ó meus irmãos ouvi o meu papapapa resmungando tropeçando e depois itiando até as tinturarias onde robotava e em seguida minha mãe me chamou com uma goloz muito respeitável como ela costumava fazer agora que eu estava crescendo grande e forte já são oito horas filho não vai querer se atrasar de novo então gritei de volta estou com um pouco de dor de Gulliver deixá-los em paz e vou tentar dormir para passar e depois vou ficar bem para isso mais tarde eslutei a dar uma espécie de suspiro e ela disse então vou colocar seu café no fogão filho eu preciso ir agora o que era verdade porque havia aquela lei que todo mundo que não fosse criança ou não tivesse filhos ou não estivesse doente tinha que sair para robotar minha mama trabalhava em um dos supermerstatais como eles o chamavam preenchendo as prateleiras com latas de sopa de feijão e aquela coisa toda então eu eslutei o tirintar de um prato tipo assim no fogão a gás e depois ela colocando os sapatos e depois tirando o casaco de trás da porta e depois suspirando de novo e então ela disse estou indo agora filho mas eu me deixei voltar a Sonolândia e cochilei o horror show mesmo e eu tive um snitch estranho e muito real sonhando por alguma razão com o meu drugge George nesse snitch ele estava muito mais velho muito esperto e severo e estava govoreteando sobre disciplina e obediência e como todos os malte que sob seu controle tinham que pular miudinho e bater a velha continência como se estivessem no exército e eu estava na fileira com o resto dizendo sim senhor e não senhor e então eu vidiei claramente que o George tinha estrelas nos plétios e era sim tipo um general e então ele trouxe o bom e velho tosco com um chicote e o tosco estava muito mais estar e grisalho e tinha uns ubs faltando como se podia ver quando ele soltava um smack me vidiando e então meu drugge George disse apontando para mim assim esse homem tem sujeira e cal nas plates todas e era verdade então eu cliquei não me batam por favor irmãos e comecei a correr e eu estava correndo assim em círculos e o tosco atrás de mim esmecando até cair a guliver estalando o velho chicote e cada vez que eu recebia um tolto choque verdadeiramente horror show com esse chicote parecia que tinha uma campainha elétrica muito alta trim 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 e essa campainha era uma espécie de dor também então acordei escorre mesmo meu coração fazendo tum 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 e claro que tinha realmente uma campainha tocando trim e era a campainha da nossa porta da frente eu disse que não tinha ninguém em casa mas aquele trem continuou e então ouvi uma golós gritando pela porta vamos lá saia eu sei que você está na cama reconheci de cara a golós era a golós de deltoite um nas muito glupe aquele cara que chamavam de meu conselheiro pós-correcional um veque com excesso de trabalho e centenas de sujeitos na sua contabilidade eu gritei ok ok com uma golós tipo assim de dor e saí da cama e me trajei ó meus irmãos com um camisolão muito bonito tipo assim de seda com desenhos de grandes cidades em cima dele todo então meti meus nogas em tufles muito confortáveis penteei minha basta cabeleira e estava prontinho para deltoite quando abri ele entrou cambaleando com cara de lambido um schlapa velho e amassado na cúliver a capa de chuva imunda ah Alex meu garoto ele disse para mim encontrei a sua mãe ela disse alguma coisa sobre uma dor em algum lugar por isso não está na escola sim uma dor um tanto intolerável na cabeça irmão senhor eu disse com a minha goloja de cavaleiro acho que deve passar a tarde ou certamente a noite sim disse deltoide a noite é o grande momento não é Alex meu garoto sente ele disse sente sente como se aquela fosse a dome dele e o convidado fosse eu e ele se sentou naquela cadeira de balanço estarre do meu pai e começou a balançar como se isso fosse tudo que ele veio fazer ali eu perguntei uma xícara do velho chá senhor chá quero dizer não tenho tempo disse ele e ficou balançando dando meu velho brilho do olhar sobre sobrancelhas franzidas como se tivesse todo o tempo do mundo não tenho tempo sim ele disse glupe então coloquei a chaleira no fogo aí eu disse aqui devo extremo prazer algo de errado senhor errado perguntou ele muito escorre desconfiado meio que curvado olhando para mim mas ainda balançando então ele avistou um anúncio na gazeta que estava sobre a mesa uma linda pizza sorridente com os grudes balançando para anunciar meus irmãos as glórias das praias yugoslavas então depois de tipo assim comê-la com os olhos ele perguntou por que você deveria pensar que há algo de errado você tem feito coisas que não deveria é só modo de dizer disse eu senhor bem disse deltoide é só modo de dizer o que eu te digo agora tome cuidado jovem álex porque da próxima vez como você sabe muito bem não vai mais ser a escola correcional da próxima vai ser o chilindró e todo o meu trabalho estará arruinado se você não tem consideração pelo seu horrível eu pelo menos poderia ter um pouco por mim que suou a camisa por você uma grande mancha negra isso eu lhes digo entre nós para cada um que não recuperamos uma confissão de fracasso para cada um de vocês que acaba no xadrez eu não tenho feito nada que não devesse senhor disse eu os miliquinhas não tem nada contra mim irmão quero dizer senhor corte esse papo espertinho sobre miliquinhas disse deltoide muito cansado mas ainda balançando só porque a polícia não pegou você ultimamente não quer dizer como você bem sabe que não tenha feito alguma malandragem houve uma briga ontem à noite não houve uma confusão com nojas correntes de bicicleta e coisas assim um dos amigos de um certo gorducho foi levado de ambulância bem tarde perto da usina força e hospitalizado cortado de forma horrível foi mesmo o seu nome foi citado a notícia chegou até mim pelos canais de costume certos amigos seus também foram mencionados parece ter havido uma boa quantidade de malvadezas sortidas noite passada ah ninguém pode provar nada sobre ninguém como sempre mas estou avisando você jovem Alex estou sendo um bom amigo como sempre fui o único homem nessa comunidade doente e maltratada que quer salvar você de si mesmo eu aprecio muito tudo isso senhor eu disse com muita sinceridade ah sim aprecia não é ele meio que debochou fique esperto é isso sabemos mais do que você pensa jovem Alex então ele disse com uma goloz de grande sofrimento mas ainda balançando o que é que dá em vocês todos nós estudamos o problema e já estamos estudando há quase um século sim mas os estudos não estão nos levando muito longe você tem uma bela casa aqui bons pais que te amam você não tem um cérebro lá tão ruim é algum diabo que entra dentro de você dentro de mim não entra nada não senhor disse eu tenho estado fora das rucas dos meriquinhas já faz muito tempo é justamente isso que me preocupa suspirou Deltoide um tempo um pouco longo demais para ser saudável pelos meus cálculos você está quase lá agora é por isso que estou avisando você jovem Alex para manter a sua prosbosse de jovem e bonita fora da sujeira sim estou sendo claro como um lago sem lama senhor disse eu claro como um céu cerúlio do mais profundo verão pode confiar em mim senhor e lhe dei um belo sorriso zub mas quando ele o cadetou e eu estava preparando um bule muito forte de chai sorri para mim mesmo por causa dessa veste que o senhor Deltoide e seus drugues estavam preocupados está certo eu me comporto mal com crastagens totchoques e escavações com a brítiva e o velho entra e sai entra e sai e se eu for lovetado bom que merda hein ó meus irmãozinhos e não se pode governar um país com cada tchelove que se comportando como eu me comporto à noite então se eu for lovetado e ficar três meses num mesto e outros seis em outro e então como o doutor Detoit tão gentilmente me avisa da próxima vez apesar da grande suavidade dos meus verões irmãos é o grande zoológico fora deste mundo aí eu digo justo mas é uma pena meus senhores pois simplesmente não posso suportar ficar trancado minha empreitada deverá ser no futuro que se estende para mim seus braços de neve e flores antes que a noja me tome ou que o sangue manche meu refrão final em metal retorcido e vidro quebrado na estrada para não ser lovetado novamente o que é muito justo de se dizer mas irmãos esse negócio de ficar roendo as unhas dos dedos do pé sobre qual é a causa da maldade é que me torna um malte que risonho eles não procuram saber qual a causa da bondade então por que ir a outra loja se os plebeus são bons é porque eles gostam e eu jamais iria interferir com meus prazeres e o mesmo vale para outra loja e eu frequento a loja e mais maldade vem de dentro do eu de mim ou de você totalmente ou de nox e esse eu é criado pelo velho bogue ou deus e é seu grande orgulho e radóstia mas o não eu não pode ter o mal quer dizer eles lá do governo e os juízes das escolas não conseguem permitir o mal porque não conseguem permitir o eu e não é a nossa história moderna meus irmãos a história de bravos eus malenks combatendo essas grandes máquinas estou falando sério sobre isso com vocês irmãos mas eu faço o que faço porque gosto de fazer então agora nessa sorridente manhã de inverno bebo esse chai muito forte com moloco e uma colher atrás da outra da outra de açúcar porque tenho o bico doce e arrastei para fora do fogão o café da manhã que minha pobre velha mama havia cozinhado para mim era um ovo frito isso e nada mais mas fiz torrada e comi ovo com torrada e com geleia batendo tudo enquanto li a gazeta a gazeta falava de costume sobre ultraviolência assaltos a bancos greves e jogadores de futebol deixando todo mundo paralítico de medo com as ameaças de não jogarem no próximo sábado se não receberem salários maiores mal te vi que safados também havia mais viagens espaciais telas de tv estéreo maiores e ofertas de caixa grátis de sabão em pó em troca dos rótulos nas latas de sopa uma oferta surpreendente por apenas uma semana o que me fez esmecar e havia um artigo bolche grande sobre juventude moderna abre parênteses e isso significa eu então fiz a velha mesura sorrindo feito um bisume fecha parênteses escrito por algum tcheloveque careca intelectual eu li com cuidado meus irmãos chupando o velho chai xícara atrás de taza atrás de chacha mastigando meus lomitics de torrada preta mergulhada em geleia leca e o vovô esse veque culto dizia aquelas vescas de sempre sobre a falta de disciplina dos pais como ele chamava e a escassez de professores realmente horror show que arrancassem a malandragem maldita de seus traseiros inocentes a base de chicotadas e os fizessem ficar boá boá pedindo misericórdia tudo isso era glupe e me fazia esmecar mas era bacana prosseguir sabendo que alguém estava escrevendo as notícias o tempo todo ó meus irmãos todo dia havia alguma coisa sobre a juventude moderna mas a melhor vesca que eles publicaram na velha gazeta foi a de um popstar com uma coleira de cachorro que dizia em sua opinião e ele estava govoretando como um homem de bogue era o demônio que estava solta e estava tipo assim ferroando as jovens carnes inocentes e era o mundo dos adultos que podia assumir a responsabilidade por isso com suas guerras bombas e besteiras então estava tudo bem então ele sabia do que estava falando pois era um homem de deus então a culpa não era nossa não era dos jovens e inocentes maltics ok depois do meu inocente estômago cheio fazer erque erque umas duas razes comecei a escolher plates no armário e liguei o rádio havia música tocando um quarteto de cordas malen que muito bom meus irmãos de claudio birdman esse eu conhecia bem mas tive de esmecar pensando no que eu havia avidiado um dia num daqueles artigos sobre a juventude moderna sobre como a juventude moderna estaria bem melhor se uma vívida apreciação das artes pudesse ser tipo assim incentivada a grande música ele dizia e a grande poesia acalmariam a juventude moderna e tornariam a juventude moderna mais civilizada civilizada meus iarbres sifilíticos a música sempre me deixava afiado ó meus irmãos e me fazia sentir como o velho bogue em pessoa pronto para provocar raios e trovões e fazer com que veques e bitizas rastejem em meu poder buá ha ha e quando chestei um pouquinho meu litio e minhas rucas e acabei de me vestir abre parênteses as minhas plates do dia eram tipo de estudante as velhas pantalonas azuis com suéter com a letra A de Alex fecha parênteses achei que pelo menos era hora de itiar até a disque boutique abre parênteses cortador também pois meus bolsos estavam cheios de tia pecúnia fecha parênteses para ver aquele disco a muito prometido e a muito encomendado da número 9 de Beethoven a sinfonia do coral ou seja gravado em master truck pela Ischam sinfonia sob a regência de Mu e Javier então lá fui eu meus irmãos o dia era muito diferente da noite a noite pertencia a mim aos meus drugues e a todo o resto dos nadisates e os burgueses estarris espreitavam dentro de suas casas bebendo das transmissões mundiais glupes mas o dia era dos estarris e sempre aparecia haver mais rosas ou miliquinhas durante o dia também eu peguei o autobus na esquina e fui até o centro e de lá caminhei de volta até Taylor Place e lá estava a Disque Boutique a qual eu costumava dar o ar da minha graça ó meus irmãos ela tinha o nome glup de melodia mas era um mestre horror show de verdade e na maioria das vezes escorre para conseguir as gravações mais recentes entrei e os únicos outros clientes eram duas jovens ptisas chupando picolés abre parênteses e isso vejam bem era no meio do inverno e elas estavam meio que procurando algo entre os novos pop discos Johnny Burnway Stash Croft The Mixers Lay Quite a While With End and I Molotov e aquela cal toda essas duas ptisas não deviam ter mais de dez anos e elas também assim como eu parecia evidentemente haviam decidido tirar a manhã de folga da velha escola cola dava para ver que elas já se viam como sendo devóticas crescidas fazendo aquele velho balanço nos quadris quando viram seu fiel narrador irmãos e grudis com enchimento e os gubers todos pincelados de vermelho fui até o balcão dando um sorriso zubi educado para o bom e velho Andy atrás abre parênteses sempre muito educado sempre de grande presteza um véi que realmente horror show embora careca e muito muito magro fecha parênteses ele disse ah acho que sei o que você quer boas novas boas novas chegou e marcando o tempo com as rucas igual a um maestro lhe foi buscar as duas pitisas novinhas começaram a dar risadinhas como costumam fazer nessa idade e eu lhes lancei um glase frio Andy voltou escorre mesmo sacudindo a grande capa branca lustrosa da nona que tinha estampada irmãos o litso franzido como um besouro mas iluminado como um relâmpago de Ludwig Ivan em pessoa pronto disse Andy vamos fazer uma audição de teste mas eu queria voltar para o meu estéreo em casa para esluxar Odinok faminto como o diabo catei o denji para pagar e uma das pizzazinhas disse quem tu pegou cara que grandão que único aquelas jovens devóticas tinham sua própria maneira de govoretar os heaven 17 Luke Stern Gubli Gogol e ambas deram risadinhas balançando muito moderninhas então uma ideia me bateu e quase me fez cair com angústia e o êxtase ó meus irmãos e fiquei sem conseguir respirar por quase dez segundos recuperei-me exibi meu recém-limpo zubis e disse o que vocês tem em casa irmãzinhas para tocar seus disquinhos porque dava para vidiar que os discos que elas estavam comprando eram aquelas véscas pop de adolescente aposto que vocês não tem muita coisa além dessas vitrolinhas portáteis tipo enceradeira e elas meio que fizeram um beicinho quando eu disse isso venham com o titio disse eu e ouçam a coisa certa ouçam trombetas angelicais e trombones diabólicos estão convidadas e eu meio que fiz assim uma mesura elas deram risinhos novamente uma delas falou ai mas estamos com tanta fome ai mas bem que a gente podia comer a outra disse e ah ela pode dizer isso não pode então disse eu venham comer com o titio digam o lugar então elas se vidiaram como verdadeiras sófixes o que era tipo assim patético e começaram a falar em goloses de grandes damas sobre o ritz e o bristol e o hilton e o restaurante grand turco mas eu cortei isso com sigam o titio e levei-as até o pasta palur logo ali na esquina e deixei que enchessem suas litsos inocentes com espaguete e salsichas e bombas de creme e bananas split e calda de choque quente até quase ficar enjoado de ver irmãos almoçando frugalmente uma fatia de presunto frio com uma porção de Chile aquelas duas jovens pitisas eram muito parecidas embora não fossem irmãs tinham as mesmas ideias ou a falta delas e a mesma cor de cabelos um tom tipo assim tingido de amarelo palha bem hoje elas iriam crescer de verdade hoje eu faria um dia e tanto nada de escola depois do almoço mas certamente haveria educação Alex como professor seus nomes disseram elas eram Marte e Sonieta bisúmines o bastante e no auge de sua moda infantil portanto eu disse ok ok Marte e Sonieta hora do grande show venham quando estávamos do lado de fora no frio da rua elas acharam que não iriam de autobus ah não mas sim de táxi então lhes fiz essa gentileza embora com um sorriso interno realmente horror show e chamei um táxi no ponto perto do centro o motorista um vecchestar com suíças e plates muito manchadas disse nada de rasgação hein nada de brincadeira com os assentos eu acabei de mandar estofar de novo apaziguei seus medos glupes e lá fomos para o flat bloco municipal 18A as duas audaciosas pizzazinhas dando risadinhas e sussurrando então para resumir chegamos ó meus irmãos e eu as conduzi até o 108 e elas ofegaram e esmecaram durante o caminho de subida e então ficaram com sede disseram de modo que eu destranquei o baú do tesouro do meu quarto e dei para cada uma daquelas jovens devóticas de 10 anos um escocês horror show de verdade embora bem cheio com soda esfuziante e pinicante elas se sentaram na minha cama ainda arrumada e balançaram as pernas esmecando e pitando seus copos enquanto seu patético disco malém que girava no meu estéreo aquilo era como pitar uma bebida doce de criança em tacinhas douradas muito bonitas e adoráveis e caras mas elas ficaram ó ó e diziam muito barroco e altíssimo e outras eslovos estranhas que eram o auge da moda naquele grupo jovem enquanto eu girava aquela coisa para elas as incentivava a beberem mais e elas não estavam reclamando nada ó meus irmãos então quando seus discos pop patéticos já haviam sido tocados duas vezes cada eram dois nariz de mel cantado por I que arde e noite após dia após noite gemido por dois terríveis eunucos sem árvores cujos nomes esqueço agora elas estavam chegando perto da histeria das jovens pitisas pulando na minha cama e eu no quarto com elas o que foi feito realmente ali naquela tarde não há necessidade de descrever irmãos como todos podem facilmente adivinhar aquelas duas ficaram sem plates e as mecando no ponto para bater num instantinho e elas acharam que era maior diversão vidiar o velho titio Alex ali em pé todo na goi e de cabo de panela duro esguichando a hipodérmica como um médico experiente então injetando a velha dose de secreção de gato selvagem no ruca então puxei a adorável nona no álbum de modo que agora Ludwig van também estava na goi e coloquei a agulha similando até o último movimento que era todo êxtase lá estava então as cordas do contrabaixo govoretando distante debaixo da minha cama para o resto da orquestra e em seguida a golosa humana masculina entrando e lhes dizendo a todos para que sejam alegres e depois a melodia estática adorável sobre a alegria sendo uma centelha divina e aí senti os velhos tigres pularem sobre mim e então pulei sobre aquelas duas jovens pitisas desta vez desta vez elas não acharam nada engraçado e pararam de clicar com grande animação e tiveram de se submeter aos estranhos e pervertidos desejos de Alexander o enorme que com a nona e o baque da seringa ficaram chudeznes chamachetes e muito exigentes ó meus irmãos mas as duas estavam muito muito bêbadas e não sentiram lá muita coisa quando o último movimento havia girado pela segunda vez com todas as batidas e clicadas sobre alegria 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 então as duas pitisas não estavam mais agindo feito grandes damas sofistes estavam como que acordando para o que estava sendo feito as duas pessoas Malenck e dizendo que queriam ir pra casa e que eu era um animal selvagem elas pareciam que haviam acabado de estar em alguma grande bitiva como de fato haviam estado mesmo e estavam todas cheias de escoriações e fazendo beicinhos bem se elas não iam à escola tinham que ser educadas de algum jeito e educadas elas foram estavam ali clicando e dizendo ai 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 enquanto vestiam as plates e meio que só que só que socaram com os punhozinhos adolescentes enquanto eu estava ali deitado sujo e nagói e bem surrado e esmurrado na cama a tal de sonieta clicava animal nojento e odioso horror doentio então deixei que elas pegassem suas coisas e saíssem o que fizeram mesmo e falando sobre como os rosas deviam me pegar e aquela cal total então elas desceram as escadas e eu caí no sono ainda com o velho alegria 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 em sua tempestade e fúria basta 5 capítulo 5 mas o que aconteceu foi que acordei tarde quase 7 e meia pelo meu relógio e como veríamos depois isso não foi uma coisa tão inteligente assim você pode vidiar que tudo nesse mundo perverso conta você pode até punear que uma coisa sempre leva a outra ok ok meu estéreo não estava mais tocando alegria incentivos abraçadas multidões então algum veque havia desligado ele e esse seria o P ou M ambos os quais estavam agora fáceis de eslutear na sala de estar e pelo clique-clique dos pratos e o chup-chup da pitação de chá na sua refeição cansada depois de robotarem durante o dia na fábrica um na loja ou outro os pobres velhos os patéticos estarres coloquei meu camisolão e olhei para fora no disfarce de filho único adorado para dizer oi 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 muito melhor agora depois do descanso do dia pronto para um trabalho noturno agora para merecer aquele trocadinho porque era isso o que eles diziam que acreditavam que eu fazia naquela época nhanhan nhanma mama tem um pouco para mim era uma torta congelada que ela havia descongelado e depois aquecido e não parecia lá muito apetitosa mas eu tinha que dizer o que disse papai olhou para mim com um olhar suspeito não tão satisfeito mas nada disse sabendo que não ousaria e mama me deu uma esmecada um pouquinho cansada a ti meu único filho e fruto do meu ventre desse tipo assim eu dancei até o banheiro e tchestei estorre mesmo todo o corpo me sentindo sujo e grudento depois voltei para o meu antro para vestir as plates da noite então reluzente penteado dentes escovados e lindo sentei-me para comer meu lomit de torta papapá disse não que eu queira me meter filho mas onde exatamente você vai trabalhar a noite ah mastiguei quase sempre coisas estranhas tipo ajudante aqui e ali por aí lancei-lhe um glase bem grosso como se dissesse vá cuidar da sua vida que eu cuido da minha nunca peço dinheiro peço nem dinheiro para roupas nem para os prazeres tudo certo então para que perguntar meu pai gostava de ficar de nhen 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 desculpe filho disse ele mas é que as vezes eu fico preocupado as vezes tenho sonhos você pode rir se quiser mas os sonhos dizem muitas coisas ontem à noite eu tive um sonho com você e não gostei nem um pouco é agora ele tinha me deixado interessovatado sonhando assim comigo tive a sensação de que eu também tinha tido um sonho mas não conseguia me lembrar direito do que é mesmo perguntei parando de mastigar minha torta gosmenta foi bem real disse meu pai eu vi você deitado na rua e você tinha acabado de levar uma surra de outros garotos esses garotos eram os garotos com quem você costumava sair antes de ser enviado para aquela última escola correcional é com isso eu dei um sorriso interno porque o papapava acreditava que eu havia mesmo me recuperado acreditava que acreditava e aí eu me lembrei do meu próprio sonho que era um sonho com aquela manhã com George dando suas ordens de general e o velho tosco esmecando sem dentes e lascando chicote mas os sonhos acontecem sempre ao contrário me disseram um dia nunca te preocupes com o vosso único filho e herdeiro ó meu pai eu disse não tem mais em verdade ele pode cuidar de si é disse meu pai você estava assim meio indefeso ensanguentado e não conseguia revidar e isso era realmente o oposto então dei outro sorriso malenque por dentro e depois tirei todo o denje dos meus carmas e tirintei tudo em cima da toalha de mesa suja de molho e disse aqui pai não é muita coisa foi o que eu ganhei ontem à noite mas talvez o suficiente para uma boa pitada de escocês da maciota para você e para a mama obrigado filho disse ele mas não estamos saindo muito agora não nos atrevemos a sair demais do jeito que as ruas estão jovens arruaceiros essas coisas mesmo assim obrigado eu vou trazer para ela uma garrafa de alguma coisa amanhã e enfiou aquela tia pecúnia mal faturada nos carmas da calça porque mamãe estava testando a louça na cozinha e eu saí cercado de sorrisos amorosos quando cheguei ao pé da escada do flat bloco fiquei um tanto surpreso mais do que isso até abri a minha rote como as velhas gárgulas faziam eles já haviam vindo me encontrar estavam esperando ao lado da pintura de parede municipal toda rabiscada mostrando a dignidade nagói do trabalho veques e chinas pelados e austeros nas rodas da indústria como eu disse com toda essa sujeira arriscada a lápis das rotes deles por maltiques safados o tosco tinha um grande pedaço de pau com tinta graxa preta e traçava eslovos indecentes muito grandes em cima da nossa pintura municipal fazendo os velhos ruídos que tosco fazia uhul enquanto pintava mas se virou quando George e Pete me deram hora ou lá mostrando seus ubs drugues reluzentes e trombeteou ele está aqui ele chegou e fez uma dancinha desajeitada com piruetas ficamos preocupados disse George lá estávamos esperando e pitando o velho moloco com faca dentro e pensamos que você poderia ter se ofendido por uma vesca ou outra então viemos logo ao seu tugulio foi isso não foi Pat? foi isso sim disse Pat minhas desculpa culpas eu disse com cautela tive um pouco de dor de Gulliver então precisei dormir não fui acordado quando dei ordens para me acordarem mesmo assim aqui estamos nós prontos para o que a velha note tem a oferecer sim eu parecia ter apanhado esse sim do Deltoite meu conselheiro pós-correcional muito estranho lamento quanto a dor disse George com aspecto muito preocupado deve estar usando muito a Gulliver dando ordens e disciplinando e coisas assim talvez tem certeza de que a dor passou tem certeza de que não vai ficar melhor voltando para a cama e todos deram uns sorrisinhos malenques esperem eu disse vamos deixar as coisas brilhando e reluzindo de claras este sarcasmo se é que posso assim chamá-lo não lhes cai bem ó meus amiguinhos talvez você tenham tido uma pequena govoretada pelas minhas costas fazendo suas piadinhas e coisas do gênero como eu sou seu drogo e líder certamente tenho direito de saber o que está acontecendo não é agora então tosco o que pronuncia este grande sorriso equino porque o tosco estava com a rote aberta em uma espécie de smack bisume sem som George entrou muito escorre com tudo bem chega de pegar no pé do tosco irmão isto é parte do novo acordo novo acordo perguntei que história é essa de novo acordo ouvi muito falar por trás das minhas costas adormecidas disso não há dúvida deixe-me esluxar mais e meio que cruzei os rucas e me recostei confortável no corrimão quebrado para ouvir ainda estalando mais alto do que eles drugues como eles chamavam a si mesmo no terceiro degrau sem ofensa Alex disse Pete mas queríamos que as coisas fossem assim mais democráticas não você dizendo o que fazer e o que não fazer o tempo todo mas sem ofensa George disse ofensa não há nem aqui nem acolá é questão de quem tem as ideias que ideias ele teve e manteve seus glazes muito ousados voltados inteiramente para mim são todas essas coisinhas vestes malenques como as da noite passada estamos crescendo irmãos mas disse eu sem me mexer deixem-me esluxar mais bem disse George se você quer mesmo aqui vai então nós itiamos por aí crastando lojas e coisas assim saindo cada um com uma rucada patética de cortador e o inglês no mestre café musculoso diz que pode receptar qualquer coisa que qualquer malte que quiser tentar crastar as coisas brilhantes o gelo ele disse ainda com aqueles glazes frios sobre mim o dinheiro grande 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 está à disposição é o que diz o Will inglês então eu disse muito confortável por fora mas por dentro me rasdrando todo desde quando vocês estão de concluio com o Will inglês de vez em quando disse George saio por aí odinoc como no último sabá por exemplo eu posso ter minha própria gisna não posso drug eu estava pouco me lixando para isso tudo irmãos e o que você vai fazer eu disse com o grande 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 denjo dinheiro como você tanto alardeia já não tendes todas as vésperas que desejas se precisa de um alto é só colher das árvores se precisa de tia pecúnia você a toma sim porque essa súbita chilarnia para ser um porco capitalista ah disse George às vezes você pensa em govoreta feito uma criancinha o tosco fez uhu quando ouviu essa esta noite disse George vamos crastar coisa de homem então meu sonho havia dito a verdade o general George dizendo o que devíamos e o que não devíamos fazer o tosco com o chicote agindo feito um bulldog sorridente e sem cérebro mas joguei com cuidado com grande cuidado o maior cuidado dizendo e sorrindo ótimo horror show mesmo a iniciativa vem para aqueles que esperam já ensinei muito a você pequeno drugue agora me diga o que você tem em mente garoto George ah disse George astuto e sagaz em seu sorriso primeiro o velho moloco com o que você acha alguma coisa para nos deixar afiados mas especialmente você que acabou de chegar você govoretou as palavras da minha boca sorri eu ia justamente sugerir o bom e velho corova bom 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 liderai o caminho pequeno George e fiz meio que uma mesura profunda sorrindo feito um bisume mas pensando o tempo todo mas quando chegamos na rua vidiei que pensar é para glupes e que os humis usam a inspiração e o que bogue manda por hora o que vinha em minha ajuda era adorável música havia um alto hitiando por aí com o rádio ligado e eu podia justamente esluxar um compasso ou dois de Ludwig van abre parênteses era o concerto para violino último movimento fecha parênteses e vidiei e vidiei na hora o que fazer eu disse assim numa golós profunda ok George agora e o enchei minha brítiva corta garganta George disse hein mas foi escorre o bastante com sua noja a lâmina saindo esluxo do cabo e ficamos cara a cara um com o outro o bom e velho tosco disse ah não isso não é certo e já ia desenrolar a corrente de sua talha quando Pete falou colocando a ruca firme no velho tosco deixa os dois está certo então George e seu humilde criado aqui fizeram o velho passo do gato procurando aberturas conhecendo o estilo um do outro um pouco horror show demais na verdade o George de vez e quando dribla driblando com sua noja reluzente mas sem conseguir encostar em mim e durante todo esse tempo plebeus passavam e vidiavam tudo isso mas ficavam na deles talvez porque fosse uma coisa comum de se ver na rua mas então eu contei e fui com a brítiva não no lixo nem nos glades mas na ruca de George que segurava a noja e meus irmãos ele a deixou cair deixou soltou a noja com um tlinc tlinc na calçada dura de inverno eu havia acabado de fazer cosquinhas nos dedos dele com a minha brítiva e lá estava ele olhando para a babação malenck de crove que vermelhava na luz do lampião agora eu disse e era eu quem estava começando porque o peito dera ao bom e velho tosco o soviete para não desenrolar a uge da cintura e o tosco havia obedecido agora tosco vamos tu e eu decidir isso agora pois não o tosco fez arg feito um animal de zume bem bolche e serpenteou a corrente da cintura escorre mesmo e horror show e não tinha como não se admirar agora o estilo correto para mim aqui era me manter baixo como na dança do sapo para proteger o litso e os glazes e isso eu fiz irmãos de modo que o pobre velho tosco ficou um malenque surpreso estando acostumado ao velho tchoc tchoc direto na cara agora vou dizer que ele me uixou terrível nas costas e doeu feito bisume mas essa dor me disse para cair dentro escorre de uma vez e acabar centímetros de roupa e tirei uma gota malenque de crove para deixar o tosco bisume mesmo então enquanto ele fazia aú aú feito um cachorrinho tentei o mesmo estilo que em Jorge bancando tudo em um movimento para cima cruzado corta e senti a brítiva entrar fundo bastante na carne do pulso do velho tosco e ele soltou aú de coleante ganindo que nem e ele fez assim blur 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 o vermelho jorrando lindo como uma fonte mas não por muito tempo eu disse certo meus drugs agora nos entendemos ok pete eu nunca disse nada disse pete nunca govoretei um eslovo sequer olha o velho tosco está morrendo de tanto sangrar nunca eu disse só se pode morrer uma vez o tosco morreu antes de nascer esse crove vermelho vermelho vai parar já porque também eu não havia cortado os cabos principais por assim dizer e eu mesmo tirei um tacho limpo do meu carma para enrolar ao redor do ruca do velho tosco moribundo que o ivava e gemia e o crove parou como eu disse que pararia oh meus irmãos então agora eles sabiam quem era senhor e líder as ovelhas pensei eu não levou muito tempo para quietar esses dois soldados feridos na placidez do duque de nova york com grandes brandes comprados com o próprio cortador deles porque o meu eu tinha dado todo ao meu pai e uma limpeza com os tatuques molhados na jarra d'água as velhas pitisas com as quais havíamos sido tão horror show noite passada estavam lá de novo dizendo obrigada rapazes e Deus abençoe vocês garotos sem conseguir parar embora não tivéssemos repetido a velha sameadura com elas mas pit falou o que vai ser garotas e comprou pretinhas com espuma para elas porque parecia ter uma bela quantidade de tia pecúnia nos seus carmas e foi aí que elas ficaram mais faladoras do que nunca com seus Deus abençoe e preserve vocês todos rapazes e a gente nunca ia entregar vocês garotos e os melhores garotos que já conhecemos é isso que vocês são por fim perguntei a Jorge agora estamos de volta ao de sempre sim do jeitinho que era antes de tudo esquecido ok ok disse Jorge mas o bom e velho tosco parecia um pouco zonzo e chegou até mesmo a dizer eu podia ter pegado aquele filho da puta sabe com a minha uge mas um veque se meteu no meio como se ele tivesse hidratado não comigo mas com outro malte que eu disse ora garoto Jorge o que é que você tinha em mente ah disse Jorge esta noite não não esta noite por favor você é um tchelo veque grande forte eu disse assim como todos nós aqui não somos criancinhas somos garoto Jorge o que então tinhas tu em tua mente eu podia ter acorrentado os glazes dele horror show de verdade disse o tosco e as babuscas velhas ainda estavam com os seus obrigada rapazes era aquela casa sabe disse Jorge aquela com os dois lampiões do lado de fora aquela com nome group que nome group mansão ou mansa ou uma coisa group assim onde aquela pizza muito starre vive com seus gatos e todas aquelas vescas muito starres de valor tipo ouro e prata e tipo assim joias quem contou foi Will inglês estou vidiando disse eu já estou vidiando tudinho horror show eu sabia o que ele queria dizer a cidade velha logo além do flat bloco vitória bem o verdadeiro líder horror show sempre sabe quando demonstrar generosidade aos seus subordinados muito bem Jorge eu disse um bom pensamento e um a ser seguido vamos hitear para lá imediatamente e quando estávamos saindo as babuscas velhas disseram não vamos dizer nada rapazes estivemos aqui o tempo todo junto com vocês garotos então eu disse boas garotas voltamos para comprar mais em dez minutos e então levei meus três drugs direto para minha danação pasta 6 capítulo 6 logo depois do duque de nova york na direção leste havia escritórios e também havia a bíblia surrada star e depois o bolche flat bloco chamado flat bloco vitória por causa de alguma vitória qualquer em alguma cidade e depois você chegava às casas meio starres da cidade que era chamada cidade velha você tinha ali algumas das domes antigas que eram mesmo horror show meus irmãos com plebeus starres vivendo nelas magros e velhos gritando ordens como coronéis com bengalas e pitisas velhas com gatos viúvas e damas starres surdas que meus irmãos não haviam sentido o toque da tchelovec alguma em todas as suas puríssimas giznas e aqui juro havia vescas de starres que dariam uma bela porção de cortador no mercado turístico como quadros e joias e outros tipos de cal starre pré-plástico daquele tipo então nós chegamos quietos e bonitinhos numa dome chamada mansa e do lado de fora havia globos de luz em postes de ferro como se guardassem na porta da frente de cada lado e havia uma luz meio fraca em um dos aposentos no térreo e nós fomos até um trecho de rua escuro para ver pela janela o que estava vitiando ali aquela janela tinha barras de ferro na frente como se a casa fosse uma prisão mas nós podíamos vidiar bonitinho e com nitidez o que estava vitiando o que estava vitiando ali era que essa ptisa velha muito grisalha no volós e com um litzo muito enrugadinho estava servindo o bom e velho moloco de uma garrafa de leite em vários pires e depois colocando esses pires no chão onde dava para ver muitos cotes meando e cóscas se retorcendo e dava para a gente vidiar uma ou duas escotinas grandes e gordas pulando em cima da mesa com as rotes abertas fazendo arfe arfe e dava para vidiar aquela babusca velha falando com elas govoretando como numa linguagem esporrenta com seus gatinhos no aposento era possível vidiar um bocado de quadros velhos nas paredes e relógios estarris muito elaborados e também uns vasos de ornamentos que pareciam estarris e dorogóis George sussurrou tem um dente horror show de verdade para se conseguir por isso tudo irmãos o Will inglês está muito ansioso Pete perguntou como a gente entra agora era minha vez e escorre antes que George começasse a nos dizer como a primeira vesca sussurrei é tentar o caminho normal pela frente eu irei muito educado e direi que um dos meus drugs teve um ataque assim esquisito e desmaiou na rua o George pode ficar pronto para aparecer quando ela abrir assim então peço água para telefonar para o doutor então entramos fácil George disse ela pode não abrir eu disse vamos tentar sim e ele meio que deu de plétio fazendo um rote de sapo então eu disse para Pete e para o bom e velho tosco vocês dois esdrugues em cada lado da porta ok eles fizeram que sim no escuro ok então eu disse para o George e fui direto para a porta da frente havia uma campainha para tocar e eu toquei fez trim trim no hall de entrada seguiu-se então uma sensação de alguém esluxando como se a Ptisa e seus cóscos estivessem com as orelhas ainda lá no trim trim imaginando o que seria então eu apertei a velha esvônica com um malenck mais de urgência então me curvei diante daquele buraco por onde se colocam as cartas e gritei por ali com uma golosa assim refinada socorro madame por favor meu amigo acabou de sentir uma coisa estranha na rua deixe-me ligar para um médico por favor então consegui vidiar uma luz sendo acesa no hall e depois ouvi os nogas de babushka fazendo flip flop em chinelos flip flop até chegar perto da porta da frente e aí eu tive a impressão não sei porquê de que ela carregava uma gata enorme debaixo de cada braço então ela gritou numa golosa surpreendentemente grave vai embora vai embora eu atiro Jorge ouviu isso e quis rir eu disse com um tipo assim sofrimento e urgência na minha golosa de cavalheiro por favor madame ajude o meu amigo está muito mal vai embora ela gritou eu conheço os truques sujos de vocês me fazendo abrir a porta e depois comprar coisas que não quero vai embora já disse mas que inocência bonita vai embora ela repetiu ou vou soltar os gatos em cima de você ela era uma mala em que bisume dava para se ver passando a gisna toda ou de noque então levantei a cabeça e vidiei que havia uma janela de guilhotina acima da porta da frente e que seria muito mais escorre simplesmente subir nos plétios um do outro e entrar assim se não ia ser essa discussão a noite toda então eu disse muito bem madame se a senhora não quer ajudar devo levar meu amigo sofredor a outro lugar e pisquei para meus drugues para que ficassem quietos só eu gritava calma amigo velho certamente você irá encontrar algum bom samaritano em outra parte esta velha senhora talvez não tenha culpa por desconfiar com tantos canalhas e errantes na noite por aí não mesmo então esperamos novamente no escuro e sussurrei certo voltando para a porta eu subo nos plétios do tosco abro a janela e entro drugues então calo a boca da pizza velha e abro a porta para todos sem problema pois ali eu estava como que mostrando quem era o líder quem era o tchelovec que tinha as ideias todas escutem eu disse aquela porta tem por cima um belo de um trabalho horror show de cantaria bom para apoiar os nogas eles vidiaram aquilo tudo talvez admirando achei e disseram e fizeram com a cabeça ok ok na escuridão então de volta na ponta dos pés até a porta o tosco era nosso malte que forte e pete e george me levaram sobre os plétios másculos e bolches do tosco durante todo esse tempo graças às transmissões mundiais na tv glup e mais o medo noturno da plede por intermédio da falta de policiamento morta jazia a rua lá em cima dos plétios do tosco eu vidiei que aquele umbral sobre a porta aguentaria lindamente o peso de minhas botas joelhei me irmãos e lá estava eu a janela conforme eu havia esperado estava fechada mas aforei minha brítiva e quebrei o vidro da janela espertamente com o seu cabo de osso durante todo esse tempo lá embaixo os meus drugues respiravam com dificuldade então coloquei minha ruca através da rachadura e fiz a metade inferior da janela subir rápida como mercúrio bonitinha e eu estava assim como quem entra numa banheira dentro e lá embaixo estava o meu rebanho suas rotes abertas olhando para cima ó irmãos eu estava num silêncio aflitivo no meio de camas e armários e banquetas bolchas e pesadas e pilhas de caixas e livros mas encaminhei-me masculamente até a porta do quarto em que estava vendo como que uma resta de luz debaixo dela a porta fez e então eu entrei num corredor empoeirado com outras portas quanto desperdício irmãos todos esses quartos mas somente um estique starre e seus gatinhos mas talvez os cotes e as cóticas tivessem assim quartos separados vivendo de leite e cabeças de peixe como rainhas e príncipes reais eu podia ouvir a golosa abafada da pizza velha lá embaixo dizendo sim 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 é isso mesmo mas ela devia estar govoretando com aqueles bichos miantes fazendo miau para pedir mais moloco então vi as escadas que desciam até o rao e pensei cá comigo que eu mostraria aos meus drugues bobos e inúteis que eu valia os três juntos e mais um pouco eu faria tudo odinoc eu performaria a velha outra violência na pizza starre nos bichanos dela se preciso fosse e depois pegaria grandes lucadas do que parecia mesmo uma das coisas muito pólenes e iria valsando até a porta da frente e a abriria fazendo chover ouro e prata sobre meus durgues esperando eles precisavam aprender tudo sobre liderança então para baixo eu itiei admirando na escada quadros grandes dos velhos tempos devotas de cabelos compridos e colarinhos altos o campo com árvores e cavalos o veque barbudo santo todo nagói pendurado numa cruz havia um vão realmente mofado de gatos e peixe naquela dorme diferente dos flat blocos e então eu desci e pude vidiar a luz na porta da frente onde ela estava servindo o moloco para os cortes e cóscas mas eu podia vidiar aquelas grandes escotinas inchadas indo para um lado e para o outro com suas caudas abanando e meio que se esfregando no chão da porta sobre um grande baú de madeira no ral escuro eu podia vidiar uma bela e mala em que estátua que brilhava na luz do aposento então crastiei-a para mim mesmo pois era uma jovem magra devótica em pé sobre uma noga com os rucas estendidos e eu pude ver que ela era feita de prata então eu fiz assim quando entrei na sala iluminada dizendo olá olá por fim nos encontramos nossa breve govoreta pelo buraco das cartas não foi poderíamos dizer satisfatória sim admitamos que não de certo que não sua estica velha está refedida e eu fiquei meio que piscando a luz daquela sala com a pitiza velha dentro ela estava cheia de cortes e cóscas todos se arrastando de um lado para o outro do tapete com bolinhas de pelo flutuando no ar inferior e essas escotinas gordas eram de todas as formas de cores diferentes preto, branco, malhado listrado, achadrezado e também de todas as idades de forma que haviam filhotinhos filando por ali uns com os outros e havia gatas bem crescidas e algumas babonas bem-estarres e muito mal-humoradas a dona deles essa pitiza velha olhou para mim feroz feito um homem e disse como foi que você entrou? saia de perto seu patifizinho ordinário ou serei obrigado a bater em você quando ela disse isso eu esmequei o horchou vidiando que ela tinha na ruca cheias de véias uma bengala de madeira muito esculhambada que ergueu para mim de forma ameaçadora então abrindo bem meus zubis reluzentes e tiei um pouquinho para perto dela indo sem pressa e no caminho eu vi em cima de um armário uma linda vesca a vesca malen que mais adorável que qualquer malte que fã de música como eu poderia jamais esperar vidiar com seus próprios dois glazes pois eram a guliver e os plétios de ludwig van em pessoa o que chamam de busto uma vesca assim de pedra com longos cabelos de prata e glazes cegos e o grande plastron corri para ele na hora dizendo ora que coisa bonita e agora todinha minha mas hitiando em sua direção com os glazes inteiramente voltados para ela e minhas rucas gananciosas estendidas não vi os pratos de leite no chão e meio que perdi o equilíbrio opa eu disse tentando me equilibrar mas a ptisa velha tinha chegado por trás de mim muito sorrateira e com grande escorridade para sua idade e desceu a ripa na minha guliver com sua bengalinha então quando eu vi estava de quatro apoiado nas rucas e nos joelhos tentando me levantar e dizendo feia 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 e aí ela tornou a descer a ripa dizendo seu animalzinho nojento gentalha entrando nas casas de pessoas de verdade eu não estava gostando daquela igra dela de ficar descendo a ripa em mim então agarrei uma ponta da bengala dela quando tornou a descer e então ela perdeu o equilíbrio e estava tentando se firmar na mesa mas aí a toalha da mesa escorregou com um bule e um café de leite caindo de bêbados e derramando o branco splash em todas as direções e então ela estava no chão gemendo e dizendo maldição garoto você vai pagar por isso agora todos os gatos estavam ficando espugues correndo e pulando num pânico felino e uns culpavam os outros dando tote choques de gato com a velha lapa e fazendo levantei-me na hora e lá estava aquela forela estarre vingativa toda sacudida e grunhindo enquanto tentava se levantar do chão então eu lhe dei um belo de um chute malenque no litso e ela não gostou disso porque gritou e dava para vidiar o litso cheio de veias e manchas ficando roxo onde eu havia depositado o velho Noga quando recuei do chute devo ter pisado na cauda de um daqueles bichanos criquentos tratentos porque eslutei um miau o gronque e descobri que pelo dentes e garras haviam se enfiado ao redor da minha perda e lá estava eu xingando e tentando sacudi-la para fora segurando aquela estátua malenque em uma das rucas e tentando subir em cima daquela velha pitiza no chão para alcançar o adorável Ludwig van franzindo a testa de pedra então pisei no outro pire cheio até a borda de moloco cremoso e quase me estabaquei novamente essa vesca toda seria muito engraçada se você pudesse imaginá-las esluteando com outra pessoa e não com o vosso humilde narrador então a pitiza estar no chão estendeu a mão por sobre os gatos uivantes tratentos e agarrou o meu noga fazendo ah para mim e como meu equilíbrio ainda não havia voltado por completo foi aí que eu desabei feio mesmo em cima do maluco derramado e dos coxas arranhantes e a velha forela começou a me socar no litzo nós dois ali no chão e ela clicando peguem ele batam nele arranhem ele ataquem esse vermezinho venenoso falando apenas para seus gatos e então como se obedecessem a pitiza velha estar uns dois coxas vieram até mim e começaram a me arranhar feito bisumes então quem ficou bisume fui eu irmãos e ataquei os mas a babusca disse verme não machuque meus gatinhos e arranhou o meu litzo aí eu gritei sua sunca velha e suja e levantei a estátua de prata malenck e descia um belo de um tote choque na sua guliver e calei a boca dela horror show bonitinho então quando me levantei do chão no meio de todos aqueles cortes e cóscas que clicavam o que foi que eu esluxei se não o chão da velha sirene do alto da polícia à distância e escorre me veio em mente que a velha forela dos gatos estava no telefone com os miliquinhas quando eu achei que ela devia estar govoretando com os mius e maus porque tinha ficado desconfiada escorre na hora quando eu toquei a esvó no cavelha fingindo pedir socorro então agora esluxando aquele chão terrível do camburosa disparei em direção à porta da frente e robotei bastante para abrir todas as trancas correntes e fechaduras e outras véscas protetoras então consegui abrir a porta e quem estava na soleira não era outro senão o tosco e mal consegui vediar os outros dois dos meus ditos drogues dando fora vamos cliquei para o tosco os rosas estão chegando e o tosco disse você fica para encontrar com eles e aí eu fediei que ele tinha posto a uge para fora e na hora ele a levantou e ela serpenteou o zuin e me acorrentou bonito artisticamente bem nos glazes mas os fechei a tempo então eu comecei a oivar tentando vidiar com aquela dor imensa e oivante e o tosco falou não gostei do que você fez velho drogue não foi certo bater em mim do jeito que você fez moleque e então pude esluxar suas botas bolches pesadas se afastando e ele fazendo uhu na escuridão e só haviam se passado sete segundos depois que eslutei avando os miliquinhas parar com um grande nojento uivo de sirene diminuindo como um animal bisume farejando eu também estava uivando e com a boca aberta e bati minha guliver por pau na parede do ral meus glazes bem fechados e o suco escorrendo deles muito agonizante então lá estava eu tateando na entrada quando os miliquinhas chegaram não consegui vidiá-los claro mas pude esluxar e cacete quase cheirar o vão dos filhos da puta e em pouco tempo pude sentir os filhos da puta quando eles chegaram com o pé alto me deram o velho golpe do braço torcido e me levaram para fora também consegui eslutear um miliquinha falando como de que aposento de onde eu havia saído com todos os cortes e cóscas nele ela tomou uma pancada feia mas está respirando e meados alto o tempo todo sem parar mas que prazer ouvi outra goloz de miliquinha dizer enquanto eu era tô chocado com violência e escorre para dentro do alto o pequeno Alex todo para nós eu fui logo clicando estou cego que bogue exploda e sangre todos vocês seus filhos da puta grasnis olha a linguagem uma goloz meio que esmecou e tomei um tolto choque com as costas de uma ruca com anéis bem no meio da rote eu disse bogue assassine vocês seus brates nisvones fedorentos cadê os outros cadê meus drugues traidores fedidos um dos meus malditos brates grazes me acorrentou nos glazes peguem eles antes que eles fujam a ideia foi toda deles irmãos eles me forçaram eu sou inocente que bogue chacine vocês a essa altura eles estavam todos dando uma boa esmecada de mim bem alto com muita grosseria e eles me todos chocaram para a traseira do alto mas não parei de falar dos meus ditos drugues e foi aí que eu vi de ei que não ia ser nada bom pois todos estariam agora de volta ao conforto do duque de nova iorque forçando pretinhas com espumas e escoceses duplos pelas gorlos não protestantes daquelas pitisas estarras fedidas e elas dizendo obrigada rapazes deus abençoe vocês garotos vocês estiveram aqui o tempo todo os rapazes não saíram das nossas vistas não saíram não esse tempo todo nós sirenamos até a casa rosa eu sendo esmagado entre dois miliquinhos e recebendo uns golpes e um tolto choque malenque daqueles valentões esmecantes então descobri que podia abrir as pálpebras um malenque e vidiar por entre todas as lágrimas uma espécie de cidade no vapor passar todas as luzes meio que se fundindo umas nas outras agora eu conseguia vidiar por entre glases feridos aqueles dois miliquinhas esmercantes na traseira comigo e o motorista de pescoço fino e o filho da puta de pescoço grosso ao lado dele este govorotando meio sarque para mim dizendo ora Alex meu garoto estamos todos querendo uma noite agradável juntos não estamos e eu disse como é que você sabe o meu nome seu valentão vône fedido que bogue o exploda até o inferno seu grasne bate sodomita então todos esmercaram com isso e um dos miliquinhas fedidos que estava ali atrás comigo meio que torceu minha oco o não motorista de pescoço grosso disse todo mundo conhece o pequeno Alex e seus drugues nosso Alex ficou bem famoso foram os outros eu cliquei George Tosco e Pete os filhos da puta não eram meus drugues bem disse o pescoço grosso você tem a noite toda para contar a história das ousadas aventuras desses jovens cavaleiros e de como eles perverteram o pobre inocente Alex então ouvi o chão de outra sirene da polícia passando pelo nosso alto mas indo na direção oposta isso é para aqueles filhos da puta perguntei eles vão ser apanhados por vocês seus filhos da puta isso disse o pescoço grosso é uma ambulância sem dúvida para a velha senhora que foi sua vítima seu calhorda safado e escroto foi tudo culpa deles eu cliquei piscando meus glazes feridos os filhos da puta vão pitar lá no duque de nova peguem peguem eles porra seus vones sodomitas e mais smacks e outro touch shock malent ó meus irmãos e minha pobre hot ferida e então chegamos na casa rosa fedida e eles me ajudaram a sair do alto com chutes e empurrões e me todos chocaram a escada acima e eu sabia que não ia ter jogo limpo com aqueles bratnis grazes fedorentos bogus exploda pasta 7 capítulo 7 eles me arrastaram para dentro daquela cantora todo calhado e muito brilhantemente iluminado e ele tinha um vão forte que era uma mistura tipo assim de vômito privada cerveja desinfetante tudo vindo ao mesmo tempo do chilindros ali perto dava para ouvir alguns dos plenes em sua cela xingando e cantando e tive a impressão de ter esluxado um deles cantando assim e eu voltarei para minha querida minha querida quando você minha querida tiver partido mas também havia as goloses de miliquinhas dizendo a eles que calassem a boca e você podia até esluxar o svoque de alguém tomando tolchoque horror show mesmo e fazendo ai e era como a golose de uma pitiza estarre bêbada não de um homem comigo naquela cantora estavam quatro miliquinhas todos pitando bons goles de chai havia um grande bulha em cima da mesa e eles bebiam e arrotavam sobre suas canecas bolches imundas não me ofereceram nem um pouco tudo o que me deram meus irmãos foi um espelhinho estarre de merda para olhar e de fato eu não era mais seu jovem e bonito narrador mas uma visão realmente escrate arrote inchada e meus glazes todos vermelhos e meu nariz também um pouco surrado eles todos esmecaram o horror show mesmo quando vidiaram meu desgosto e um deles disse o jovem pesadelo do amor e então entrou o miliquinha top com estrelas nos plétios para mostrar que ele estava bem lá no alto me vidiou e disse rim então eles começaram eu disse não vou dizer uma única eslovo sem meu advogado eu conheço a lei seus filhos da puta é claro que eles esmecaram bonito e gronque e o miliquinha top estelar disse ok rapazes vamos começar mostrando a ele que também conhecemos a lei mas que conhecer a lei não é tudo ele tinha uma golosa assim de cavaleiro e falava de um jeito meio cansado e acenou com a cabeça e um sorriso meio drug para um filho da puta muito grande e gordo esse filho da puta muito grande tirou sua túnica e dava para vidiar que ele tinha uma pança muito gorda e estarre então ele veio até onde eu estava não muito escorre e eu pude sentir o vondo chai com leite que ele estava pitando quando ele abriu a rote numa careta muito grande e cansada não estava lá muito bem barbeado para um rosa e dava para ver plaquinhas de suor seco em sua camisa debaixo dos braços e também dava para sentir o vão de cera de ouvido quando ele se aproximou bem então ele fechou a ruca vermelha fedida e me deu um soco bem na barriga o que era injusto e me recostar na parede caiada e minhas plates ficaram todas sujas tentando recuperar o bom e velho fôlego e sentindo grande agonia e aí eu senti vontade de vomitar a torta gosmenta que tinha comido antes do início da noite mas não consegui suportar esse tipo de vesca vomitando por todo o chão e então segurei a onda e então vi que aquele machuca boy gordinho estava se virando para seus drugues miliquinhas para dar uma esmercada horror show de verdade com o que tinha feito então levantei meu noga direito e antes que pudessem clicar para ele tomar cuidado dei-lhe um chute bem dado na canela e ele clicou cheio de ódio pulando numa perna mas depois disso cada um deles teve a sua vez me jogando de um lado para o outro como se eu fosse uma merda de uma bola ó meus irmãos e me socando nos árvores na rote e na barriga e desferindo chutes até que finalmente eu tive que vomitar no chão e como um veque bisumi de verdade cheguei até dizer desculpe irmãos isso não foi certo desculpem 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 mas eles me deram pedaços de estarros de gazeta e me fizeram limpar todo e depois me fizeram jogar serragem por cima e depois disseram quase como queridos velhos drugues para eu me sentar porque todos iríamos govoretar direitinho e com calma e então entrou o deltoide para dar uma videada porque o seu escritório ficava no mesmo prédio com uma cara muito cansada e grasni para dizer então aconteceu Alex meu rapaz sim justo como eu achava que aconteceria que chato que chato sim então ele se voltou para os miliquinhas para dizer boa noite inspetor boa noite sargento boa noite boa noite a todos bem este é o fim da linha para mim sim chato chato esse rapaz parece mal hein olhem só para o estado dele violência gera violência disse o miliquinha top com uma golose tipo assim muito sacrossanta ele resistiu aos oficiais que estavam executando sua prisão dentro da lei fim da linha sim deltoide tornou a dizer olhou para mim com glazes muito frios como se eu estivesse me tornado uma coisa e não fosse mais um maldito tchelovec surrado e muito cansado acho que amanhã vou ter que ir ao tribunal não fui eu irmão senhor disse eu um malenque choroso falai por mim senhor pois não sou tão mal fui levado pela malícia dos outros senhor canta feito um passarinho o rosa top disse debochando canta estarei lá amanhã não se preocupe se quiser lhe dar uma de jeito nos costados senhor disse o miliquinha top por nós tudo bem nós seguramos ele ele deve ser mais uma grande decepção para o senhor então deltoide fez uma coisa que eu jamais achei que algum homem com ele cuja função deveria ser de nos transformar de maus em maltex horror show de verdade faria especialmente com todos aqueles rosas por perto ele chegou um pouco mais perto e cuspiu ele cuspiu ele cuspiu direto do meu litzo e depois enxugou a rote molhada de cuspe com o meu tastuque ensanguentado dizendo obrigado senhor muito obrigado senhor foi muito gentil do senhor obrigado e deltoide saiu sem dizer mais um eslovo então os miliquinhas começaram a fazer uma longa declaração para eu assinar e pensei cá comigo ao diabo com vocês todos se todos vocês filhos da puta estão do lado do bem então estou muito contente em fazer parte da outra loja tudo bem eu disse a eles seus brátines grazes que vocês são seus vones sodomitas peguem peguem tudo não vou rastejar mais no meu bruco não seus agentes mers de onde vocês querem tirar isso seus animais vones da minha última correcional horror show horror show então lá vai e aí eu passei tudo para eles e um miriquinha estenógrafo um tchelovec tipo muito calado e apavorado não era um rosa de verdade cobria uma página atrás da outra eu lhe dei a ultra violência a crastagem as tratas o bom e velho entra e sai entra e sai aquilo tudo até a vesca daquela noite com a pizza star bugatti com os cortes e cóscas miantes e me certifiquei de que meus ditos drugs estivessem na história também mergulhados até o chia quando acabei a coisa toda o miriquinho estenógrafo parecia um pouco mal coitado do veck o rosa top disse para ele em uma golós tipo ok filho pode sair e tomar uma boa xícara de chai e depois da tilografe toda essa sujeira e podridão com um pregador de roupa no nariz três cópias aí elas podem ser trazidas para nosso jovem amiguinho aqui assinar e você ele disse para mim pode agora ir conhecer sua suíte nupcial com água corrente e todas as conveniências tudo certo nessa galóz cansada para dois rosas mais durões podem levá-lo então eu fui levado ao chute socos empurrões até as celas e colocá-lo lá dentro entre eles havia uns veques tipo animais os janes mesmo um com o nariz todo quebrado e a rote aberta como um grande buraco negro um que estava deitado no chão roncando muito e tinha uma coisa gosmenta escorrendo pela rote e outro que havia feito cal nas pantalonas também havia dois meio bichonas que gostaram de mim e uma delas pulou nas minhas costas e eu tive uma drata muito feia mesmo com ela e o vão dela tipo metadona com perfume barato me deu vontade de vomitar de novo só que minha barriga agora estava vazia ó meus irmãos então a outra bicha começou a jogar as rucas na minha direção e depois as duas meio que hidrataram ambas querendo um pedaço do meu plote o chão ficou muito alto então uns dois miliquinhas apareceram e desceram os cacetetes nessas duas e aí as duas sentaram e ficaram quietas olhando para o espaço vazio e no litso de uma delas o bom e velho crove fazia ping 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 havia beliches nessa cela mas estavam todos cheios subia até o primeiro de uma fileira de beliches havia quatro em cada fileira e tinha um veque bêbado estar roncando o mais provável é que os miliquinhos o tivessem colocado ali em cima de qualquer maneira eu coloquei ele de volta para baixo novamente não era assim tão pesado e ele desabou em cima de um tchelovec gordo e bêbado no chão e os dois acordaram e começaram a cricar e se socar de forma patética então eu deitei naquela cama avone meus irmãos e mu cansado exausto e ferido adormeci mas não foi mesmo um sono foi como desmaiar e ir para um mundo melhor e nesse outro mundo melhor ó meus irmãos eu estava em um grande campo cheio de árvores e flores e havia tipo assim um bode com litso de homem tocando em uma espécie de flauta e depois surgiu como o sol o próprio Ludwig Van com litso trovejante e plastron e voló selvagem e ventoso e então houve a nona último movimento com as eslovos todas um pouco misturadas como se elas soubessem que tinham que ser misturadas pois afinal era um sonho quem diria a mais bela pentelha divina filha do elizion invadimos ebros de fogo o teu santuário daremos totchoques na tua rote e chutes soube que estava sendo acordado dois ou dez minutos ou vinte horas ou dias ou anos mais tarde pois haviam levado meu relógio havia um miliquinha com o que as milhas e milhas de distância e ele estava me cutucando com uma longa vara com espinho na ponta e dizendo acorde filho acorde belezinha acorde para enfrentar a dura eu disse por que quem onde como e desça e descubra tem notícia boa para você meu filho então eu desci correndo muito dolorido e torto ainda não muito acordado e essa rosa que tinha um vão forte de queijo e cebola me empurrou para fora da cela roncadora fedorenta e me levou por corredores e o tempo todo a velha canção alegria a mais bela centelha divina esfuziava dentro de mim então chegamos a um cantor a muito limpo com máquinas de escrever e flores sobre as mesas e na mesa principal o miliquinha top estava sentado com cara de muito sério e fixando um glase muito muito frio no meu litio adormecido eu disse ora 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 o que há brate o que você manda neste lindo e maravilhoso meio da noite ele disse eu lhe dou dez segundos para apagar esse sorrisinho estúpido do rosto depois quero que me escute bem bem o que eu disse esmecando você não está satisfeito em me espancar quase até a morte e deixar que cuspisse em mim e fazer confessar por crimes por horas sem fim e depois me empurrar para junto de bisumes e plebeus vones naquela cela grasne tens alguma nova tortura para mim seu brátni será sua própria tortura ele disse sério espero por deus que essa tortura enlouqueça você e então antes que ele me dissesse eu já sabia o que era a pitisa velha que tinha todos aqueles cotes e cóscas havia ido desta para melhor num dos hospitais da cidade parece que eu havia espancado forte demais ora ora isso era tudo pensei em todos aqueles cotes de cóscas miando pedindo moloco mas sem ganhar nenhum nunca mais daquela florela star que era dona deles e isso era tudo eu estava condenado e só tinha 15 anos pasta 8 parte 2 capítulo 1 então o que é que vai ser hein agora eu recomeço e aí que entra a parte triste tipo assim trágica da história meus irmãos e únicos amigos na prestata ou seja prisão estatal número 84 F vocês não iriam gostar muito de desluchar a horrível rascaz do choque que fez meu pai esmurrar com as rucas machucadas e cheias de crove o injusto bogue em seu paraíso e minha mama abrir a rote e fazer ai em seu lamento materno por seu único filho e fruto de seu ventre deixando tudo muito mal muito horror show mesmo então lá estava o magistrado Starre muito mal encarado no tribunal de primeira instância govoretando umas eslovos muito severas contra vosso amigo e humilde narrador depois de todos os gritos e calúnias grasniscos pidos por deltóide e os rosas que bogue os exploda então fui recambiado para custódia nojenta entre plebeus vones e prestupniques aí houve o julgamento no tribunal superior com juízes e um júri e umas eslovos muito muito severas de fato govoretadas de maneira assim solene e então fui considerado culpado e minha mama fez boá quando disseram 14 anos oh meus irmãos então ali estava eu agora dois anos depois de ter sido chutado e trancafiado na prestata 84F vestido no auge da moda carcerária que era um traje de peça única de uma cor muito velho tic-tac e nas costas também de modo que tanto fazia se você me vissem chegando ou indo embora eu era o 6655 321 e não o seu velho drugue Alex não nunca mais então o que é que vai ser hein não foi tipo assim edificante não mesmo estar naquele buraco grasne dos infernos tipo assim um zoológico humano por dois anos sendo chutado e tomando tot-shock de carcereiros brigões e brutais e encontrando vônes finórios tipo bandidos uns deles realmente pervertidos e prontos para babar em cima de um jovem e suculento maltique como vosso contador de histórias e eu ainda tinha que robotar numa oficina fazendo caixas de fósforos e dando voltas e mais voltas no pátio para tipo assim exercitar e no cair da noite às vezes um vec star tipo prof dava uma palestra sobre besouros a via láctea ou as maravilhas gloriosas do floco de neve e nesta última eu tive que dar uma boa esmercada porque me lembrou daquela noite de tot-shocks e puro vandalismo com aquele ded que vinha da bíblia pública numa noite de inverno quando meus drugues ainda não eram traíras e eu apareceram para me visitar e me disseram que jorge tinha morrido sim morrido meus irmãos estava morto como um pedaço de cal de cachorro no meio da calçada jorge havia levado os outros dois para dentro da casa de um tchalovec muito rico e lá eles chutaram e deram tot-shocks no dono até deixá-lo caído no chão e jorge começou a rasgar as aras almofadas e cortinas e o bom e velho tosco quebraram alguns ornamentos muito preciosos como estátuas e coisas assim e aquele tchalovec rico e surrado ficar abisume de raiva e partir para cima deles com uma barra de ferro muito pesada ele estava tão rasdraz que isso lhe deram uma força descomunal e o tosco e pite conseguiram escapar pela cabeça e espalhou-lhe os miolos e esse foi o fim do trair a George o assassino starre havia escapado com legítima defesa o que estava muito correto George fora morto e isso mesmo depois de mais de um ano que foi preso pelos miliquinhas parecia muito justo e adequado coisa assim do destino então o que é que vai ser hein eu estava na capela porque era manhã de domingo e o chapelão da prisão estava govoretando a palavra do senhor o meu trabalho era robotar com estéreo starre colocando música solene antes e depois e no meio também quando os hinos eram cantados eu ficava na parte dos fundos da capela havia quatro ali na prestata 84F perto de onde os carcereiros ou chassos permaneciam em pé com seus rifles e seus maxilares brutais azuis bolches e sujos e dava para vediar todos os plenes sentados esluteando a eslovo do senhor vestidos em suas horrorosas plates de prisão cordical e um vão de sujeira se desprendia deles que não era tipo assim de não lavados não grazes mas com um fedor vão especial que só os bandidos tinham meus irmãos um tipo de vão poerento de gordura impossível tivesse aquele vão porque também tinha me tornado um bandido de verdade embora ainda fosse muito jovem então era muito importante para mim ou meus irmãos sair daquele zoológico grasne fedido assim que pudesse e conforme vocês vidiarão se continuarem lendo não levou muito tempo para isso acontecer então o que é que vai ser hein disse o chapelão da prisão pela terceira vez será um entre sai de vocês ou vocês ouvirão a palavra divina e perceberão os castigos que aguardam o pecador impenitente no outro mundo assim como neste um bando de idiotas é o que a maioria de vocês é vendendo seu direito de primogenitura por um prato de aveia fria a emoção do roubo da violência a necessidade urgente da vida fácil vale a pena isso quando temos a prova incontestável sim 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 sem controvérsias de que o inferno existe eu sei muito bem meus amigos eu fui informado em visões de que existe um lugar mais escuro do que qualquer prisão mais quente do que qualquer chama de fogo humano onde as almas de pecadores criminosos impenitentes como vocês e não zombem de mim malditos não riam como vocês estou dizendo gritam em agonia infinita e intolerável os narizes sufocados com o cheiro da sujeira as bocas cheias com esterco em chamas a pele descascando e apodrecendo uma bola de fogo rodopiando nas suas tripas que se contorcem sim 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 eu sei neste momento irmãos um player em algum lugar perto da última fileira soltou um show de musical labial e aí os chassos brutais foram em cima do lance correndo escorre mesmo até onde eles achavam que era a cena do chão e bateram violentamente desferindo os touch choques à esquerda e à direita então apanharam um plene que tremia todo coitado muito magro malenquistarre também e o arrastaram para fora mas o tempo todo ele ficou clicando não fui eu foi ele foi ele mas isso não fez a menor diferença ele tomou um talk choque legal e foi arrastado para fora da capela clicando sem parar agora disse o capelão da prisão ouçam a palavra do senhor então ele pegou o livro grande e virou as páginas toda hora molhando os dedos para fazer isso lambendo ele slurp slurp ele era um escroto bolche grande atarracado com um litso muito vermelho mas gostava muito de mim porque eu era jovem e também estava agora muito interessado no livro grande fora arranjado fora arranjado como parte da minha educação que eu lesse o livro e até tivesse música no estéreo da capela enquanto estivesse lendo ó meus irmãos e isso era muito horror show eles me trancafiavam e me deixavam esluchar música sacra de Johann Sebastian Bach e Handel e eu lia sobre aqueles yaiudes dando touch choques uns nos outros e depois pitando seu vinho hebreu e deitando na cama com suas esposas como se elas fossem criadas muito horror show foi isso que me segurou meus irmãos eu não cheguei a copatar muito bem a segunda metade do livro que é mais govoretagem de pregação do que lutas e o bom e velho entre e sai mas um dia o chapelão me disse me apertando com força com sua ruca bolcha e gorda ah 6655321 pense no sofrimento divino medite sobre isso meu jovem e durante esse tempo todo ele estava com um vão rico e másculo de escote e lá se foi ele para o seu pequeno cântora para apitar mais um pouquinho então eu li tudo sobre o flagelo e a coroa de espinhos e a vesca lá na cruz e aquela cal total e vidiei melhor que havia alguma coisa ali enquanto o estéreo tocava trechos adoráveis de bar eu fechava os glazes e me vidiava ajudando e até chefiando os touch choques e a pregação na cruz vestido com uma toga no auge da moda romana então estar na prestata 84F não era de todo ruim e o próprio diretor ficou muito feliz em saber que eu tinha assim ficado meio que religioso e era justamente aí que minhas esperanças estavam depositadas naquela manhã de domingo o chapelão leu trechos do livro sobre Tcheloveks que havia esluchado a eslovo e não deram a menor bola aí construíram uma dome em cima da areia e aí a chuva veio e o velho bum 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 rasgou o céu e foi o fim dessa dome mas eu achei que só um veque muito tosco construiria sua dome em cima da areia e uma grande quantidade de drugues burrões mesmo e vizinhos mesquinhos um veque daquele teria por não dizerem a ele o quão tosco era por fazer aquele tipo de edificação então o capelão clicou e nares dos prisioneiros então fez-se crash plop wish wish enquanto os plenes pegavam deixavam cair e viravam as páginas dos seus inários gordurados malenques com as pontas dos dedos lambidas e os carcereiros ferozes e malvados cricavam calem a boca aí seus imbecis estou de olho em você 920537 claro que eu já estava com o disco pronto no estéreo e então deixei a música simples para órgãos somente vir tornitruando um grom então os plenes começaram a cantar que foi um horror somos tão fracos nascemos agora mas o trabalho não revigora nosso pão não é angelical e nosso castigo é eternal eles meio que uivaram e choraram essas eslovos idiotas com o chapelão meio que chicoteando todos com mais alto diabos cantem mais alto e os carcereiros cricando espere só depois 7749222 e o que é seu está guardado miserável então tudo se acabou e o chapelão disse que a santíssima trindade os guarde sempre e os torne bons amém e a patuleia começou a sair ao som de um belo trecho selecionado da sinfonia número 2 de adrian schungsberg escolhido por vosso humilde narrador ó meus irmãos que cambada que eles eram pensei eu ali em pé ao lado do estéreo estarre da capela vidiando todos eles arrastando os pés e fazendo meeeh e meeeh como animais e aqui ó com os dedos para mim porque parecia que eu estava recebendo um favorecimento especial quando o último havia se arrastado para fora seus rucas balançando que nem os de um acaco e o único carcereiro que havia sobrado lidando uns belos dos toltshocks na Gulliver e quando eu desliguei o estéreo o chapelão chegou junto de mim dando baforadas num câncer e ainda vestindo as plates-starres do homem de bogue todas branquinhas e cheias de frufrus que nem uma devótica e ele disse obrigado como sempre pequeno meia meia cinco cinco três dois um e que novidades você tem para me dar hoje o fato era eu sabia que esse chapelão estava atrás era de se tornar um grande tchelovec santo no mundo da religião da prisão e ele queria um depoimento muito horror show do diretor de modo que ele ia de vez em quando govoretar na maciota com o diretor sobre que tramas obscuras estavam fervilhando entre os plenes e ele conseguia um monte dessa cal através de mim grande parte era inventada mas um pouco era verdade como por exemplo aquela vez em que a gente ficou sabendo na nossa cela através de batidas nos canos de água knock 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 que o Harriman ia fugir ele ia dar um totchoque no carcereiro na hora de servir em a lavagem e sair com as plates dele aí ia acontecer um grande festival de jogar no chão a pisca horrível que a gente recebia no refeitório e eu sabia disso e contei então o chapelão passou isso adiante e foi elogiado pelo diretor por seu espírito público e ouvido apurado então dessa vez eu falei e não era verdade bem senhor ouvi através dos canos que um carregamento de cocaína chegou por meios irregulares e que uma série em algum lugar ao longo do piso 5 será o centro de distribuição eu inventei isso tudo enquanto falava assim como havia inventado tantas aquelas histórias mas o chapelão da prisão estava muito agradecido dizendo ótimo 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 passarei isso para ele sendo que era assim que ele chamava o diretor então eu disse senhor eu fiz o melhor possível não fiz eu sempre usava minha muia educada golós para govorotar com os que estavam por cima eu tentei senhor não tentei acho disse o capelão que no todo você tentou 6655321 você foi de grande ajuda e considero eu mostrou um desejo genuíno de reforma se continuar assim você merecerá o seu perdão sem problemas mas senhor disse eu e esse negócio novo de que andam falando por aí e esse novo tratamento que tira você da prisão sem demora e garante que você nunca mais volte a entrar ah ele disse muito tipo assim desconfiado onde foi que você ouviu isso quem andou lhe dizendo essas coisas essas coisas circulam senhor eu disse dois carcereiros conversam como geralmente acontece e quem está perto não consegue evitar de ouvir o que eles dizem e aí alguém pega um pedaço de jornal nas oficinas e o jornal diz tudo a respeito que tal o senhor me colocar nesse negócio senhor se posso me atrever a dar essa sugestão dá para avidiá-lo pensando a respeito enquanto soltava baforadas do seu câncer imaginando o quanto deveria me contar a respeito do que sabia sobre essa vésica que eu havia mencionado então ele disse acho que você está se referindo a técnica ludovico ele ainda estava muito desconfiado não sei qual é o nome senhor eu disse só sei que tira você rapidinho e garante que você não volte a entrar é isso mesmo ele disse as sobrancelhas como que lutando uma contra a outra enquanto ele olhava para mim é isso mesmo 6655321 claro que ela está apenas em estágio experimental neste momento é muito simples mas muito drástica mas está sendo usada aqui não está senhor aqueles prédios brancos novos perto da parede sul senhor nós vimos esses prédios serem construídos senhor enquanto fazíamos nossos exercícios ela ainda não foi usada ele disse não nesta prisão 6655321 ele tem dúvidas sérias a respeito devo confessar que compartilho dessas dúvidas a questão é se uma técnica dessas pode realmente tornar um homem bom a bondade vem de dentro 6655321 bondade é algo que se escolhe quando um homem não pode escolher ele deixa de ser um homem ele teria continuado com muito mais dessa cal mas aí esluteamos o próximo bando de plenes marchando clank 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 pelas escadas de ferro para seu quinhão de religião ele disse vamos ter uma conversinha sobre isso outra hora agora é melhor você começar o serviço voluntário então fui até o estéreo Starre e coloquei o prelúdio do coral da cantata Wet Auf de Johann Sebastian Bach e aqueles criminosos e plebeus vones gras e miseráveis entraram feito um bando de macacos curvados com os carcereios ou chaços gritando com eles e dando chicotadas e aí o chapelão da prisão perguntou a eles então o que é que vai ser hein e foi aí que você entrou tivemos quatro desses lomites de religião na prisão naquela manhã mas o chapelão não me falou mais nada sobre essa técnica Ludovico fosse lá o que fosse ó meus irmãos quando eu terminei de robotar com o estéreo ele simplesmente govoretou alguns eslovos de agradecimento e então eu fui privodetado de volta à cela no piso 6 que era o meu próprio larvone hiperlotado o chaço não era um veque tão ruim e ele não me deu nenhum totchoque nem me chutou quando abriu a porta só disse assim chegamos garoto de volta ao velho bueiro e lá estava eu com meus novos drugues tipo assim todos muy criminosos mas Bog seja louvado não eram dados a perversões do corpo lá estava o Zofor no seu beliche um veque muito magro e marrom que falava e falava e falava com sua goloz de câncer de modo que ninguém estava nem aí em sluchar o que ele estava dizendo agora como se fosse para ninguém era e naquele tempo você não conseguia segurar nenhum Pog fosse lá isso que fosse irmãos não se você tivesse que entregar 10 milhões de arquibaldos então foi o que eu fiz eu fui até o turco e disse de manhã eu vou ter um esprugue aí tá sabendo e o que é que ele podia fazer a respeito era tudo uma gíria criminal e muito antiga que ele falava também havia o parede que só tinha um glase e estava arrancando pedaços das unhas do pé em homenagem ao domingo e também havia o judeusão um veque suado muito do desonesto que ficava deitado estirado no seu beliche feito morto além disso havia John John e o doutor John John era muito mal atilado e magricelo e havia se especializado em estupro e o doutor havia fingido que era capaz de curar a Sif e a Gono e o Corre mas só tinha injetado água e havia matado duas devóticas por conta disso em vez de conforme havia prometido fazer com que elas se livrassem de suas moléstias indesejadas era realmente um bando grasne e terrível e eu não gostava de ficar ali com eles ó meus irmãos mais do que você está gostando agora mas não será mais por muito tempo agora o que eu quero que você saiba é que esta cela havia sido projetada para apenas três quando foi construída mas éramos seis ali todos espremidos suados e apertados e esse era o estado de todas as celas em todas as prisões naqueles dias irmãos e era uma desgraça grande e suja porque não havia espaço suficiente para um tchelovec esticar os membros e você mal vai acreditar no que eu vou dizer agora que naquele domingo eles brosataram outro pleno lá dentro sim nós tínhamos acabado de comer nossa terrível pisca de almôndegas e cozido vone e estávamos fumando um câncer em silêncio cada qual no seu beliche e ele foi ele quem começou a cricar reclamações antes mesmo que tivéssemos uma chance de vidiar o que é que estava pegando ele entrou tipo assim sacudindo as barras clicando eu exijo meus direitos porra esta cela está lotada é uma imposição idiota é o que é mas um dos chassos voltou para dizer que ele deveria aproveitar o que pudesse da situação e dividir um beliche com quem permitisse caso contrário teria de ser o chão e disse o carcereiro vai ficar pior ainda mundinho criminoso sujo que vocês estão tentando criar sua cambada pasta 9 capítulo 2 bem foi a entrada desse tchelovec novo que foi realmente o começo de minha saída da velha prestata e por ele ser muito tipo de pleno safado e criador de caso com uma mente muito suja e intenções sacanas foi que o problema naschinou naquele mesmo dia ele também era muito cheio de si e começou a se gabar para todos nós ali com um litso de desprezo e uma golosa alta e orgulhosa ele disse que era o único presto-pini que horrorchou de verdade em todo aquele zoológico ali e continuou dizendo que já tinha feito isso e aquilo e matado dez rosas com um único golpe da sua ruca e aquela cal total mas ninguém ficou muito impressionado ó meus irmãos então ele começou para cima de mim porque eu era o mais novo ali tentando dizer que sendo o mais novo eu é que devia as as notar no chão e não ele mas todos os outros estavam do meu lado e clicaram deixa ele em paz seu bratni grasni e aí ele começou a velha ladainha sobre como ninguém amava ele então naquela mesma noite eu acordei e encontrei esse pleno horrível deitado comigo no meu beliche que ficava no fundo dos três pisos e também era muito estreito e ele estava govoretando eslovos tipo assim de amor e safadeza e passa a passa passando a mão aí eu fiquei muito bisume e sentei-lhe a porrada embora não desse para vidiar tudo tão horror show porque só havia aquela luz vermelha malha em que do lado de fora do patamar mas eu sabia que era ele mesmo o bastardo vone e aí quando a coisa ficou mesmo preta e as luzes foram acesas eu pude vidiar aquele seu litzo horrível todo cheio de crove pingando de sua rote no local em que havia enfiado a minha ruca em forma de garra o que sluchatou depois claro foi que meus companheiros de cela acordaram e começaram a entrar na festa dando tot choques com um pouco de violência na quase escuridão e parece que o chão acordou o piso inteiro porque dava para esluchar muita gente clicando e batendo as canecas de latão na parede como se todos os plenes de todas as celas achassem que uma grande fuga ia começar ó meus irmãos então aí as luzes se acenderam e os chassos entraram com suas camisas calças e capes sacudindo cacetetes enormes dava para vidiar os litzos avermelhados uns dos outros e o sacudir de rucas fechadas em punho e muito se cricou e se xingou então fiz minha reclamação e todos os chassos disseram que provavelmente vosso humilde narrador irmãos era quem havia começado aquilo tudo pois eu não tinha uma marca sequer de arranhão em mim mas aquele pleno horrível estava com a rote pingando o crove vermelho vermelho no local em que eu havia atingido com minha ruca em forma de garra e isso me fez ficar muito bisumi eu disse que não ia dormir outra noite naquela cela se as autoridades penitenciárias permitissem que preste puniques pervertidos e fedidos vone pulassem no meu plot quando eu não estava em condições de me defender espere até amanhã eles disseram é um quarto particular com banheiro e televisão que sua excelência exige bem tudo isso será providenciado pela manhã mas por hora droguinho coloca aí sua maldita guliver no seu podusque de palha e não queremos mais saber de problemas ok ok então lá se foram eles com advertências sérias para todos e logo em seguida a luz se apagou e aí eu disse que ia ficar sentado o resto da noite mas antes disse para aquele horrível preste punique vamos lá deite no meu beliche se quiser eu não quero mais você já sujou e encheu de cal ele mesmo com o seu plot vone horrível mas aí os outros entraram na discussão o judeusão falou com o suor ainda escorrendo decorrente do pouco de bítiva que tínhamos tido no escuro isso nós não vamos aceitar não irmão não entrega isso para esse safado e o novato disse fecha essa matraca idiche querendo com isso mandar o outro calar a boca mas era um grande insulto então o judeusão se preparou para lidar um tolto choque o doutor disse vamos lá cavaleiros não queremos problemas queremos em sua golose de mui alta classe mas aquele novo preste punique estava realmente pedindo por aquilo dava para vidiar que ele achava que era um veque muito grande boche e que era indigno para ele compartilhar uma cela com outros seis e ter de dormir no chão até que eu fiz esse gesto para ele de seu modo debochado ele tentou espesenhar o doutor dizendo ah você não quer mais problema não não é mesmo seu arquibundão então John John mal atilado e magricela disse se não podemos dormir vamos propiciar um pouco de educação aqui nosso novo amigo precisa aprender uma lição embora ele tivesse se especializado em estupro tinha um jeito de govoretar muito bonito e preciso então o novo pleno e desenhou ai ai estou morrendo de medo foi aí que o negócio começou de verdade mas de um jeito estranhamente gentil sem ninguém elevar muito a golós o novo pleno e clicou um malenque no começo mas o parede tacou sua boca enquanto o judeusão o segurou contra as barras para que ele pudesse ser vidiado na luz vermelha malenque do patamar e ele só ficou fazendo ai 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 não era lá um tipo de veque muito forte era muito frágil em suas tentativas de revidar os totchoques e suponho que compensou isso sendo chonoro na golose e se vangloriando demais de qualquer maneira vendo o velho cróvia escorrer vermelho na luz vermelha sentia a velha alegria se elevando em minhas criscas e disse deixai-o comigo vamos deixai-me tê-lo agora irmãos então o judeusão falou isso garoto isso muito justo pega ele então Alex então todos ficaram cercando enquanto eu cobria aquele presto pinnick de porrada na quase escuridão soquei ele inteiro dançando com minhas botas ainda que sem cadarços e aí o derrubei e ele caiu crash crash no chão dele um chute muito horror show na Gulliver e ele fez ai então ele meio que resfolegou assim como quem está dormindo e o doutor disse muito bem eu acho que a lição foi suficiente forçando a vista para avidiar aquele veque caído espancado no chão vamos deixá-lo sonhando em ser um garoto melhor no futuro então todos subimos de volta para nossos beliches pois agora estávamos muito cansados eu sonhei ó meus irmãos que fazia parte de um orquestra muito grande centenas e centenas de músicos e o maestro era uma mistura de Ludwig van e Randall com um jeito assim de muito surdo e cego e cansado no mundo eu estava na sessão dos instrumentos de sopro mas o que eu estava tocando era um tipo de fagote branco rosado feito de carne e que crescia do meu plote bem no meio da minha barriga e quando eu soprava não conseguia deixar desmecar bem alto porque fazia cosquinhas e aí Ludwig van ficou muito rasdraz e bisume aí ele veio direto para o meu litio e cricou alto no meu oco e aí eu acordei suando claro o chão era alto na verdade a campainha da prisão fazendo trim era manhã de inverno e meus glasses estavam todos cális com cola do sono e quando os abri eles doeram muito na luz elétrica que havia sido acesa por todo o zoológico então olhei para baixo e vidiei aquele novo presto pnique deitado no chão muito ensanguentado escoriado e apagado aduado então me lembrei da noite passada e isso me fez desmecar um pouquinho mas quando desci do beliche e o cutuquei com o meu noga descalço senti meio que um frio e uma rigidez então fui até o beliche do doutor e o sacudi porque ele sempre custava muito para acordar de manhã mas ele saiu muito escorre do seu beliche dessa vez e outros também exceto parede que dormia feito um presunto que infelicidade disse o doutor um ataque do coração é o que deve ter acontecido então ele disse olhando para todos nós vocês não deviam ter partido para cima dele daquele jeito foi algo muito mal pensado John John disse o que é que há doutor o senhor também não ficou tão reservado assim na hora de lhe dar um pouquinho de punho então o judeuzão virou para mim e disse Alex você foi muito impetuoso aquele último chute foi muito mas muito ruim comecei a ficar rasdras com isso e lasquei quem foi que começou hein eu só me meti no final não foi apontei para John John e falei a ideia foi sua o parede roncou um pouco mais alto e então eu disse acorda esse brat nivone foi ele que ficou tapando a boca dele enquanto o judeuzão aqui segurou ele contra as barras o doutor disse ninguém nega que bateu um pouco no homem para digamos assim lhe dar uma lição mas está claro que você meu caro rapaz com a força e digamos impetuosidade da juventude lhe deu o golpe de misericórdia é uma grande pena traidores eu disse traidores e mentirosos porque eu já podia vidiar que ia acontecer tudo como antes dois anos antes quando meus ditos drugs haviam me deixado nas rucas brutais dos miliquinhas não havia mais confiança em lugar nenhum do mundo ó meus irmãos era o que eu pensava e John John foi e acordou o parede e o parede estava pronto até demais para jurar que foi nosso humilde narrador que havia dado os totes choques mais violentos e brutais quando os chassos chegaram e depois o chassos chefe e depois o próprio diretor todos esses meus drugs de sela ficaram todos muito chonoros com histórias de que eu havia feito para ubivatar aquele pervertido inútil cujo plote coberto de sangue jazia feito um saco no chão foi um dia muito estranho ó meus irmãos o plote morto foi levado para fora e aí todo mundo na prisão inteira teve de ficar trancafiado até segunda ordem e ninguém ganhou pisca nem mesmo uma caneca de chai quente ficamos simplesmente sentados ali e os carcereiros ou chassos meio que ficaram andando para cima e para baixo no nível de vez em quando criticando caem a boca ou fechem esse buraco sempre que esluxavam um sussurro de qualquer uma das celas então por volta de onze horas da manhã começou a circular uma espécie de rigidez e excitação e meio que o vão do medo se espalhou vindo de fora da cela e então vidiamos o diretor e o chefe chasso e uns tcheloveques com cara de serem muito bolchos e importantes andando muito escorre govoretando feito bisumes parecia que estavam andando até o final do piso e depois caminhando de volta mais devagar dessa vez e dava para esluxar o diretor um veque gordo muito suado e bem cabeludo dizendo eslovos como mas senhor e bem o que pode ser feito senhor e por aí vai então o bando todo parou na nossa cela e o chefe chasso abriu dava para vidiar quem era o veque importante logo de cara muito alto e com glazes azuis e com plates muito horror show o terno mais adorável irmãos que eu já havia vidiado em toda a minha vida absolutamente no auge da moda ele meio que olhou para nós pobres plenes como se fosse através de nós com um agolós muito bonita e bem educada o governo não pode se preocupar mais com teorias penológicas datadas empilhe os criminosos juntos e veja o que acontece você obtém criminalidade concentrada crime no meio do castigo daqui a pouco vamos precisar de todo o espaço penitenciário que temos para agressores políticos eu não estava poneando nada daquilo irmãos mas também ele não estava govoretando comigo mesmo então ele disse criminosos comuns como essa patuleia medíocre abre parênteses e isso significava eu mesmo irmãos assim como os outros que eram verdadeiros prestipúnicos e traiçoeiros ainda por cima fecha parênteses podem ser tratados melhor de uma forma puramente curativa mate o reflexo criminoso e pronto implementação total em um ano o castigo nada significa para eles como você pode constatar eles desfrutam de seu dito castigo começam a matar uns aos outros e virou seus severos glazes azuis para mim então eu disse corajoso com todo respeito senhor eu divirjo muito fortemente do que o senhor disse não sou um criminoso comum senhor e não sou medíocre os outros podem ser medíocres mas eu não sou o chefe chaço ficou todo roxo e cricou você fecha esse buraco sujo não sabe com quem está falando tudo bem tudo bem disse o veque grande então ele se voltou para o diretor e disse pode usá-lo como cobaia ele é jovem corajoso e cruel Brodsky irá lidar com ele amanhã e você poderá sentar e observar Brodsky tudo vai dar certo não se preocupe este jovem baderneiro cruel será completamente transformado e ficará completamente irreconhecível e essas eslovos severas irmãos foram o começo da minha liberdade pasta 10 capítulo 3 naquela mesma noite eu fui arrastado gentil e carinhosamente por chaços brutais e totes chocantes para vidiar o diretor em seu sacrosanto escritório o diretor olhou para mim com uma cara muito cansada e disse acho que você não sabe quem era aquele hoje de manhã sabe 6655321 e sem esperar que eu dissesse não ele disse ninguém menos que o ministro do interior o novo ministro do interior o que eles chamam de reformador bem essas novas ideias ridículas finalmente chegaram e ordens são ordens embora cá entre nós eu lhe diga que não aprovo não aprovo isso de jeito nenhum olho por olho é o que eu digo se alguém bate em você você revida certo então porque o estado já severamente espancado por vocês vândalos brutais porque ele não revida mas a nova visão diz que não a nova visão diz que transformemos o mal em bom o que me parece tremendamente injusto hein então eu disse tentando ser respeitoso e concordar com tudo senhor e em seguida o chefe chasso que estava em pé todo vermelho e atarracado atrás da cadeira do diretor cricou cale esse buraco sujo seu merda tudo bem tudo bem disse o diretor cansado e meio desgastado você 6655321 será reformado amanhã você irá para essa tal de Brodsky pressupõe-se que você deverá deixar a custódia do estado em pouco mais de 15 dias em pouco mais de 15 dias você estará fora novamente no grande mundo livre e não será apenas um simples número suponho e ele deu um risinho irônico que essa perspectiva lhe agrade não eu não disse nada e o chefe chasso cricou responda seu porco imundo quando o diretor lhe fizer uma pergunta então eu disse ah sim senhor muito obrigado senhor fiz o melhor que pude aqui fiz mesmo estou muito agradecido a todos os envolvidos não esteja o diretor meio que suspirou isso não é uma recompensa isso está muito longe de ser uma recompensa agora você tem que assinar este formulário aqui diz que você está disposto a comutar o restante de sua sentença desde que faça o que chamam aqui que expressão ridícula de tratamento de recuperação você assina? muito certamente que assino respondi senhor e muitíssimo obrigado então ele me deu uma caneta e assinei meu nome com uma caligrafia muito fluida o diretor disse certo acho que isso é tudo o chefe chasso disse o capelão da prisão gostaria de dar uma palavrinha com ele senhor então fui marchado para fora descendo o corredor até a capela levando totchoques de um dos chassos nas costas e na guliver o caminho todo mas de maneira muito bocejada e entediada e fui marchando pela capela até o pequeno cantora do chapelão e então fizeram um gesto para eu entrar o chapelão estava sentado à sua mesa e eu senti um vão bem forte e másculo de cânceres caros de escote ele disse ah pequeno meia meia cinco cinco três dois um sente-se e para os chassos esperem lá fora ok e eles esperaram então ele se dirigiu a mim de forma muito honesta dizendo uma coisa que eu quero que você compreenda garoto é que isso não tem nada a ver comigo se fosse prudente eu protestaria a respeito mas não é prudente existe a questão da minha própria carreira existe a questão da fraqueza da minha própria voz quando colocada contra o grito de certos elementos mais poderosos no polit estou sendo claro não estava irmãos mas fiz que sim questões éticas muito difíceis estão envolvidas ele prosseguiu você deverá ser transformado em um bom garoto meia meia cinco cinco três dois um nunca mais terá qualquer desejo de cometer atos de violência contra a paz do estado espero que você aceite tudo isso espero que sua mente esteja absolutamente clara a respeito disso eu disse ah será bom ser bom senhor mas por dentro eu estava esmecando muito horror show irmãos ele disse pode não ser bom ser bom pequeno meia meia cinco cinco três dois um ser bom pode ser horrível e quando digo isso a você percebo o quão autocontraditório isso soa eu sei que perderei muitas noites de sono por causa disso o que Deus quer será que Deus quer insensibilidade ou a escolha da bondade será que um homem que escolhe o mal é talvez o melhor do que um homem que teve o bem imposto a si questões difíceis e profundas pequeno meia meia cinco cinco três dois um mas tudo o que quero dizer a você agora é isto se em algum momento no futuro você olhar para esta época e se lembrar de mim o mais desprezível e humilde de todos os servos de Deus rogo a você não pense mal de mim em seu coração imaginando que estou de alguma maneira envolvido no que está para acontecer a você agora e falando em rogar percebo com tristeza que não há muito por que rezar por você você está passando agora para uma região onde estará além do alcance do poder da oração uma coisa terrível terrível de se pensar e mesmo assim sob um certo ponto de vista ao escolher ser privado da capacidade de fazer uma escolha ética você de certa forma escolheu o bem gostaria de crer nisso então que Deus nos ajude a todos meia meia cinco cinco três dois um assim eu gostaria de pensar e então ele começou a chorar mas eu não prestei muita atenção naquilo irmãos eu só estava esmecando um pouquinho em silêncio por dentro porque dava para vidiar que ele tinha pitado o velho whisky e naquele momento ele pegou uma garrafa de um armário em sua mesa e começou a se servir de uma dose boche muito horror show em um copo bem gorduroso e grasne ele tomou tudo de um gole e depois disse pode ser que tudo dê certo quem sabe Deus age de maneiras misteriosas então começou a cantar um hino com uma golose muito alta e encorpada então a porta se abriu e os chassos vieram me dando totchoques até a minha cela avone mas o velho chapelão continuou cantando o seu hino bom na manhã seguinte eu tive de dizer adeus a velha prestata e me senti um malenque triste do mesmo jeito que a gente sempre se sente quando precisa deixar um lugar ao qual você meio que se acostumou mas não fui muito longe ó meus irmãos fui socado e chutado até o novo prédio branco que ficava logo além do pátio onde costumávamos fazer nosso exercício era um prédio muito novo e tinha um cheiro frio tipo de cola que te deixava arrepiado fiquei em pé ali no ral vazio bolche horrível e senti novos vons farejando com meu morda o forcinho muito sensível eram vons tipo assim de hospital e o tchelove que para o qual os chassos me entregaram estava usando um jaleco branco como se fosse um homem de hospital ele fez um sinal para mim e um dos chassos brutais que haviam levado até ele disse cuidado com este aqui senhor ele é um sujeito violento miserável e vai continuar sendo apesar de ficar lendo a bíblia e de toda a puxação de saco lá com o capelão da prisão mas o tchelovec novo tinha uns glazes azuis muito horror show que meio que sorriam quando ele govoretava ele disse ah não estamos esperando nenhum problema vamos ser amigos não vamos e sorriu com seus glazes e a rote grande e bonita que estava cheia de zubes brancos brilhantes e eu meio que fui com a cara desse veque logo de saída de qualquer maneira ele me passou para um veque tipo assim de menor escalão vestido com um jaleco branco e esse também era muito bacana e fui levado até um quarto limpo e branco muito bonito com cortinas e um abajur de cabeceira e só uma cama tudo aquilo para vosso humilde narrador então eu dei uma esmercada interior muito horror show nessa hora pensando que eu era realmente um Maltivic de muita sorte me disseram para tirar minhas horríveis plates de prisão e me deram uns pijamas bonitos mesmo ó meus irmãos verdes o auge da moda de cama e me deram um camisolão bom e quentinho também e tufles adoráveis para calçar meus nogas e aí eu pensei bom Alex meu garoto ou pequeno 6655321 você se deu muito bem sem dúvida você vai se divertir muito aqui depois que me deram uma bela chacha de café muito horror show e umas gazetas velhas e revistas para olhar enquanto pitava aquele primeiro veque de branco entrou o que havia meio que feito um gesto para mim e disse ahá você está aí uma vesca meio boba de se dizer mas não soou boba porque aquele veque era muito legal meu nome disse ele é Branon sou assistente do doutor Brodsky com sua permissão vou fazer em você o exame geral de prate e tirou o velho esteto do carma direito precisamos ter certeza de que você está em forma não é sim precisamos então enquanto eu ficava ali sem a camisa do pijama e ele fazia isso e aquilo eu disse o que exatamente o senhor vai fazer ah disse o doutor Branon seu esteta frio descendo pelas minhas costas até o fim na verdade é uma coisa bem simples vamos apenas lhe mostrar alguns filmes filmes eu disse mal consegui acreditar nos meus óculos irmãos como vocês bem podem entender quer dizer disse eu que vai ser tipo assim como ir ao cinema serão filmes especiais disse esse doutor Branon filmes muito especiais a primeira sessão será esta tarde sim ele disse levantando-se da posição curvada sobre mim você parece ser um rapaz em ótima forma física um pouco subnutrido talvez isso é culpa da comida da prisão ponha de volta sua camisa de pijama depois de cada refeição ele disse sentando-se na beirada da cama vamos dar a você uma injeção no braço e isso deverá ajudar eu me senti realmente grato a esse doutor Branon eu disse vitamina senhor serão algo assim ele disse sorrindo muito horror show e amigável apenas uma picadinha no braço após cada refeição então ele saiu deitei-me na cama pensando que o paraíso de verdade era ali e li algumas das revistas que eles tinham me dado mundo do esporte cine cínico este era uma revista de filmes e gol então deitei na cama fechei os glasses e pensei que bom que era estar do lado de fora novamente a Alex com talvez um trabalhinho fácil para fazer de dia porque eu agora estava velho demais para a velha escola e quem sabe reunir uma nova gangue para a noite e meu primeiro rebotamento seria pegar os bons e velhos tosco e pite e se eles já não tivessem sido apanhado pelos miliquinhos dessa vez eu tomaria muito cuidado para não ser lovetado eles estavam me dando tipo assim outra chance mesmo eu tendo cometido assassinato e coisa e tal e não seria justo eu ser lovetado novamente depois de terem tido todo esse trabalho para me mostrar filmes que fariam de mim um malte que muito bom mesmo eu esmequei muito horror show com a inocência de todo mundo e estava morrendo de tanto esmecar quando trouxeram meu almoço numa bandeja o veque que a trouxe era o mesmo que havia me levado até aquele quarto malen que quando entrei no mesto e ele disse é bom saber que alguém está feliz era mesmo um pedaço muito apetitoso de piscas que haviam colocado na bandeja dois ou três lom tiques de rosbife quente com purê de cartofel e vegetais e também tinha sorvete e uma bela de uma chacha quente de chai e havia até mesmo um câncer para fumar e uma caixa de fósforo com fósforo dentro então parecia que essa era a vida que eu havia pedido ó meus irmãos então mais ou menos meia hora depois eu estava deitado meio sonolento na cama e uma enfermeira entrou uma de votequinha bem bonitinha com os grudes muito horror show eu não via isso há dois anos e ela trazia uma bandeja e uma seringa hipodérmica eu disse ah as velhas vitaminas hein e eu pisquei para ela mas ela nem reparou tudo o que ela fez foi enfiar a agulha no meu braço esquerdo e injetou as tais vitaminas então ela saiu novamente fazendo clac 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 com seus nogas com salto alto então o veque de jaleco branco que era tipo assim um enfermeiro entrou com uma cadeira de rodas eu fiquei meio que um malenque surpreso de vidiar isso eu disse o que terá porventura havido irmão por certo que posso caminhar para onde quer que tenhamos de itiar mas ele disse é melhor eu colocar você aqui e de fato oh irmãos quando me levantei da cama percebi que me sentia um malenque fraco era a subnutrição como o doutor Brennan havia dito toda aquela pisca horrível da prisão mas as vitaminas na injeção após a refeição dariam um jeito em mim sem dúvida pensei comigo pasta 11 capítulo 4 o lugar para onde ele me rodou irmãos não era igual a nenhum cine cínico que eu já tinha videado antes sem brincadeira uma das paredes estava toda coberta por uma tela prateada e na parede oposta havia furos quadrados para o projetor poder projetar e havia alto-falantes estéreo enfiados por todo o mesto mas contra a parede direita havia uma bancada com tipo assim pequenos medidores e no meio do chão de frente para a tela havia uma cadeira tipo assim de dentista com várias extensões de fios ligados a ela e eu precisei meio que me arrastar da cadeira de rodas até ela o veque enfermeiro de jaleco branco me dando uma ajuda ou outra então reparei que embaixo dos furos para a projeção havia uma espécie de vidro fosco e eu pensei ter vidiado sombras de pessoas se movendo atrás dele e pensei ter esluteado alguém tossir cough, cough, cough mas depois disso tudo o que pude notar foi como eu me sentia fraco e atribui isso à mudança da pisca da prisão para aquela nova e rica pisca e as vitaminas que haviam sido injetadas em mim certo disse o veque que me levou ali na cadeira de rodas agora vou deixar você o show vai começar assim que o doutor Brodsky chegar espero que goste para dizer a verdade irmãos eu não estava sentindo muita vontade de vidiar nenhum show de filmes naquela tarde eu simplesmente não estava me sentindo bem eu teria gostado muito mais se tirasse uma boa espática na cama bem quietinho e totalmente odinoc eu me sentia muito mole o que aconteceu então foi que um veque de jaleco branco prendeu a minha cabeça numa espécie de descanso de cabeça cantando para si mesmo o tempo todo uma cançãozinha pop e fone de cal para que serve isto perguntei e o veque respondeu interrompendo a canção por um instante que era para manter minha agulha e ver parada e me fazer olhar para a tela mas eu disse eu quero olhar para a tela fui trazido para cá para videar filmes e videá-los eu irei e então o outro veque de jaleco branco no total eram três sendo um deles uma devótica meio que sentada na bancada de medidores e mexendo com controles meio que esmecou nessa hora ele disse nunca se sabe ah nunca se sabe confia em nós amigão é melhor assim e então descobri que estavam prendendo minhas rucas nos braços na cadeira e meus nogas estavam como que presos num descanso de pés isso me pareceu um pouco bísome mas deixei que eles prosseguissem o que queriam fazer se era para eu ser um jovem malte que livre novamente em 15 dias eu aguentaria isso no meio tempo ó meus irmãos mas uma véssica de que não gostei foi quando puseram coisas tipo clipes na pele da minha testa de modo que as pálpebras fossem puxadas para cima para cima para cima até que eu não conseguisse fechar meus glazes por mais que tentasse tentei esmecar e disse deve ser um filme muito horror show se vocês querem tanto que eu vidie e um dos veques de jaleco branco disse esmecando horror show é a palavra certa amigo um verdadeiro show de horrores e então senti como que um bonezinho enfiado na minha guliver e deu para vidiar todos os fios correndo para fora dele e eles enfiaram uma espécie de ventosa de sucção na minha barriga e uma no velho tic tac e pude também vidiar fios correndo para fora deles então ouvi o chão de uma porta se abrindo e dava para perceber que um tchelovec muito importante estava entrando pela maneira como os subavelques de jaleco branco ficaram todos duros e aí vidiei esse doutor Brodsky era um veque malenque muito gordo com cabelos encaracolados se encaracolando por toda a sua guliver e no seu nariz batatudo ele tinha otniques muito grossos deu para vidiar direitinho que ele usava um terno muito horror show absolutamente no auge da moda e tinha um vão muito delicado e sutil de salas de cirurgia se desprendendo dele junto com ele estava o doutor Brennan todo sorridente como se isso fosse me dar confiança tudo pronto perguntou o doutor Brodsky numa golos muito respirada então eslutei vozes dizendo tudo 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 tipo assim a distância então ficando mais próximas depois ouvi um chão baixinho tipo assim de zumbido como se coisas estivessem sendo ligadas e aí as luzes se apagaram e lá estava vosso humilde narrador e amigo sentado sozinho no escuro totalmente odinoque apavorado e incapaz de se mover ou de fechar os glases ou de fazer qualquer coisa e aí ó meus irmãos o show de filme começou com uma música muito gronque e dramática saindo dos alto-falantes muito feroz e cheia de discórdia e então na tela a imagem apareceu mas não havia título nem créditos o que surgiu foi uma rua como se fosse qualquer rua de qualquer cidade e era uma note muito escura e os lampiões estavam acesos era uma película de cine cínico de qualidade muito boa tipo assim profissional mesmo e não havia nenhum desses borrões e arranhões que você tem digamos quando videiam desses filmes sujos na casa de alguém o tempo todo a música trovejava tipo assim muito sinistra e aí dava para vidiar um velho descendo a rua muito starre e aí pularam em cima do veck starre dois malteques vestidos no auge da moda atual abre parênteses ainda calças finas mas sem os plástons de antes eram gravatas mais convencionais mesmo fecha parênteses e aí começaram a filar com ele dava para eslutear os gritos e gemidos dele muito realistas e dava até mesmo para sentir a respiração pesada e ofegante dos dois malteques que aplicavam os touch-shocks eles fizeram um pudim desse veck starre fazendo craque 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 com as rucas punhadas rasgando suas plates e então acabando com ele ao meter a bota no seu plot na goi abre parênteses e que estava todo vermelho croque na lama grasne da sarjeta fecha parênteses e depois saiu correndo muito escorre então em close a guliver do veck surrado e o crove fluindo vermelho e lindo é gozado como as cores do mundo real só parecem reais de verdade quando você as videia na tela agora o tempo todo que eu estava vendo isso eu estava começando a ficar muito consciente de não estar me sentindo assim tão bem e isso eu atribuí a subnutrição e ao meu estômago que ainda não estava totalmente pronto para a rica pisca e as vitaminas que eu estava recebendo ali mas tentei esquecer isso concentrando-me no próximo filme que foi exibido imediatamente em seguida meus irmãos sem qualquer interrupção desta vez o filme pulou direto para uma jovem devótica que estava levando o velho entra e sai entra e sai primeiro por um maltique e depois por outro e depois por outro e depois por outro e ela clicando muito gronque através dos alto-falantes e uma música assim muito patética e trágica tocando ao mesmo tempo aquilo era real muito real embora se você pensasse melhor não poderia imaginar plebeus realmente concordando em deixar que fizessem isso tudo com eles no filme e se esses filmes eram feitos pelo bem ou pelo estado não era possível imaginar que eles recebessem permissão para fazer esses filmes sem tipo assim interferir com o que estava acontecendo então deve ter sido muito bem feito o que eles chamam de montagem ou edição ou uma vesca dessas porque era muito real e quando chegou o sexto ou sétimo o malte que babando e esmecando e entrando e fundo e a devótica brincando na trilha sonora feito bísome então comecei a me sentir mal eu sentia dores no corpo todo e achei que ia vomitar e ao mesmo tempo não vomitar e comecei a me sentir perturbado ó meus irmãos porque eu estava preso demais naquela cadeira quando esse trecho de filme acabou pude esluchar a goloz desse doutor Brosk vindo do painel de controle dizendo reação cerca de 12.5 promissor promissor então partimos direto para outro lomit de filme e essa vez mostrava apenas um litro sumano um rosto humano muito pálido bem parado e sofrendo muitas vescas diferentes que eram feitas nele eu estava suando um malenque com a dor nas minhas tripas e uma sede terrível e minha guliver fazendo tum 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 e me pareceu que se eu conseguisse não vidiar aquele trecho do filme eu talvez não ficasse tão mal mas eu não podia fechar os glazes e mesmo que eu tentasse mover os globos dos meus glazes eu ainda não conseguiria sair da linha de fogo daquele filme então eu tinha que continuar videando o que estava sendo feito e ouvindo os cricos mais assustadores partindo daquele lixo eu sabia que não podia ser realmente real mas não fazia diferença eu tinha espasmos mas não conseguia vomitar videando primeiro uma brítiva cortar um olho depois fatiar uma bochecha depois cortar 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 tudo enquanto o crove vermelho espirrava na lente da câmera então todos os dentes foram arrancados com um alicate e os cricos e o sangue eram terríveis então eslutei a goloz muito satisfeita do doutor Brodsky dizendo excelente 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 o lomit seguinte de filme era de uma velha que tinha uma loja e que era chutada entre risos muito grãos por um bando de malteques e esses malteques quebraram a loja e depois puseram fogo nela dava para videar aquela pobre pizza estarra tentando se arrastar para fora das chamas berrando e cricando mas como aqueles malteques haviam quebrado suas pernas ao chute ela não conseguia se mover então todas as chamas começaram a rugir ao redor dela e dava para videar seu lito agonizante como que fazendo um apelo por entre as chamas e em seguida desaparecendo nas chamas e depois dava para eslutear os gritos mais gronks agoniantes e agonizantes que já saíram de uma golosa humana então dessa vez eu vi que ia vomitar e então cliquei eu quero vomitar por favor me deixem vomitar por favor traz algo para eu vomitar dentro mas aquele doutor Brods que retrucou e isso é só imaginação você não tem com o que se preocupar o próximo filme já vem aí e isso tinha sido dito talvez como uma piada pois houve meio que uma esmecada vindo das trevas e então fui forçado a vidiar um filme muito nojento sobre tortura japonesa era a guerra de 1939 e 1945 e havia soldados sendo pregados a árvores com fogueiras acesas embaixo deles e tendo seus árvores cortados fora e dava para vidiar a guliva de um soldado sendo cortada por uma espada e depois a cabeça rolando com a rote e os glazes ainda parecendo vivos o plot daquele soldado realmente correndo grove jorrando com uma fonte para fora de seu pescoço e depois caindo e durante todo esse tempo havia muitos risos bem alto dos japoneses as dores que eu senti agora na minha barriga e na minha cabeça e a sede eram horríveis e todas elas pareciam sair da tela então cliquei parem o filme por favor por favor parem eu não consigo suportar mais e então a golos do doutor Brods que disse parar parar você disse ora nós mal começamos e ele e os outros desmecaram muito pasta 12 capítulo 5 não desejo descrever irmãos as outras vésicas horríveis que fui forçado a vidiar naquela tarde as mentes desse doutor Broski do doutor Breno e dos outros de jaleco branco e lembre-se de que também havia aquela devótica futucando os controles e vendo os medidores deviam ser mais cheias de cal e sujas do que a de qualquer prest putnik da prestata porque eu não achava que fosse possível para qualquer veque sequer pensar em fazer filmes daquilo que fui forçado a vidiar tudo amarrado naquela cadeira e meus glasses arranjados para ficarem arregalados tudo o que eu podia fazer era cricar muito gronk desliguem isso desliguem isso e isso meio que sufocava em parte o ruído das gratas e filadas e também a música que acompanhava aquilo tudo você pode imaginar que foi tipo assim um tremendo alívio quando vidiei o último trecho de filme e aquele doutor Brods que disse com uma goloz muito sonolenta e entediada acho que é o bastante para dia 1 não acha Brennan e lá estava eu com as luzes acesas minha Gulliver latejando como um motor grande bolche que causa dor e minha rote toda seca e cale por dentro e sentindo que eu podia tipo assim vomitar cada pedacinho de pisca que havia comido em toda a minha vida ó meus irmãos desde o dia em que fui desmamado tudo bem disse esse doutor Brods que ele pode ser levado de volta a sua cama então ele tipo assim me deu uma palmadinha no plécio e disse ótimo ótimo um começo muito promissor com um sorriso que atravessava todo o seu lito então ele tipo assim saiu arrastando os pés o doutor Brennan atrás mas o doutor Brennan me deu um sorriso tipo assim muito drugue e piedoso como se não tivesse nada a ver com essa vesca toda mas tivesse sido forçado a participar dela assim como eu de qualquer maneira eles libertaram meu plot da cadeira e soltaram a pele sobre meus glazes para que eu pudesse abri-los e fechá-los novamente e eu os fechei ó meus irmãos com a dor e o latejar na minha guliver e depois fui carregado até a boa e velha cadeira de rodas e levado de volta ao meu quarto Malenck o Subavelk que me rodou cantando algumas canções pop brega me fez rosnar cala-te mas ele apenas esmecou e disse não esquenta amigão e depois cantou mais alto então fui colocado na cama e ainda me sentia bonói mas não conseguia dormir mas logo comecei a sentir que logo eu poderia começar a me sentir um Malenck melhor e então me trouxeram um belo chai quente com bastante molo cuissaca e pitando isso percebi que aquele horrível pesadelo jazia no passado e já havia terminado e então entrou o doutor Brennan todo bacana e sorridente ele disse bem pelos meus cálculos você deve estar começando a se sentir melhor agora sim senhor disse eu tipo assim desconfiado eu não estava copatando bem aonde ele queria chegar govoretando sobre cálculos porque ficar melhor depois de ter ficado bonói é tipo assim problema seu e não tem nada a ver com cálculos ele se sentou todo bacana e drugue na beira da cama e disse o doutor Brodsky está contente com você você teve uma reação muito positiva amanhã claro haverá duas sessões de manhã e à tarde e posso imaginar que você se sentirá um pouco mole ao final do dia mas precisamos ser duros com você você precisa ser curado e eu disse quer dizer que eu vou ter que me sentar de novo quer dizer que eu vou ter que olhar para ah não disse eu aquilo foi horrível claro que foi horrível sorriu o doutor Brennan violência é uma coisa muito horrível é isso que você está aprendendo agora seu corpo está aprendendo isso mas disse eu eu não estou entendendo não estou entendendo porque eu me senti mal daquele jeito eu nunca me senti mal antes eu costumava me sentir exatamente o oposto quero dizer tanto fazendo quanto vendo eu costumava me sentir muito horror show simplesmente não estou entendendo por que ou como ou o que a vida é uma coisa muito maravilhosa disse doutor Brennan em uma golos muito santa os processos da vida a formação do organismo humano quem pode compreender inteiramente esses milagres o doutor Brods que claro é um homem notável o que está acontecendo com você agora é o que deveria acontecer com qualquer organismo humano saudável que contempla as ações das forças do mal o funcionamento do princípio de destruição estamos tornando você sadio estamos tornando você uma pessoa saudável isso eu não engolirei disse eu tampouco posso compreender o que vocês fizeram foi me fazer sentir muito muito mal e está se sentindo mal agora ele perguntou ainda com o velho sorriso drug no litzo bebendo chá repousando batendo um papo tranquilo com um amigo certamente você não está sentindo outra coisa que não bem estar certo? eu meio que ouvi e procurei dor e mal estar na minha guliver no meu plot tipo assim com cautela mas era verdade irmãos eu me sentia muito horror show e até queria meu jantar eu não estou entendendo eu disse você deve estar fazendo alguma coisa comigo para fazer eu me sentir mal e eu meio que franzia a testa pensando você se sentiu mal esta tarde disse ele porque está ficando melhor quando somos saudáveis reagimos à presença do que é odioso com medo e náusea você está ficando saudável é só isso e vai se sentir mais ainda esta mesma hora amanhã então ele deu palmadinhas na minha noga e saiu e eu tentei encaixar as peças dessa vesca toda da melhor forma possível o que me parecia era que o fio e as outras vescas que estavam todas presas ao meu plot talvez estivessem me fazendo sentir mal e que na verdade era tudo um truque eu ainda estava pensando nisso tudo e me perguntando se deveria me recusar a ser preso naquela cadeira amanhã e iniciar uma drata bacana com todos eles porque eu tinha meus direitos quando o outro tchelovec entrou para me ver era tipo assim um vexstar sorridente que disse que era o que chamava de oficial de condicional e ele trazia um bocado de papelada consigo disse ele para onde você irá ao sair daqui eu não havia realmente pensado nesse tipo de vesca e só agora eu realmente começava a acordar para o fato de que muito em breve eu seria um belo de um malte que livre e então vidiei que isso só aconteceria se eu fizesse as coisas do jeito que todos queriam e não iniciasse nenhuma drata nem clicasse nem me recusasse etc etc eu disse ah eu irei para casa de volta para o meu P e minha M seus ele não entendia nada de Nadsad então expliquei meus pais no bom e velho flat bloco sei ele disse e quando foi a última vez em que você recebeu a visita de seus pais um mês eu disse bem pouco tempo eles meio que suspenderam a visitação um pouco por causa de um presto pinique que conseguiu um pouco de pó explosivo contrabandeado por entre as grades por sua pitiza um truquezinho de cal essa história de penalizar os inocentes como que punindo-os também então já faz quase um mês que eu recebi a última visita sei disse o veque e seus pais foram informados de sua transferência e soltura em breve que esvoque adorável aquela eslovo tinha soltura eu disse não e continuei e isso será uma ótima surpresa para eles não será eu simplesmente entrando porta dentro e dizendo aqui estou voltei um veque livre novamente sim muito horror show certo disse o veque oficial de condicional vamos deixar como está por enquanto desde que você tenha onde viver agora existe a questão de arrumar um emprego certo e ele me mostrou uma longa lista de empregos que eu poderia ter mas aí eu pensei ora haverá tempo de sobra para isso antes um belo e malenque feriado eu poderia fazer um trabalho de crastagem assim que saísse e encher os carmas de tia pecúnia mas teria que tomar muito cuidado e fazer o trabalho totalmente odinoc eu não confiava mais em ditos druges então falei para aquele veque para deixar isso de lado um pouquinho que depois a gente govoretava sobre isso ele disse ok ok e se levantou para ir embora ele me pareceu um veque de um tipo muito esquisito porque de repente ele deu uma risadinha e disse o seguinte você gostaria de me dar um soco na cara antes de eu ir embora eu achei que não podia ter esluchado direito então perguntei hein será que você ele deu outra risadinha gostaria de me dar um soco na cara antes de eu ir embora eu franzi a testa muito intrigado e perguntei por que ah disse ele só para ver como você está indo e ele chegou seu litzo muito perto um sorriso gordo por toda a sua rote então levantei o punho para cima e fui lhe dar um soco naquele litzo mas ele se esquivou muito escorre ainda sorrindo e minha ruca socou o ar aquilo me intrigou muito e franzi a testa quando ele saiu quase morrendo de tanto esmecar e aí meus irmãos eu me senti enjoado novamente exatamente como de tarde apenas por uns dois minutos então passou escorre e quando trouxeram meu jantar eu descobri que estava com um grande apetite e pronto para devorar o frango frito mas foi engraçado aquele tchelove que está a repedir um tolto choque no litzo e foi engraçado eu me sentir mal assim o que foi mais engraçado ainda foi quando fui dormir naquela noite ó meus irmãos tive um pesadelo e como seria de se esperar foi um daqueles trechos de filme que eu havia avidiado a tarde um sonho ou pesadelo é realmente apenas como um filme dentro de sua guliver só que é como se você pudesse entrar dentro dele e fazer parte dele e foi isso que aconteceu comigo foi um pesadelo de um dos trechos do filme que me mostraram quase no final daquele tipo a sensação da tarde todo de malte que se esmecando e ultra violentando uma pizza novinha que cricava cheia de crove vermelho vermelho as platzes todas rasgadas muito horror show eu estava ali meio que filando esmecando e sendo meio que o líder do bando vestido no auge da moda nadsat e então no auge de toda aquela drata e totchoques eu me senti tipo assim paralisado e com vontade de vomitar e todos os outros maltex esmecaram muito gronque de mim então eu abri meu caminho de volta até acordar através do meu próprio crove litros e litros dele e aí eu vi que estava na minha cama neste quarto eu queria vomitar então saí da cama todo trêmulo para descer o corredor até o velho WC mas vede irmãos a porta estava trancada e ao me virar eu vidiei pela primeira vez que havia barras na janela e então quando corri para o penico na cabeceira malen que ao lado da cama vidiei que não havia como escapar de tudo aquilo pior eu não ousava retornar a minha própria agulha e ver adormecida logo descobri que não queria mais vomitar mas aí eu estava pugli de voltar para a cama para dormir mas logo eu caí no sono e não sonhei mais não pasta 13 capítulo 6 pare 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 eu continuava clicando desliguem isso seus grazes filhos da puta eu não aguento mais foi o dia seguinte irmãos eu havia realmente dado o melhor de mim de manhã e à tarde para jogar o jogo deles e ficar sentado ali como um malte que sorridente e colaborador horror show na cadeira de tortura enquanto eles exibiam trechos sujos de ultra violência na tela meus glasses abertos com presilhas para vidiar tudo meu plot minhas rucas e meus nogas presos na cadeira para eu não poder fugir o que estavam me fazendo vidiar agora não era realmente uma véssica que eu teria achado tão ruim antes sendo apenas três ou quatro malte que escrastando numa loja e enchendo os carmas de cortador e ao mesmo tempo filando com a pizza starre que regerenciava a loja e clicava sem parar dando totes choques nela e deixando o crove vermelho vermelho correr mas o latejar e o tipo crash 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 na minha guliver e o desejo de vomitar e a terrível secura na minha rote tudo era pior do que ontem aí eu já vi demais gritei não é justo seus vones sodomitas e lutei para sair da cadeira mas não foi possível porque eu estava praticamente pregado a ela perfeito clicou aquele tal doutor Brodsky você está indo muito bem mesmo só mais um e aí terminamos o que era agora era a guerra starre de 1939 e 1945 mais uma vez e era um filme todo cheio de borrões riscos e arranhões que dava para vidiar que fora feito pelos alemães ele abriu com águias alemãs e a bandeira nazista com aquela cruz tipo assim torta que todos os maltiques na escola adoram desenhar e aí apareceram oficiais alemães muito feios e nadmenis caminhando por entre ruas inteiras cobertas de pó e cheias de buraco de bombas e prédios quebrados então permitiam que você vidiasse plebeus sendo fuzilados contra paredes oficiais dando ordens e também horríveis plotes nagóis caídos em sarjetas parecendo estruturas construídas com costelas nuas e nogas brancas e finas então havia plebeus sendo arrastados e clicando embora não fizesse parte da trilha sonora meus irmãos pois o único som era a música e levando totes choques enquanto eram arrastados então reparei no meio de toda a minha dor e enjoo que a música era aquela que estalava e rebombava na trilha sonora era Ludwig van o último movimento da quinta sinfonia e eu cliquei como bisuni quando percebi isso parem eu cliquei parem seus sodomitas grazes nojentos é um pecado é o que é isso é um pecado sujo e imperdoável seus brátines eles não pararam na hora pois havia somente mais um ou dois minutos de filme plebeus sendo surrados e todos cheios de crove então mais pelotões de fuzilamento depois a velha bandeira nazista e The End mas quando as luzes se acenderam aquele doutor Brods que também o doutor Brennan estavam em pé à minha frente e o doutor Brods que disse o que é essa história toda de pecado hein isso eu disse passando muito mal usar o Ludwig van desse jeito ele não fez mal nenhum a ninguém Beethoven só escrevia música e foi aí que eu passei realmente mal e tiveram que me trazer uma tigela em forma de rim música disse o doutor Brods que tipo assim devaneando então você gosta de música eu não entendo nada desse assunto só sei que é um elemento útil para ampliação emocional ora ora o que acha disso hein Brennan não se pode evitar disse o doutor Brennan cada homem mata a coisa que ama como dizia o poeta prisioneiro talvez esteja aí o elemento da punição o diretor vai ficar contente me dê uma bebida eu disse pelo amor de Bog soltem o ordenou o doutor Brods tragam para ele uma jarra de arroz água bem gelada então aqueles subalveques foram ao trabalho e dali a pouco eu estava pitando litros e litros de água e era como o paraíso ó meus irmãos o doutor Brods que disse você parece um jovem suficientemente inteligente e parece também ter um certo bom gosto você só tem essa coisa de violência não é violência e roubo sendo roubo um aspecto da violência não govoretei uma música eslovo irmãos ainda estava me sentindo mal embora me sentisse um mal em que melhor agora mas havia sido um dia terrível então disse o doutor Brodsky como você acha que isto é feito diga-me o que acha que estamos fazendo com você vocês estão me fazendo sentir mal fico mal quando olho esses filmes sujos e pervertidos mas não são exatamente os filmes que estão fazendo isso mas sinto que se pararem de passar esses filmes eu vou parar de passar mal correto disse o doutor Brodsky isso se chama associação o método educacional mais antigo do mundo e o que realmente faz com que você passe mal essas porcarias dessas véscas grazes que saem da minha guliva e do meu plot eu disse e isso interessante disse o doutor Brodsky tipo assim sorrindo o dialeto da tribo você sabe alguma coisa a respeito de suas origens Brennan alguns fragmentos de gíria rimada antiga disse o doutor Brennan que não parecia assim mais tão amigável um pouco de linguagem cigana também mas a maioria das raízes é eslava propaganda política penetração subliminar tudo bem tudo bem disse o doutor Brodsky tipo assim impaciente e não mais interessado bem ele disse para mim não são os fios não tem nada a ver com o que está preso a você e isso é apenas para medir as suas reações então o que é foi então claro que vidiei o que este chute bisume aqui não deveria ter notado ou seja a seringa hipodérmica enfiada no meu ruca ah cliquei ah estou vidiando tudo agora um truquezinho vône sujo de cal um ato de traição fodam-se vocês vocês não farão isso novamente fico feliz que tenha verbalizado suas objeções agora disse o doutor Brodsky agora podemos ser perfeitamente transparentes a respeito podemos introduzir essa substância de Ludovico em seu sistema de uma série de maneiras diferentes por via oral por exemplo mas o método subcutâneo é o melhor não lute contra isso por favor não há por que lutar você não pode nos vencer Pratines Grazins eu disse tipo assim fungando e então falei não ligo para outra violência e a sacau toda isso eu posso suportar mas não é justo para com a música não é justo que eu me sinta mal ao esluchar o adorável Ludwig van Randall e outros tudo isso demonstra que vocês são um bando de escrotos safados e eu jamais os perdoarei seus sodomitas ambos pareceram então um pouco pensativos em seguida o doutor Brodsky disse delimitação é sempre difícil o mundo é um só a vida é uma só a mais doce a mais celestial das atividades compartilhem alguma medida com a violência o ato do amor por exemplo música por exemplo você deve fazer sua escolha garoto a escolha sempre foi toda sua eu não estava entendendo eslovo nenhuma mas aí eu respondi o senhor não precisa dizer mais nada eu havia mudado minha melodia um malenque do meu jeito astuto o senhor me provou que toda essa drata ultra violência e matança são erradas erradas e terrivelmente erradas aprendi minha lição senhores vejo agora o que nunca tinha visto antes estou curado graças a Deus e levantei meus glazes para o teto de forma tipo assim sagrada mas os dois doutores balançaram as Gullivers tipo assim tristemente e o doutor Brodsky disse você ainda não está curado ainda há muito a ser feito apenas quando seu corpo reagir de modo instantâneo e violento a violência assim como a uma cobra sem mais ajuda de nossa parte sem medicação somente então e eu disse mas senhor senhores eu estou vendo que isso é errado é errado porque é contra tipo assim a sociedade é errado porque cada veque na terra tem o direito de viver e de ser feliz sem ser surrado e tochocado e esfaqueado eu aprendi muito se aprendi mas o doutor Brodsky deu uma esmercada alta e demorada quando eu disse isso mostrando todos os seus ubs brancos e disse a heresia de uma idade da razão ou eslovos do gênero eu vejo que é certo e aprovo mas faço o que é errado não não meu garoto você deve deixar isso tudo por nossa conta mas alegre-se em breve tudo isso irá acabar em menos de 15 dias você será um homem livre então me dê uns tapinhas no plétio menos de 15 dias oh meus irmãos e amigos pareciam séculos era como desde o começo do mundo até o seu fim cumprir os 14 anos na prestata sem diminuição de pena não teria sido nada em comparação todo dia era a mesma coisa mas quando a devótica com a hipodérbica voltou quatro dias depois dessa govoretagem com o doutor Brodsky e o doutor Brennan eu disse ah não você não vai fazer isso e dei-lhe um totchoque na cuca e a seringa fez clink clink no chão e isso foi só para tipo assim vidiar o que eles fariam o que eles fizeram foi pegar quatro ou cinco subalvex desgraçados de jaleco branco e bauxas de verdade para me segurarem na cama me dando totchoques com litzos sorridentes e então aquela petis enfermeira disse seu moleque endiabrado enquanto me enfiava no ruca outra seringa e injetava aquele negócio de modo muito brutal e sujo mesmo e aí eu fui levado exausto para aquele cine cínico infernal como antes todo dia meus irmãos aqueles filmes eram tipo assim os mesmos todos cheios de chutes totchoques e o crove vermelho vermelho pingando de litos e plots e respingando por todas as lentes das câmeras eram normalmente malte que sorridentes e esmecantes no auge da moda na de set ou então torturadores japa xingling ou chutadores e atiradores nazis brutais e cada dia a vontade de querer morrer com o mal estar e as dores na guliver e nos zubis e a sede terrível terrível aumentava de verdade até uma manhã em que tentei derrotar os desgraçados fazendo craque craque com a minha cabeça na parede de modo a dar totchoques em mim mesmo até ficar inconsciente mas tudo o que aconteceu foi que eu fiquei enjoado só de vidiar aquele tipo de violência que era igual a violência dos filmes e então eu simplesmente ficava exausto recebia a injeção e era rodado para lá como antes e um dia veio uma manhã em que acordei e comi meu de jejum de ovos torrada geleia e um chai com leite muito quente e aí pensei não deve demorar muito agora deve faltar bem pouco para o fim sofri até o limite e não posso sofrer mais e fiquei esperando e esperando irmãos aquela petisa enfermeira trazer a seringa mas ela não veio e aí o subalvec de jaleco branco entrou e disse hoje amigão vamos deixar você caminhar caminhar? perguntei para onde? para o lugar de sempre ele disse isso mesmo não fique assim tão espantado você vai caminhar até os filmes comigo acompanhando você é claro você não será mais conduzido em uma cadeira de rodas mas eu disse e aquelas minhas terríveis injeções porque eu fiquei surpreso mesmo com isso irmãos eles gostavam tanto de me injetar essa tal substância de Ludovico como eles diziam não vão mais enfiar aquela coisa doentia e nojenta no meu pobre sofredor ruca tudo isso acabou esse veque meio que esmecou para todo o sempre amém agora você está por sua conta garoto vai caminhar e tudo mais até a câmara dos horrores mas você ainda vai ser amarrado à cadeira e ser obrigado a ver então vamos lá meu rapazinho e tive que vestir o meu camisolão e os tufles e descer o corredor até aquele mesto de cine cínico agora desta vez ó meus irmãos eu não só estava muito doente como também muito intrigado lá estava aquilo novamente toda a velha ultraviolência e veques com as gulivers esmagadas e pitisas rasgadas pingando o crove e clicando por piedade toda aquela sujeira e filada privada então mostraram os campos de concentração os judeus e as ruas estrangeiras cinzentas cheias de tanques e uniformes e veques caindo com rajadas de fogo de metralhadora e isso era o lado público da coisa e desta vez eu não podia culpar ninguém senão eu mesmo por me sentir mal e cheio de sede e cheio de dores só que eu era forçado a vidiar meus glasses ainda eram antidos abertos por presilhas e meus nogas e plot fixados à cadeira mas aquele conjunto de fios e outras véscas não saia mais do meu plot nem da minha guliver então que outra coisa poderia fazer aquilo comigo a não ser os filmes a não ser claro irmãos que essa substância do Ludovico fosse assim uma espécie de vacina e ela estivesse atravessando o meu crove de modo que eu ficasse doente para todo o sempre amém toda vez que vidiasse qualquer dessa outra violência então agora eu fiz uma cara séria com a rote e fiz boá boá e as lágrimas tipo assim embaçaram o que era forçado a vidiar graças às abençoadas gotas de orvalho prateadas que corriam mas aqueles brátines de jaleco branco eram escorres com seus tátios para enxugar as lágrimas dizendo pronto pronto neném não precisa cholar mais e lá estava novamente tudo claro diante dos meus glazes aqueles alemães empurrando judeus que imploravam chorosos vex chinas maltiques e devóticas para dentro de mestres onde eles iriam todos sufocar com gás venenoso buá buá eu fiz de novo e lá vinham eles novamente me enxugar as lágrimas muito escorre para que eu não perdesse uma única véssica do que estavam mostrando ali foi um dia terrível e horroroso ó meus irmãos e únicos amigos eu fiquei deitado na cama totalmente sozinho naquela noite após o meu jantar de cozido de carneiro reforçado com muita gordura torta de frutas e sorvete e pensei comigo mesmo diabo 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 poderia haver alguma chance para mim caso eu tentasse fugir agora mas eu não tinha arma aqui não era permitida brítiva e eu era barbeado dia sim dia não por um veque gordo e careca que vinha até a minha cama antes do de jejum dois brátines de jaleco branco em pé ao lado para vidiar se eu estava sendo um bom malte que não violento as unhas nas minhas rucas haviam sido cortadas e lixadas bem curtinhas para que eu não pudesse arranhar mas eu ainda era escorre no ataque embora eles tivessem me enfraquecido irmãos me transformado numa sombra do que eu havia sido nos velhos e livres dias então agora eu saí da cama e fui até a porta trancada e comecei a socá-la muito horror show e com muita força clicando ao mesmo tempo socorro socorro estou doente estou morrendo doutor rápido doutor por favor eu vou morrer eu morrerei mesmo socorro minha gorra ficou muito seca e ferida antes que alguém aparecesse então ouvi nogas descendo o corredor e uma golós tipo assim resmungando e aí eu reconheci a golós do veque de jaleco branco que me trazia a pisca e me escoltava até o meu suplício diário ele meio que resmungou o que foi o que está acontecendo qual é o seu joguinho imundo desta vez eu estou morrendo eu tipo assim gemi oh eu tenho uma dor infernal aqui do lado é apendicite é sim ai apendicite o cacete resmungou aquele veque e então para minha alegria irmãos eslutei o clangor de chaves se você estiver tentando algo amiguinho meus amigos e eu vamos te bater e chutar a noite toda então ele abriu a porta e trouxe assim o doce ar da promessa da minha liberdade agora eu estava tipo assim atrás da porta quando ele abriu e eu pude vidiá-lo à luz do corredor procurando por mim intrigado então eu levantei meus dois punhos para tochocá-lo feio no pescoço e aí eu juro meio que vidiei ele antecipadamente deitado e gemendo ou fora 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 e senti a alegria se elevar nas minhas entranhas foi aí que aquele enjoo subiu em mim como se fosse uma onda e eu senti um medo terrível como se eu realmente fosse morrer eu meio que cambaleei até a cama fazendo urgue 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 e o veque que não estava usando seu jaleco branco mas sim um camisolão vidiou com bastante clareza o que eu tinha em mente porque disse bem tudo na vida é uma lição não é a gente aprende o tempo todo como se pode dizer vamos lá amiguinho levante-se dessa cama e me acerte eu quero que você faça isso quero mesmo me dê um bom soco no maxilar ah eu estou morrendo de vontade que você faça isso estou mesmo mas tudo que eu pude fazer irmãos foi apenas ficar deitado ali soluçando boá boá escória esse veque debochou animal e me puxou pelo colarinho da minha camisa de pijama eu estava muito fraco e molinho e ele levantou e lascou a ruca direita de modo que eu tomei um tote choque direto no litzo isso disse ele é por me tirar da cama seu escrotinho e ele esfregou as rucas uma na outra e saiu creque creque fez a chave da fechadura e aí irmãos eu tive que usar o sono para fugir daquela terrível e equivocada sensação de que era melhor apanhar do que bater se aquele veque tivesse ficado ali eu poderia até mesmo ter dado a outra face pasta 14 capítulo 7 eu não podia acreditar irmãos no que estavam me dizendo parecia que eu estava naquele mesto vone desde sempre e lá ficaria por muito mais tempo ainda mas foram sempre 15 dias e agora eles diziam que os 15 dias estavam quase acabando eles disseram amanhã amiguinho fora 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 e fizeram um gesto com o velho polegar tipo assim apontando para a liberdade e aí o veque de jaleco branco que havia me dado um totchoque e que ainda me levava minhas bandejas de pisca e me escoltava até minha tortura diária me disse mas você ainda tem um longo dia pela frente vai ser o dia do seu exame final e eles mecou debochante naquela manhã me deram minha camisa vescas de baixo e minhas plates da noite minhas botas de chutar horror show todas adoráveis e lavadas ou passadas e engraxadas e até me deram minha brítiva degoladora que eu havia usado naqueles velhos dias felizes para afilar hidratar eu até franzi a testa desconfiado de tudo aquilo enquanto me vestia mas o subalveque de jaleco branco sorriu e nada govoretou aos meus irmãos fui levado com bastante gentileza até o mesmo velho mesto mas ali havia mudanças cortinas haviam sido puxadas na frente da tela do cine cínico e o vidro fosco embaixo dos buracos para projeção não estava mais ali parecia que tinha sido recolhido como se fosse uma persiana e exatamente onde havia o ruído de tosse cof 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 e as tipo assim sombras dos plebeus era agora uma plateia de verdade e nessa plateia havia litsos que eu conhecia tinha o diretor da prestata e o homem santo o chapelão ou capelão como era chamado o chaço chefe e aquele tchelove que muito importante e bem vestido que era o ministro do interior ou inferior todo o resto eu não conhecia doutor Brodsky e o doutor Brennan estavam lá embora agora não com jaleco branco mas vestidos no auge da moda como médicos bastante importantes se vestiriam o doutor Brennan apenas ficou ali parado mas o doutor Brodsky se levantou e govoretou de um jeito tipo assim culto para toda a plebe reunida quando ele me videou entrando disse ahá neste palco cavalheiros apresentamos a cobaia ele está como vocês irão perceber em forma e bem alimentado está vindo diretamente de uma noite de sono e um bom de jejum sem drogas e sem hipnose amanhã o mandaremos confiantes para o mundo exterior novamente um rapaz tão decente quanto qualquer um que vocês encontrassem numa manhã de maio inclinado a dizer palavras gentis e ser solidário às pessoas que mudanças veremos aqui cavaleiros da ruína humana que o estado entregou para uma punição inadequada há cerca de dois anos e inalterado após dois anos eu disse inalterado não exatamente a prisão lhe ensinou o sorriso falso o esfregar de mãos da hipocrisia o risinho obsequioso untoso e bajulador também lhe ensinou outros vícios assim como lhe confirmou aqueles que já praticava há muitos mas cavaleiros chega de palavras ações falam mais alto observem todos eu estava um pouco confuso com toda essa govoretagem e estava tentando captar o que exatamente aquilo tudo tinha a ver comigo então todas as luzes se apagaram e dois tipo assim refletores começaram a brilhar vindos dos quadrados de projeção e um deles estava apontado direto para vosso humilde e sofredor narrador e na direção de outro refletor estava caminhando um tchelovic bolche grande que eu nunca havia avidiado antes ele tinha um litzo tipo assim banhudo e um bigode e umas faixas de cabelo empastadas sobre a sua guliver quase careca ele tinha mais ou menos uns 30 ou 40 ou 50 anos uma idade velha dessas estarre ele etiou até onde eu estava e o refletor etiou junto e num instante os dois refletores haviam criado um grande círculo ele me disse muito debochado oi monte de lixo cacete pelo seu cheiro terrível tu não toma banho não é? então como se ele estivesse dançando pisou nos meus nogas esquerdo direito aí me deu uma unhada no nariz que doeu que nem bisume e trouxe as velhas lágrimas aos meus glazes então ele torceu minha oco esquerda feito um botão de rádio eu esluxei risinhos e uns dois rarrás muito horror show vindo da plateia meu nariz e meus nogas e minha orelha ardiam e doíam que nem bisumes e então eu disse por que está fazendo isso comigo eu nunca lhe fiz nada de mal irmão ah disse aquele veque eu faço isto unhou o nariz novamente e isto torceu bonito o buraco da orelha e mais isto pisou feio no noga direito porque não estou nem aí pro seu tipinho horrível e se você quiser fazer alguma coisa a respeito vem vem por favor agora eu sabia que teria de ser escorre mesmo e sacar minha brítiva degoladora antes que aquela terrível doença de enjoo me inundasse e transformasse a alegria da batalha na sensação de que eu iria morrer mas oh irmãos quando minha ruca alcançou a brítiva do meu karma de dentro eu meio que vi um quadro no glase da minha mente desse tchelovec insultuoso vivando por misericórdia com o crove vermelho vermelho todo escorrendo quente de sua rote e depois desse quadro o mal estar a secura e as dores estavam correndo para me assolar e eu vidiei que teria de mudar o que estava sentindo por aquele veque muito escorre escorre então enfiei as rucas nos carmas procurando cigarros ou tia pecúnia e oh meus irmãos não havia nenhuma dessas vescas eu disse todo gemendo e borbulhando eu gostaria de lhe dar um cigarro irmão mas acho que não tenho nenhum e o veque blé 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 buá chora neném então ele enhou mais uma vez o meu nariz com a unha bolche safada e eu pude esluchar muito alto esmeques tipo assim de regozijo vindos da plateia as escuras eu disse muito desesperado tentando ser gentil com aquele veque que me insultava e magoava para fazer com que as dores e o enjoo que estavam subindo parassem por favor deixe-me dar alguma coisa para você por favor e procurei nos meus carmas mas só consegui encontrar minha brítiva degoladora então tirei a dei para ele e disse por favor fique com isto por favor um presentinho por favor aceite mas ele disse fique com esse seu subordo de merda você não pode fugir de mim desse jeito e ele pôr na minha ruca e minha brítiva degoladora caiu no chão e então eu disse por favor eu preciso fazer alguma coisa quer que eu limpe suas botas olhe eu me abaixo e lambo elas e meus irmãos acreditem em mim ou chupem meu chaco eu me ajoelhei pus um palmo da minha yásig vermelha para fora e comecei a lamber aquelas botas vonis grasnes mas tudo que aquele veque fez foi me chutar sem muita força na rota então achei que não ficaria enjoado nem com dores se eu apenas agarrasse ele pelos tornozelos bem forte com minhas rucas e derrubasse aquele brátine grasne então eu fiz isso e ele teve uma surpresa muito bolche caindo craque no meio de muita gargalhada da plateia avone mas quando videei ele no chão senti toda aquela terrível sensação tomando conta de mim então lhe estendi minha ruca escorre e ele se levantou então no instante em que ele iria me aplicar um toque choque sujo e honesto no litio o doutor Brotsky disse chega assim já está bom então aquele veque horrível tipo assim se curvou e saiu dançando feito um ator enquanto as luzes se acendiam e eu ficava piscando e com a rote aberta uivando o doutor Brotsky disse para a plateia nossa cobaia é como vocês estão vendo impelida para o bem paradoxalmente por ser impelida na direção do mal a intenção de agir de modo violento é acompanhada por fortes sensações de mal-estar físico para contrabalançar isso a cobaia precisa mudar para uma atitude diametralmente oposta alguma pergunta escolha perguntou uma goloz rica e profunda vidiei que ela pertencia ao chapelão da prisão ele não tem nenhuma escolha tem a preocupação consigo mesmo o medo da dor física o levaram a esse ato grotesco de autodepreciação sua insinceridade estava clara ele deixa de ser um malfeitor ele também deixa de ser uma criatura capaz de escolha moral e isso são sutilezas o doutor Brods que meio que sorriu não estamos preocupados com o motivo com uma ética superior estamos preocupados apenas em reduzir o crime e interrompeu aquele ministro bolchev investido com a redução da assustadora superlotação de nossos presídios apoiado disse alguém então muito se govoretou e se argumentou e eu simplesmente fiquei ali parado irmãos tipo assim completamente ignorado por todos aqueles brátines ignorantes e então cliquei eu 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 e eu onde é que eu entro nisso tudo será que sou apenas uma espécie de animal ou de cão e isso fez com que eles começassem a govoretar ainda mais alto e lançar eslovos para mim então eu cliquei mais alto ainda clicando será que eu serei apenas uma laranja mecânica eu não sabia o que me fez usar aqueles eslovos irmãos que simplesmente saíram sem pedir permissão da minha guliver e isso calou aqueles vecs por algum motivo por um minueto ou mais então um tchelovec tipo professor muito magro e starry se levantou o pescoço parecendo cabos que carregavam energia da guliver até o plot e ele disse você não tem motivo para reclamar garoto você fez a sua escolha e tudo isto é uma consequência dessa sua escolha o que quer que aconteça agora você mesmo escolheu e o chapelão da prisão clicou ah quisera eu acreditar nisso e dava para vidiar o diretor lhe dar um olhar que significava que ele não iria subir assim tão alto na religião da prisão como ele achava que iria então a discussão em voz alta começou novamente e aí eu pude esluchar a eslovo amor sendo lançada no ar o próprio chapelão da prisão clicando tão alto quanto qualquer um sobre o amor perfeito acaba com o medo e aquela cal total e agora o doutor Brodsky disse sorrindo por todo o litso fico contente cavaleiros que esta questão do amor tenha sido levantada agora veremos em ação uma forma de amor que é considerada extinta desde a idade média e então as luzes se apagaram e os refletores foram ligados mais uma vez um sobre vosso pobre e sofredor amigo e narrador e o outro ali rolava ou deslizava a mais adorável devote casinha que você jamais poderia esperar vidiar em toda sua gisna ó meus irmãos quero dizer com isso que ela tinha grudes muito horror shows e dava para vidiá-los inteirinhos porque ela estava usando plates que caíram dos seus plétios e suas nogas eram como bogue em seu paraíso e ela caminhava como tipo assim para fazer você gemer nas suas quiscas e mesmo assim seu litso era um jovem litso inocente doce e sorridente ela veio em minha direção com a luz como se fosse a luz da graça celestial e toda essa cal a possuindo e a primeira coisa que passou pela minha guliver foi que eu gostaria de deitá-la ali no chão para o velho e bom entre e sai muito selvagem mas escorre com um tiro veio o enjoo como um detetive que estivesse vigiando numa esquina e agora começava a seguir para efetuar sua prisão grasne e agora o vão de perfume adorável que saía dela me deu tipo assim vontade de vomitar nas minhas quiscas então percebi que precisava pensar em alguma nova maneira de pensar em algumas outras coisas antes que a dor, sede e horrível enjoo me acometesse em muito horror show então cliquei ó mais linda e bela das devóticas joga o meu coração aos vossos pés para que pises nele todinho se eu tivesse uma rosa eu daria a você se o chão estivesse todo molhado e cheio de cal agora eu lhe estenderia minhas plates para você andar por cima para não cobrir seus nogas sensíveis com sujeira e cal e enquanto eu dizia tudo isso ó meus irmãos podia sentir o enjoo meio que recuando permita-me, cliquei, venerar você e ser tipo assim vosso ajudante e protetor do mundo maligno então pensei na eslovo certa e me senti melhor por isso, dizendo deixai-me ser vosso verdadeiro cavaleiro andante e mais uma vez me ajoelhei curvando-me e meio que ralando joelhos e aí eu me senti bobo e tosco mesmo porque tudo aquilo havia sido novamente uma representação aquela devótica sorriu, fez uma mesura para a plateia e saiu meio que tipo dançando, as luzes se acendendo e alguns aplausos e os glazes de alguns daqueles veques estares na plateia ficaram como que arregalados com aquela jovem devótica com um desejo sujo e indecente ó meus irmãos ele será seu verdadeiro cristão clicava o doutor Brodsky pronto para dar a outra face pronto para ser crucificado ao invés de crucificar doente até a alma só de pensar em sequer matar uma mosca e era verdade, irmãos pois bastou ele dizer que eu pensava em matar uma mosca que comecei a sentir aquele enjoozinho mas coloquei o enjoo e a dor de lado pensando na mosca sendo alimentada com pedacinhos de açúcar e cuidada com um bichinho de estimação ferido e essa cal total regeneração, ele clicou alegria perante os anjos de Deus a questão é esse ministro do inferior estava dizendo muito gronk que isso funciona ah, o chapelão da prisão disse meio que suspirando funciona muito bem que Deus nos ajude a todos pasta 15 parte 3, capítulo 1 então o que é que vai ser, hein? isso, meus irmãos era eu perguntando a mim mesmo na manhã seguinte de pé do lado de fora daquele prédio branco que ficava tipo assim colado a velha prestata, usando minhas plates da noite de dois anos atrás a luz cinzenta do amanhecer com uma sacolinha malenque com minhas coisas véscicas pessoais e um pouco de cortador gentilmente doado pelas autoridades vônes para eu tipo assim recomeçar minha nova vida o resto do dia anterior havia sido muito cansativo com entrevistas gravadas para as telenotícias e fotografias tiradas flash, flash, flash e mais tipo assim demonstrações minhas me encolhendo em face da ultra violência e aquela cal totalmente embaraçosa e então eu meio que caí na cama e então foi o que me pareceu fui acordado e me disseram para me mandar já para ir tear para casa não queriam vidiar vós sumiu de narrador nunca mais ó irmãos então lá estava eu muito, muito cedo pela manhã com apenas um tiquinho de tia pecúnia no meu carmo à esquerda te lintando e me perguntando e então o que é que vai ser, hein? um de jejum em algum mestre pensei porque eu não tinha comido naquela manhã nada todos os veques estavam tão ansiosos em me empurrar aos toltshoques para a liberdade lá fora uma chacha de chai apenas eu havia pitado aquela prestata ficava numa região muito sombria da cidade mas havia lanchonetes malenques de trabalhadores por toda a parte e logo encontrei uma delas meus irmãos era muito Kali Ivone com uma lâmpada no teto com sujeirinha de mosca obscurecendo seu pouco de luz e havia rebotadores madrugadores ali bebericando chai e comendo salsichas e pedaço de klebe de aspecto horrível que eles engoliam fazendo arf, arf, arf e depois clicando por mais eram servidos por uma devótica muito Kali mas com grudes muito bolches e alguns dos veques que comiam tentavam agarrá-la fazendo ha 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 enquanto ela fazia ihihi e vê-los assim quase me fez querer vomitar irmãos mas pedi um pouco de torrada e geleia e chai muito educadamente com a minha goloz de cavaleiro então me sentei num canto escuro para comer e pitar enquanto eu fazia isso um anãozinho malenque itiou para dentro vendendo as gazetas da manhã um tipo preto tupinique retorcido e grasne com óculos de fundo de garrafa e aros de aço suas plates da cor de pudim de groselha podre e muito starre cupetei uma gazeta minha ideia era me preparar para voltar a gisna normal vidiando o que estava itiando no mundo aquela parecia uma gazeta do governo pois a única notícia que estava na primeira página era sobre a necessidade de cada veque se certificar de colocar o governo de volta no lugar na próxima eleição geral que parecia que ia acontecer dali a duas ou três semanas havia eslovos muito presunçosos sobre o que o governo havia feito irmãos no último ano mais ou menos com o aumento das exportações de uma política externa muito horror show e serviços sociais melhores e aquela cal total mas o governo se vangloriava mesmo era da forma pela qual eles calculavam que as ruas haviam se tornado mais seguras para todos os plebeus amantes da paz e que gostam de caminhar a noite nos últimos seis meses com melhores salários para a polícia e a polícia ficando tipo assim mais severa com os jovens vândalos pervertidos ladrões e aquela cal toda o que interessou Vatovo assumiu de narrador um bocado e na segunda página da gazeta havia uma fotografia meio assim desfocada de alguém que me parecia muito familiar e acabou que não era outro se não eu 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 mesmo eu parecia muito mal humorado e tipo assim amedrontado mas isso foi por causa dos flashes estourando na minha cara o tempo todo o que dizia embaixo da minha foto era que ali estava o primeiro formando do novo instituto estatal para a recuperação de tipos criminais curado de seus instintos criminosos em apenas 15 dias hoje um bom cidadão temente à lei e aquela cal total então eu vidiei que havia um artigo muito presunçoso sobre essa técnica Ludovico e como o governo era inteligente e aquela cal total então havia outra foto de um veque que eu achava que conhecia e era aquele tal ministro do inferior ou interior parece que ele andava se vangloriando vislumbrando uma bela era sem crimes na qual não haveria mais medo de ataques covardes de jovens vândalos e pervertidos e ladrões e aquela cal total então eu fiz blague e joguei aquela gazeta no chão de modo que ela cobriu manchas de chai derramado e os horríveis perdigotos dos animais cális que frequentavam aquela lanchonete então o que é que vai ser hein o que ia ser agora irmãos era o caminho de casa e uma bela surpresa para papapapa e mama pois seu único filho e herdeiro estava de volta ao seio da família então eu poderia me deitar de volta à cama e meu próprio antro malenck e eslutear um pouco da música adorável e ao mesmo tempo pensar no que fazer na minha gisna o oficial de condicional me deram uma longa lista na véspera contendo trabalhos que eu poderia tentar e telefonaram para vários veques a meu respeito mas eu não tinha intenção meus irmãos de robotar naquele momento antes um malenck de descanso sim e um pensar silencioso na cama ao som de uma música adorável então o autobus para o centro e depois o autobus para Kingsley Avenue os apartamentos do flat bloco 18A logo ali vocês hão de acreditar em mim meus irmãos quando digo que meu coração fazia tuc 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 tipo assim de empolgação tudo estava muito quieto pois era uma manhã ainda no comecinho do inverno e quando itei para dentro do vestíbulo do flat bloco não havia veque por ali só os veques e chinas nagóis da dignidade do trabalho o que me surpreendeu irmãos era a forma com que eles haviam sido limpos não havia mais balões com eslovos indecentes saindo das rotes dos trabalhadores dignificados nem partes indecentes do corpo acrescentadas aos seus plotes nus por mal chiques canetadores de mentes poluídas e o que me surpreendeu também foi que o elevador estava funcionando ele desceu ronronando quando apertei o nópica elétrico e quando entrei fiquei surpreso novamente ao vidiar que tudo estava limpo dentro da gaiola então subi até o décimo andar e lá vi dez, oito como antes e minha ruca tremeu e balançou quando tirei do carro uma pequena clute para abrir a porta mas encaixei a clute com muita firmeza na fechadura e girei depois abri e entrei e lá eu vi três pares de glazes surpresos e quase apavorados olhando para mim e eram P&M tomando seu café da manhã mas também havia outro veque que eu nunca havia avidiado em toda a minha gisna um veque bolche parrudo usando camisa e suspensórios sentindo-se bem em casa irmãos dando goles no chai com leite e masca mascando seu ovo vovô com torrada e foi esse veque estranho quem primeiro falou dizendo quem é você amigo onde você conseguiu essa chave fora antes que eu soque essa sua cara vá lá para fora e bata antes de entrar explique o que você quer e rápido papai e mama ficaram sentados ali assim petrificados e eu podia vidiar que eles ainda não haviam lido a gazeta e depois me lembrei de que a gazeta só chegava depois que papapá já tinha ido para o trabalho mas aí mama disse você fugiu você escapou o que é que nós vamos fazer a polícia virá aqui ai 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 seu garoto mal desgraçando nós todos assim e acreditem em mim ou chupem meu chaco ela começou a fazer boá boá então eu comecei a tentar explicar eles podiam ligar para a prestata se quisessem e o tempo todo aquele veque estranho ficou lá sentado franzindo a testa e fazendo uma cara de quem podia pegar o meu litzo e socá-lo com o seu punho maciço bolche e cabeludo e então eu disse que tal você responder algumas perguntas irmão o que é que você está fazendo aqui há quanto tempo não gostei do jeito como você falou comigo agora há pouco cuidado vamos lá fale ele era um tipo classe operária muito muito feio cerca de 30 ou 40 anos e agora estava sentado com a rote aberta para mim sem engovoretar uma única eslovo então meu pai disse estamos muito surpresos filho você deveria ter nos avisado que estava vindo achamos que pelo menos levaria mais 5 ou 6 anos até que o soltassem não disse ele e disse com um jeito muito tristonho que não estejamos muito satisfeitos em vê-lo novamente e ainda por cima um homem livre quem é esse aí perguntei por que ele não fala nada o que é que está acontecendo aqui este é joy disse minha mama ele mora aqui agora é o nosso inquilino ai meu deus meu deus meu deus ela continuou você disse esse joy já ouvi tudo sobre você garoto eu sei o que você fez decepcionando seus pobres pais coitados então você voltou não é voltou para tornar a vida angustiante para eles de novo não é só por cima do meu cadáver porque eles me deixaram ficar aqui mais como um filho do que como um inquilino eu podia ter esmecado bem alto se a velha rasdraz dentro de mim não tivesse começado a despertar a sensação de querer vomitar pois aquele vé que parecia ter a mesma idade de meu P e de minha M e lá estava ele tentando colocar a ruca protetora de um filho no ombro da minha mama que chorava ó meus irmãos então eu disse e me senti quase desabando em lágrimas então é isso bem eu lhe dou cinco grandes minuetos para tirar todas as suas veste cascales horríveis do meu quarto e fui na direção do quarto pois aquele vé que tinha sido um malenque lento demais para me deter quando abri a porta meu coração se quebrou e caiu no chão porque vidiei que não era mais o meu quarto irmãos todas as minhas flâmulas haviam saído das paredes e aquele vé que havia colocado retratos de pugilistas e também tipo assim uma foto de um time sentado com rucas cruzados e um escudo tipo assim prateado na frente e aí eu vidiei o que mais estava faltando meu estéreo e meu armário de discos não estavam mais lá nem meu baú do tesouro trancado que continha garrafas drogas e duas seringas limpas e reluzentes alguém fez alguma coisa avona e suja aqui cliquei o que você fez com minhas vésicas pessoais seu imbecil miserável e isso eu falei para aquele tal de joy mas quem respondeu foi meu pai dizendo foi tudo levado filho pela polícia sabe aquele novo regulamento de compensação para as vítimas tive que lutar muito para não ficar muito enjoado mas minha guliver estava doendo e minha rote estava tão seca que precisei tomar um gole escorre da garrafa de leite sobre a mesa o que fez aquele tal de joy dizer que modos sujos e porcos e eu disse mas ela morreu aquela velha morreu foram os gatos filho meu pai disse triste eles ficaram sem ninguém para cuidar deles até a leitura do testamento então precisavam ficar com alguém que os alimentasse então a polícia vendeu suas coisas roupas e tudo para ajudar no cuidado deles essa é a lei filho mas você também nunca foi lá muito de cumprir a lei mesmo aí eu precisei me sentar e aquele tal de joy disse peça permissão antes de sentar seu suíno sem educação então eu respondi escorre com um calha-sa sua latrina grande gorda e suja seu já me sentindo mal então tentei ser todo razoável e sorridente pelo bem de minha saúde e disse bom aquele quarto é meu isso não há como negar esta aqui também é minha casa o que vocês sugerem meu P e minha M mas eles simplesmente estavam muito tristes minha mãe tremia um pouco seu litio todo enrugado e molhado tipo assim de lágrimas e então meu pai disse precisamos pensar nisso tudo filho não podemos simplesmente chutar o joy para fora com uma mão na frente a outra atrás podemos quero dizer o joy aqui está fazendo um trabalho um contrato quero dizer dois anos e nós fizemos um acordo não foi joy quero dizer filho como achamos que você ia ficar na prisão por muito tempo e aquele quarto ia ficar vazio ele estava um pouco envergonhado dava para vidiar isso em seu litio então eu simplesmente sorri e tipo assim concordei com a cabeça dizendo estou vidiando tudo vocês se acostumaram a um pouco de paz e a uma tia pecúnia extra é as coisas são assim mesmo e seu filho não é nada a não ser um terrível fardo e então meus irmãos acreditem em mim ou chupem meu chaco eu comecei a chorar sentindo muita pena de mim mesmo então meu pai disse bom sabe filho o jovem já pagou o aluguel do mês que vem quero dizer seja o que for que façamos no futuro não podemos dizer ao joy para ir embora podemos joy aquele tal de joy disse eu estou pensando em vocês dois que foram como pai e mãe para mim seria correto ou justo eu sair e deixar vocês aos cuidados desse monstrinho que nunca foi um filho de verdade agora ele está chorando mas a mãe a dele a arte dele é essa deixem ele sair e achar um quarto em algum lugar deixem que ele aprenda como errou e que um menino mal como ele não merece um pai e uma mãe tão bons como os que ele tem tudo bem eu disse levantando-me com lágrimas nos olhos ainda eu sei como as coisas estão agora ninguém me ama ninguém me quer eu sofri sofri demais e todo mundo quer que eu continue sofrendo eu disse você fez outras pessoas sofrerem disse aquele tal de joy é mais do que justo que você sofra também já me contaram tudo o que você fez sentado aqui à noite na mesa da família e para mim foi um choque ouvir isso me deu vontade de vomitar ouvindo muitas essas coisas eu gostaria disse eu de voltar à prisão a boa e velha prestata do jeito que ela era estou iteando embora agora eu disse vocês nunca irão mais me vidiar vou me virar muito obrigado que isso pese nas suas consciências o meu pai disse não encare as coisas assim filho e minha mãe ficou simplesmente lá no buá buá o litsu todo amassado feio demais e aquele tal de joy pôs a ruca no ombro dela de novo dando palmadinhas e dizendo calma 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 feito um bisume e então eu simplesmente fui tipo assim cambaleando até a porta e saí deixando eles com sua terrível culpa ó meus irmãos pasta 16 capítulo 2 e te ando pela rua tipo assim sem destino irmãos com aquelas plates noturnas que os plebeus encaravam enquanto eu passava sentindo o frio também porque era um dia de inverno um frio miserável tudo que eu queria era estar longe de tudo aquilo e não precisar pensar mais em vesca nenhuma então peguei o autobus até o centro e caminhei de volta até Taylor Place e lá estava a disque boutique melodia onde eu me acostumara a dar a honra de minha inestimável presença ó meus irmãos e parecia o mesmo mestre que sempre fora e ao entrar eu esperava vidiar o velho Andy ali aquele vequinho careca e muito muito magro que sempre me ajudava e do qual eu havia cupetado discos dos meus velhos tempos mas não havia mais Andy ali agora irmãos apenas um grito e um cricar de maltiques e pizzas nadisates adolescentes quero dizer esluteando alguma música pop nova horrível e dançando também e o veque atrás do balcão não era muito mais do que um nadisate também estalando os ossos das rucas e esmecando feito bisume então eu fui até ali e fiquei esperando até que ele tipo assim se dignasse a reparar em mim e então eu disse eu gostaria de ouvir um disco da número 40 de Mozart não sei por que veio isso a minha guliver mas foi assim o veque balconista disse 40 o que amigo eu disse sinfonia sinfonia número 40 em sol menor oh fez um dos nadisates dançantes um malte que com os cabelos caindo por cima dos glazes sim folia não é gozado ele quer uma sim folia eu já estava começando a ficar todo rasdras por dentro mas precisava me segurar então eu tipo assim sorri para o veque que havia tomado o lugar de Andy e para todos os nadisates que dançavam e clicavam aquele veque do balcão disse vá para aquela cabine ali amigo e eu vou tocar uma coisa ali para você eu fui até a caixa malen que onde dava para esluchar os discos que você queria comprar e então esse veque colocou um disco para mim mas não era a 40 de Mozart era a praga de Mozart ele devia ter simplesmente apanhado qualquer Mozart que encontrou na prateleira e isso deveria ter feito com que eu ficasse muito rasdras e precisei me segurar com medo da dor do mal estar mas o que eu havia esquecido era uma coisa que eu não devia ter esquecido e agora me fazia querer me suicidar era que aqueles bratnings médicos haviam consertado tantas coisas que qualquer música que mexesse tipo assim com as emoções me fazia passar do mesmo jeito que eu passaria mal vidiando ou querendo cometer violências era porque todos aqueles filmes com violência tinham música e eu me lembrava especialmente daquele horrível filme nazista com a quinta de Beethoven último movimento e assim o adorável Mozart fora transformado em algo horrível para mim saí correndo da loja com aqueles nadisates esmecando de mim e o veque balconista clicando ei ei mas nem prestei atenção e saí cambaleante quase feito um cego pela rua e dobrando a esquina até chegar no Lactobar Corova eu sabia o que queria o mesmo estava quase vazio pois ainda era de manhã também parecia estranho porque tinha sido pintado com vaquinhas vermelhas mugindo e atrás do balcão não havia nenhum veque que eu conhecesse mas quando eu disse leite com o grande o veque com um litso muito magro e recém barbeado sabia o que eu queria peguei o grande moloco com e o levei até um dos cubículos que estavam por todo aquele mesto com cortinas para separá-los do mesto principal e lá eu me sentei no banco de pelúcia e fiquei bebericando quando acabei tudo comecei a sentir que as coisas estavam acontecendo eu estava com os glazes fixos num pedaço malenque de papel prateado de um pacote de câncer que estava no chão não varriam assim tão horror show aquele mesto irmãos aquele pedaço de prata começou a crescer 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 e era tão brilhante e feroz que precisei apertar os glazes para enxergá-lo ficou tão grande que se tornou não só aquele cubículo inteiro mas todo corova a rua inteira toda a cidade então foi o mundo então foi o mundo inteiro e depois tudo tudo irmãos e foi como um mar que lavasse toda a vesca que já fora feita ou sequer pensada eu podia tipo assim eslutear a mim mesmo fazendo um tipo especial de chão e govoretando eslovos como caros cactos mumificados aglomerem coliformes multiformes e aquela cal total então eu pude sentir a visão se chocando com aquela prata toda e em seguida havia cores do tipo que ninguém jamais videara antes e depois eu videei tipo assim um grupo de estátuas muito muito distantes que estavam sendo trazidas cada vez mais perto todas iluminadas por uma luz brilhante que vinha ao mesmo tempo de cima e de baixo ó meus irmãos aquele grupo de estátuas era de Deus ou Bog e todos os seus anjos e santos todos muito brilhantes como bronze com barbas e asas bolches grandes que se mexiam com uma espécie de vento então elas não podiam mesmo ser de pedra ou bronze e os olhos ou glases meio que se moviam e estavam vivos aquelas figuras grandes bolches chegavam cada vez mais perto até que iam me esmagar e eu eslutei minha golos fazendo ah e senti que havia me livrado de tudo plates corpo cérebro nome o diabo e me sentia muito horror show como no paraíso então ouvi o chão de coisas desmoronando e se esfacelando e Bog e os anjos e santos tipo assim fizeram que não com as gulivas para mim como se fosse engovoretar que não havia muito tempo mas que eu devia tentar novamente e então tudo meio que me olhou esmecou e desabou e a luz grande e quente ficou assim fria e aí eu estava lá como havia estado antes o copo vazio em cima da mesa e eu querendo chorar e me sentindo como se a morte fosse a única resposta para tudo e foi isso foi isso que vidiei com muita clareza que era o que devia ter feito mas como fazer eu não sabia o certo pois nunca havia pensado nisso antes ó meus irmãos em meu saquinho de vésperas pessoais eu tinha minha brítiva degoladora mas eu na hora me senti enjoado quando pensei em fazer switch em mim mesmo e no meu próprio crove vermelho escorrendo o que eu queria não era algo violento mas algo que me fizesse simplesmente dormir com suavidade e isso seria o fim de vosso humilde narrador sem causar mais problemas para ninguém nunca mais talvez pensei se eu itiasse até a bíblia pública virando a esquina pudesse encontrar algum livro sobre a melhor maneira de me matar sem dor pensei em mim mesmo morto e em como todo mundo iria lamentar P.I.M. e aquele tal de Vone Cali Joe que era tipo assim um usurpador e também o doutor Brodsky o doutor Brennan e aquele ministro do interior inferior e todos os outros veques e o governo Vone presunçoso também então saí para o inverno lá fora e era tarde quase duas horas como dava para vidiar do relógio boche do centro e então aquele negócio de eu ter ficado no outro mundo por causa do velho Molococon devia ter durado mais do que eu pensava desci o Marganita Boulevard e virei na Bolfby Avenue depois virei a outra esquina e lá estava a bíblia pública era um tipo Star e Karen de Mestre do qual eu não conseguia me lembrar de ter entrado desde que eu era um Maltinic muito muito Malenck não tinha mais de seis anos de idade e era dividida em duas partes uma parte para pegar livros emprestados e a outra para ler lá dentro cheia de gazetas e revistas e tipo vão de velhos muito estarros com seus plotes fedendo a velhice e pobreza estes estavam em pé nos estandes de gazetas espalhados por todo o salão fungando arrotando e govorotando uns com os outros e virando as páginas para ler as notícias muito tristamente ou então estavam sentados às mesas olhando para as revistas ou fingindo que olhavam um deles dormindo e um ou dois até roncando muito gronque eu não conseguia me lembrar do que eu queria no começo então me lembrei um pouco chocado de que eu havia enteado até ali para descobrir como me matar sem dor então goliei até a estante cheia de véscas de referência havia muitos livros mas nenhum com título irmãos que realmente servisse havia um livro médico que eu peguei mas quando o abri ele estava cheio de desenhos e fotografias de feridas e doenças terríveis e isso me fez querer vomitar só um pouquinho então coloquei esse livro de volta e tirei o livro grande ou bíblia como era chamado achando que me daria algum tipo assim de conforto como fizeram nos velhos tempos da prestata abre parênteses não tão velhos assim na verdade mas me parecia algo de muito muito tempo atrás fecha parênteses e cambaleei até uma cadeira para ler mas tudo o que achei foi sobre como castigar setenta vezes sete e um bocado de judeus amaldiçoando e dando tolto choques uns aos outros e isso também me fez querer vomitar então eu quase chorei e um mude muito estar e esfarrapado sentado à minha frente perguntou que foi filho qual é o problema eu quero me matar eu disse cansei foi isso a vida ficou demais para mim um veck star que estava lendo ao meu lado disse shhh sem levantar a cabeça de uma revista bisume cheia de desenhos véssicas geométricas bolches e isso me fez lembrar de alguma coisa o outro mude disse você é muito jovem para isso filho ora você tem tudo à sua frente sim respondi amargo como um par de grudes falsos o veck leitor de revista disse shhh mais uma vez desta vez levantando a cabeça e uma coisa se encaixou para nós dois eu vidiei quem era ele disse muito gronque eu nunca me esqueço de uma forma por deus nunca me esqueço de forma de nada por deus seu suíno agora eu te peguei cristalografia era isso era isso que ele estava tirando da bíblia aquele dia dentes falsos esmagados muito horror show plates rasgadas seus livros rasgarazados todos sobre cristalografia achei que era melhor sair dali muito escorre irmãos mas aquele velho mude estar estava em pé cricando feito bisume a todos os velhos torcedores estar nos estandes de gazetas que cercavam as paredes e para os que cochilavam sobre revistas nas mesas nós o pegamos cricou o jovem suíno maldito que arruinou os livros de cristalografia livros raros livros que nunca mais serão conseguidos em lugar nenhum e isso teve um chão terrivelmente louco como se aquele vecku estivesse realmente ruim da Gulliver um espécime premiado dos jovens covardes brutos ele gritou aqui no meio de nós e em nossas mãos ele e seus amigos me bateram me chutaram e me pisotearam arrancaram a minha roupa e meus dentes riram do meu sangue dos meus gemidos me mandaram aos pontapés para casa tonto e nu nem tudo aquilo era verdade como vocês sabem irmãos ele estava com as calças não tinha ficado completamente na goi eu cliquei de volta isso foi há dois anos eu já fui castigado desde então eu aprendi a lição veja aí a minha foto está nos jornais castigo hein disse um starre tipo assim ei soldado gente da sua laia devia ser exterminada assim como muitas pragas incômodas esse sim seria um castigo tudo bem eu disse todo mundo tem direito a sua opinião perdoem-me todos eu preciso ir agora e comecei a etiar para fora daquele mesto de velhos bisumes aspirina isso eu podia morrer com 100 aspirinas aspirinas da boa e velha drogaria mas o veque da cristalografia cricou não deixem ele sair vamos todos ensinar esse porco assassino que é castigo peguem ele e acreditem em mim irmãos ou façam a outra vesca dois ou três velhinhos cambaleantes estarris com cerca de 90 anos cada me agarraram com suas rucas velhas e trêmulas e eu tipo assim passei mal com o vônda velhice e da doença que vinha desses múdios quase mortos o veque dos cristais estava em cima de mim agora começando a me dar todos os choques fracos e malenks no litso e eu tentava me desvencilhar e etiar para fora mas aquela rucas estarris que me seguravam era mais forte do que eu havia imaginado então outros veques estarris vieram mancando nos estantes das gazetas para dar uma zinha no vosso humilde narrador eles clicavam vescas como matem pisem assassinem chutem os dentes dele e aquela cal total e eu podia vidiar o que já era bastante óbvio era velhice descontando na juventude era isso o que era mas alguns deles estavam dizendo coitado do Jack quase foi morto coitado do velho Jack esse aí foi o suíno que fez isso e por aí ia como se tudo tivesse acontecido ontem o que para ele suponho que era verdade havia agora um mar de velhos sujos remelentos ivones tentando me pegar com suas rucas fracas e unhas velhas clicando e ofegando para mim mas nosso drug de cristal estava ali na frente dando um tot choque atrás do outro eu não tinha coragem de fazer uma única vesca ó meus irmãos pois era melhor apanhar daquele jeito do que querer vomitar e sentir aquela dor horrível mas claro que o fato de que havia violência acontecendo me fez sentir que o enjoo estava me olhando dali da esquina para vidiar quando ia aparecer e estragar tudo então um veque atendente apareceu um veque mais novo e ele clicou o que está havendo aqui parem já com isso esta é uma sala de leitura mas ninguém deu a menor bola então o atendente disse certo vou chamar a polícia então eu cliquei e jamais pensei que faria isso em toda a minha gizna isso isso faça isso me proteja desses velhos malucos reparei que o veque atendente não estava tão ansioso assim para se juntar a drata e me resgatar da fúria e da loucura das garras daqueles veques estares ele foi logo para seu tipo assim escritório onde quer que o telefone estivesse agora aqueles velhos estavam ofegando muito e eu senti que podia simplesmente dar um peteleco nele e todos cairiam mas eu simplesmente me deixei ser agarrado com muita paciência por aquelas rucas estares meus glazes fechados e senti os touch-shocks fracos no meu litso além de eslujar a respiração ofegante das velhas golozes gritando seu porco jovem assassino arruaceiro matem ele então tomei um touch-shock tão dolorido no nariz que eu disse para mim mesmo ao diabo ao diabo e abri os glazes e comecei a lutar para me libertar o que não foi difícil irmãos e me desprendi cricando até o tipo de corredor que havia fora da sala de leitura mas aqueles vingadores estares foram atrás de mim ofegando como quem ia morrer com suas garras animais todas tremendo para encostar em seu amigo e humilde narrador então fui derrubado e caí no chão e começaram a me chutar aí slutei golozes de veques jovens cricando tudo bem vamos parar com isso agora e percebi que a polícia tinha chegado pasta 17 capítulo 3 eu estava tipo assim zonzo ó meus irmãos e não conseguia vidiar muito claramente mas eu tinha certeza de que conhecia aqueles miliquinhas de algum mestre o que havia me segurado dizendo pronto 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 logo na porta da entrada da biblioteca aquele eu não conhecia mas dava a impressão de que ele era novo demais para ser um rosa mas os outros dois tinham costas que eu tinha certeza de já ter visto antes eles estavam batendo nos veques estarris com uma grande bolcha alegria e júbilo suichando com chicotes malenques cricando pronto seus malandros e isso deve ensinar vocês a pararem de fazer baderna e violar a paz do estado seus vilões malvados então eles levaram aqueles vingadores estarris ofegantes e quase mortos de volta à sala de leitura e depois voltaram esmecando com a diversão que tiveram para me vidiar o mais velho dos dois disse ora 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 se não é o bom e velho Alex há quanto tempo não te videi o drug como vai eu estava tipo assim zonzo o uniforme o eslame o capacete dificultando vidiar quem era embora o litio e a golos fossem familiares então olhei para o outro e em relação a ele com seu litio sorridente bisume não havia dúvida então todo dormente ficando mais dormente ainda olhei de volta para o cara do ora 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 esse era o gordo e velho billy boy meu velho inimigo o outro era claro o tosco que costumava ser meu drug e também inimigo do bode gordo e fedorento do billy boy mas era agora um miliquinha com uniforme islame e chicote para manter a ordem eu disse ah não ficou surpreso hein e o bom e velho tosco veio com a velha risada que eu lembrava tão horror show impossível eu disse não pode ser eu não acredito acredite nos seus bons e velhos glazes sorriu o billy boy nada nesta mão nada nesta outra não é mágica drug um emprego para dois que estão agora na idade de arrumar emprego a polícia vocês são jovens demais eu disse jovens demais eles não pegam maltex de sua idade para transformar em rosas éramos jovens disse o velho miliquinha tosco eu não conseguia aceitar isso irmãos não conseguia mesmo nós éramos jovens jovem drug e você sempre foi o mais jovem e aqui estamos nós ainda não consigo acreditar eu disse então o billy boy o billy boy rosa que eu não conseguia aceitar disse para aquele jovem miliquinha que meio que me segurava e que eu não conhecia mais coisas boas seriam feitas eu acho reques se aplicássemos um pouco da velha sumária garotos nunca mudam sempre foi assim não há necessidade de irmos à velha delegacia este aqui é cheio de velhos truques nós lembramos bem disso embora você claro não lembre ele atacou os velhos e indefesos e eles retaliaram de modo adequado mas precisamos dizer o que pensamos em nome do estado o que é isso tudo perguntei mal conseguindo acreditar nos meus ocos foram eles que me atacaram irmãos vocês não estão do lado deles não podem estar você não pode estar tosco foi um veque com quem filamos um dia nos velhos tempos tentando conseguir sua vingançazinha malenque depois de tanto tempo tanto tempo você tem razão disse tosco não me lembro muito horror show desses tempos e não me chame mais de tosco me chame de policial e chega também de tanta lembrança Billy Boy não parava de balançar a cabeça ele não estava mais tão gorducho como antigamente mal tiquizinhos safados com suas brítivas degoladoras eles devem ser mantidos no cabresto e me pegaram com muita força e tipo assim me levaram para fora da bíblia havia um carro patrulha miliquinha esperando do lado de fora e esse veque que chamavam de rex era o motorista eles me puseram no banco de trás daquele alto da base do tot shock e não consegui deixar de sentir que era tudo realmente uma brincadeira e que o tosco dali a pouco ia tirar o slam da agulha e ver ele fazer voar mas ele não fez isso tentando combater a tensão dentro de mim eu disse e o velho Pete o que aconteceu com o bom e velho Pete foi triste saber do Jorge eu disse eslutei tudo o que aconteceu Pete ah sim o Pete disse o tosco acho que me lembro assim do nome pude vidiar que estávamos indo para fora da cidade eu perguntei para onde vamos Billy Boy se virou e disse ainda está claro um pequeno passeio no campo pelado por causa do inverno mas solitário e adorável não é justo nem sempre que os plebeus da cidade fiquem vidiando muito a nossa punição sumária as ruas devem ser mantidas limpas em mais de uma maneira e tornou a se virar para frente o que há perguntei eu não estou entendendo os velhos tempos estão mortos e enterrados eu já fui punido pelo que fiz no passado eu fui curado e isso foi lido para nós disse o tosco o super leu tudo isso para nós ele disse que foi um jeito muito bom que eles deram leu para você eu disse com um malenque de maldade você ainda é muito tosco para ler sozinho ó irmão ah não disse o tosco muito assim gentil e meio que magoado você não pode mais falar assim nunca mais drogue e deu um boche tosco bem no meu clube e o crove vermelho vermelho logo começou a fazer ping 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 do nariz eu jamais devia ter confiado em vocês eu disse amargo limpando o crove com a ruca eu sempre estive o de noque aqui está bom disse biliboy agora estávamos no campo e eram tudo árvores sem folhas e alguns gorjeios estranhos e distantes e a distância havia tipo assim uma máquina de fazenda fazendo um som assim zin 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 estava escurecendo pois era o auge do inverno não havia plebeus por perto nem animais só nós quatro saia Alex meu garoto disse o tosco só um malenck de sumária durante tudo que eles fizeram aquele veque motorista ficou simplesmente sentado ao volante do alto fumando um câncer e lendo um malenck de um livro ele acendeu a luz do alto para vidiar nem reparou no que biliboy e o tosco estavam fazendo ao vosso humilde narrador não vou dizer o que eles fizeram mas foi tudo tipo ofegando e batendo contra esse fundo de motores de fazenda zumbindo e o tui tui nos galhos nagóis dava para vidiar um pouco de hálito de fumaça na luz do alto o motorista virava as páginas com muita calma e eles estavam em cima de mim esse tempo todo ó meus irmãos então biliboy ou tosco não sei dizer qual disse acho que já chega não é mesmo drugue então cada um me deu o último toque choque no litzo e eu caí e fiquei simplesmente ali deitado na grama estava frio mas eu não estava sentindo frio então eles limparam as rucas e colocaram de novo os chlames e os casacos que haviam tirado e aí voltaram para o alto vamos voltar a te vidiar depois Alex disse biliboy e o tosco simplesmente deu uma das suas velhas risadas palhaçais o motorista terminou a página que estava lendo e pôs o livro de lado então ligou o alto e partiram na direção da cidade meu ex-drugue e meu ex-inimigo acenando mas eu simplesmente fiquei ali deitado jogado e acabado depois de um tempo eu comecei a sentir uma dor e aí a chuva começou geladíssima eu não via nenhum plebeu por perto nem luz de casa alguma para onde eu haveria de ir eu não tinha casa e nem muito cortador nos carmas chorei por mim mesmo buá buá então me levantei e comecei a caminhar PASTA 18 CAPÍTULO 4 lar, lar, lar era o lar que eu queria e foi para o lar que eu fui irmãos caminhei pela escuridão e segui não o caminho da cidade mas o caminho de onde vinha o chão de uma máquina tipo assim de fazenda e isso me levou até um tipo de vilarejo que eu achei que já tinha vidiado antes mas talvez porque todos os vilarejos são parecidos especialmente no escuro ali estavam casas e mais além um tipo assim de mesto de bebidas e bem no final do vilarejo havia um chalé malen que totalmente odinoque e dava para vidiar o nome dele reluzindo no portão estava escrito lar eu estava completamente encharcado com aquela chuva gelada de modo que minhas plates não estavam mais no auge da moda mas muito miseráveis e tipo assim patéticas e minha basta cabeleira era uma zona cali toda embaraçada espalhada por cima da minha guliver e eu tinha certeza de que havia cortes escoriações em todo meu lixo e dois dos meus zumbis meio que balançaram frouxos quando os cutuquei com minha língua ou yasic e eu estava todo doído no meu plote com muita sede então eu ficava abrindo minha rote na chuva fria e meu estômago grunhia o tempo todo porque ele não tinha comido pisca nenhuma desde cedo e mesmo assim não comeu muito depois ó meus irmãos lar era o que dizia ali e talvez houvesse algum veque para ajudar abri o portão e meio que deslizei caminho abaixo a chuva tipo assim virando gelo e então bati gentil e pateticamente na porta não apareceu nenhum veque então bati um malenque mais alto e com um malenque mais de tempo e então ouvi o som de nogas indo até a porta então a porta se abriu e uma golosa masculina disse sim o que é ah eu disse por favor me ajude eu fui espancado pela polícia e abandonado para morrer na estrada por favor me dê algo para beber e me deixe sentar perto do fogo por favor senhor então a porta se abriu inteira e eu pude vidiar uma luz tipo assim quente e uma lareira fazendo crepte crepte lá dentro entre disse aquele veque quem quer que você seja Deus o ajude pobre vítima entre e vamos dar uma olhada em você então eu tipo assim entrei cambaleando e não era nenhum grande teatro que eu estava fazendo não irmãos eu realmente estava me sentindo acabado aquele veque gentil colocou as rucas em meus plétios e me pulchou para dentro de um salão onde ficava a lareira e é claro que percebi na hora onde eu estava e porque a palavra lar no portão me parecia tão familiar eu olhei para aquele veque e ele olhou para mim de um jeito tipo assim gentil e agora eu me lembrava bem dele claro que ele não lembraria de mim pois naqueles dias alegres e despreocupados eu e aqueles que se diziam meus drugs fazíamos toda a nossa bolsa hidrata e filada e crastagem usando mascaretas que eram disfarces realmente horror show ele era um veque baixote de meia idade trinta quarenta cinquenta e usava ótiques sente-se perto do fogo ele disse e eu pegarei um pouco de uísque e água quente para você nossa 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 alguém andou batendo mesmo em você e ele deu uma olhada tipo assim carinhosa em minha guliva e em meu litso a polícia eu disse aquela polícia horrível e tenebrosa outra vítima ele disse tipo assim suspirando uma vítima da era moderna vou pegar aquele uísque para você e depois vou precisar limpar um pouco suas feridas e lá foi ele dei uma olhada naquele salão malen que confortável era quase todo só de livros agora e uma lareira e duas poltronas e dava para vidiar de algum modo que não havia mulher nenhuma morando ali sobre a mesa havia uma máquina de escrever e muitos papéis empilhados e me lembrei de que aquele veck era escritor laranja mecânica era isso foi engraçado esse nome ficar na minha cabeça mas não podia rir pois precisava de ajuda e gentileza agora aqueles horríveis brátines grazi daquele terrível mestre branco haviam feito aquilo comigo fazendo-me precisar de ajuda e gentileza agora e me forçando a querer dar ajuda e gentileza também se alguém aceitasse prontinho disse o que ele veck ao retornar ele me deu um estimulante copo cheio e quente para apitar o que fez com que eu me sentisse bem melhor e aí limpou os cortes no meu litsu então ele disse você vai tomar um bom banho quente vou preparar para você e depois poderá me contar tudo ao comer um bom jantar quentinho que eu vou preparar enquanto você toma banho ó meus irmãos eu podia ter chorado com a bondade dele e acho que ele deve ter vidiado as velhas lágrimas nos meus glazes pois ele disse calma 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 dando tapinhas no meu plétio de qualquer maneira subi e tomei um banho quente e ele me levou pijamas e um camisolão para eu colocar todo aquecido pelo fogo e também um par muito gasto de tufles e agora irmãos embora eu estivesse sentindo dores por toda a parte senti que logo me sentiria muito melhor e tiei para baixo e vidiei que na cozinha ele havia posto a mesa com garfos facas e um belo e grande pedaço de klebe e também uma garrafa de molho prima e logo em seguida ele serviu um bom omelete de ovo-voz e lomites de presunto e salsichas estourando de tão gordinhas e canecas grandes bolches de chai com leite quente e doce foi bom ficar ali sentado no calorzinho comendo e descobri que estava com muita fome de modo que depois do omelete eu precisei comer um lomite atrás do outro de klebe com manteiga e geleia de morango tirada de um pote grande bolche muito melhor eu disse como poderei retribuir acho que sei quem você é ele disse se você for quem penso que é então meu amigo você veio ao lugar certo não era sua foto nos jornais esta manhã você é a pobre vítima daquela horrível técnica nova se for então você foi enviado para cá pela previdência torturado na prisão depois jogado fora para ser torturado pela polícia meu coração está com você pobre pobre rapaz irmãos eu não conseguia pronunciar uma eslovo embora minha rote estivesse escancarada para responder as perguntas dele você não é o primeiro a vir aqui em Apuros ele disse a polícia tem predileção em trazer suas vítimas à periferia deste vilarejo mas foi providencial que você que também é outro tipo de vítima tenha vindo para cá talvez então você tenha ouvido falar de mim eu precisava tomar muito cuidado irmãos disse já ouvi falar de laranja mecânica não li mas já ouvi falar ah ele disse e seu lítio brilhou como o sol em sua glória flamejante da manhã agora me fale de você não há muito o que falar senhor eu disse todo humilde foi uma brincadeira infantil idiota os que se diziam meus amigos me convenceram ou até me forçaram a invadir a casa de uma pizza velha uma senhora quero dizer ninguém desejava fazer mal a ninguém infelizmente a senhora forçou seu bom e velho coração ao tentar me colocar para fora embora eu estivesse pronto para sair por conta própria e aí ela morreu fui acusado de ser a causa da morte dela então fui mandado para a prisão senhor sim 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 continue então fui apanhado pelo ministério do inferior ou interior para experimentar em essa tal véssica do ludovico fale-me a respeito ele disse inclinando-se para a frente ansioso os cotovelos do pullover cheios de geleia de morango do prato que eu havia empurrado para o lado então eu contei tudo para ele contei a coisa toda tudo meus irmãos ele estava muito ansioso para ouvir tudo seus glasses tipo assim brilhando e seus rubers meio abertos enquanto a gordura nos pratos ficava cada vez mais dura 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 quando eu acabei ele se levantou da mesa balançando muito com a cabeça como quem diz sim e fazendo hum hum apanhando os pratos e outras vésicas da mesa e levando elas para lavar na pia eu disse eu faço isso senhor com prazer descanse descanse pobre rapaz ele disse abrindo a torneira de modo que todo o vapor saiu arrotando você pecou suponho mas seu castigo foi além de qualquer proporção eles transformaram você em alguma coisa que não um ser humano você não tem mais o poder de decisão você está comprometido com atos socialmente aceitáveis uma maquininha capaz de fazer somente o bem e vejo isso claramente essa questão sobre os condicionamentos de marginais música e o ato sexual literatura e arte tudo agora deve ser uma fonte não de prazer mas de dor é isso mesmo senhor eu disse fumando um dos cânceres com filtro de cortiça daquele homem gentil eles sempre vão longe demais ele disse secando um prato meio distraído mas a intenção essencial é o verdadeiro pecado um homem que não pode escolher deixa de ser um homem foi isso que o chapelão disse senhor disse eu o capelão da prisão quero dizer ele disse isso mesmo claro que disse ele teria de dizer não teria sendo um cristão bem agora então ele disse ainda enxugando o mesmo prato que estava enxugando a dez minutos amanhã algumas pessoas virão aqui ver você acho que você pode ser usado pobre garoto acho que você pode ajudar a desalojar esse governo super exigente transformar um jovem decente em uma coisa mecânica não deveria certamente ser encarado como triunfo para nenhum governo a não ser aquele que se gabe de sua capacidade de repressão ele ainda estava enxugando o mesmo prato eu disse cavaleiro o senhor ainda está enxugando o mesmo prato eu concordo com o senhor senhor sobre se gabar esse governo parece se gabar muito mesmo ah ele disse tipo assim envidiando aquele prato pela primeira vez e depois o colocando de lado ainda não estou muito bom ele disse com tarefas domésticas minha esposa costumava fazê-las e me deixar com minha escrita sua esposa senhor eu perguntei ela foi embora e deixou o senhor eu queria realmente saber a respeito da esposa dele pois me lembrava muito bem sim me deixou ele disse com um golós tipo assim alta e amarga sabe ela morreu foi brutalmente estuprada e espancada o choque foi grande demais foi aqui nesta casa suas rucas tremiam segurando um pano de prato naquele quarto precisei ser muito forte para continuar vivendo aqui mas ela teria desejado que eu continuasse onde sua memória fragrante ainda permanece sim 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 coitadinha eu vidiava tudo com clareza meus irmãos o que havia acontecido naquela note distante e vidiando a mim mesmo naquela ação comecei a sentir que queria vomitar e a dor começou na minha guliver aquele vé que vidiou isso pois meu litio parecia totalmente sem-crove vermelho vermelho muito pálido e ele podia vidiar isso vá para a cama agora ele disse gentil eu já arrumei o quarto de hóspedes pobre rapaz você deve ter passado por momentos terríveis uma vítima da era moderna exatamente como ela coitadinha pasta 19 capítulo 5 tive uma noite de sono muito horror show irmão sem nenhum sonho e amanhã estava muito clara e tipo assim gelada e havia o vão muito agradável de café da manhã fritando lá embaixo levei um tempo para me lembrar onde estava como sempre acontece mas logo caí em mim e aí eu me senti tipo assim aquecido e protegido mas deitado ali na cama esperando ser chamado para descer e tomar café me ocorreu que eu deveria saber o nome daquele gentil veque protetor e tipo assim maternal então passei um tempo procurando laranja mecânica com meus nogas nagóis e provavelmente o livro teria o ímia dele já que ele era o autor não havia nada no meu quarto a não ser uma cama uma cadeira e uma lâmpada então itiei até a porta seguinte e ali eu vidiei sua esposa na parede uma foto bolcha gigante então me senti um malenke mal me lembrando mas havia duas ou três prateleiras de livros ali também e lá estava como achei que estaria um exemplar de laranja mecânica e nas costas do livro assim como na lombada estava o ímia do autor Alexander meu bom bog pensei é outro Alex então folhei em pé metido no pijama dele com os nogas de fora para sem sentir sequer o malenke de frio pois o chalé estava inteirinho aquecido e eu não conseguia vidiar do que tratava o livro parecia escrito num estilo tipo assim bisune cheio de A e O e aquela cal total mas o que parecia sair dali era que todos os plebeus hoje em dia estavam sendo transformados em máquinas e que na verdade eles eram você, eu, ele e o cacete a quatro mas como algo que cresce naturalmente como uma fruta F. Alexander parecia pensar que todos nós crescemos no que ele chamou de árvore do mundo no pomar do mundo que tipo assim bog ou Deus plantou e que estávamos ali porque bog ou Deus precisava de nós para saciar o seu amor sedento ou uma cal dessas eu não gostei nem um pouco do chão disso ó meus irmãos e me perguntei o quão bisune aquele F. Alexander realmente era talvez tivesse ficado bisume por causa do empacotamento de sua mulher mas aí ele me chamou para baixo com uma golose tipo assim de veque saudável cheia de alegria e amor e aquela cal total então para baixo o vosso humilde narrador foi você dormiu bastante ele disse servindo ovos quentes e tirando uma torrada de pão preto da grelha já são quase dez horas eu estou acordado a horas trabalhando escrevendo outro livro senhor eu perguntei não não agora não ele disse e nos sentamos bonitinhos e drugues para o velho craque 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 de ovos e o crunch 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 daquela torrada preta um chai com muito leite em grandes bolches canecas matutinas não eu estive ao telefone com várias pessoas achei que o senhor não tinha telefone eu disse enfiando a colher no ovo sem prestar atenção no que eu estava dizendo por que? ele perguntou muito alerta como um animal escorre com uma colher de ovo na ruca por que você achou que eu não tinha telefone? nada eu disse nada nada e me perguntei irmãos o quanto ele se lembraria da primeira parte daquela note distante eu aparecendo na porta com a velha história e pedindo para telefonar para o médico e ela dizendo não temos telefone ele me esmotou muito de perto mas depois voltou a ser assim tipo gentil animado metendo a colher no velho ovovô mastigando ele disse sim liguei para várias pessoas que irão se interessar por seu caso sabe você poderá ser uma arma muito potente para garantir que este atual governo mau e corrupto não volte nas próximas eleições sabe aquilo do que o governo mais se gaba é a maneira pela qual lidou com o crime nesses últimos meses ele olhou para mim muito de perto novamente por sobre seu ovo fumegante e tornei a me perguntar se ele estava vidiando que papel eu havia desempenhado na gisna dele mas ele disse recrutando jovens brutos para a polícia propondo técnicas de condicionamento debilitantes e que tiram a força de vontade todos aqueles eslovos cumpridas irmãos e um olhar tipo assim maluco ou bisúme em seu glases já vimos isso tudo antes ele disse e em outros países estamos à beira do abismo sem que nos apercebamos daqui a pouco teremos o aparato completo do totalitarismo nossa 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 pensei mandando ovo para dentro e mastigando minha torrada eu disse onde é que eu entro nisso tudo senhor você disse ainda com aquele olhar bisume é uma testemunha viva dessas propostas diabólicas o povo a gente comum precisa saber precisa ver ele se levantou da mesa do café e começou a andar de um lado para o outro na cozinha da pia até a dispensa dizendo muito gronk será que eles gostariam que seus filhos se tornassem o que você pobre vítima se tornou será que o próprio governo irá decidir agora o que não é crime e tirar a vida a coragem e a vontade de quem achar por bem desagradar o governo ele ficou mais quieto mas não voltou ao ovo escrevi um artigo ele disse esta manhã enquanto você dormia ele será publicado em um ou dois dias junto com sua foto infeliz você deverá assiná-lo rapaz um registro do que lhe fizeram eu disse e o que o senhor ganha com tudo isso senhor eu quero dizer além da tia pecúnia que o senhor vai ganhar com o artigo é assim que se diz quero dizer por que o senhor está tão esquentado e macho contra esse governo se posso perguntar ele agarrou a borda da mesa e disse rangendo os ubs que estava muito cálice e todos manchados com fumaça de câncer alguns de nós tem de lutar existem grandes tradições de liberdade a defender não sou homem de partidos políticos onde vejo infame a busca erradicá-las nomes de partidos nada significam a tradição da liberdade significa tudo as pessoas comuns deixarão isso passar ah sim elas venderão a liberdade por uma vida mais tranquila é por isso que elas devem ser espicaçadas espicaçadas e aqui irmãos ele pegou um garfo e o enfiou duas ou três vezes na parede fazendo com que ele se curvasse depois jogou-o no chão com muita gentileza ele disse coma bem pobre rapaz pobre vítima do mundo moderno e pude vidiar com muita clareza que ele estava perdendo a Gulliver coma 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 meu ovo também mas eu disse e o que é que eu ganho com isso ficarei curado do que sou agora será que vou conseguir esluxar a velha sinfonia coral sem ficar doente mais uma vez será que poderei viver uma gisna normal novamente o que irá acontecer comigo senhor ele olhou para mim irmãos como se não tivesse pensado nisso antes e de qualquer maneira não importava comparado com a liberdade e aquela cal total e ele tinha um ar de surpresa por eu ter dito o que disse como se eu estivesse sendo egoísta por querer algo para mim mesmo então ele disse ah como eu disse você é uma testemunha viva pobre rapaz coma todo o seu café da manhã e depois venha ver o que escrevi pois será publicado na trombeta semanal sobre seu nome sua vítima infeliz bem irmãos o que ele havia escrito era um texto muito comprido e muito choroso e enquanto eu lia sentia muito a pena do pobre Maltic que govoretava sobre o seu sofrimento e como o governo havia sugado sua força de vontade e como era dever de todos os plebeus não deixar um governo tão podre e maligno governá-los novamente e então claro percebi que o pobre Maltic sofredor não era outro se não VHN muito bem eu disse muito horror show escreve este bem ó senhor e aí ele me olhou apertando bem os olhos e disse o que? era como se ele não tivesse me ouvido antes ah isso eu disse é o que chamamos de linguagem Natsat todos os adolescentes usam isso senhor então ele teou até a cozinha para lavar os pratos e fiquei ali vestindo aquelas plates e tufles noturnas esperando que acontecesse comigo o que quer que fosse acontecer comigo pois eu não tinha planos para mim ó irmãos enquanto o grande F. Alexander estava na cozinha um dlen 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 tocou na porta ah ele cricou saindo de lá e enxugando as rugas são essas pessoas eu vou lá então ele foi e os deixou entrar no ral uma espécie de rá 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 murmurante de conversas de oi e que porcaria de tempo e como vão as coisas então eles itearam até a sala com a lareira e o livro e o artigo sobre como eu havia sofrido me vidiando e fazendo ah quando me viam eram três plebeus e F. Alex me disse os zímias deles Z. Dolin era um tipo de veque que fazia muito barulho e fumaça tossindo coffe 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 com a ponta de um câncer narrote espalhando cinza nas plates e depois limpando-as com rucas tipo assim muito impaciente ele era um veque malenque redondo gordo com grandes óticas de aro grosso tinha também um tal de não sei que Rubinstein um Tchelov muito alto e educado com a goloja de um verdadeiro cavaleiro muito starre e com uma barba meio oval e por último havia Debe da Silva que era tipo assim escorre de movimentos e tinha um vão forte de perfume todos me deram uma olhada muito horror show e pareceram embevecidos com o que haviam vidiado Z. Dolin disse ok ok hein que instrumento magnífico ele pode ser este rapaz claro que era preferível que ele parecesse ainda mais doente e zumbificado do que parece agora tudo pela causa sem dúvida podemos pensar em algo não gostei do comentário sobre zumbificação irmãos e então eu disse o que é que está havendo Bratz o que tendes voz em mente para vosso pequeno drug e então F. Alexander entrou rápido com estranho estranho essa maneira de falar me instiga já nos conhecemos antes eu tenho certeza e ele ficou ali matutando tipo assim com a testa franzida eu tinha que tomar mais cuidado com isso oh meus irmãos DB da Silva disse manifestações públicas em sua maior parte exibir você em manifestações públicas será de tremenda ajuda e claro a questão do jornal já está toda acertada uma vida arruinada será a abordagem precisamos inflamar todos os corações ele mostrou seus trinta e tantos ubs muito brancos contra seu litio meio escuro ele parecia um malenque com um estrangeiro e eu disse ninguém vai me dizer o que eu ganho com tudo isso torturado na prisão jogado para fora de minha casa por meus próprios pais e seu inquilino sujo e poderoso surrado por velhos e quase morto pelos miliquinhas o que será de mim? o veque Rubenstein saiu-se com essa você verá rapaz que o partido não será ingrato ah não no fim de tudo haverá uma surpresinha bastante aceitável para você espere e verá só tem uma véspera que eu exijo cliquei logo ia ser normal e saudável como era em estarros eras me divertindo um malenque com drogues de verdade e não aqueles que se diziam isso mas na verdade eram mais tipo assim traidores vocês podem fazer isso hein? será que algum veque poderá fazer com que eu volte a ser o que era antes? é isso que eu quero e é isso que eu quero saber Kof Kof tossiu aquele Zedolin um mártir da causa da liberdade ele disse você tem seu papel a desempenhar e não se esqueça disso enquanto isso vamos cuidar de você e começou a acariciar minha ruca esquerda como se eu fosse um idiota sorrindo de maneira bisume eu cliquei parem de me tratar feito uma coisa que é só para ser usada não sou um idiota sobre o qual vocês possam se impor seus brátines estúpidos presto peniques comuns são idiotas mas eu não sou comum nem sou tosco estão me esluteando tosco disse Alexander como que devaneando tosco já ouvi esse nome tosco em perguntei o que é que o tosco tem a ver com isso o que é que você está sabendo sobre o tosco e então eu disse ai bog nos ajude eu não estava gostando de olhar nos glazes de Alexander fui até a porta queria subir colocar minhas plates e sair dali eu podia jurar disse Alexander mostrando os ubs manchados os glazes loucos mas essas coisas são impossíveis pois por Cristo se fosse ele eu rasgaria eu arrebentaria por Deus sim sim era isso que eu faria calma disse da Silva massageando seu peito para acalmá-lo como se ele fosse um cãozinho e isso ficou para trás aconteceu com outras pessoas precisamos ajudar essa pobre vítima é isso que precisamos fazer agora lembrando do futuro e de nossa causa eu só vou pegar minhas plates disse ao pé da escrava isso quer dizer roupas e depois vou itiar Odinok quero dizer meus agradecimentos por tudo mas tenho que viver minha própria gisna porque irmãos eu queria sair dali muito escorre mas Dolin disse ah não nós estamos com você amigo e com você vamos ficar você virá conosco tudo vai ficar bem você vai ver só e ele veio na minha direção tipo assim para pegar na minha ruca novamente então irmãos eu pensei em lutar mas pensar em lutar fez com que eu quisesse desmaiar e vomitar então simplesmente fiquei ali parado em pé e aí eu vi aquela tipo assim loucura nos glases de Alexander e disse o que vocês quiserem eu estou em suas rucas mas vamos logo começar e acabar com isso irmãos porque eu queria agora era sair daquele mestre chamado lá eu estava começando a não gostar do olhar nos glases de Alexander nem um Malenck ótimo disse esse Rubinstein vista-se vamos começar tosco 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 Alexander continuava a dizer meio que murmurando quem ou o que era esse tosco e tiei para cima muito escorre e me vestia em quase dois segundos então saí com aqueles três e entrei num alto Rubinstein de um lado Dolin fazendo cofe cofe do outro Dibi da Silva dirigindo até a cidade e um flat bloco que não ficava realmente assim tão distante do que costumava ser meu próprio flat bloco ou casa vamos rapaz para fora disse Doblin tossindo para fazer a ponta do câncer em sua rote brilhar vermelha como uma fornalha Malenck é aqui que você ficará instalado então iteamos para dentro e havia outras aquelas véscas de dignidade do trabalho na parede do vestíbulo e nós subimos no elevador irmãos e fomos até um apartamento igual a todos os apartamentos de todos os flat blocos da cidade muito muito Malenck com dois quartos e uma sala de estar jantar trabalhar com uma mesa toda coberta de livros papéis tintas garrafas aquela cal total esta é sua nova casa disse Dibi da Silva acomode-se aqui rapaz tem comida no armário da cozinha pijamas na gaveta descansa descansa espírito perturbado hein eu disse sem ponear aquilo direito tudo bem disse Rubenstein com sua golosa estar vamos deixar você agora temos trabalho a fazer estaremos com você mais tarde ocupe seu tempo da melhor forma possível só uma coisa torci o Zedolin cofe 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 você viu o que aconteceu com a memória torturada de nosso amigo Alexander teria sido por acaso quero dizer será que não foi você quem acho que você entende o que quero dizer não vamos deixar isso prosseguir eu já paguei eu disse Bog sabe que paguei pelo que fiz não paguei só por mim mas também por aqueles Bratins que se diziam meus drugs senti-me violento e então me senti um pouco enojado vou me deitar um pouco eu disse passei por momentos terríveis terríveis passou mesmo disse Dibi da Silva mostrando todos os seus 30 zubs faça isso então eles me deixaram irmãos e tearam para cuidar da vida o que achei que tinha a ver com política e aquela cal total e eu estava na cama totalmente de noque com tudo muito muito quieto eu simplesmente fiquei ali depois de tirar os sabogas dos nogas e afrouxar a gravata tipo assim todo surpreso e sem saber que tipo de giz eu iria levar agora e todas aquelas tipo assim imagens ficavam passando pela minha Gulliver dos diferentes Tchelovics que eu havia conhecido na escola e na prestata e nas diferentes vescas que me aconteceram e como não havia um veck em que se pudesse confiar em todo mundo bolche e então eu tipo assim peguei no sono irmãos quando acordei podia eslutear música vindo da parede muito gronque e foi isso que havia me tirado do meu pouco de sono de verdade era uma sinfonia que eu conhecia muito horror show mas não esluteava muito anos a saber a sinfonia número 3 do veck dinamarquês Otto Skadelig uma peça muito gronque e violenta especialmente no primeiro movimento que era o que estava tocando agora eslutei por dois segundos tipo assim com interesse e alegria mas aí tudo me bateu o começo da dor e o mal estar e comecei a grunir no fundo das minhas quiscas e lá estava eu eu que tanto amar a música me arrastando para fora da cama e fazendo ai 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 e depois popopopo porrando a parede e clicando pare pare desligue isso mas a música continuava e parecia ainda mais alta então bati na parede até os nós dos dedos ficarem todos vermelhos de crove e pele lacerada clicando sem parar mas a música não parava então pensei que precisava fugir então me esgueirei para fora do quarto malenque e tiê escorre até a porta da frente do apartamento mas ela tinha sido trancada por fora e eu não podia sair e o tempo todo a música ficava cada vez mais gronque como se fosse uma tortura deliberada oh meus irmãos então enfiei meus dedinhos muito fundos dos meus óculos mas os trombones e os tímpanos e rompiam gronques demais então tornei a cricar para que eles parassem e fui martela 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 na parede mas não fez um malenque de diferença ai o que é que eu vou fazer boaboei para mim mesmo ai bogue do céu me ajuda eu estava tipo assim perambulando por todo o apartamento morto de dor e de mal estar tentando isolar a música e tipo assim grunhindo no fundo das minhas tripas e depois no topo da pilha de livros papéis e aquela cal total que estava em cima da mesa da sala de estar vidiei o que tinha de fazer e o que eu tinha querido fazer até aqueles velhos na bíblia pública e depois o tosco e o bilibói disfarçados de rosa me impediram e isso era me matar me empacotar vestir o paletó de madeira e sair para sempre deste mundo louco e cruel o que eu vidiei foi a eslovo morte na capa de um tipo assim panfleto muito embora fosse apenas morte ao governo e como se fosse o destino havia outro livreto malenque que tinha uma janela aberta na capa e dizia abra a janela e deixe entrar o ar fresco ideias frescas um novo modo de viver então percebi que era como se ele estivesse me dizendo para terminar com tudo pulando dali um momento de dor talvez e depois dormir para sempre 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 a música ainda se derramava em metais tambores e violinos a quilômetros de altura através da parede a janela do quarto onde eu havia me deitado estava aberta e tiei até lá e vidiei uma bela queda até os autos de ônibus e tchelovex que caminhavam lá embaixo criquei para o mundo adeus adeus que bogue os perdoe por uma vida arruinada então subindo ao pendre a música estourando a minha esquerda fechei os glazes e senti o vento frio no litso e então pulei pasta 20 capítulo 6 eu pulei ó meus irmãos e caí com força na calçada mas não morri ah não se eu tivesse morrido não estaria aqui para escrever o que escrevi parece que o puro não foi de uma altura suficientemente grande para matar mas quebrei as costas os pulsos e os nogas e senti uma dor muito bolche antes de desmaiar irmãos com litços espalhados e surpresos de tchelovex nas ruas olhando de cima para mim e logo antes de desmaiar vidiei com clareza que nenhum tchelovex em todo este terrível mundo estava do meu lado e que aquela música através da parede havia sido tipo assim colocada de propósito por aqueles que supostamente seriam meus novos drugs e que era exatamente essa veste que eles queriam para sua horrível política egoísta e presunçosa tudo isso foi em tipo assim um bilionésimo de minueto antes de eu abandonar o mundo o céu e os litços os tchelovex acima de mim que me encaravam onde eu estava quando voltei a Gisna após um longo negro negro intervalo que podia ter sido de um milhão de anos em um hospital todo branco e com aquele vão de hospitais que você conhece todo tipo assim ácido vistoso e limpo essas véscitas antissépticas que você vê em hospitais deveriam ter um vão horror show mesmo de tipo assim cebolas fritas ou de flores eu voltei muito devagar a noção de quem eu era e estava todo atado de branco e não conseguia sentir nada no plot nem dor nem sensação nem véscita nenhuma minha agulha estava toda envolta com uma atadura e havia pedacinhos de coisas tipo assim enfiadas em meu litso e minhas rucas estavam todas com ataduras e tipo assim pedaços de pau estavam meio que fixados aos meus dedos como se fossem flores para crescer sem entortar e meus pobres e velhos nogas estavam todos endireitados também e tudo eram ataduras tipoias e no meu ruca direito perto do plétio havia crove vermelho vermelho pingando de um pote de cabeça para baixo mas eu não conseguia sentir nada ó meus irmãos havia uma enfermeira sentada ao pé da minha cama e ela estava lendo algum livro com uma impressão muito tosca e dava para vidiar que era uma história porque tinha um monte de travessões e ela estava respirando tipo assim ofegante então devia ser uma história sobre o bom e velho entre e sai entre e sai aquela enfermeira era uma devótica muito horror show com um rote muito vermelho e cílios tipo assim compridos sobre os glazes e embaixo do uniforme muito engomado dela dava para vidiar que ela tinha grudes muito horror show então eu disse para ela o que é que há ó minha irmãzinha vinde e tende uma bela deitada com seu malengue drugue nessa cama mas as eslovos não saiam horror show era como se minha rote estivesse toda travada e dava para sentir com a minha Isaac que alguns dos meus ubs não estavam mais lá mas aquela enfermeira deu tipo assim um pulo deixou o livro cair no chão e disse nossa você recuperou a consciência eram muitas palavras para uma pizza malenque como ela e tentei dizer isso mas as eslovos saiam apenas tipo ar 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 ela itiou para fora dali e me deixou de noque e agora eu podia vidiar que estava em um quarto malenque só meu não numa daquelas alas compridas como as quais eu estive quando era um mal tiquezinho cheia de veques estares moribundos tossindo para fazer você querer se sentir bem e saudável novamente eu tinha tipo assim difteria na época oh meus irmãos era agora como se eu não pudesse suportar estar consciente por tanto tempo seguido porque eu tipo assim adormeci novamente quase no mesmo instante muito escorre mas num ou dois minuetos eu tive certeza de que aquela pizza enfermeira havia voltado e trazido tchelovsk de jalecos brancos com ela e eles estavam me vidiando franzindo muito as testas e fazendo um hum hum para o vosso humilde narrador e com eles eu tinha certeza de que estava o velho chapelão da prestata govoretando oh meu filho meu filho exalando tipo assim um vão muito podre de uísque para mim e dizendo em seguida mas eu não fiquei lá não senhor não poderia em sã consciência assinar embaixo do que esses brátines iam fazer a outros pobres prestputniks então saí de lá e agora estou pregando sermões sobre tudo isso meu pequeno e amado filho em jc acordei de novo mais tarde e quem é que eu vidio ali ao redor da cama se não os três de cujo apartamento eu havia pulado a saber de ibi da silva e o tal de não sei o que rubenstein e zedolim amigo um desses veques dizia mas eu não conseguia vidiar ou esluxar horror show qual deles amigo amiguinho aquela golos dizia as pessoas estão inflamadas de tanta indignação você matou a chance de reeleição daqueles horríveis vilões presunçosos eles cairão e cairão para tudo sempre você serviu bem a causa da liberdade tentei dizer se eu tivesse morrido teria sido ainda melhor para vocês brátines políticos não teria drogues fingidos e traiçoeiros que vocês são mas tudo que saiu foi ar 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 então vi que um daqueles três estava segurando um monte de pedacinhos recortados de gazetas e o que eu pude vidiar era uma foto minha horrível sendo carregado todo cheio de crove em uma maca e parece que eu me lembro de uma espécie de luzes piscando que devem ter sido os veque fotógrafos pelo canto de um dos glazes eu podia ler tipo assim manchetes que meio que tremiam na ruca do Tchelovic que asseguravam como rapaz vítima de esquema de reforma criminal e governo assassino e havia uma foto de um veque que me parecia familiar e dizia fora, fora, fora e esse seria o ministro do inferior ou interior então a pizza enfermeira disse vocês não deviam excitá-lo tanto assim não deviam estar fazendo nada que o aborreça agora vamos vamos todos nos retirar eu tentei dizer fora, fora, fora mas o que saiu foi ar, ar, ar novamente de qualquer maneira aqueles três veques políticos saíram e eu também saí só que de volta para outro mundo de volta para toda a escuridão iluminada por tipos assim sonhos estranhos que eu não sabia se eram sonhos ou não ó meus irmãos como por exemplo eu tinha a impressão de que todo meu plot ou corpo estava esvaziando tipo assim de água suja e depois enchendo de novo com água limpa aí tive sonhos muito adoráveis e horror show em que eu estava no alto de um veque que foi crastado por mim e dirigindo para cima e para baixo pelo mundo completamente odinóque atropelando plebeus e ouvindo eles cricarem que estavam morrendo e em mim nem dor nem mal estar e também havia sonhos em que eu estava fazendo bom e velho entre sai com devóticas forçando-as no chão e fazendo elas tomarem dentro e todo mundo em pé ao redor aplaudindo com as rucas e gritando feitos bisumes e então eu acordei de novo e era o meu pé e minha emê que tinham ido vidiar o seu filho doente minha emê boá boá boando muito horror show eu conseguia govoretar muito melhor agora e pude dizer ora 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 o que é que há o que faz vocês acharem que não são bem vindos meu papapapá disse tipo assim envergonhado você saiu nos jornais filho disseram que lhe fizeram um grande mal disseram como o governo levou você a tentar se matar e também foi nossa culpa de certa forma filho afinal sua casa é sua casa filho e minha mama continuava no boá 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 e com uma cara feia como o diabo e então eu disse e como está vosso novo filho de hoje eu torço e rezo para que esteja bem saudável e próspero minha mama disse ai Alex Alex ai meu papapá disse uma coisa muito estranha filho ele se meteu em um probleminha com a polícia e foi preso mesmo perguntei mesmo mas um tipo tão bom de Tchelov que coisa e tal estou chocado com toda a honestidade ele estava cuidando da própria vida disse meu pé e a polícia mandou ele circular ele estava esperando numa esquina filho para ver uma garota com quem iria se encontrar e então eles lhe disseram para circular e ele disse que tinha direitos como todo mundo e então eles meio que caíram assim em cima dele e o espancaram com crueldade que terrível eu disse terrível mesmo e onde está o coitado agora ah minha mãe boá boá boou voltou ai sim disse papai ele voltou para sua própria cidade natal para se recuperar tiveram que dar o emprego dele aqui para outra pessoa então agora eu disse vocês estão querendo que eu volte e as coisas sejam como eram antes sim filho disse meu papapá por favor filho vou pensar no assunto eu disse vou pensar com muita calma ah continuou minha mama cala a boca eu disse eu vou lhe dar motivos para você uivar e clicar vou chutar seus ubs e oh meus irmãos dizer aquilo me fez sentir um malenque melhor como se tipo assim um crove vermelho vermelho fresco estivesse fluindo por todo o meu plote e isso era algo que eu tinha que pensar era como se para ficar melhor eu tivesse que ficar pior isso não é jeito de falar com sua mãe filho disse meu papapá afinal foi ela quem colocou você no mundo sim eu disse e um mundo muito grasne e vone por sinal fechei os glazes com força como se sentisse dor e disse vão embora já eu vou pensar se volto ou não mas as coisas vão ter que ser muito diferentes sim filho disse meu p o que você quiser vocês vão ter que decidir eu disse quem vai ser o chefe ah continuou minha mama está ótimo filho disse meu papapá as coisas serão como você quiser é só você melhorar quando eles foram embora eu me deitei e fiquei pensando um pouquinho em véscas diferentes como todas as imagens diferentes que passavam pela minha guliver e quando a enfermeira tisa voltou e tipo assim direitou os lençóis na cama eu disse para ela há quanto tempo eu estou aqui dentro mais ou menos uma semana ela disse e o que fizeram comigo bom ela disse você estava todo quebrado cheio de escolhações sofreu uma concussão grave e tinha perdido um bocado de sangue eles tinham que consertar isso tudo não tinham mas eu disse alguém andou fazendo alguma coisa com a minha guliver o que eu estou querendo saber é eles mexeram tipo assim dentro do meu cérebro seja o que for que eles tenham feito ela disse tudo será para o seu bem mas uns dois dias depois uns dois tipo assim veques doutores entraram ambos veques novinhos e com um sorriso muito sladigs e eles carregavam tipo assim um álbum de fotos um deles disse queremos que você dê uma olhada nelas e nos diga o que pensa quando as vê tudo bem como e diz vós ó pequenos drugs eu perguntei mas que nova ideia de zoom tendes vocês em vossas cabeças então os dois esmecaram meio envergonhados e se sentaram um em cada lado da cama e abriram aquele álbum na primeira página havia uma fotografia de um ninho de passarinho cheio de ovos sim um dos veques médicos perguntou um ninho de passarinho eu disse cheio de ovinhos muito bonitinho e o que você gostaria de fazer o outro perguntou ah eu disse esmagá-los pegar esses ovos todos e tipo assim tirá-los contra uma parede ou encosta ou alguma coisa assim e depois vidiá-los todos se quebrarem muito horror show ótimo ótimo disseram ambos e viraram a página era tipo assim uma foto de um daqueles grandes bauches pássaros chamados pavões com a sua cauda toda aberta com todas as cores de forma muito presunçosa sim perguntou um daqueles veques eu gostaria disse de arrancar todas aquelas penas da cauda esluxá-los morrer de tanto gritar para deixar de ser assim tão exibido ótimo ambos disseram ótimo 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 e continuaram virando as páginas era tipo assim fotos de devóticas muito horror show e eu disse que gostaria de dar a elas o bom e velho entre sai entre sai com muita outra violência havia tipo assim fotos de tchelofques recebendo a bota direto no litro e o crove vermelho vermelho por toda a parte e eu disse que gostaria de estar ali no meio e havia uma foto do velho drug na goi da bíblia carregando sua cruz morro acima e eu disse que gostaria de estar com o martelo e os bons e velhos pregos ótimo 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 eu disse o que é isso tudo hipnopedia profunda ou outra eslovo parecida disse um daqueles dois vex você parece estar curado curado perguntei eu amarrado nesta cama assim e você ainda diz que estou curado chupe meu chaco é o que eu digo espere disse o outro agora não vai demorar muito então esperei e ó meus irmãos eu me senti muito melhor mastigando ovos 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 e lomites de torradas e pitando canecas grandes bolchas de chai com leite e então um dia eles disseram que eu ia ter um visitante muito 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 especial quem perguntei enquanto eles endireitavam a cama e penteavam minha basta cabeleira para mim eu estava agora sem a atadura da gulivre e o cabelo tinha crescido novamente você vai ver você vai ver eles disseram e eu vidiei mesmo as duas e meia da tarde ali estava tudo cheio de fotógrafos e homens de gazetas com lápis e blocos de notos aquela cal total irmãos eles quase trombetearam uma baixa fanfarra para aquele grande importante veque que estava vendo para vidiar vosso humilde narrador e ele entrou e claro que não era outro senão o ministro do interior ou inferior vestido no auge da moda e com aquela golosa risonha muito classe alta flash flash bang fizeram as câmeras quando ele estendeu a ruca para que eu apertasse eu disse ora 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 o que há em bom e velho drug parece que ninguém imponeou isso mas alguém disse em uma golóstipo assim severa tenha mais respeito rapaz ao falar com o ministro e árvores eu disse resfolegando como um cãozinho e ar blocos grandes bolches para ti e os teus tudo bem tudo bem disse o ministro interior e inferior muito escorre ele se dirige a mim como um amigo certo filho eu sou amigo de todos eu disse exceto de meus inimigos e quem são seus inimigos perguntou o ministro enquanto todos os veques das gazetas faziam escreve escreve diga para nós meu garoto todos os que fazem mal a mim disse eu são meus inimigos bem disse o mim int inf sentando-se na minha cama eu e o governo do qual sou membro queremos que você nos considere amigos sim amigos nós consertamos você certo você está recebendo o melhor tratamento nunca lhe desejamos mal mas há alguns que queriam e querem isso e acho que você sabe quem são eles sim 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 ele disse existem certos homens que queriam usar você sim usar você com fins políticos eles ficariam felizes sim felizes se você morresse pois eles achavam que poderiam colocar toda a culpa no governo acho que você sabe quem são esses homens existe um homem disse o mint inf chamado f alexander escritor de literatura subversiva que andou por aí clamando por seu sangue ele está louco de desejo de enfiar uma faca em você mas você está salvo dele agora nós o afastamos ele deveria ser meu drug eu disse era como uma mãe para mim era o que ele era ele descobriu que você agira mal contra ele pelo menos disse o mint muito muito escorre ele acreditava que você agira mal contra ele ele formou essa ideia na cabeça de que você havia sido responsável pela morte de alguém próximo e querido para ele o que você quer dizer eu disse é que disseram isso a ele nós também pensamos isso disse o mint ele era uma ameaça nós o afastamos para a própria proteção dele e também ele disse para a sua própria gentil eu disse muito gentil de vossa parte quando sair daqui disse o min você não terá com o que se preocupar nós vamos cuidar de tudo um bom trabalho com um bom salário porque você está nos ajudando estou perguntei nós sempre ajudamos nossos amigos não ajudamos e aí ele pegou minha ruca e um veque clicou sorriam e eu sorri feito bisune sem pensar e aí flash flash crack flash bang fotos sendo tiradas de mim e do mint inf juntos muito drugues bom garoto disse aquele grande tchelo veque bom garoto e agora um presente para você o que me levaram ali agora meus irmãos era uma caixa grande brilhante e eu vidiei claramente que tipo de vesca era era um aparelho de som estéreo ele foi colocado ao lado da cama e um veque plugou sua tomada na parede o que vai ser perguntou um veque com ótiques no nariz e tinha em suas rucas adoráveis discos brilhantes cheios de música mozer beethoven schoenberg kaworf a nona eu disse a gloriosa nona e a nona foi oh meus irmãos todos começaram a sair bonitinhos sem fazer barulho enquanto eu ficava ali deitado com os glazes fechados esluteando aquela música adorável o min disse bom garoto me dando tapinhas no plétio então itiou para fora só havia ficado um veque que disse assim assine aqui por favor abri os glazes para assinar sem saber o que eu estava assinando e também oh meus irmãos não dando a mínima para isso então me deixaram sozinho com a gloriosa nona de ludwig van ah era linda e nyam nyam quando chegou ao chers eu consegui me vidiar claramente correndo e correndo com nogas muito leves e sorrateiros esculpindo o litso inteiro do mundo que clicava com minha brítiva degoladora e então um movimento lento e adorável último movimento cantado ainda por vir eu estava realmente curado pasta 21 capítulo 7 então o que é que vai ser hein éramos eu vosso humilde narrador e meus três drugues ou seja len, rique e o touro touro por causa de seu pescoção bolche e uma golose muito gronque que parecia um touro grande bolche fazendo mu estávamos sentados no lactobar corova botando nossas raçudoques para funcionar e ver o que fazer naquela noite de inverno sem vergonha fria escura e miserável embora seca ao redor celovex bem mergulhados em leite com velocetes sintes mech decron ou alguma coisa vesca que leva você para muito muito longe deste mundo cruel e real para vidiar borg e todos os seus anjos e santos no seu saboga esquerdo com luzes espocando por cima da sua mosga o que nós o tempo também era o auge da moda aplicar a velha brítiva na guliver de forma que a maior parte da guliver era tipo assim careca e só havia cabelo nas laterais mas nos bons e velhos nogas o negócio ainda era o mesmo botas grandes bolches horror show ideais para chutar litsos então o que é que vai ser hein? eu era tipo assim o mais velho de nós quatro e todos olhavam para mim como um líder mas às vezes me dava a impressão de que o touro tinha na guliver o pensamento de que gostaria de assumir o controle e isso por causa de seu tamanho grande e da golos gronk que ele emitia quando berrava indo para o combate mas todas as ideias vinham de vosso humilde oh meus irmãos e também tinham aquela vesca que eu havia ficado famoso e tinha minha foto e artigos e aquela cal total nas gazetas eu também tinha de longe o melhor emprego de nós quatro trabalhando no arquivo nacional de gramodiscos na parte de música com um carma muito horror show cheinho de tia pecúnia no fim de semana e muitos belos discos grátis para meu próprio Malenck e eu de lambuja naquela noite no corova havia um bom número de vex pitiças de vóticas e maltiques esmecando e pitando e se você apurasse o ouvido por baixo da govoretagem deles e do borbulhar dos que estavam no outro mundo com o seu glu glu falatu e o verme espreia na lua cheia e aquela cal total você podia esluchar um pop disc no estéreo sendo dessa vez Ned e a chimota cantando naquele dia é naquele dia no balcão estavam três devóticas vestidas no auge da moda nadsat isto é cabelos compridos e despenteados tingidos de branco e grudes falsos de um metro ou mais em minissaias muito muito justas com um tipo assim branco rendado por baixo e o touro não parava de dizer ei nós três podíamos ir lá o bom e velho Len não está interessado vamos deixar o Len sozinho com seu Deus e Len não parava de dizer e árvores e árvores cadê o espírito de um por todos e todos por um hein rapaz subitamente eu me senti muito muito cansado e ao mesmo tempo formigando cheio de energia e disse fora 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 pra onde perguntou Rick que tinha o lítio igual ao de um sapo ah só pra vidiar o que está rolando no grande lá fora eu disse mas de algum modo meus irmãos eu me sentia muito entediado e um pouco sem esperanças e eu andava me sentindo muito assim naqueles dias então me virei para o tchelove que mais próximo de mim no grande banco de pelúcia que percorria as paredes do mesto inteiro um tchelove que isto é que estava borbulhando alterado e eu o soquei muito escorre aqui na barriga mas ele nada sentiu irmão só ficou borbulhando com o seu cartarte virtude onde nas caudalontras estão as pop pipocas então nós saímos para a grande norte de inverno descemos o marganita boulevard e não havia nenhum miriquinha patrulhando aquele caminho então quando encontramos um veck star saindo de uma banca de jornais onde cupetava uma gazeta eu disse ao touro ok touro podeis fazê-lo como gostais cada vez mais naqueles dias eu apenas dava as ordens e recuava para vê-los levando essas ordens a cabo então o touro socou o ar 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 e os outros dois o derrubaram o chutaram esmercando muito enquanto ele estava caído e depois o deixaram se arrastar até onde ele morava tipo assim enganindo para si mesmo o touro disse que tal um bom e saboroso copo de alguma coisa para afastar o frio ó Alex pois não estávamos muito longe do duque de nova york os outros dois a sentiram sim 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 mas todos olharam para mim para avidiar se estava tudo bem eu também a senti para lá e te amos lá dentro havia aquelas ptisas ou esticas ou babuscas de estarres de quem você irá se lembrar no começo e todas elas começaram com o seu boa noite rapazes Deus os abençoe garoto são os melhores rapazes que existem é isso que vocês são esperando que nós disséssemos o que vai ser garotas touro tocou a colocol e um garçom entrou esfregando as rucas no seu avental gordurado cortador em cima da mesa drugs disse o touro puxando suas próprias pratinhas e tirintando seu monte de denje escoceses para nós e o mesmo para as velhas babuscas hein e aí eu disse pro inferno elas que comprem os delas eu não sabia o que era mas naqueles últimos dias eu havia ficado tipo assim mesquinho na minha guliver havia entrado um tipo assim desejo de guardar toda a minha tia pecúnia para mim mesmo tipo assim para acumulá-la ou algum motivo o toro disse o que há brate o que está se passando com o velho alex pro inferno disse eu não sei sei lá eu só não gosto de jogar fora a tia pecúnia que recebi com sacrifício do meu trabalho é isso recebeu disse rique recebeu ela não tem nada que ser recebida como tu bem sabes o velho drug tomada é isso simplesmente tomada tipo assim e esmecou muito gron que eu vidiei que um ou dois de seus ubs não estavam assim tão horror show ah eu disse eu preciso pensar um pouco mas vidiando aquelas babuscas parecendo todas ansiosas por um pouco de álcool grátis eu tipo assim dei de plétis e puxei o meu próprio cortador do karma das minhas calças notas e moedas todas misturadas e joguei tudo clink clink em cima da mesa escoceses para todos disse o garçom mas por algum motivo eu disse não rapaz para mim uma cerveja pequena ok Len disse não estou entendendo isso e começou a colocar sua ruca na minha guliver como se brincando que eu tivesse febre mas eu tipo assim rosnei feito cachorro para ele desistir escorre tudo bem tudo bem ele disse como quiserdes mas o touro estava esmecando com a rote aberta de algo que havia saído do meu karma junto com a tia pecúnia que eu havia colocado em cima da mesa ele disse ora 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 e a gente nunca soube me devolva isso rosnei e agarrei escorre eu não consegui explicar como aquilo havia parado ali irmãos mas era uma fotografia que eu havia tesourado da velha gazeta e era de um bebê era de um bebê fazendo gu 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 com um tipo assim moloco escorrendo da rote e olhando para cima tipo esmecando para todo mundo e estava todo na goi e sua carne estava cheia de dobrinhas porque era um bebê muito gordinho aí houve tipo assim uma luta meio rá 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 para pegar esse pedaço de papel então precisei rosnar de novo para eles e agarrei a foto e a rasguei em pedacinhos e a deixei cair como um pouco de neve no chão então chegou o uísque e as babuscas magistares disseram muita saúde rapazes Deus abençoe vocês garotos os melhores garotos que existem ou que vocês são e aquela cal total e uma delas que era toda rugas e marcas e sem nenhum zub na rote velha e murcha disse não rasgue dinheiro filho se não precisa dele dê o que era muito corajoso e ousado da parte dela mas Rick disse não era dinheiro ó babusca era uma foto de um bebezinho pequenino e fofinho eu disse estou ficando cansado se quiser de saber são vocês os bebês sua cambada ficam aí dando risadinha sacaneando e tudo que sabem fazer é esmecar e dar nas pessoas toltshocks bolches e covardes quando elas não podem revidar o touro falou ora ora nós sempre achamos que você era o rei dessas coisas e também o professor tu não estás bem é este o teu problema bom e velho drug eu vidiei aquele copo vagabundo de cerveja que eu tinha à minha frente na mesa e me senti tipo assim todo vomitoso por dentro então fiz ah e derramei toda aquela calvônia espumante no chão uma das pizzas estarras disse não desperdice eu disse olhem drug escutem hoje eu não estou assim muito bem eu não sei como nem porque eu só sei que estou assim vocês três sigam seus caminhos na noite me deixem fora amanhã nos encontraremos no mesmo local na mesma hora pois eu espero estar bem melhor ah disse o touro lamento mas dava para vidiar um tipo assim de brilho nos glazes dele pois agora ele assumiria o comando naquela noite poder poder todo mundo quer poder podemos adiar para amanhã disse o touro o que em mente tínhamos a saber uma pequena crastagem em uma loja na Gagarin Street posses muito horror show a serem adquiridas ali drogue para a pilhagem não disse eu nada de ex continue em seu próprio estilo agora eu disse eu e te arei para fora e me levantei da cadeira para onde então perguntou Rick isso não sei eu disse simplesmente ficarei só e pensarei nas coisas dava para vidiar que as velhas babuscas ficaram realmente intrigadas comigo saindo tipo assim todo rabugento e não o malte radiante esmecante do qual você se lembra mas eu disse ah para o inferno para o inferno e me arranquei totalmente de noque para a rua estava escuro e havia um vento cortante como uma noja se elevando e havia muito muito poucos plebeus por ali havia uns carros patrulha com rosas brutais dentro deles tipo assim passeando e de vez em quando na esquina dava para vidiar uma dupla de miliquinhas muito jovens batendo os pés para aquecê-los do frio miserável e soltando vapor pela boca no ar de inverno oh meus irmãos suponho mesmo que muita da outra violência e crastagem estava morrendo agora pois os rosas eram muito brutais com quem eles pegavam embora isso tivesse se tornado tipo assim uma luta entre nadisates safados e os rosas que conseguiam ser mais escorres com a noja e a brítiva e o cacetete e até mesmo com a arma de fogo mas o que acontecia comigo naqueles dias era que eu não estava ligando muito para tudo isso era como se alguma coisa mole estivesse entrando dentro de mim e eu não conseguisse punear por que o que eu queria naqueles dias eu não sabia até mesmo a música que eu gostava de eslutear no meu próprio Anto Malenck era do tipo que antes me teria feito esmecar irmãos eu estava esluteando mas tipo canções assim um Malenck românticas que eles chamavam de líder apenas um agolos e um piano muito baixinho e tipo assim nostálgicas diferente de quando tudo eram bolches orquestras e eu deitado na cama entre os violinos trombones e tímpanos alguma coisa estava acontecendo dentro de mim e eu não sabia se era doença ou se aquilo que haviam feito comigo estava perturbando minha Gulliver e quem sabe me tornado bisume de verdade então pensando assim com a Gulliver abaixada e minhas rucas enfiadas nos carmos das calças eu caminhei pela cidade irmãos e finalmente comecei a me sentir muito cansado e também com grande necessidade de uma bela e bolche chacha de chai com leite ao pensar nesse chai tive uma súbita imagem de mim mesmo sentado em frente a uma bolche lareira em uma poltrona pitando aquele chai e o que era engraçado e muito estranho era que parecia que eu havia me transformado num chelof muito star com cerca de 70 anos de idade porque eu podia vidiar o meu próprio volós que estava muito grisário e eu também tinha suíças e elas também eram muito grisalhas eu podia me vidiar como um velho sentado perto de uma lareira e aí a imagem desapareceu mas ficou assim muito estranho cheguei a um desses mestres de chá e café irmãos e pude vidiar através da janela comprida comprida que ele estava cheio de plebeus muito chatos tipo assim comuns que tinham os litços muito pacientes e sem expressão e não fariam mal a ninguém todos sentados ali govoreteando baixinho e pitando bonitinho e inofensivo seus chás e cafés itiei para dentro e fui até o balcão e comprei um bom e quente chai com muito moloco então itiei até uma daquelas mesas e me sentei para pitá-lo havia um casal tipo assim jovem nessa mesa pitando e fumando cânceres com filtro e govoretando e esmecando muito discretamente um para o outro mas não prestei muita atenção neles e simplesmente continuei pitando e tipo assim sonhando imaginando que era exatamente o que estava mudando em mim e o que iria me acontecer mas videei que a devótica naquela mesa que estava com aquele tchelove que era muito horror show não do tipo que você quer jogar no chão e aplicar o bom e velho entre sai entre sai mas com um plot e um litço horror show e um hot sorridente e um volós muito, muito louro aquela cal total e aí o veque que estava com ela que tinha um chapéu na Gulliver e tinha o litço tipo assim virado para o outro lado girou para vidiar o bolche grande relógio que tinha na parede daquele mestre e então vidiei quem ele era e então ele vidiou quem eu era era pit um dos meus três drugues daqueles dias em que éramos jorge tosco ele e eu era o pit tipo assim parecendo bem mais velho embora não pudesse ter mais de 19 anos agora e tinha um bigodinho e um terno tradicional e um chapéu eu disse ora 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 drugue o que é que há há muito, muito tempo não te vidio então ele disse é o pequeno Alex não é e nenhum outro eu disse muito, muito, muito tempo se passou desde aqueles bons e mortos dias e o pobre Jorge me contaram está a sete palmos e o bom e velho tosco é uma liquinha brutal e este aqui e eis-me aqui e que novas me trazes velho drugue ele fala gozado não fala perguntou aquela devótica tipo assim dando risadinhas este disse pit para a devótica é um velho amigo o nome dele é Alex posso ele disse para mim apresentar a minha esposa então minha hot se escancarou esposa tipo assim me engasguei esposa 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 ah não não pode ser é muito jovem para se casar velho drugue impossível impossível essa devótica que era tipo assim esposa de pit impossível impossível deu outra rezadinha e perguntou ao pit você também costumava falar assim bem disse pit e tipo assim deu um sorriso tenho quase 20 anos sou velho bastante para me casar e já faz quase dois meses você era muito jovem e muito ousado lembra bem eu ainda estava com a rote escancarada eu não consigo acreditar nisso velho drugue pit casado ora 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 temos um pequeno apartamento disse pit eu estou ganhando um salário pequeno na companhia estatal de seguros marítimos mas as coisas vão melhorar eu tenho certeza e a georgina aqui que nome é esse perguntei a rote ainda aberta como se fosse bisume a esposa de pet esposa irmãos tipo assim tornou a dar risadinhas georgina disse pit georgina também trabalha da tilografia sabe nós vamos levando vamos levando eu não conseguia irmãos tirar os glazes dele sério ele estava tipo assim crescido agora com uma goloje crescido e tudo você precisa disse pit vir nos ver um dia desses você ainda ele disse parece muito jovem apesar de todas as suas terríveis experiências sim 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 nós lemos tudo a respeito mas claro você ainda é de fato muito jovem dezoito eu disse acabei de completar dezoito hein perguntou pit tão velho assim ora 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 agora ele disse precisamos ir e ele deu a essa sua georgina um olhar assim tipo amoroso e apertou uma das rucas dela entre as dele e ela lhe deu um desses olhares de volta ó meus irmãos sim disse pit virando-se para mim vamos a uma festinha na casa do greg greg perguntei ah é claro disse pit você não conhece o greg conhece o greg foi depois do seu tempo então você esteve fora greg apareceu ele dá festinha sabe basicamente vinho e brincadeiras de palavras mas muito bacana e muito agradável inofensivo se entende o que eu digo sim eu disse inofensivo sim sim vidio isso muito horror show e aquela devótica georgina tornou-o a rir de minhas eslovos e então aqueles dois hitiaram para suas brincadeiras de palavras vones na casa daquele greg quem quer que ele fosse eu fiquei o de noque com meu chai com leite que agora estava ficando frio tipo assim pensando e imaginando talvez eu estivesse ficando velho demais para o tipo de gisna que eu levava irmãos eu tinha 18 agora recém completados 18 não era uma idade jovem aos 18 anos o ovo gamadeus havia escrito concertos sinfonias óperas oratórios aquela cal total não cal não música celestial e também havia o félio félix m com sua abertura sonho de uma noite de verão e havia outros e havia aquele poeta francês musicado pelo velho Benjibrit que havia feito toda sua melhor poesia aos 15 anos ó meus irmãos Arthur era seu primeiro nome portanto 18 não era uma idade assim tão jovem mas o que é que eu ia fazer caminhando pelas miseráveis ruas geladas e escuras de inverno depois de tiar para fora daquele meço de tchau e café eu continuei videando tipo assim visões como aqueles cartuns nas gazetas havia a voz humilde narrador Alex voltando para a casa do trabalho para um bom e quente prato de jantar e lá estava aquela pizza toda hospitaleira e carinhosa mas eu não conseguia videá-la assim tão horror show irmãos eu não conseguia pensar em quem poderia ser ela mas tive uma impressão súbita e muito forte de que se eu entrasse no quarto ao lado daquele aposento onde o fogo queimava na lareira e meu jantar quente estava esperando sobre a mesa ali eu deveria encontrar o que eu realmente queria e agora tudo se encaixava aquela foto tesourada da gazeta e encontrar o velho pitch assim pois naquele outro quarto sobre uma caminha estava deitado gorgolejando o gugugu meu filho sim 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 irmãos meu filho e agora eu sentia aquele grande balche vazio dentro do meu plot sentindo-me muito surpreso também comigo mesmo eu sabia o que estava acontecendo ó meus irmãos eu estava tipo assim crescendo sim 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 era isso a juventude precisava acabar ah sim mas a juventude é apenas quando nos comportamos tipo assim como os animais não não é bem tipo assim ser um animal mas um ser um daqueles brinquedos malenques que você vidia sendo vendidos nas ruas como pequenos chelovex feitos de lata e com uma mola dentro e uma chave de corda do lado de fora e você dá corda nele e grrr grrr ele vai teando tipo assim andando ó meus irmãos mas ele tia numa linha reta e bate direto em coisas bang bang e não pode evitar o que está fazendo ser jovem é como ser uma dessas máquinas malenques meu filho meu filho quando eu tivesse meu filho eu iria explicar tudo a ele quando ele fosse estarre o bastante para tipo assim compreender mas aí eu sabia que ele não compreenderia ou não iria querer compreender tudo e faria todas as vésperas que eu fiz sim talvez até mesmo matando alguma pobre forela estarre cercada de cortes e coxas miantes e eu não seria capaz de impedi-lo e nem ele seria capaz de deter o seu próprio filho irmãos e assim isso e te haria até tipo assim o fim do mundo sem parar sem parar sem parar como um tchelof que bolche gigante como o velho bong em pessoa por cortesia de lactobar corova girando e girando e girando uma laranja avônia e grás em suas rucas gigantescas mas antes de tudo irmãos havia essa véspera de achar uma devótica que fosse uma mãe para esse filho eu teria de começar isso amanhã eu não parava de pensar e isso era tipo assim uma coisa nova a se fazer era uma coisa que eu teria de começar a fazer tipo assim o começo de um novo capítulo é isso que vai ser então irmãos quando chega ao fim dessa história vocês estiveram por toda parte com seu jovem drugue Alex sofrendo com ele e vidiaram alguns dos bratmans mais grazes que o velho bogue já fez todos em cima do seu velho drugue Alex e tudo isso era porque eu era jovem mas agora quando termina essa história irmãos eu não sou jovem não mais ah não a Alex tipo assim cresceu assim mas para onde te arei agora ó meus irmãos e te arei Odinok para onde vocês não podem ir amanhã tudo será tipo assim flores de perfume doce e a terra vone girando e as estrelas e a velha luna lá em cima e seu velho drugue Alex realmente Odinok procurando tipo assim uma parceira e aquela cal total este mundo é mesmo muito terrível grasne vone ó meus irmãos e portanto de vosso pequeno drugue recebam um adeus e a todos os outros nessa história profundo shows de música labial e eles podem muito bem chupar o meu chaco mas vós ó meus irmãos lembrai-vos de quando em vez este que era vosso pequeno Alex amém e aquela cal total pasta 22 glossário Nadsat a ideia original de compilar num glossário os termos da linguagem Nadsat não partiu de Anthony Burgess mas do crítico Stanley Edgar Hyman que preparou essa lista juntamente com um pequeno pós-fácil para a primeira edição americana do livro em 1963 embora como ele próprio reconhece seja inteiramente não autorizado nem poderia a intenção original de Burgess era provocar uma forte sensação de estranhamento no leitor talvez como se ele fosse um vex-tarre poneodrug jogado subitamente em um mundo mais jovem mais violento e absolutamente incompreensível entretanto achamos importante preservar o glossário que também constou da primeira tradução brasileira de laranja mecânica editora arte nova 1972 a diferença é que o glossário da edição atual foi baseado não só no de Hyman mas em outras duas listas a compilada por Scott McDonnell com a ajuda de Elizabeth Cole And Webb Kevin Faust e Michael Wargula para o seu The Kubrick Site este glossário pode ser encontrado em inglês no link www.visual traço memory.co.uk barra amk barra doc barra nadsat ponto html e a lista de Alex Trau em seu site tributo a Malcolm McDowell que imortalizou o personagem Alex no filme de Kubrick disponível no link www.malcomtribute.phrase.com barra aco barra nadsat ponto html Soletração www.visual traço memory ponto co ponto k barra amk barra doc barra nadsat ponto html Fim de soletração Aforar tirar do bolso babusca velha banda gangue bitva luta batalha bisume louco bogue deus bonoi doente bolche grande bratni miserável filho da puta brat irmão britva navalha brosatar jogar atirar bruco barriga estômago buá buar chorar bugate rico cabelagem corte de cabelo camburosa camburão câncer cigarro categutes estômago tripas chapelão capelão da igreja chacha xícara chasso guarda carcereiro chudesni maravilhoso cine cínico cinema correntar bater com a corrente cortador dinheiro decreps decreptos dead velho denge dinheiro desculpa culpas desculpas devótica garota disque boutique loja de discos dob bom dome casa dorogói valioso dratar brigar dencron droga lucinógena drugue amigo duque sombra dva 2 m mãe escola cola escola estica mulher faquia fatia filar brincar flat blocos prédios de conjuntos habitacionais forela otária geleia leca geleia glase olho glupe burro imbecil gole unidade monetária goloz voz gordurado engordurado gorlo garganta govoretar falar conversar grasne sujo gronk alto grude seios grupa gangue gluber lábio guliar caminhar guliver cabeça horror show ótimo excelente legal iaup boca igra jogo ime nome inter sovatar interessar itiar ir andar acontecer gina mulher esposa giz na vida joelhar ajoelhar cal merda cal esmerdiado cheio de merda cantora escritório carman bolso cartofel batata crisca intestino tripa cleb pão clute chave clube bico colocol cineta campainha copatar compreender cosca gato genérico cote gato macho crastar roubar clicar gritar crove sangue cupetar comprar lixo rosto lontic fatia lovetar capturar prender lubi lubilando fazendo sexo machuca boys leões de chácara malenque pequeno pouco matic maltvique garoto masca mascar mascar mascareta pequenas máscaras maslo manteiga maschiguete comida mersk sujo nojento messel pensamento imagem mestu lugar miliquinha policial minueto minuto molodói jovem novo moloco leite morda focinho mosga cabeça cérebro mude homem nashinar começar iniciar nadmene arrogante nadsate adolescente nagói nu nas idiota ninjas calcinhas noga pé ou perna dependendo do contexto noja canivete navalha nópica botão note noite nucar cheirar odin um odinoc sozinho ocna janela oco orelha ouvido ótex óculos ouro de fogo cerveja ovo ovô ovo p pai piatiza bêbado pisca comida pispiscar piscar pitar beber platear chorar plates roupas plene presidiário plesque chapinhar chafurdar plétios ombros plote corpo podusca travesseiro pul sexo polesne útil policlave chave mestra gazua ponear entender presto penique criminoso privodetar levar para algum lugar prodar produzir pizza garota pugli apavorado pusca arma radostia alegria rascar cantar com voz rouca rasgar 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 rasudok cabeça mente ras vez rasdrar irritado rascas história robotar trabalhar hot boca rosa policial ruca mão ou braço dependendo do contexto saboga sapato sacar açúcar sameadura generosidade sarque sarcástico chaica gangue chaco saco chesta cancela chia pescoço chilarnia preocupação china mulher schlaga cassetete schlapa chapéu schleme capacete chon som chute bobo sintemesc droga lucinógena escasatar dizer esquivatar tomar algo de alguém escorre rápido depressa escotina fera sladik doce eslovo palavra eslovo escutar eslovo escutar acontecer esmecar sorrir gargalhar esmotar olhar esnit sonho sobiratar pegar sofistice sofisticadas soviet conselho espaticar dormir espugue aterrorizado estarre velho velha estraque horror horrível subalveque subalterno suixar zunir sunca mulher pejorativo talha cintura tastuque lenço taz xícara tchai chá tcheloveque sujeito tchepuca bobagem tchestar lavar tia pecúnia dinheiro totchoque golpe porrada tri três tufles pantuflas chinelos obivatar matar uixar zunir o jasni horrível uge corrente o cadetar ir embora umni esperto inteligente uso char secar varetar aprontar alguma veque sujeito veque o velho velocete droga alucinógena vesca coisa vidiar observar vino vinho vinte contra um estupro coletivo volós cabelos vom cheiro fedor vone fedido vreditar machucar yahud judeus yama anos yarble yorbloko testículo yazik língua yekatar dirigir zamechat notável zaznutar dormir cochilar zubes dentes svonoka campainha de porta svuk som ruído un 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Uma forma aportuguesada cuja pronúncia é semelhante à original e que mantém o estranhamento pretendido e não deixa margem a confusões. O aportuguesamento foi matéria de muitas deliberações ao longo do processo. Optamos, sempre que possível, por não aportuguesar a grafia das palavras eslavas, particularmente os substantivos. A maioria das palavras terminadas em Y tiveram essa letra substituída por I. Abre parênteses. Mas decidimos preservá-la no início de palavras. Abre parênteses. Bem como a letra K. Para preservar o estranhamento que um aportuguesamento mais radical. Abre parênteses. Por exemplo, traduzir tolchoque por tolchoque, fecha parênteses, prejudicaria. O caso dos verbos, entretanto, pode levar a uma certa desorientação. O verbo to eat, do russo idit, usado com muita frequência no livro, é o equivalente do verbo inglês to go em todas as suas acepções. Pois to go não significa somente ir, mas também pode ser usado em expressões como what's going on, o que está acontecendo. E Burgess aproveitou a mesma polissemia do verbo inglês em seu texto. Portanto, mesmo que essa multiplicidade de sentidos não ocorra normalmente no português, decidimos mantê-la, traduzindo todas as ocorrências de it por itiar, pois o contexto deixa claro qual a acepção utilizada. Em algumas situações, optamos por mudar sutilmente a pronúncia original para facilitar a leitura. O oco, ouvido, foi traduzida como oco em vez de uco, porque a sonoridade lembraria mais a palavra ouvido, ou orelha. Outras palavras com a mesma grafia, como osasne, horrível, e omni, inteligente, foram traduzidas segundo o padrão fonético tradicional, o jasne e omni. A. Rime em slang. Em Laranja Mecânica, as gangues são compostas por adolescentes, ao contrário do que é mostrado no filme de Kubrick, Malcolm McDowell tinha 28 anos quando interpretou o protagonista Alex. Na verdade, Alex e seus colegas são muito mais jovens. Por isso, em diversos momentos, a linguagem dele se torna um tanto infantil, com jogos de palavras do tipo que seria de se esperar de crianças mais novas, baseado em repetição silábica na mesma palavra ou em palavras adjacentes. Escolhe-u, por exemplo, é Ritman slang, para school, escola, que traduzimos aqui como escola-cola. Notem, neste caso específico, a conotação com o ato de colar que a repetição trouxe em português, e que, embora não tenha sido procurada propositalmente, optamos por preservar. Em casos como Jamio-an, traduzido por Geleleica, a repetição não trouxe a reboque nenhuma outra significação. Já Gut-wut-stripas foi traduzido como categutes, um tipo de borracha usada em hospitais que antigamente era feito à base de tripa de gato, categute, pois mantém a rima e se adapta bem ao contexto. Em outros casos ainda, a repetição se dá por inferência às gírias da época em que Burgess escreveu o livro. O termo Lucious Glory, que Alex usa para denominar os próprios cabelos, é uma rima com o upper story, andar de cima, que aqui no Brasil era o nosso popular topete. Para manter o clima retrofuturista da história, recorremos aqui não à rima, mas a uma gíria antiga e simples, de fácil reconhecimento pelo leitor, basta cabeleira, um termo bastante usado na primeira metade do século XX. Dois termos de tradução especialmente difícil foram pret-poly e cine. O caso de pret-poly e gíria rimada para dinheiro, lolly, não parece tão complexo num primeiro momento. Afinal, sinônimos para dinheiro em gíria existem aos montes no Brasil. Grana, arame e tutu são apenas alguns dentre centenas de exemplos, mas encontrar um termo que aparecesse gíria de malandragem e que ao mesmo tempo não soasse brasileiro demais, se revelou um desafio. Uma pesquisa mais aprofundada nesse universo de sinônimos acabou nos trazendo de volta à memória a palavra pecúnia. Esse termo, que já caiu em desuso há décadas, possui uma característica interessante. Assim como o poli, substantivo próprio feminino, pecúnia lembra petúnia, que é o nome de uma flor e também já foi usado no Brasil como nome próprio. O encadeamento lógico nos levou por associação a criar a expressão tia pecúnia, que, acreditamos, transmite a intenção do autor e mantém, pela antiguidade do termo em português, o mesmo teor de estranhamento do original em inglês. Cine demonstrou ser ainda mais complicado de traduzir. Esse sinônimo de cinema no universo de Alex e sua gangue é um trocadilho com a palavra sim, que significa pecado. Este é um dos tristemente famosos casos de intraduzibilidade. Como relacionar pecado e cinema na mesma palavra, sem perda de sentido? Optamos por tangenciar nossa relação cinematográfico-pecaminosa e aplicar o princípio de Ritman slang, criando a palavra cinecínico, que, embora retire o aspecto sexual da equação, preserva a ironia, rimando cinema e cinismo. Uma menção especial merece ser dada a expressão mais frequentemente utilizada por Alex no livro, uma repetição não silábica, mas gramatical, que entra no meio das frases do narrador, mais como um marcador de idioleto, ou seja, um termo que assinala a característica específica do falar, do que propriamente uma expressão que signifique, de fato, alguma coisa relevante. É o caso de like, usado à exaustão por Alex, como se fosse um sinal de pontuação. Traduzimos like por tipo assim, que desempenha o mesmo papel, grosso modo, nas conversas entre jovens falantes do português brasileiro. A. Linguagem pseudo-elizabetana Tanto Joyce quanto Shakespeare e Mark Rowan eram autores da predileção de Anthony Burgess. Além do musical Blooms of Dublin, do livro Joyce Prick, em homenagem ao autor de Finnegan's Wake, Burgess escreveu uma ficção sobre a vida amorosa de Shakespeare, Nada como o Sol e de Ouro 2003, e seu último romance, publicado no ano de sua morte, 1993, A Dead Man Depth Four, foi uma ficção baseada no controvertido assassinato de Christopher Marlowe, dramaturgo contemporâneo de Shakespeare. Talvez esse fascínio pela era elizabetana o tenha feito inserir no jargão da tribo de Alex um falar ainda mais estranho. Quem sabe justamente para transmitir uma expressão de mais maturidade, abre parênteses, ou apenas por estar no auge da moda, expressão que Alex usa muito em sua narrativa e que constitui um fator de importância fundamental para ele. Fecha parênteses. As gangues intercalam o uso da linguagem Nadsat e da gíria rimada com o falar que lembra o Middles English, mas sem o mesmo rigor gramatical. Tu e os teus, The and Teen, por exemplo, são expressões salpicadas ao longo do texto, sempre nas falas de Alex e de seus companheiros de gangue, mas a evidência mais forte de que se trata de um falar no fim das contas mais esquisito e talvez até mais infantil do que a Ritman Slang está no encontro de Alex na parte 3 com um ex-colega e sua esposa, que acha engraçado o jeito de falar do protagonista. E, eis-te aqui, e eis-me aqui, e que novas me trazes, velho drugue. Apesar da falta de rigor do falar pseudo-elizabetano, que não passa de um arremedo propositalmente mal costurado da linguagem dos tempos de Shakespeare, pesquisamos algumas traduções de Shakespeare em busca de um tom mais adequado na língua portuguesa, entre elas, as edições bilíngues da Nova Fronteira com as traduções de Bárbara e Leodora. Alguns outros casos. O poder de sátira de Burgs era fulminante. Os menores detalhes de laranja mecânica nos revelam não só a preocupação com a construção de um universo em termos de história e política, mas também de usos e costumes. E um costume presente em qualquer sociedade é o recurso ao humor. Ácido e contundente, como é de hábito em tempos de repressão, mas ainda assim o humor. Um dos pontos de quebra de tensão no texto, através do humor, está no tratamento dispensado por Alex e sua gangue aos policiais com quem volta e meia se confrontam. Os homens da lei, tão violentos quanto as gangues nadisates, são ridicularizados por meio do recurso mais eficiente para Burgs, a língua. Ao longo da narrativa, policiais são chamados por dois nomes, Millicentes ou Roses. Millicent é nome próprio feminino, pouco usado atualmente na Inglaterra, mas frequente nas páginas dos folhetinhos góticos e românticos da era vitoriana. Ou seja, na cabeça de Alex e sua gangue, Millicent é nome de mulherzinha, logo uma ofensa à masculinidade dos policiais, além de não violar a lógica nadisate, pois há uma ligeira semelhança com o vocábulo russo militsia. Entretanto, dada a aparente impossibilidade de se encontrar um nome brasileiro que correspondesse exatamente a Millicent, optamos por um trocadilho, a palavra miliquinha, que reproduz o caráter satírico e ofensivo do termo original. A palavra roses, nadisate para a palavra russa rosque, que significa cara feia, foi por nós traduzida segundo a mesma lógica de sátira, pela humilhação. O trocadilho óbvio com rosas era bom demais para ser posto de lado, razão pela qual criamos as palavras rosas. Ainda com um pé na esfera do humor e da sátira, o falar sem sentido, já citado acima, típico dos usuários de drogas sintéticas alucinógenas, criadas por bugs, como o sintemesc, uma versão sintética da mescalina, é uma clara homenagem a James Joyce e seu riverum, seu rio caudeloso de imagens e palavras que flui em Finnegan's Wake. Consultamos para criar uma versão igualmente sonora, pois a sonoridade é a pedra de toque da prosódia joyciniana, o panorama do Finnegan's Wake de Haroldo e Augusto de Campos e Finnecus Reven, a monumental tradução de Donald Schuller para a obra-prima de Joyce. O som foi um elemento fundamental na escolha de palavras desta tradução. Para intensificar a sensação de estranhamento, era necessário manter a naturalidade da pronúncia e a cadência do ritmo da narrativa de Burgess. Em alguns casos, a origem russa do termo ajudou mais do que a palavra inglesa, como no verbo to rapt, usado no original como sinônimo de trabalhar. Contudo, conforme nos lembra Blake Morrison, o uso de rapt em inglês coelho é um trocadilho com o verbo russo rabotat, que, embora também signifique trabalhar, tem como raiz a palavra RAB, escravo. Não por coincidência foi seguindo esse raciocínio que o escritor e dramaturgo tcheco, Carl Kettbeck, em sua peça, Rur, criou a palavra robot, um trabalhador mecânico escravo. Nada mais coerente, portanto, que aproveitar a etimologia original e verter to rapt para robotar. Uma das expressões mais utilizadas por Alex ao longo de sua narrativa, entretanto, não precisou de tanta ginástica idiomática, Kiss My Cherries mistura o popular xingamento inglês Kiss My Ass com Cherries, corruptela na dissate da palavra russa Sharibek, bola de gude. Beijo em minhas bolas seria uma solução mais imediatamente reconhecível e graficamente aceitável, mas soaria muito artificial. Optamos, então, pela criação de um trocadilho mais próximo da malemolência brasileira, mas que não perde a sonoridade nem a agressividade pré-punk que Burgues queria transmitir. Chupa, meu chaco! O uso de palavras já existentes na língua portuguesa também serviu como recurso para a tradução por sonoridade. É o caso dos verbos to pit, beber, e to fly, bagunçar, traduzidos, respectivamente, por pitar e filar. Embora esses verbos já estejam dicionalizados com outros significados, pitar é fumar, e filar é pedir alguma coisa a alguém, optamos por utilizá-los em outro contexto, não só pela homofonia com os termos originais, mas para preservar o estranhamento na leitura. Exemplo semelhante ocorre com a tradução do nome de um dos amigos de Alex. Embora George e Pete sejam nomes ingleses típicos, Blake Morrison nos lembra que eles possuem nomes agradavelmente desenraizados, anglo-russo-americanos. Ou seja, são nomes que, embora escritos em sua forma anglo-americana, também possuem equivalentes eslavos. George e Peter, cuja pronúncia em russo tem um som próximo a de George e Peter. Lógica semelhante é seguida no caso do último amigo. No original, o amigo mais violento da gangue é tratado pelo apelido Jim, em inglês, burro e ignorante. Como essa palavra, tem uma sonora do nome do livro, Laranja Mecânica. Autor, Anthony Burgess. Descrição de capa. Capa com tonalidades rosa que possui texturas e variações em todo o preenchimento. Na parte superior, em cinza claro, a ilustração de um crânio de perfil com a massa encefálica e seus gomos em tons rosados expostos. À esquerda, acima dos dentes e ossos nasais, sobreposto à circunferência do olho, a figura de um olho grande, estilizado e colorido. Ao redor da figura do olho, um círculo pontilhado em rosa claro e duas linhas formando um ângulo de 45 graus do centro do olho. Após o círculo, setas rosas para a direita sobrepõem o meio do crânio. Na parte inferior da capa, logo após a ilustração do crânio, o nome do autor riscado em laranja, Anthony Burgess. Abaixo, em letras maiores, o título, Laranja Mecânica, mais abaixo, a parte superior da ilustração de outro crânio. No rodapé, ao centro, o logo da editora, uma letra N em preto, sem a união dos cantos. Leitura de contracapa. Eleito um dos 100 melhores romances em língua inglesa no século XX pela revista Time. A delirante novela sobre violência que Burgess lançou em 1962 parece ter sido escrita ontem por um hacker chapado. O filme que Stanley Kubrick dirigiu em 1971 é brilhante, mas o original de Burgess é ainda mais devastador. Playboy. Laranja Mecânica é um romance brilhante. A Alex é mal, depravado, anárquico, um monstrinho puro e a pureza de sua maldade ilumina seus atos como um halo grotesco. O livro narra seu conflito com o Estado, que remove a sua capacidade de escolha, transformando-o numa concentração de reflexos condicionados, todos bons e positivos. Mas, no todo, Laranja Mecânica é um tour de força e maldade, uma inventiva cartilha em violência total, uma sátira brutal das distorções das mentes individuais e coletivas. The New York Times. Como 1984 de George Hauer e admirável Mundo Novo de Adolks Huxley, Laranja Mecânica é um dos símbolos literários da alienação no século XX. Bravo! A qualidade extrema do original de Burgess é a música da gíria Nadsat, causadora de estranhamento à altura de clássicos da literatura modernista de língua inglesa, como Finnegan Wake de James Joyce. Folha de São Paulo. Não conheço outro escritor que tenha feito tanta coisa com a linguagem quanto Burgess fez aqui. O fato de que o livro é também muito engraçado talvez passe desapercebido. William Burroughs, autor de Almoço Nu. Leitura de Orelha. Alex é o líder de uma gangue futurista. Junto com os amigos adolescentes George, Pete e Tosco, pratica assaltos, espancamentos e estupros livremente pelas ruas de uma Londres decadente cujos habitantes têm medo de sair à noite e preferem se distrair com programas de televisão. Um dia, Alex vai longe demais e involuntariamente comete um assassinato. Preso, sua única chance de sair da reclusão é participar como cobaia de uma experiência de engenharia social desenvolvida para eliminar tendências criminosas. Uma experiência extremamente dolorosa e tão desumana quanto a ultraviolência que o próprio Alex costumava praticar. Narrada pelo personagem principal, esta brilhante e perturbadora história cria uma sociedade futurista em que a violência atinge proporções gigantescas e provocam uma resposta igualmente agressiva de um governo capitalista porém totalitário. O clássico de Anthony Burgess frequentemente nos choca ao explorar o verdadeiro significado da liberdade e o conflito entre o bem e o mal. A estranha linguagem utilizada por Alex e sua gangue soberbamente engendrada pelo autor empresta uma dimensão quase lírica ao texto. Ao lado de 1984 de George Orwell e admirável mundo novo de Adolf Huxley, Laranja Mecânica é um dos ícones literários da alienação pós-industrial que caracterizou o século passado. Adaptado com maestria para o cinema em 1971 por Stanley Kubrick, foi eleito um dos 100 melhores romances em língua inglesa do século XX pela revista Time. Anthony Burgess nasceu em Manchester em 1917. Formou-se em inglês pela Universidade de Manchester, serviu no exército e entre 1954 e 1960 trabalhou como professor junto ao serviço colonial britânico na Malásia. Foi neste período que começou sua carreira literária escrevendo os livros Time for a Tiger, The Enemy in the Blanket e Beds in the East que compõem o ciclo The Malayan Trilogy. Ao retornar à Inglaterra recebeu a notícia de que tinha um tumor no cérebro. Os médicos lhe deram no máximo um ano de vida. Mudou-se para a cidade costeira de Rove no sul da Inglaterra com a intenção de escrever vários livros para que os direitos autorais pudessem ajudar no sustento de sua esposa depois da sua morte. Um desses livros era a Laranja Mecânica, uma extrapolação para o futuro das brigas de gangues que ele presenciou em sua terra natal ao voltar da Ásia. Mas o diagnóstico estava errado e Burgess viveu até os 76 anos. Ao morrer em 1993, deixou uma grande obra em quantidade e qualidade entre romances, peças de teatro, inclusive uma adaptação de Laranja Mecânica em versão musical, roteiros de cinema e TV e biografias. Aviso ao leitor. No final deste livro você vai encontrar um glossário da linguagem Nadsat, que é o dialeto falado por Alex, o protagonista e narrador de Laranja Mecânica e sua gangue. A leitura desse glossário antes da história propriamente dita pode ser interessante para uma compreensão mais imediata da mecânica do texto. Mas se você quiser experimentar a sensação de profundo estranhamento que os leitores ingleses tiveram, e ainda tem, pois o glossário não é publicado nas edições britânicas, recomendamos descaradamente. Mergulhe primeiro na narrativa bizarra de Alex e sinta o estranhamento de Laranja Mecânica da maneira que seu criador imaginou. E se depois você ainda quiser ler o glossário, tudo bem. Seja qual for a opção, prepare-se. O choque ou quem sabe o tot-choque, conforme você entenderá adiante, será grande. Mas você vai gostar. Prefácio Das origens do autor e da Laranja Antony Burgess era, acima de tudo, um homem de palavra. No sentido mais literal possível, escreveu dezenas de obras entre ficção e não-ficção, incluindo peças de teatro, biografias e uma interessantíssima introdução à linguagem de James Joyce, Joyce Prick. Além de escritor, Burgess conhecia também a linguagem da música, era compositor, e entre as diversas peças que escreveu para orquestras, destaca-se Blooms of Dublin, uma versão musical de Ulisses. Torna-se ainda mais difícil imaginar um volume tão grande de trabalho quando ficamos sabendo de duas coisas curiosas a respeito de Burgess. A primeira, que ele começou relativamente tarde a carreira de escritor. Seu livro de estreia aos 39 anos foi Time of Tiger, de 1956, o primeiro de uma trilogia sobre o período em que trabalhou como educador no serviço colonial britânico na Malásia. E a segunda, ao retornar à Inglaterra em 1960, recebeu a notícia de que tinha um tumor cerebral inoperável e teria, na melhor das hipóteses, um ano de vida. Muitos entrariam em desespero, Burgess não. Com aquela fleuma típica que só os ingleses possuem, ele se mudou para a cidadezinha de Rove, na costa sul da Inglaterra, e tomou uma decisão estritamente racional. Escreveria o maior número possível de romances no tempo que lhe restava de vida, com o objetivo de deixar sua mulher confortável com o dinheiro dos direitos autorais. O plano original consistia em escrever dez livros. Burgess conseguiu escrever cinco e meio. O meio livro, na verdade, uma versão inacabada, era a laranja mecânica. O que faz com que este livro esteja hoje em suas mãos, caro leitor, foi um feliz erro médico. O período prognosticado chegou ao fim e nada aconteceu a Burgess. Só assim, ele pôde retrabalhar a obra e finalizá-la cerca de um ano mais tarde. O primeiro rascunho de laranja mecânica não ficou inacabado no período em Rouve por falta de tempo, mas por uma preocupação de Burgess. Fascinado por gírias, dialetos, neologismos e o jargão de subgrupos, o que hoje convencionalmente chamamos de tribos urbanas, ele desenvolveu o livro já com o tema e o cenário futurista que conhecemos. Ao voltar da Malásia, levou um grande choque cultural ao constatar o surgimento em poucos anos de cafeterias, música pop e gangues de adolescentes. O que o impressionou em particular foi a rivalidade entre mods e rockers, duas tribos de origem operária que disputavam a predominância no cenário da época com estilos diferentes de moda e música que tomaram de assalto o mundo. Se você viu filmes como Juventude Transviada ou clássico com James Dean, vai ter uma ideia aproximada disso. Esses precursores legítimos dos punks cultuavam acima de tudo a atitude. Mods andavam de lambreta, nota para as novas gerações. Lambreta é uma marca italiana famosa de scooter que se tornou sinônimo desse veículo por décadas no Brasil. Vestiam roupas de grife e ouviam Sky, o rock pesado e sujo de bandas como The Rue. Os rockers preferiam motocicletas, usavam casacos de couro, geralmente pretos, como o de Marlon Brando em O Selvagem, e ouviam Elvis Presley e Gene Vincent. A revista Animal publicou aqui no Brasil nos anos 1980 uma divertida paródia dessas guerras de gangues com a série de quadrinhos Peter Panck do desenhista espanhol Max. E como era de praxe entre gangues, a pancadaria comia solta. Burgues ambientou Laranja Mecânica no futuro próximo, num tempo em que a violência adolescente atingiu um nível tão insuportável que gerou uma repressão em igual medida da parte do governo com técnicas pavlovianas de condicionamento, Leia-se Lavagem Cerebral. Mas, como lembra o escritor e editor Blake Morrison no prefácio à edição de 1996 da Pagin Books, ele se preocupava com a efeméride dessa nova linguagem adolescente. O perigo em utilizar o jargão de mods e rockers era que aquilo tudo estaria ultrapassado quando o livro fosse publicado, quanto mais dali a uma geração. Com relutância, Burgues enfiou o primeiro rascunho em uma gaveta e foi cuidar de outros trabalhos. A solução veio em 1961 quando Burgues e sua esposa decidiram passar alguns dias de férias em Leningrado. Foi nesse período que duas coisas influenciaram a reescritura de Laranja Mecânica. A primeira, para se preparar melhor para a viagem, Burgues voltou a estudar o idioma russo que aprenderam na juventude. Foi nesse momento que, em suas próprias palavras, lhe ocorreu que o vocabulário dos meus arruaceiros da era espacial podia ser uma mistura de russo e inglês popular, temperado com gíria rimada e o falar dos ciganos. A segunda, por incrível que pudesse parecer, o regime totalitário da União Soviética daquela época também estava tendo problemas com gangues de jovens arruaceiros, que nada tinham a ver com os dissidentes políticos que o governo soviético combatia então. Antes mesmo de Burgues chegar a Leningrado, boa parte da revisão do livro estava finalizada. Bastou chegar a hoje ex-União Soviética e as últimas peças do quebra-cabeça se encaixaram. Laranja Mecânica estava pronto. A trindade distópica Laranja Mecânica faz parte de uma trindade distópica que coroa a ficção científica do século XX. O livro de Burgues divide com 1984 de George Orwell e admirável O Mundo Novo de Adolts Huxley, ambos britânicos e pouco mais velhos que ele, a honra de criar um dos cenários mais apocalípticos da literatura de todos os tempos. Entretanto, Laranja Mecânica tem duas características que tornam sua narrativa mais rica e complexa. A primeira é que, embora ambientada numa Inglaterra futurista e inexistente, seus elementos de extrapolação são mais próximos do mundo real do que as visões de Orwell, o mundo inteiramente dominado pelo comunismo totalitário de linha estalinista. E Huxley, uma sociedade perfeitamente rica e feliz, mantida à base de manipulação genética e drogas, mas que exclui e condena a miséria quem não se adapta ao sistema. Ao extrapolar elementos específicos da sociedade, como gangues e o sistema penitenciário, em vez de propor uma alteração completa da sociedade, Burgess torna o universo de Laranja Mecânica mais reconhecível para o leitor e mais próximo da realidade. Afinal, a violência está cada vez mais próxima de nós no cotidiano. A segunda característica é que a visão pessimista de Burgess tem um contraponto de otimismo ao fim da narrativa. Aqui, quem só conhece Laranja Mecânica pelo filme de Stanley Kubrick precisa de uma explicação adicional. O livro possui uma estrutura de três partes com sete capítulos cada. Burgess construiu cuidadosamente essa estrutura de 21 capítulos porque na cultura anglo-americana a idade adulta só é plenamente atingida aos 21 anos. E Laranja Mecânica, antes de tudo, é que os alemães chamam de Bildungsgroman, um romance de formação. A trajetória de Alex da adolescência nada inocente até a maturidade e o início de uma possível compreensão das responsabilidades adultas só se completam efetivamente no 21º capítulo. A divisão de cada parte em sete capítulos é baseada no monólogo clássico de Shakespeare sobre as sete idades do homem na peça As You Like It. O filme de Kubrick se baseia na edição americana de Laranja Mecânica, que além de introduzir um glossário de Nadsat a reveria de Burgess, simplesmente cortou o último capítulo alegando razões conceituais. Um final com um tom mais otimista não combinaria com o resto do livro. Felizmente, essa absurda decisão editorial não foi seguida nas traduções de Laranja Mecânica para outros idiomas. Tanto a primeira edição brasileira deste livro, Arte Nova 1972, quanto esta que você tem em mãos, contém o texto integral escrito por Anthony Burgess. Nem poderia ser diferente. Não é possível saborear essa suculenta laranja, ainda que mecânica, sem mergulhar a fundo em sua estranha narrativa do começo ao fim. Do estranhamento na laranja Apesar de ter deixado uma obra extensa com vários livros publicados em português, Anthony Burgess ainda é mais conhecido pelos brasileiros devido ao filme de Kubrick. O que pouca gente talvez saiba é que esse não foi seu único envolvimento com a linguagem cinematográfica. As elaboradas línguas pré-históricas faladas no filme A Guerra do Fogo de Jean-Jacques Anot de 1981 foram criadas por ele, assim como parte do roteiro da minissérie de TV Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli de 1977. Embora não fosse um acadêmico, Burgess era um linguista por seus próprios méritos, tinha uma admiração especial por Jorge Luiz Borges e ocasionalmente se referia a ele em seus escritos como seu namesake, ou seja, o que se conhece popularmente no Brasil Puxará, pessoa com o nome de batismo idêntico ao da outra, segundo Ruiz. Por que isso? Porque Burgess havia investigado a origem linguística de seu sobrenome e descobriu que tanto Burgess quanto Borges vinham da mesma raiz, a palavra anglo-saxã Burg, que significa fortaleza e de onde se originaram as palavras burgo e burguesia. Burgess transformou esse interesse pela força das palavras em uma verdadeira obsessão ao escrever a linguagem das gangues de laranja mecânica repleta de termos aparentemente incompreensíveis para o leitor. Essa suposta incompreensão, na verdade, agiu como um mecanismo para fazer com que a Inglaterra futurista que ele havia criado fosse mais crível. Por que, afinal, laranja mecânica é um livro de ficção científica? E uma das coisas que tornam a literatura de ficção científica tão atraente para o leitor é a capacidade de mergulhá-lo no mundo novo onde coisas fantásticas ocorrem o tempo inteiro. Por paradoxal que pareça, o padrão da ficção científica está menos na ciência e em inovações tecnológicas do que nas inovações de caráter semiótico, ideias e conceitos diferentes ou simplesmente aplicados de forma diferente da cotidiana. É um procedimento que aproxima o sense of wonder da ficção científica do conceito de estranhamento fundamentado pelo formalista russo Viktor Shlovsky, uma anomalia na chamada ordem natural das coisas. Há algo que faz com que o leitor saia da sua realidade cotidiana e se depare com uma realidade não necessariamente reconhecível. Segundo o crítico literário Tzvetan Todorov, o grande truque narrativo da ficção científica é tornar esse elemento anômalo algo comum dentro da narrativa. Um exemplo, em 1968, no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, também de Stanley Kubrick, Ray Wood Floyd, diretor da NASA, viaja até a base lunar americana para investigar um misterioso objeto descoberto lá. O veículo que ele usa para o translado provoca uma sensação de familiaridade e estranhamento nos espectadores. É um avião da Panam. Claro, sabemos que a Panam, companhia aérea que existia de fato em 1968, não possuía veículos para voos desse tipo. E mesmo que existisse tecnologia para isso hoje em dia, a empresa que cedeu sua marca para o filme não existe mais. Abriu falência no início da década de 1990. Outro exemplo, em Naked Lunch, William Burgess, que era fã de Burgess, alterna delírios do protagonista sob o efeito de drogas com uma autobiografia fantástica que inclui contatos com espiões de raças extraterrestres e visitas a regiões estranhas e inexistentes, como a Freeland Republic, um lugar onde se pratica o amor livre e se toma banho sem parar, e a Interzona, uma zona neutra de comércio e interespécies, ao mesmo tempo em que costura no corpo da narrativa a experiências como usuário de drogas pesadas e a busca do amor homossexual nas ruas de Tanger em 1962, o que naquela época era muito mais passivo de provocar estranhamento dos leitores do que descrições de criaturas de outro planeta. O estranhamento em laranja mecânica já começa pelo título, A Clockwork Orange no original, retirado de uma gíria kukening, As Queer as A Clockwork Orange, uma expressão que significa algo de muito estranho, quase sempre de cunho sexual, queer em inglês significa ao mesmo tempo estranho e homossexual. Essa sensação de estranheza continua ao longo de todo o livro por intermédio da linguagem inatsate, a gíria de gangues adolescentes que Burgess adotou criando para substituir as gírias reais dos mods e dos rockers e que provoca no leitor, pelo menos nas primeiras páginas, uma certa desorientação que para Burgess era fundamental. Ler este livro é uma das experiências mais fascinantes e bizarras não só da ficção científica, mas da literatura de todos os lugares e de todos os tempos. Só perde para James Joyce seu Finnegan's Wake que, segundo dizem, não era mesmo para ser compreendido. O livro de Burgess pode perfeitamente ser entendido, mas estejam advertidos desde já. É uma experiência que marca para sempre. Hoje, a outra violência da gangue de Alex em Laranja Mecânica, que coincidentemente foi publicada na Inglaterra em 1962, no mesmo ano de Naked Lunch, causa tanto espanto quanto o homossexualismo de Burgess, ou seja, nenhum. Se o mundo globalizado e tecnológico, mas ainda pobre, que Burgess nos deixa entrever nas páginas de seu livro mais famoso, lembra o Sproul e a Ponte, os cenários mais famosos da literatura cyberpunk de William Gibson, não é por acaso. Os escritores cyberpunks devem muito de sua temática laranja mecânica, a comparação entre a alta tecnologia das classes mais favorecidas e a dura e suja realidade dos prédios onde a classe operária se amontoa, a opressão do Estado, o uso de drogas, tanto para a diversão e fuga da realidade quanto para a lavagem cerebral. Assim como William Gibson, Anthony Burgess pintou o mundo como ele já se anunciava naquele hoje longínquo ano de 1962, de laranja, que por uma grande ironia coincidência, é uma das cores da moda deste início de milênio digital, mas também de vermelho e sangue. Fábio Fernandes, doutorando em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo, é jornalista, autor de Interface com o Vampiro, Writers 2000, e a construção do imaginário cyber, William Gibson, criador da cybercultura, inédito. Traduziu cerca de 70 livros, entre os quais Destinos Piores que a Morte, de Kurt Vonnegut, Ensaios de Amor, de Alan DeBottom, e a série Livros de Sangue, de Clive Barker. Notas sobre a nova tradução brasileira. Das primeiras leituras do original até a última revisão, o processo de tradução de Laranja Mecânica durou cerca de nove meses. Os cuidados com que cercamos esta narrativa de Anthony Burgess foram tantos que pedem uma explicação ao leitor. A intenção de Burgess era que o leitor fizesse uma imersão radical no texto, vivenciando a narrativa com uma participação dos tempos sombrios que descreve. Para tornar essa imersão possível, ele criou uma estrutura de narração em primeira pessoa. Quem fala é Alex, o protagonista, que se dirige ao leitor como alguém a quem acabou de conhecer e ao qual conta sua história pregressa, agindo então segundo o princípio do narrador onisciente. Ou seja, aquele que já sabe tudo o que irá acontecer ao longo da trama e vai nos revelando pouco a pouco seus detalhes. Portanto, o leitor é jogado de saída no universo ficcional de Laranja Mecânica como se fizesse parte dele. Para aumentar ainda mais a sensação de estranhamento, ele é convidado a ouvir a história de Alex da maneira como ele a contaria normalmente a qualquer pessoa de seu universo e não como Burgess provavelmente a contaria na vida real. Essa maneira de falar pessoal de Alex, seu idioleto, é ela própria a tradução do dialeto da tribo a qual ele pertence, as gangues de rua de uma Inglaterra futurista. Burgess deu a essa linguagem muito particular o nome de Nadset. Este termo é uma transliteração para o idioma russo do sufixo inglês teen, que abrange as idades entre 13 e 19 anos e é traduzida em português como adolescência. Como o próprio uso do russo para batizar essa linguagem indica, essa gíria adolescente, portanto, utiliza palavras russas, abre parênteses, ou corruptelas de determinadas palavras, fecha parênteses, misturadas com o inglês. Mas a linguagem Nadset não se restringe ao uso de substantivos de origem eslava. Ela também se vale de pelo menos duas outras características básicas. A primeira é a que Burgess denominou de Ritman's Lang, uma espécie de gíria rimada que é uma mistura de Cookney, abre parênteses, o modo de falar da classe operária britânica, fecha parênteses, com um vocabulário de repetições típico das crianças em fase de aprendizado da fala. A outra, menos utilizada mas sempre presente no decorrer da narrativa, é uma espécie de falar pseudo-elizabetano, abre parênteses, o que o crítico Blake Morrison chama em seu prefácio para a edição de 1996 de Laranja Mecânica de inglês shakespeariano ou bíblico, fecha parênteses, uma tentativa de aproximação do rigor formal conhecido por nós através das peças de William Shakespeare ou Christopher Mulroney, escritas no século XVI. Naturalmente, isso é apenas uma simplificação, pois o texto de Burgess está repleto de fragmentos de várias outras diferentes linguagens. O falar-se em sentido dos usuários das drogas sintéticas que pontua alguns momentos do livro segue uma orientação joyceana em sua caudalosidade, abre parênteses, não de tamanho, mas de espessura, sintática e fonética, fecha parênteses. O mesmo acontece com a gíria dos ladrões mais velhos na prisão, na parte 2. Todas essas linguagens paralelas que se alternam em laranja mecânica foram vertidas para o português brasileiro segundo determinados parâmetros de tradução, alguns dos quais são explicados de forma resumida a seguir. Os termos eslavos. Burgess aproveitou muitas palavras russas para construir a linguagem Nadsat. Quase todas tiveram sua grafia alterada por ele para adquirirem uma sonoridade anglo-russa, abre parênteses, abre parênteses, que pode ser conferida no filme homônimo de Stanley Kubrick, fecha parênteses, asterisco, leitura de asterisco. Não é a única representação não literária de laranja mecânica. O próprio Burgess adaptou o livro como um musical em 1987 e a peça foi apresentada pela primeira vez em Londres em 1990. Desde então, outras cinco versões para o teatro foram exibidas. A BBC lançou a peça em dois CDs de áudio em 1998. Fim da leitura de asterisco. Por exemplo, a palavra russa babushka, que significa velha ou avó, é gravada por Burgess como baboshka e haçudok, cabeçamente, como haçodok. Manter as palavras conforme grafadas pelo autor daria ao leitor brasileiro uma ideia de pronúncia completamente diferente da intenção original. Para preservar essa sonoridade, sempre que necessário, grafamos as palavras foneticamente, abre parênteses, ainda utilizando os exemplos acima, substituímos o, por u e o encontro consonantal ck pela letra k, fecha parênteses, sem, no entanto, exagerar no aportuguesamento desses termos. Em outros casos, como a palavra russa drug, amigo, Burgess grafa o termo segundo a pronúncia inglesa drug, mas concluímos que grafá-la foneticamente, trocando o o, o du, a unidade próxima ao do idioma russo e sua tradução era necessária para que o leitor pudesse compreender melhor as características do personagem, optamos por chamá-lo de tosco, com k, para obter um efeito de russificação que traduz com precisão o seu jeito e modo de agir. Para encerrar, não poderíamos deixar de comentar pelo menos um termo intraduzível, mas cuja impossibilidade de tradução confere ao livro um charme especial, o neologismo heavy metal criado por Burgess para descrever o êxtase sentido por Alex ao ouvir a música de seu ídolo, Ludwig van Beethoven. Se Burgess não teve a menor intenção de brincar de futurologo com laranja mecânica, não há como não nos admirarmos com a previsão involuntária. A expressão heavy metal só seria criada anos depois, no final da década de 1960, para descrever o blues, rock elétrico e pesado de bandas como The Yardbirds e Led Zeppelin. Pelo contexto, heavy metal, que poderia ser traduzido como metais celestiais, portanto, não poderia nem deveria ser traduzido. Se o ofício do tradutor consiste em tornar o texto produzido um idioma acessível aos leitores de outro com o máximo de fidelidade e o mínimo de perdas, esperamos ter cumprido a missão neste trabalho, que teria sem dúvida ficado mais pobre sem as sugestões valiosas e as horas de brainstorm com o editor Adriano Fromer Piazzi e Aurora Barbosa e o aprendizado do ofício com Paulo Ronay e Daniel Brilhante de Brito. Fábio Fernandes Sumário Parte 1 PASTA 1 Parte 1 Capítulo 1 Então, o que é que vai ser, hein? Éramos eu, ou seja, Alex e meus três drugs, ou seja, Pete, George e Tosco. Tosco porque ele era muito tosco e estávamos no Lactobar Corova botando nossas raçudoques para funcionar e ver o que fazer naquela noite de inverno sem vergonha, fria, escura e miserável, embora seca. O Lactobar Corova era um mestre de leite com, e possa ser, oh, meus irmãos, que tenhais e esquecido de como eram esses mestros, pois as coisas mudam tão escorre hoje em dia e todo mundo esquece tão depressa porque também quase não se lê mais os jornais mesmo. Bom, o que vendiam ali era leite com tudo e mais alguma coisa. Eles não tinham autorização para vender álcool, mas ainda não havia leis contra prodar algumas das novas véscas que costumavam colocar no bom e velho Moloco. Então, você pode pitar com Velocet, Sintemesc, Drencon ou alguma outra vésca que lhe daria uns belos de uns quinze minutos, muito horror show só ali, admirando o Boggy e todos os seus anjos e santos no seu sapato esquerdo com luzes espocando por cima da sua mosga. Ou você pode pitar leite com faca dentro, como a gente costumava dizer, e isso te aguçava e te deixava pronto para um vinte contra um do cacete. E era isso que estávamos pitando naquela noite com a qual começo essa história. A gente estava com o bolso cheio de dengue, por isso não havia realmente necessidade, do ponto de vista de crastar mais tia pecúnia, de dar um tote choque em algum veque num beco e vidiá-lo nadar no próprio sangue enquanto a gente contava pilhagem e dividia em quatro. Nem ultra-violentar alguma pizza tremelique de cabelos branquinhos em uma loja e sair esmecando com as tripas na caixa registradora. Mas, como dizem, digueiro não é tudo. Nós quatro estávamos no auge da moda, o que naqueles dias era vestir um par de calças pretas bem justas, com o bom e velho molde de geleia, como a gente chamava, encaixado na virilha por dentro das calças para proteger, além do que também formava uma espécie de desenho que dava para vidiar com bastante clareza, dependendo da luz. Eu tinha um em forma de aranha. Betty tinha uma ruca, ou seja, uma mão. George tinha um que era muito extravagante, de uma flor, e o coitado do tosco tinha um muito brega, com um litzo, ou seja, rosto de palhaço. Tosco era meio sem noção das coisas, e era, sem qualquer sombra de dúvida, o mais tosco de nós quatro. Também vestíamos paletó sem lapela que iam até a cintura, tipo colete, mas com ombros muito grandes dentro. A gente chamava eles de plétisos, que eram meio que uma sacaneada em quem tinha ombros daquele tamanho mesmo. Então, meus irmãos, usávamos uns plastrons off-white que mais pareciam purê de cartofé ou batata com uma espécie de desenho feito com garfo. Usávamos o cabelo não muito comprido, e tínhamos umas botas horror show ideais para chutar. E então, o que é que vai ser, hein? Havia três devóticas sentadas juntas no balcão, mas nós éramos quatro, máltiques, e o negócio costumava ser um por todos e todos por um. As esticas também estavam no auge da moda, com perucas roxas, verdes e laranjas nas gulivers, cada qual custando, eu calculei, no mínimo três ou quatro semanas dos salários daqueles esticas, e maquiagem combinando. Abre parênteses. Ou seja, a arco-íris ao redor dos glazes e a rote pintada muito grande. Fecha parênteses. Tinham ainda vestidos pretos longos, muito retos, e na parte bombada usavam crachazinhos, tipo assim de prata, com nomes de máltiques em cada um. Joy, Mike e outros assim. Normalmente eram os nomes dos vários máltiques com quem elas haviam espetado antes dos 14. Elas não paravam de olhar em nossa direção, e eu quase senti vontade de dizer que nós três, Abre parênteses, pelo canto da minha rote, ou seja, fecha parênteses, deveríamos sair para fazer um pouco de pó e deixar o coitado do tosco para trás, porque seria apenas uma questão de cupetar para o tosco meio litro de branquinho, mas com um tanto de sintemec misturado, só que isso não seria jogar direito o jogo. Tosco era feio, 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 e igualzinho ao seu nome, mas era um tremendo lutador horror show e usava a bota muito bem. Então, o que é que vai ser, hein? O Tchelovec, sentado ao meu lado, ali naquele banco comprido e grande de pelúcia que percorria três paredes, estava longe, longe, com os glazes embaçados e meio que borbulhando eslovos tipo Aristóteles trama, tralha, trabalha, vomitando ciclamens e fica forficuladamente inteligente. Ele estava em outro mundo mesmo, bem distante, lá em órbita, e eu sabia bem como era isso, pois já tinha experimentado essa sensação como todo mundo, mas daquela vez fiquei pensando que era uma vesca tipo assim meio covarde. Oh, meus irmãos, você fica ali jogado depois de tomar um bom e velho moloco, e aí fica com a messa de que tudo ao seu redor meio que já aconteceu antes. Você até consegue vidiar tudo direitinho, tudo mesmo, com muita clareza. As mesas, o estéreo, as luzes, as esticas e os maltiques, mas era como se fosse uma vesca que antes estava lá, mas agora não está mais. E você fica assim meio que tipo hipnotizado pela sua bota ou pelo seu sapato ou pela unha, tanto faz, e ao mesmo tempo você ficava meio como se te pegassem pelo cangote e sacudissem que nem um gato. Você é sacudido sem parar até não sobrar mais nada. Você perde o seu nome, seu corpo, seu eu, e não está nem aí, e espera até sua bota ou sua unha ficarem amarelas e ficarem cada vez mais amarelas. Então as luzes começam a piscar como explosões atômicas, e a bota ou a unha, ou também pode acontecer uma sujeirinha no fundo das suas calças, se transforma num esto grande, grande mesmo, maior que o mundo inteiro. E aí você vai justamente ser apresentado ao bom e velho bogue, ou Deus, quando tudo acaba. Você volta para o lado de cá, e aí fica meio que gemendo baixinho, com a rote toda boá boá. Agora isso é muito bacana, mas também é muito covarde. Você não foi posto neste mundo só para entrar em contato com Deus. Esse tipo de coisa pode sugar toda a força e a virtude de um Tchalovec. Então o que é que vai ser, hein? O estéreo estava ligado e dava a impressão de que a golos do cantor ia de um lado para o outro do bar, voando até o teto e depois descendo rapidamente mais uma vez e ricocheteando de uma parede para a outra. Era Bert Lask, rascando uma velharia velha demais, chamada Você Estufa Minha Tinta. Uma das três pititizas do balcão, a de peruca verde, ficava estufando e encolhendo a barriga ao ritmo daquilo que chamavam de música. Eu já estava sentindo as faces do bom e velho Moloco começarem a espetar, e agora estava prontinho para um pouco de vinte contra um. Aí eu lati, fora, 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 que nem um cachorro. E dei um tapa horror show no oco, o ouvido do Vec sentado ao meu lado e que estava longe, longe, borbulhando. Mas ele nem sentiu e continuou com seu equipamento telefônico. E quando o farfáculo fica pê, 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 pê. Mais tarde, quando ele saísse do outro mundo e voltasse para cá, ia sentir isso direitinho. — Fora para onde? Perguntou George. — Ora, vamos dar uma caminhada, eu disse, e vidiar o que aparece, ó meus irmãozinhos. Então saímos para dentro da grande note de inverno, descemos a Marganita Boulevard e viramos na Bobt Avenue, e foi lá que encontramos aquilo que muito procurávamos, uma brincadeira malenque para começar bem à noite. Era um Vec estar, estilo professor aloprado, de óculos e rote aberta no frio da note. Levava livros embaixo do braço e um guarda-chuva todo esculhambado, e estava vindo da Bíblia pública, que pouquíssimos plebeus usavam naquele tempo. Não se viam mesmo muitos dos velhos burgueses na rua depois que a noite caía, com a falta de policiais e nós bons e jovens maltiniques por aí, e esse Tchelovec, tipo prof, era o único andando em toda a rua. Então nós fomos guleando até perto dele, bem educados, e eu disse, perdoai-me, irmão. Ele fez uma cara, um malenque Pugli, quando vidiou nós quatro assim, chegando tão de mansinho, educados e sorridentes, mas disse, sim, o que foi? Em uma golosa muito alta, tipo professor, como se estivesse tentando nos mostrar que não estava Pugli, eu disse, estou vendo que tem livros debaixo do braço, irmão, é de fato um raro prazer, hoje em dia, encontrar alguém que ainda leia, irmão. Ah, ele disse tremendo todo, é mesmo? Sei, sei. E não parava de olhar de um para o outro de nós quatro, vendo que agora estava tipo assim no meio de um quadrado muito sorridente e educado. Sim, disse eu. Interessar-me-ia enormemente, irmão, se gentilmente me permitisse ver que livros são esses que tens debaixo de teu braço. Nada me agrada mais neste mundo do que um livro bom e decente, irmão. Decente, ele disse, decente, é, e então Petty esquivatou aqueles três livros dele e os passou para os outros super escorrem. Como eram três, cada um de nós ficou com um livro para vidiar, menos o tosco. O que eu tinha se chamava cristalografia elementar, então eu o abri e disse, excelente, é mesmo de primeira, e fiquei ali verando as páginas. Então eu disse com uma golosa muito chocada, mas o que é isto aqui? Que eslovo suja é esta? Fico ruborizado só de olhar para ela. Você me decepciona, irmão, de verdade. Mas, ele tentou, mas, mas... Nossa, disse George, isso aqui é o que eu chamo de indecência. Tem um eslovo começando com F e outra com C. O livro que estava com ele se chamava O Milagre do Floco de Neve. Nossa, disse o coitado do velho tosco esbotando por cima do ombro de Petty e passando do limite, como sempre fazia. Aqui diz o que ele fez com ela, e tem até a figura e tudo. Ora, ora, ele disse, você não passa de um velho safado de cabeça suja. Que feio para um velho de sua idade, irmão. Eu disse e comecei a rasgar o livro que estava comigo, e os outros fizeram o mesmo com os deles. Tosco e Petty fizeram um cabo de guerra com o sistema romboédrico. O velhote, tipo prof, começou a cricar. Mas eles não são meus, são propriedade do município. Isso é pura maldade e vandalismo, ou eslovos assim. E ele meio que tentou tirar os livros de nós à força, o que foi patético. Você merece uma lição, irmão, eu disse. Ah, merece. Aquele livro sobre cristais que estava comigo possuiu uma capa muito dura e difícil de rasgar as ar em pedacinhos, porque era mesmo estarre. Tinha feito num tempo em que as coisas eram feitas tipo assim para durar, mas acabei conseguindo arrancar as páginas e jogá-las em punhados como flocos de neve, ainda que grandes, por cima daquele vecchio que não parava de cricar. E então os outros fizeram a mesma coisa com os deles, e o bom e velho tosco só ficava dançando como o palhaço que era. Pronto, disse Petty. Está aí o que você merece, seu leitor safado de indecência e porcaria. Seu vecchio safado, eu disse, e então começamos a filar com ele. Petty segurou as rucas dele. Jorge abriu sua rote e tosco arrancou seus hubis falsos, os de cima e os de baixo. Jogou-os na calçada e então eu apliquei neles o bom e velho tratamento esmagabotas, embora fossem difíceis de quebrar, porque eram feitos daquele novo material horror show de plástico. O vecchio começou a fazer uma espécie de chons abafados. Uf, uf, uf. Então Jorge soltou os gubers dele e simplesmente deixou que ele levasse uma narrote sem dentes com o seu punho cheio de anéis. Isso fez o vecchio gemer muito na hora. E foi aí que brotou o sangue, meus irmãos. Muito lindo. Então tudo o que nós fizemos foi puxar suas plates extensas por baixo, deixando ele só de colete e ciroulas. Abre parênteses. Muito estarra e tosco se matava de tanto esmecar. Fecha parênteses. E depois o pitch chutou lindamente na pança e nós o deixamos ir. Ele saiu meio que cambaleante, porque não tinha sido um tolchoque tão forte assim dizendo. Ai, ai. Sem saber onde estava e nem quem era. Nós rimos dele e então riflamos seus bolsos. Tosco dançando ao redor com o guarda-chuva esculhambado enquanto isso, mas não tinha muita coisa neles. Havia umas cartas estares, algumas delas da tanto de 1960, com minha querida, minha querida, e essa tchepuca toda, um chaveiro e uma caneta velha que vazava. O bom e velho tosco parou com a dança do guarda-chuva e é claro que tinha que começar a ler uma das cartas em voz alta, tipo assim para mostrar a rua deserta que sabia ler. Minha querida, ele recitou em uma golosa assim bem alta, eu pensarei em você enquanto estiver fora e espero que se lembre de se agasalhar bem quando sair à noite. Então soltou um smack muito chonor, uau, uau, fingindo que estava limpando seu yama com a carta. Tudo bem, eu disse, deixai-o ir, ó meus irmãos. Nas calças do Vecchio só havia uma lenque de cortador, ou seja, dinheiro. Não tinha mais do que três goles, então jogamos suas moedinhas muquiranas no olho da rua porque era desprezível em relação à quantidade de tia pecúnia que já tínhamos conosco. Então quebramos o guarda-chuva dele e o demos aos ventos que sopravam, meus irmãos, e aí deixamos o Vecchio tipo prof de lado. Não havíamos feito muita coisa, eu sei, mas era meio que o começo da noite e eu não tenho que ficar pedindo desculpa-culpas a ninguém por isso. As facas do leite com agora estavam espetando bonitinho e horror show. A próxima coisa a fazer era a sameadura, que era um jeito de descarregar um pouco do nosso cortador para termos mais um incentivo para crastar uma loja, além do que era um jeito de comprar um álibi adiantado. Então entramos no duque de Nova York, na Ames Avenue, e claro, havia três ou quatro babuscas velhas pitando suas pretinhas com espuma por conta do AE, auxílio do Estado. Agora nós éramos malteques muito bonzinhos, sorrindo e dizendo a todos, olá, como vai, vai bem? Embora as velhas lamparinas enrugadas estivessem começando a tremer na base, segurando os copos com as rucas velhas tremendo e fazendo a espuma derramar na mesa. Deixa a gente em paz, garoto. Disse uma delas que tinha um rosto que parecia um mapa de mil anos de idade. Somos só umas pobres velhas, mas nós simplesmente fizemos assim com os ubs, flash, flash, flash. Nos sentamos, tocamos a sineta e esperamos o rapaz aparecer. Quando ele veio todo nervoso e esfregando as rucas do avental gordurado, pedimos quatro veteranos. Veterano é um rum misturado com cherry brand, que estava na moda, sendo que tinha quem gostasse de uma rodelinha de lima, a variação canadense. Então eu disse ao garoto, dê a estas pobres e velhas babuscas que estão ali alguma alimentação. Escoceses em copo grande para todas e algo para levar para a viagem. E derramei meu bolso cheio de denja em cima da mesa dela e os três fizeram o mesmo. Oh, meus irmãos! Então copos duplos de ouro de fogo foram trazidos para as lamparinas velhas apavoradas e elas não sabiam o que dizer. Uma delas disse, obrigada, rapazes. Mas dava para ver que elas achavam que vinha alguma sacanagem por aí. De qualquer maneira, cada qual ganhou uma garrafa de Yankee General, ou seja, conhaque para levar. E eu dei dinheiro suficiente para que cada uma delas recebesse uma dúzia de pretinhas com espuma na manhã seguinte. E as chinas velhas fedidas deixaram seus endereços no balcão. Então, com o cortador que restou, nós compramos, meus irmãos, todas as tortas de carne, pretes ou salgadinhos de queijo, crispes e chocobars daquele mestre, e tudo isso também era para as velhotas. Então dissemos, voltamos num minueto, e as velhas petizas ainda estavam dizendo, obrigada, rapazes, e Deus abençoe vocês, garotos. E estávamos saindo sem um centavo de cortador dos nossos carmas. E isso faz a gente se sentir dobe mesmo, não faz? Disse Pet. Dava para vidiar o pobre do velho tosco, tão tosco que não estava aponeando nada daquilo, mas que não falava nenhuma palavra por medo de ser chamado de glupe e menino prodígio retardado. Bem, agora estávamos virando a esquina na direção da Hector Avenue e tinha uma loja de doces e cânceres ainda aberta. A gente não sacaneava com ele já fazia quase três meses, e o bairro inteiro andava muito quieto como um todo, então os miliquinhas ou patrulheiros rosas armados não andavam muito por ali, ficando mais ao norte do rio naquele tempo. Colocamos nossas mascaretas, coisa nova, horror show mesmo, um trabalho muito bem feito. Eram os rostos de personalidades históricas, eles diziam para você o nome quando você comprava. Eu tinha Disraeli, Pet tinha Elvis Presley, George tinha Henrique VIII, e o coitado do bom e velho tosco, tinha um veque poeta chamado P.B. Chile. Era um disfarce de verdade, com cabelo e tudo, e eram feitas de uma veste a plástica muito especial que dava para enrolar e esconder na bota quando você acabasse de usar. Então nós três entramos. Pet ficou montando o chaço do lado de fora, não que houvesse algo para nos preocupar lá fora. Assim que entramos na loja, fomos direto para cima do dono, o Slows, um veque gordo que nem leia que vidiou na hora o que estava acontecendo e foi direto para dentro, onde ficava o telefone e talvez sua pústica bem azeitada, carregada com seis cartuchos miseráveis. O tosco deu a volta naquele balcão escorre feito um passarinho, derrubando pacotes de tubinhos e quebrando um grande display que mostrava uma garota com os zubis reluzindo para os clientes e seus grudis quase saltando para fora, para anunciar uma marca nova de cânceres. Aí só deu para vidiar uma espécie de bola grande rolando para dentro da loja, atrás das cortinas. E essa bola era o tosco Slows meio que travando uma luta mortal. Depois deu para esluxar eles arfando, ofegando e chutando atrás da cortina, vencas caindo, palavrões e vidro fazendo crack, crack, crack. Pama Slows e a esposa ficou assim meio que paralisada atrás do balcão. Dava para ver que ela ia cricar socorro a qualquer momento. Então eu dei a volta naquele balcão muito escorre e segurei ela que tinha um peso muito horror show, toda anucando a perfume e com grudis grandes balançando. Eu havia colocado minha ruca em cima da rote dela para impedir que ela gritasse morte e destruição aos quatro ventos do céu. Mas essa cadela me deu uma mordida horrível. E aí quem cricou fui eu. E então ela se abriu lindamente com um grito bacana para os miliquinhas. Bom, então ela teve que ser adequadamente tochocada com um dos pesos da balança. E depois levou uma bela de uma pancada com um pé de cabra que eles tinham ali para abrir caixotes e isso fez o vermelho jorrar como um velho amigo voltando. Então coloquei ela no chão, rasguei as plates dela só de brincadeira e dei um chutinho com a bota para que ela parasse de gemer. E vidiando ela ali deitada com os grudis aparecendo, fiquei pensando se devia ou não devia, mas isso era para mais tarde. Então limpamos o caixa, fizemos uma bela pilhagem horror show naquela noite, pegamos algumas caixas dos melhores cânceres cada um e saímos, meus irmãos. Mas como aquele filho da puta era enorme, o tosco não parava de falar. Eu não estava gostando da cara do tosco. Ele parecia sujo e desarrumado, como um veque que havia se metido em alguma briga, o que é claro que ele havia feito. Mas você jamais deve dar na cara que acabou de fazer isso. O plastron dele parecia que havia sido pisado. Sua... Sua mascareta tinha sido arrancada e ele estava com o litso sujo de poeira. Então o levamos para um beco e demos uma ajeitada malenque, molhando nossos tásticos em cuspe para chispar a poeira fora. As coisas que fazíamos pelo nosso bom e velho tosco. Voltamos ao duque de Nova York, super escorre, e percebi pelo meu relógio que não havíamos ficado fora mais do que dez minutos. As velhas babuscas ainda estavam ali nas pretinhas, com espuma, e nos escoceses que tínhamos comprado para elas. E dissemos, olá, garotas, o que vai ser? Elas começaram o velho, muito gentil, rapazes. Deus abençoe vocês, garotos. E assim nós tocamos a colo-col e desta vez veio um garçom diferente. Pedimos cervejas misturadas com rum, porque estávamos com as gargantas secas, meus irmãos, e o que quer que as velhas pizzas quisessem. Então eu falei para as babuscas velhas. A gente não saiu daqui, saiu. A gente ficou aqui o tempo todo, não foi? Todas elas entenderam escorre e disseram, isso mesmo, rapazes, não saíram da nossa vista, não mesmo. Deus abençoe vocês, rapazes, bebendo. Não que isso importasse tanto assim, na verdade. Cerca de meia hora se passou antes que os miliquinhas dessem algum sinal de vida. E quando isso aconteceu, apenas dois rosas muito novinhos entraram, muito rosados, debaixo de seus enormes chilemes de cobre. Um deles disse, vocês aí sabem de alguma coisa sobre o que aconteceu essa noite na loja Slouse? Nós, perguntei inocente. Por quê? O que aconteceu? Roubo e agressão. Duas hospitalizações. Onde vocês estavam no começo da noite? Não estou gostando desse tom maldoso, eu disse. Eu não gosto dessas insinuações maldosas. Tudo isso pronuncia uma natureza muito suspeitosa, meus irmãozinhos. Eles estiveram aqui a noite toda, rapazes. As velhotas começaram a clicar. Deus abençoe. Nunca vimos rapazes tão gentis e generosos. Estiveram aqui o tempo todo. Estiveram mesmo. A gente não viu eles darem um passo. Não mesmo. Só estamos perguntando, disse o outro jovem miliquinha. Temos nosso trabalho para fazer como todo mundo. Mas, mesmo assim, nos deram aquele olhar mal de aviso antes de saírem. Quando estavam saindo, nós tocamos para eles um pouquinho de música labial. Mas, eu não conseguia deixar de me sentir um pouquinho decepcionado com as coisas do jeito que eram naquela época. Nada contra o que lutar de verdade. Tudo era fácil como tirar doce de criança. Mas, à noite, ainda era mesmo uma criança. PASTA 2 CAPÍTULO 2 Quando saímos do Duque de Nova York, vidiamos pela janela comprida e iluminada do bar principal um velho e borbulhante, pianitza ou bêbado, uivando as canções indecentes de seus pais e um blurb, blurb no meio como se uma orquestra velha de merda estivesse tocando nas suas tripas podres e fedidas. Se tem uma vésca que eu não tolero é essa. Nunca consegui suportar ver um mood todo sujo, rolando...